A Graça 2, de Santo Agostinho, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Introdução nas retratações, Agostinho se reporta a esta obra, A Graça e a Liberdade, no livro segundo, capítulo. Ele XVI, com estas palavras que servem muito bem para introduzir a questão central do livro, escrevi uma obra com título A Graça e a Liberdade considerando a oposição de alguns que, ao defenderem a graça de Deus, julgam negada a liberdade. Assim como de outros que defendem a liberdade para negar a graça de Deus, afirmando que ela é otorgada conforme nossos merecimentos. Escrevi a obra para os monjas de Adrumeto, em cujo mosteiro começaram a surgir discussões sobre a questão, o que levou alguns deles a me consultar. Esta obra começa assim, proptereus que hominis liberam arbitrium siquipra e dicante, causa daqueles que tanto defendem a liberdade, que negam a graça divina. Após a condenação do pelagianismo pelos concílios da África e pelo Papa Zózimo, em 418, persistiram algumas dúvidas a respeito da gratuidade da graça, da predestinação e da perseverança, questões que dariam origem ao semi-pelagianismo. Essa nova turbulência levou Agostinho a escrever uma carta ao presbítero romano Xisto, o futuro Papa Xisto III, sobre as consequências teológicas das afirmações dos neopelagianos, reafirmando sua doutrina sobre a predestinação gratuita a graça e refutando a doutrina do semi-pelagiano sobre os possíveis méritos do homem. Quando esta carta chegou ao mosteiro de Adrumeto, causou, entre os monges, grande divisão. Uns puseram-se de acordo com as afirmações de Agostinho, outros as recusavam dizendo que as conclusões agostinianas eram exageradas. Não podendo pôr acordo entre os monges, o Abade Valentim enviou a hipôna Crescônio e Félix, solicitando do próprio Agostinho esclarecimento sobre suas afirmações na carta a Xisto. Retendo junto de si mais tempo os monges Crescônio e Félix, Agostinho pôde redigir duas cartas, apresentadas na sequência. Ao Abade Valentim e a seu mosteiro sentiu a necessidade de escrever um pequeno tratado sobre a questão da relação da graça com a liberdade humana, mas Agostinho só pôde realizar este desejo em 427. Ao escrever esta obra, Agostinho tinha diante de si dois grupos opostos, o daqueles que defendiam a liberdade, sem considerar a influência da graça, e o dos que negavam a liberdade para exaltar a graça. O conteúdo doutrinal desta obra gira, portanto, em torno de esclarecer as relações do homem com Deus. Estas são, para Agostinho, determinadas, de um lado, pela liberdade do homem e, outro, dependem da graça de Deus. Segundo Agostinho, não se deve dar tanta importância à graça de Deus a ponto de subestimar a liberdade do homem, como também não se deve exaltar a liberdade a ponto de menosprezar a graça. Contra os pelagianos, Agostinho busca testemunhos nas Escrituras que comprovam a liberdade e provam que a graça não nos é otorgada conforme nossos merecimentos e, consequentemente, a vida eterna é dom gratuito de Deus. O conhecimento da lei, a natureza, a remissão dos pecados não representam a essência da graça. Mas a graça é força para que se possa cumprir a lei. A libertação para a natureza é corrompida e fonte para o domínio sobre o pecado. Isso a graça não é a recompensa dos méritos das boas obras, nem dos merecimentos da boa vontade que procede aos atos de crer e orar. Assim, Deus age na vontade humana inclinando-a tanto para o bem, como freio-te da sua misericórdia, como para o mal de acordo com os merecimentos, obedecendo a seus desígnios claros ou ocultos, mas sempre justos. Invoca, então, Agostinho um exemplo, o fato de haver crianças que, antes de morrer recebem gratuitamente a graça do batismo, e crianças que, deixando antes o mundo, não a recebem. Bibliografia Agostinho, Santo, O Livre Arbítrio, São Paulo, Paulus, 1995, Coe, Patrística 8, Cairé, Foubert, A, de Eu Presente dans la vie de l'Esprit, Paris, Desclede Brouwer, 1951, Gilson, Etienne, Introduction à Lettude de Saint-Augustin. Segunda Ede, Paris, Vrim, 1929. Labominardieri, A, M, Quelques remarques sur les citations scripturaires du de gratia et libero arbitrio. Revue disetto des Augustinienes 9, p. 77 a 85, 1963. Porziuara, Issa Agostin, Perfil humano e Y religioso. Segunda Ede, Madri, Ede, Cristiandade, 1984. Bovi, Ely Gracie et Libertes et Saint-Augustin. Montreão, 1938. Boer, Charles, Divi Agostini, de Correction et Gratia, Secundum Testum Maurinorum, Introduction et Nobis Auctum et Didit C.B. Roma, 1932. Traço. Li Sisteme de Saint-Augustin-Sulagrassi, para praze du de Correction et Gratia, em, Recherches de Ciência e Religieuse 1, 20, p. 501 a 526, 1930. Broglie, Guidi, Porune Melhor e Inteligência du de Correction et Gratia. Augustinus Magister III, 317 a 337. Congresse Internacional Augustinien, Paris, 21 a 24 set, 1954. Caponi, F. Insuperabiliter ou Inseparabiliter, Augustin. De Correction et Gratia, 12,28. La Tomus, Revue de Zeto des Latines. Bruxelles, 1969, p. 681 a 684. Le Bollier, J.I.Saisu la responsabilité du Pecheur. Grâce et liberté chez Saint-Augustin. La grâce d'Adam dans l'Ide Correction et Gratia. Augustinus Magister II, p. 789 a 793. Congresse Internacional Augustinien, Paris, 1954. Merlin, Charles, Veritable Clef de Isovragres de Saint-Augustin contre les Pelagiens, Parisis, 1732. Athene, Pegrasia, Predestinatione libero arbitrio nelortodôcia catolica e neogencenismo. Genova, 1931. Bernard, R. La Predestinatione em Agostino. Recherches Augustinienes III, 1 a 58, 1965. Public, 5. La Predestinatione, San Paolo I.S. Agostino. Roma, 1961. Genè, J.L. Theologie de Saint-Augustin. Gratia et Predestinatione. Léon, Lipui, 1961. Traço. Les Origines de la Controversie semi-pelagene. Annetheologique Augustinien XIII, p. 56 a 109, 1953. Traço. Lyssemi pelagene. Lyssemi du midi de la Gaulle da presles. Letres de Prosper d'Aquitaine et la Eressante Augustin. Recherches de Ciência e Religieus de 43, p. 321 a 341, 1955. Daman, J.M. Predestinatione, Electione eo Libro de Praede. Sancte. Contribucio non lestico augustiniano. Augustinus Magisterum, p. 127 a 136. Farrelly, MJ Predestinatione, Gracian Freireau, Westminster, 1964. Lorer, Emissione della Grazie di Dio come e lesione dell'uomo. In, Misterium Salutes 9, Bressia, 1975, p. 225 a 295. Pelande, Ele Prosperi e Aquitaine e Doctrina de Predestinatione. Montreau, 1936. Plinval, S.D. Prosperi, Interprete de Saint Augustin. Recherches Augustiniennes 1, p. 339 a 355, 1958. Revue Disetto des Augustiniennes 9, p. 259 a 287, 1963. La Predestinatione Augustinien et l'interpretation de Rotmaner. Rondet, a Gala Grazia de Cristo. Roma, 1966. Saint Martin, F. La Pensée de S.T. Augustinus et la Predestination gratuite et infallible de zelus à la gloire. Da Preces Dernieres Ecrites, 426-430. Paris, 1930. Trapé, a propósito de Predestinatione. S. Agostinho ediçoou e critici moderni. Divinitas 7, p. 243 a 284. 1966. Carta 194. Ao mosteiro de Adrumeto. A Valentim, muito amado e venerável irmão entre os membros de Cristo, e aos irmãos que contigo vivem. Agostinho cumprimenta no Senhor. 1. Procuraram-nos dois jovens, Crescone e Félix, e disseram-nos ser membros de vossa comunidade. Contaram-nos que o vosso mosteiro atravessa momentos de perturbação porque alguns de vós apregoam de tal modo o sentido da graça, que chegam a negar o valor da liberdade humana. Ainda mais, o que é mais grave, afirmam que, no dia do juízo, Deus não há de retribuir a cada um conforme suas obras. M.T. 16,27. R.M. 2,6. Revelaram também que muitos de vós não pensam assim, mas confessam a ajuda à liberdade parte da graça de Deus para conhecermos retamente e agirmos. Assim, quando o Senhor, na sua vinda, retribuir a cada um conforme suas obras, depare com nossas boas obras, que Deus já antes havia preparado para que nelas andássemos. F. 2,10. Os que assim pensam estão com a verdade. 2. Portanto, como suplicou o apóstolo aos coríntios, eu vos exorto, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, guardai a concórdia uns com os outros, de sorte que não haja divisões entre vós. 1,10. Digo-vos, pois, em primeiro lugar, que o Senhor Jesus, conforme está escrito no Evangelho de João, não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo ele. Em segundo lugar, como escreve o apóstolo Paulo, Deus julgará o mundo, rm 3,6, quando vier para julgar os vivos e os mortos, como a Igreja Católica professa no símbolo. Portanto, se não existe a graça de Deus, como há de salvar o mundo? E se não existe a liberdade, como há de julgar o mundo? Pelo que o livro ou a carta, que os monjas me trouxeram, deve ser entendida de acordo com esta fé. E assim não negueis a graça de Deus nem defendais o livre-arbítrio a ponto de torná-lo independente da graça de Deus, como se pudéssemos sem ela pensar ou fazer algo em ordem a Deus. Para isto não temos capacidade de forma alguma. Essa é a razão pela qual o Senhor, ao falar dos freutos da justiça, disse aos discípulos, sem mim nada podeis fazer. Ju 15,5, 3. Estas afirmações podem levar-vos a perceber que a referida carta a Xisto, presbítero da Igreja Romana, foi escrita contra os novos hereges pelagianos. Segundo eles, a graça de Deus nos é otorgada de acordo com nossos méritos, de modo que aquele que se gloria, não se glorie no Senhor, mas em si mesmo, isto é, no homem. Isto contradiz ao apóstolo, que diz, ninguém procure nos homens motivo de orgulho, um cor 3,21. E em outra passagem diz, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, um cor 1,31. Os referidos hereges, no entanto, ao pensar que se podem justificar sem a intervenção de Deus, suas próprias forças, não se gloriam no Senhor, mas em si mesmos. O apóstolo, dirige-lhes esta advertência, pois quem é que te distingue? Ele o diz porque somente Deus pode distinguir o homem da massa daquela perdição originária de Adão, para torná-lo vaso de eleição. Mas como o homem carnal e orgulhoso ao ouvir, quem é que te distingue? Poderia responder pela voz ou pelo pensamento, distingue-me minha fé, distingue-me minha oração, distingue-me minha justiça. O apóstolo vai imediatamente ao encontro de seus pensamentos e diz, que é que possuís que não tenhas recebido? E, se o recebeste, que haverias de ti em soberbecer como se não tivesses recebido? Um cor 4,7. Gloriam-se como se não recebessem os que julgam poder justificar-se si mesmos. É, isso, gloriam-se em si mesmos e não no Senhor. 4. A vista disto, na carta que chegou até vós, comprovei testemunhos das santas escrituras, e podeis aí examinar, que de modo algum poderia haver em nós boas obras, piedosas orações e fé firme, se não as recebêssemos daquele do qual diz o apóstolo Tiago, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descende do Pai das luzes. 3,17. E ninguém diga que a graça de Deus lhe é otorgada em vista dos merecimentos de suas obras ou de suas orações ou de sua fé, e pense ser verdade o que aqueles herejos dizem, ou seja, que Deus nos dá sua graça conforme nossos merecimentos. Esta opinião é absolutamente falsa, não porque não haja merecimento ou o bem praticado pelos justos ou o mal perpetrado pelos ímpios. Se assim fosse, como Deus julgará o mundo, quem converte o homem é a misericórdia e a graça de Deus, da qual diz o Salmo, Deus meu, tua misericórdia virá em meu auxílio, é se ele 58,11. Com elas o ímpio justificar-se-á, ou seja, de ímpio tornar-se-á justo e começará a ter méritos, os quais o Senhor coroará quando julgar o mundo. 4,17. Tínhamos muitas coisas que desejávamos enviar-vos, cuja leitura levar-vos-ia ao conhecimento pleno de toda a causa levantada pelos concílios episcopais contra os mesmos herejos pelagianos. Mas os irmãos de vossa comunidade, que vieram até nós, tinham preço em regressar. Meio deles não vos reescrevemos estas coisas, mas apenas as escrevemos. Não foram portadores de cartas dirigidas a nós vossa comunidade. Apesar disso, recebêmo-los, já que sua simplicidade era sinal comprovante de que não seriam capazes de forjar algo contra nós. Tinham pressa, pois desejavam passar a Páscoa convosco. Que o Senhor faça com que tão santo dia vos propice a paz e elimine a dissensão. 6,17. O melhor procedimento será, não sendo onerosa para vós, que encaminheis a mim aquele que é considerado autor da perturbação. Isto peço encarecidamente, pois não compreende o meu livro ou talvez não é compreendido quando se empenha em resolver e desvendar uma questão dificílima e inteligível aos poucos. Esta questão é a referente à graça de Deus. Questão que levou pessoas não inteligentes a pensar que o apóstolo Paulo diz. Isso diz o apóstolo Pedro em sua carta. Assim, visto que tendes essa esperança, esforçai-vos ardorosamente para que ele vos encontre em paz, vivendo uma vida sem mácula e irrepreensível. Considerai a longanimidade de nosso Senhor como a nossa salvação, conforme também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Isso mesmo faz ele em todas as suas cartas, ao falar nelas desse tema. É verdade que nas suas cartas se encontram alguns pontos difíceis de entender, que os ignorantes e vacilantes torcem, como fazem com as demais escrituras, para sua própria perdição. 2PD 3,1416 7. Ponde-vos em guarda-respeito destas terríveis palavras deste tão grande apóstolo. Quando percebeis não poder chegar à compreensão, acredita entretanto nas palavras divinas, pois existe um lado a liberdade e, outro, a graça de Deus, sem cujo auxílio não é possível a conversão a Deus e o crescimento no mesmo Deus. E o que acreditais pela vossa piedade, orai para também compreender-des com sabedoria. O compreender com sabedoria é próprio do livre-arbítrio. Se não compreendêssemos e soubéssemos pelo livre-arbítrio, a Escritura não nos daria este preceito. Quando diz, reflete, insensatos do povo, e vós, nécios, quando sereis prudentes. S. L. 93,8 O fato de nos ser imposto um preceito para que entendamos e saibamos, requer nossa obediência, que não pode existir sem a liberdade. Mas se fosse possível pela liberdade sem a ajuda da graça de Deus entender e saber, não se diria, instrui-me, para que eu conheça os preceitos. S. L. 118,125 E nem estaria escrito no Evangelho. Então abriu-lhes a mente para que entendessem as Escrituras. Ele C. 24,45 E também o apóstolo Tiago não diria, se alguém dentre vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede generosamente a todos, sem propérios, e ela ser-lhe-á dada. T. G. 1,5 Poderoso é o Senhor, que orçalá-vos com sede e também a nós alegrar-nos em breve com notícias sobre o restabelecimento da paz e da harmonia entre vós. Saudações não somente em meu nome, mas também dos irmãos que comigo vivem. Suplico que oreis nós na harmonia e com instância. O Senhor esteja convosco. C. 195 Ao muito amado e venerável irmão em Cristo e os irmãos que contigo vivem, Agostinho cumprimenta no Senhor. 1. Levo ao conhecimento de vossa caridade que Crescônio, Félix e outro Félix, servos de Deus, que da vossa comunidade vieram até nós, passaram a Páscoa conosco. 2. Prendêmos-los mais tempo para que regressassem ao mosteiro mais instruídos contra os novos hereges pelajanos. 2. Incorre no erro deles aquele que condiciona aos méritos humanos a concessão da graça de Deus, a única capaz de libertar o homem em meio de Jesus Cristo nosso Senhor. 3. Mas, outro lado, aquele que pensa que o homem, quando o Senhor vier para o juízo, não será julgado de acordo com as suas obras, estando já em uso de sua liberdade, também incorre em erro. 4. Somente as crianças, que não podem ser responsabilizadas suas obras, boas ou más, serão condenadas devido ao pecado original, se não forem socorridas pela graça de Deus no banho batismal. 5. Todos os outros que, em uso da liberdade, acrescentaram seus próprios pecados ao pecado original, se não são retirados do poder das trevas pela graça de Deus e não são transferidos para o reino de Cristo, serão julgados não somente devido ao mérito original, mas também de acordo com os merecimentos da própria vontade. 6. E os justos receberão o prêmio em conformidade aos merecimentos da própria vontade, mas a própria vontade foi dom da graça de Deus. 7. Cumpre-se assim o que está escrito. 8. Tribulação e angústia para toda pessoa que pratica o mal, para o judeu primeiro, mas também para o grego. 9. Glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, para o judeu em primeiro lugar e também para o grego. 9. R. M. 2,9 a 10. 2. Não me entreguei a muito trabalho para discorrer mais longamente nesta carta sobre tão difícil o assunto, qual seja sobre a vontade e a graça. Isso porque já lhes entregaram outra quando manifestaram terem pressa em regressar. E vos escrevi também uma obra, uma a qual, se a ledes com atenção e com a ajuda de Deus e a compreenderes, creio que não haverá mais divergência entre vós a respeito desta questão. Os referidos monges levam também outras informações que tivemos bem endereçar-vos, com as quais podeis acompanhar o processo mediante o qual a igreja, com a misericórdia de Deus, rechaçou o veneno da herança pelagiana. São informações sobre o que se escreveu a Inocêncio, bispo da cidade de Roma, de parte dos concílios da província de Cartago e da Numídia e, com mais pormenores, cinco bispos, e sobre o que o Papa respondeu a estas três fontes informativas. São portadores também do que foi escrito ao Papa Zózimo de parte do concílio africano e sua resposta é enviada a todos os bispos do mundo, do que dispomos em poucas palavras no posterior concílio plenário de toda a África contra o mesmo erro, assim como da minha obra antes lembrada, a qual há pouco escrevi para vós. Tudo isto lemos com eles durante o seu estado aqui e meio deles vos enviamos. 3. Fizemos-lhes também a leitura do livro do Bem-aventurado Marte e Cipriano sobre a oração dominical, e mostramos a sua doutrina concernente a como se há de suplicar a nosso Pai, que está nos céus, tudo o que diz respeito aos nossos costumes, razão de ser de nossa vida virtuosa, assim como sua orientação para que não nos afastemos da graça divina, ao pretendermos procurar apoio no livre-arbítrio. Com a mesma leitura, mostramos que o mesmo glorioso mártir admoestou a respeito do dever de rezarmos também pelos nossos inimigos, que ainda não creram em Cristo, a fim de que acredite. Seria esta uma doutrina sem sentido, se a igreja não acreditasse que até vontade má e infiel pode se voltar para o bem pela graça de Deus. Mas não estamos enviando este livro de São Cipriano, porque disseram que já o tendes aí. Lemos com eles também minha carta enviada a Xisto, presbítero da igreja romana, a qual nos trouxeram, e mostramos que foi escrita contra aqueles que defendem a doação da graça de Deus conforme nossos merecimentos, ou seja, contra os mesmos pelagianos. 4. De acordo com nossa possibilidade, procedemos com estes vossos irmãos e com os nossos de modo a ajudá-los a perseverar na fé salutária e católica. Esta fé não nega a importância da liberdade para levar uma vida santa ou ímpia, nem restringe seu valor à impossibilidade de se fazer algo sem a graça de Deus, seja para a conversão do mal para o bem, seja para perseverar no bem, ou ainda para se alcançar a felicidade eterna. Onde cêsse o temor que venha a se perder, exorto-vos também, caríssimo, nesta carta no mesmo sentido que o apóstolo nos exorta, ou seja, que, cada um, não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que convém, mas uma justa estima, ditada pela sabedoria, de acordo com a medida da fé que Deus dispensou a cada um. 5. Considerai o que adverte o Espírito Santo pela boca de Salomão, examina a vereda em que pões os teus pés, e todos os teus caminhos serão firmes. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal, porque o Senhor conhece os caminhos que estão à direita. Em os que estão à esquerda são caminhos de perdição, mas Ele mesmo endireitará as tuas carreiras, e te conduzirá em paz na tua viagem. 6. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, embora sejam lá. Louváveis os caminhos à direita e indesejáveis os da esquerda. Esta é a razão que acrescentou. Retira o teu pé do mal, do mau caminho, isto é, o da esquerda, conforme esclarece na sequência ao dizer. O Senhor conhece os caminhos que estão à direita. Em os que estão à esquerda são caminhos de perdição. Devemos trilhar os caminhos que o Senhor conhece, sobre os quais diz o Salmo. O Senhor cuida e conhece, do caminho dos justos, e o caminho dos ímpios perecerá. É-se ele 1,6. Este o Senhor não conhece, porque está à esquerda. Assim como dirá aos que estiverem à esquerda, não vos conheço. Em tê 25,12. Mas, que não conhece aquele que tudo o conhece. Seja o bem, seja o mal praticado pelo homem. O que quer dizer, não vos conheço, senão eu não os fiz. Tem o mesmo sentido do que se disse do Senhor Jesus Cristo. Aquele que não conhecer o pecado. 2,5,21. Que diz, não conhecera, senão porque não fizera. Assim, pelo fato de ter dito, o Senhor cuida, conhece, do caminho dos justos. Não se há de entender que ele fez os caminhos à direita. Ou seja, os caminhos dos justos, os quais representam as boas obras que Deus já antes tinha preparado para que nelas andássemos. F 2,10. O Senhor, no entanto, não conhece os maus caminhos à esquerda. Ou seja, os caminhos dos ímpios. Porque ele não os fez, mas fê-los o homem para si. Isso diz, mas odeio os maus caminhos dos ímpios, pois estão à esquerda. 7. Em, alguém nos dirá, que disse, não declines nem para a direita nem para a esquerda. Se deveria dizer, mantenha a direita e não declines para a esquerda, considerando que são bons os caminhos da direita. Que, julgamos que seja pelo fato de serem tão bons os caminhos da direita, que não é bom declinar para a direita. Pois declinar para a direita indica aquele que deseja atribuir a senão a Deus as mesmas boas obras do que se referem aos caminhos da direita. Isso, ao ter dito, porque o Senhor conhece os caminhos que estão à direita. Em, os que estão à esquerda, são caminhos de perdição. Como se lhe tivessem dito, como não queres que declinemos para a direita. Acrescentou em seguida, ele mesmo endireitará as tuas carreiras, e te conduzirá em paz na tua viagem. Isso deves compreender o que te foi mandado. Exame na vereda em que pões os teus pés, e todos os teus caminhos serão firmes. Para saberes que, quando o fazes, é um socorro do Senhor Deus para que possas fazê-lo. E não declinarás para a direita, ainda que trilhes os caminhos da direita, ao não confiar nas tuas forças. Será a tua força aquele que endireitará as tuas carreiras, e te conduzirá em paz na tua viagem. 8. Consequentemente, todo aquele que diz, basta-me a minha vontade para praticar as boas obras, declina para a direita. Outro lado, declinam para a esquerda os que julgam ser preciso desistir da retidão de vida. Quando ouvem exaltar a graça de Deus a ponto de levar a crer e entender que ela torna boas as vontades perversas dos homens e preserva as que torna boas. E isso dizem, não haveríamos de fazer o mal para que venha o bem. R.M. 3,8 Eis a razão que ele vos disse, não declinas nem para a direita nem para a esquerda, ou seja, não deveis defender a liberdade a ponto de atribuir-lhe as boas obras sem a graça de Deus. E não deveis defender a graça de Deus a ponto de preferir as más obras, como se tivesseis a garantia da graça. Tal não permita a própria graça de Deus. O apóstolo, fazendo suas as palavras dos que assim pensam, diz, que diremos então, que devemos permanecer no pecado. A fim de que a graça atinja sua plenitude. Respondendo a estas palavras de pessoas que vivem no erro e não compreendem a graça de Deus, diz, de modo algum, nós que morremos para o pecado, como haveríamos de viver ainda nele? R.M. 6,1 a 2 Nada mais breve e melhor pode ser dito. Pois, o que de mais útil nos confere a graça de Deus neste mundo maligno, se não a morte ao pecado. Isso torna-se ingrato a graça a quem quer viver no pecado contando com ela. Pela qual morremos ao pecado. Deus, que é rico em misericórdia, conceda-vos apreciar o que é bom e permanecer até o fim no bom propósito e ir sempre progredindo. Pedi esta graça instantemente em vigilância e harmonia fraterna tanto para vós como para nós e todos os que vos amam, assim como pelos que vos odeiam. Que a vossa vida seja em Deus. Se algo mereço de vós, peço que venha ter comigo o irmão Floro. Capítulo 1 A motivação para esta obra Esclarecer os monjas do Abade Valentim sobre o tema 1 Já nos demos ao trabalho de falar e escrever sobejamente, quanto o Senhor nos permitiu, contra aqueles que advogam e defendem a liberdade do homem a ponto de se atreverem a negar e omitir a graça de Deus, com a qual ele nos chama e somos libertados de nossos deméritos e pela qual podemos alcançar a vida eterna. Mas como há também alguns que, ao defender a graça de Deus, negam a liberdade ou que, ao defender a graça, julgam estar negando a liberdade, levado pela caridade, decidi escrever-te a esse respeito, ó irmão Valentim, assim como aos outros que contigo estão a serviço de Deus. Caros irmãos, mediante alguns de vossa comunidade, que vieram procurar-me e dos quais me sirvo para enviar-lhes estas linhas, chegou ao meu conhecimento que há divisões entre vós no tocante ao assunto. Isso, caríssimos, para que não vos inquieteis ante a dificuldade da questão, advertou-os primeiramente que agradeçais a Deus pelo que conseguistes entender, do que ainda não alcançastes compreender, pela aplicação de vossa inteligência, rogai a Deus a compreensão, mantendo a paz e a caridade entre vós. Enquanto ele não vos conduzir a essa compreensão, ficai com o que pudestes entender. Assim nos adverte o apóstolo Paulo, o qual, após ter afirmado não ser ainda perfeito, diz logo depois. Portanto, todos nós que somos perfeitos tenhamos este sentimento, ou seja, de tal modo somos perfeitos que ainda não chegamos à perfeição que deveríamos alcançar, e acrescenta, e, sem alguma coisa pensais diferentemente, Deus vos esclarecerá. Entretanto, qualquer seja o ponto a que chegamos, conservemos o rumo. F. L. 3,12 a 16 Contentando-nos com o que chegamos a compreender, poderemos chegar aonde ainda não chegamos, esclarecendo-nos o Senhor se algo entendemos de modo diferente, contanto que não abandonemos o que já nos revelou. Capítulo 2 A Sagrada Escritura comprova a existência do livre-arbítrio 2 Deus revelou-nos pelas suas santas escrituras que o homem possui o dom da liberdade. Com palavras divinas, e não humanas, lembrar-vos-ei como Nulo revelou. Primeiramente, os preceitos divinos não favoreceriam o homem, se não tivesse vontade livre para cumpri-los e merecer a recompensa eterna. Foram dados a fim de que o ser humano não apresentasse desculpas de sua ignorância. No Evangelho, assim diz o Senhor referindo-se aos judeus, Se eu não tivesse vindo e não lhes tivesse falado, não seriam culpados de pecado, mas agora não tem excusa para o seu pecado. Ju 15,22 A que pecado se referia? Não se referia àquele execrando pecado futuro, que no momento previa, ou seja, o de o haverem de matar. Com efeito, não eram réus de nenhum pecado antes que o Cristo tomasse a forma humana. No mesmo sentido diz o apóstolo, manifesta-se, com efeito, a ira de Deus, do alto do céu, contra toda a impiedade e injustiça dos homens que mantêm a verdade prisioneira da injustiça. Porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus lhe revelou, sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade, tornou-se inteligível, desde a criação do mundo, através das criaturas, de sorte que não tem desculpa. R.M. 1,18 a 20 De que desculpa não os considera excusáveis? Não é daquela que a soberba humana costuma apresentar. Se tivesse sabido, teria feito. Se não fiz é porque não sabia. Ou, se soubesse, faria. Não faço porque não sei. Essa excusa não tem razão de ser quando se lhes dá o preceito ou quando aprendem o modo de evitar o pecado. 3. Mas há pessoas que mesmo com relação a Deus pretendem excusar-se. A eles se dirige o apóstolo Tiago quando diz, ninguém, ao ser tentado, deve dizer, é Deus que me está tentando, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Antes, cada qual é tentado pela própria concupiscência, que o arrasta e o seduz. Em seguida, a concupiscência, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, atingindo a maturidade, gera a morte. Tg. 1,3 a 15 Aos que desejam desculpar-se com relação a Deus, o livro dos provérbios de Salomão também responde. A estrutícia do homem perverte os seus passos, e ferve no seu coração, de cólera, contra Deus. E o livro do Eclesiástico afirma, não digas, Deus é causa de estar longe de mim, não faças o que ele aborrece. Não digas, ele é que me induziu a erro, porque não lhe são necessários os ímpios. O Senhor aborrece todas as abominações do erro, e este não será amável aos que o temem. Deus criou o homem desde o princípio, e deixou-o na mão do seu conselho. Deu-lhe mais os seus mandamentos e os seus preceitos. Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão, e tu conservarás sempre a fidelidade que agrada, a Deus. Ele pôs diante de ti a água e o fogo, lança a tua mão ao que quiseres. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. O que lhe agradar, isso lhe será dado. Eculo 15,11 a 18 Está bem clara a alusão ao livre-arbítrio da vontade humana. 4. Que Senhor, em tantas passagens, determina a observância e o cumprimento de todos os seus mandamentos. Que haveria de determinar, se não existisse o livre-arbítrio. Que é feliz aquele do qual fala o Salmo que põe suas complacências na lei do Senhor. S. Ele 1,2 Não revela cabalmente que o homem está seguro na lei de Deus. Própria vontade. Além do mais, há muitos mandamentos que de certo modo supõem expressamente a vontade própria. Não te deixes vencer pelo mal. R. M. 12,21 E outros semelhantes, tais como Não queiras ser como o cavalo e o mulo sem entendimento. S. L. 31,9 E não abandones a lei de tua mãe. Pr. 1,8 E não sejas sábio a teus próprios olhos. E não rejeites, meu filho, a correção do Senhor. E não desprezes a lei. E não te abstenhas de fazer o bem ao necessitado. E não maquines nenhum mal contra o teu amigo. Pr. 3,7.11.27.29 E não te deixes ir atrás dos artifícios da mulher. Pr. 5,2 E renunciou a ser sensato e fazer o bem. S. L. 35,4 E eles aborreceram as instruções. Pr. 1,29 Estes e outros inumeráveis textos do Antigo Testamento. Não supõem a livre vontade do homem. E os livros evangélicos e apostólicos comprovam-nos a mesma coisa nos textos. Não ajunteis para vós tesouros na terra. M. T. 6,19 E não temais os que matam o corpo. Pr. 10,28 E se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens que ele ama. L. C. 2,14 E o que diz o apóstolo Paulo? Faça o que queira. Não peca. Que se realize o casamento. Mas aquele que, no seu coração, tomou firme propósito. Sem coação e no pleno uso da própria vontade. E, em seu íntimo, decidiu conservar a sua virgem. Esse procede bem. Um cor 7,36 Diz também. Se eu fizesse iniciativa própria. Teria direito a um salário. Um cor 9,17 E em outra passagem. Tornai-vos sóbrios. Como é necessário. E não pequeis. Um cor 15,34 E novamente. De modo que a boa disposição da vossa vontade corresponde à realização segundo os vossos meios. 2 Cor 8,11 E diz a Timóteo, pois, quando os seus desejos se afastam do Cristo, querem casar-se, em outro lugar. Aliás, todos os que quiserem viver com piedade em Cristo Jesus, serão perseguidos. 2 TM 3,12 E ao próprio Timóteo, não descuides do dom da graça que há em ti. 1 TM 4,14 E a Filemón, para que a tua boa ação não fosse como que forçada, mas espontânea. FM 14 E Tiago, meus irmãos. A vossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir a excepção de pessoas. TG 2,1 E não faleis mal uns dos outros. TG 4,11 João também em sua carta. Não ameis o mundo. 1 Ju 2,15 E outros textos semelhantes. Ou seja, onde está escrito, não queiras isto ou não queiras aquilo, e onde, para fazer ou não fazer algo, os divinos conselhos exigem a ação da vontade. Percebe-se com clareza a exigência do livre-arbítrio. Portanto, ninguém reclama de Deus, mas considere-se culpado quando peca. E quando praticar o bem, não considere sua vontade alheia a essa boa obra. Quando, pois, pratico bem livremente, chamá-lo a então uma boa obra e, ela, pode-se esperar a recompensa daquele do qual se disse, que retribuirá a cada um de acordo com o seu comportamento. MT 16,27 Capítulo 3 A responsabilidade dos que conhecem e dos que desconhecem os mandamentos 5 Nos que conhecem os divinos mandamentos, não tem cabimento a desculpa que se costuma a desir ignorância. Em, mesmo os que desconhecem a lei de Deus. São réus de ponto. Portanto, todos aqueles que pecaram sem lei, sem lei perecerão. E todos os que pecaram com a lei, pela lei serão julgados. RM 2,12 Não me parece que o apóstolo tenha falado como se quisesse significar que sofreria um castigo maior os que em seus pecados desconhecem a lei com relação aos que a conhecem. Parece-me pior perecer que ser julgado. Mas como se referia com essas palavras aos pagãos e os judeus, pelo fato de aqueles não terem lei, e estes terem recebido a lei, quem se atreverá a dizer que os judeus, ao picar com a lei, não perecerão, pois não creram em Cristo. Portanto, sem a fé de Cristo não há libertação. Isso serão julgados e perecerão. Se é pior a sorte dos que desconhecem a lei com relação aos que a conhecem. Como dizer que é verdade o que o Senhor afirma no Evangelho? Aquele que não conheceu a vontade de seu Senhor e tiver feito obras dignas de chicotadas, será açoitado poucas vezes. Aquele servo que conheceu a vontade de seu Senhor, mas não se preparou e não agiu conforme sua vontade, será açoitado muitas vezes. Lc 12,48.47 Estas palavras revelam que o pecado do que sabe é mais grave do que o do que desconhece. Mas essa diferença não há de ser motivo para se refugiar nas trevas da ignorância e, assim, se escudar nessa desculpa. Uma coisa é não saber, e outra é não querer saber. Imputa-se a responsabilidade da vontade quando se diz, renunciou a ser sensato e fazer o bem. S. L 35,4. Mas a ignorância, não daqueles que não querem conhecer, mas daqueles que simplesmente não conhecem. Há ninguém escusa não os livrando de arder no fogo eterno, se não acreditarem porque não ouviram absolutamente sobre o que deviam crer. O fogo se eles há talvez mais brando. Não sem motivo está escrito. Derrama a tu eira sobre as nações que não te conhecem. S. L 78,6. E também o que diz o apóstolo, quando vier no meio de uma chama ardente para vingar-se daqueles que não conhecem a Deus. 2 T. S 1,8. Para que tenhamos o conhecimento e não digamos, não sabia, não ouvi, não entendi. Tenha-se em conta o que está implicada a vontade humana onde está escrito. Não queiras ser como o cavalo e o mulo sem entendimento. S. L 31,9. Embora seja pior a sorte daquele de quem se disse. Não bastam as palavras para corrigir um escravo, porque ele não compreende o que tu dizes. Mas despreza obedecer. P. R 29,19. Quando, em, a pessoa diz. Não posso fazer o que é mandado, porque sou vencido pela minha concupiscência. Não está se desculpando nem culpando a Deus em seu coração. Mas reconhece em si mesmo o mal e se arrepende. A ele diz o apóstolo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. R. M 12,21. E a quem se diz. Não te deixes vencer. Supõe-se nele a liberdade. Capítulo 4 Testemunhos escriturísticos sobre a necessidade da graça como ajuda ao livre-arbítrio. A liberdade não dispensa a graça. 6. É de se temer. No entanto. Que todos esses testemunhos divinos e quaisquer outros. Que certamente são em grande números. Em defesa do livre-arbítrio. Sejam entendidos de tal modo que não se deixe lugar à ajuda e à graça de Deus. Como necessárias para uma vida predosa e um bom comportamento dignos de recompensa eterna. Do mesmo modo. Quando vive bem e pratica boas obras ou lhe parece que vive e pratica. Não se atreva o mortal a se gloriar em si mesmo e não no Senhor. E a pôr em si mesmo a esperança de viver retamente. Evitando esse comportamento. Não se expor a maldição do profeta Jeremias. Que diz. Maldito homem que confia no homem e se apoia no seu braço de carne. E cujo coração se retira do Senhor. J.R. 17,5 Entender bem. Irmãos. Este testemunho profético. Pelo fato de o profeta não ter dito. Maldito homem que confia em si mesmo. Poderia parecer a alguém que a afirmação. Maldito homem que confia no homem. Significaria que não se deve confiar no homem. Mas em si mesmo. Mostrando que a advertência implica a confiança em si mesmo. Depois de dizer. Maldito homem que confia no homem. Acrescentou. E se apoia no seu braço de carne. Braço simboliza a faculdade de agir. E o termo carne está no lugar de freagilidade humana. Assim. Apoia-se na carne de seu braço aquele que. Para praticar boas obras. Julga ser-lhe suficiente a força freágil e inválida. Ou seja. A humana. Isso disse em seguida. E cujo coração se retira do Senhor. Assim ensina. Não desde antigamente. Mas desde pouco tempo. A doutrina herética pelagiana. A qual. Combatida. Durante muito tempo. Foi levada a concílios episcopais. Uma necessidade atual. Foi esta a razão de ter lhes enviado algo para ler. Mas não tudo o que foi escrito. Portanto. Não tenhamos confiança no homem para a prática do bem. Apoiando-nos na carne do nosso braço. Mas que o nosso coração não se afaste do Senhor. Mas diga-lhes. Tu és minha ajuda. Não me deixes. Nem me abandones. Ó Deus. Meu Salvador. S. L. 26,9. 7. Caríssimos. Com os supracitados testemunhos das santas escrituras provamos a liberdade existente no homem para bem viver e retamente agir. Vejamos também os testemunhos divinos sobre a graça de Deus. Sem a qual não podemos praticar nenhum bem. Em primeiro lugar. Dir-vos-ei algo sobre o vosso modo de viver. Não vos reuniríes em comunidade. Na qual viveis em continência. Se não tivesses desprezado as alegrias conjugais. Daí as palavras dos discípulos do Senhor. Se assim a condição do homem em relação a mulher. Não vale a casar-se. E sua resposta. Nem todos são capazes de compreender essa palavra. Mas só aqueles a quem é concedido. M.T. 19,10. Não exortava o apóstolo a liberdade de Timóteo quando lhe dizia. A ti mesmo. Conserva-te puro. 1.TM 5,22. E nesse pormenor. Mostrou a força da vontade. Quando diz. Sem coação e no pleno uso da própria vontade. E. Em seu íntimo. Decidiu conservar a sua virgem. Esse procede bem. 1.C. 7,37. Mas. Nem todos são capazes de compreender essa palavra. Mas só aqueles a quem é concedido. Aqueles a quem não é concedido. Ou não querem. Ou não chegam a realizar o que querem. Mas aqueles a quem é concedido. Querem a ponto de realizar o que querem. Assim. Essa palavra. Que não é compreendida a todos. Seja compreendida a alguns. E significa tanto o dom de Deus como a liberdade. 8. A respeito da castidade conjugal disse o apóstolo. Faça o que queira. Não peca. 1.C. 7,36. E. No entanto. O matrimônio é também um dom de Deus no dizer da escritura. Pelo Senhor a mulher se une ao homem. P.R. 19,14. Isso o doutor dos gentios mostrou ser dom de Deus tanto a castidade conjugal. Que não leva ao adultério. Como a continência mais perfeita. Que se abstém de toda a união carnal. Ao recomendá-las aos coríntios. Eu advertir os cônjuges que não se recusem um ao outro. Ao fazer a advertência. Acrescentou. Quisera que todos os homens fossem como eu. Já que ele se abstinha de toda a união carnal. E disse em seguida. Mas cada um recebe de Deus o seu dom particular. Um. Deste modo. Outro. Daquele modo. 1.C. 7,7. Os muitos preceitos da lei de Deus. Proibindo a fornicação e o adultério. Não implicam a existência da liberdade. Pois. Não haveria os preceitos. Se o homem não fosse dotado de vontade livre para obedecer a Deus. Contudo. É um dom de Deus. Sem o qual não se poderia observar os preceitos sobre a castidade. Isso está escrito no livro da sabedoria. E como eu sabia que não podia ser continente. Se Deus não mudesse. E isto era já um efeito da sabedoria. O saber de quem vinha este dom. Dirigi-me ao Senhor. S.B. 8,21. Entretanto. A fim de que não se cumpram os santos preceitos da castidade. Cada qual é tentado pela própria concupiscência. Que o arrasta e seduz. T.G. 1,14. Se alguém disser. Quero guardar. Mas sou dominado pela minha concupiscência. A escritura responde com o livre arbítrio. Conforme disse anteriormente. Não te deixes vencer pelo mal. Mas vence o mal pelo bem. Para consegui-lo. Conta com a ajuda da graça. Pois se esta falta. A lei nada mais será que a força do pecado. A concupiscência toma incremento. E se fortalece mais com as proibições da lei. Se o espírito da graça não ajudar. É isto que diz o apóstolo dos gentios. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Eis a razão que diz homem. Quero observar os mandamentos da lei. Mas sou dominado pela força da concupiscência. Quando se apela a sua vontade. Se lhe diz. Não te deixes vencer pelo mal. Que proveito lhe trará. Se lhe falta o socorro da graça. É justamente isto que o mesmo apóstolo acrescentou. Após haver dito. A força do pecado é a lei. Continuou. Graças se rendam a Deus. Que nos dá a vitória nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Cor 15,56 a 57. Portanto. A vitória obtida sobre o pecado é também dom de Deus. O qual. Neste combate. Vem auxílio da liberdade. 9. A vista disso. O Mestre Celestial admoesta. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. MT 26,41. Portanto. É dever de cada um orar na luta contra a sua concupiscência. Para não cair na tentação. Isto é. Para não ser ela arrastado e seduzido. Não cai na tentação. Se com firme vontade vencer a má concupiscência. Para não sucumbir à tentação. Não basta o livre-arbítrio da vontade humana. Se o Senhor não favorecer a vitória é o que ora. Que sinal pode haver mais evidente da graça otorgada a Deus. Quando se recebe o que se pede. Se o Senhor tivesse dito. Vigiai. Para não cairdes em tentação. Pareceria que apenas a vontade seria o objeto da advertência. Mas como acrescentou. E orai. Revelou que Deus ajuda para afastar a tentação. Ao livre-arbítrio foi dito. Filho. Não rejeites a correção do Senhor. PR 3,11. E o Senhor disse. Eu. Em. Orei-te. Afim de que a tua fé não desfaleça. Ele. C. 22,32. Portanto. O homem é ajudado pela graça. Afim de que. Não sem motivo. A sua vontade se imponham preceitos. Capítulo 5. Refuta a errónea interpretação. Parte dos Pelagianos. De um texto sagrado. Comprova outros textos. A necessidade da graça ao lado da liberdade. Nas palavras do Senhor. Convertei-vos a mim. E eu me voltarei para vós. Z. C. 1,3. Uma parte implica a nossa vontade. Isto é. A conversão a ele. A outra. A própria graça. Isto é. Que ele se volte para nós. É um texto que pode levar os Pelagianos a pensar num apoio ao seu ensinamento. Segundo o qual a graça de Deus nos é concedida conforme nossos méritos. No entanto. O próprio Pelagio não ousou dizer tal coisa no oriente. Isto é. Na província da Palestina. Onde está a cidade de Jerusalém. Quando foi ouvido pelos bispos. Entre outros pontos doutrinários de que o acusaram. Foi justamente o de ter dito que a graça divina é concedida de acordo com os nossos méritos. É um ponto tão contrário à doutrina católica e tão ofensível graça de Cristo. Que. Se não tivesse negado a acusação. Teria saído da reunião com a de excomunhão. Negou. No entanto. Fingidamente. Como demonstram livros seus posteriores. Nos quais defende nada mais e nada menos que Deus nos concede sua graça considerando nossos méritos. Para formular esse ensinamento. Baseiam-se em textos da escritura. Entre os quais o há pouco citado. Convertei-vos a mim. E eu me voltarei para vós. Como se o merecimento de nossa conversão a Deus fosse a medida da graça pela qual ele se volta para nós. Os que assim pensam. Não percebem que. Se a nossa conversão a Deus não fosse também um dom de Deus. Não se lhe diria. Deus dos exércitos. Restaura-nos. S. Ele 79,8. E porventura não nos tornarás a dar a vida. E restaura-nos. Ó Deus. Salvador nosso. S. Ele 84,7.5. E outros semelhantes que seria por lixo e numerar. Aproximar-se de Cristo não é converter-se para ele mediante a fé. Ele não diz. Ninguém pode vir a mim. Se isto não lhe for concedido pelo Pai. Jus 6,65. 11. O que está escrito no segundo livro das crônicas manifesta também o livre-arbítrio. O Senhor foi convosco, porque vós fostes com ele. Se o buscardes, achá-lo o eis. Mas, se o abandonardes, ele vos abandonará. 2. CR 15,2. Mas os que defendem a doação da graça de Deus de acordo com nossos merecimentos. Esses testemunhos são interpretados no sentido de que nosso merecimento reside no fato de estarmos com Deus. E, de acordo com este merecimento, a graça nos é concedida para que ele esteja conosco. Daí que nosso merecimento consiste em procurá-lo. A concessão da graça está, portanto, no fato de o encontrarmos. Revela também o livre-arbítrio do que consta no primeiro livro. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus teu pai, e serve com o coração perfeito e plena vontade. Porque o Senhor sonda todos os corações, e penetra todos os pensamentos do espírito. Se tu buscares, achá-lo-ás. Mas se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Um CR 28,9. Mas os pelagianos veem o mérito do homem nas palavras. Se tu buscares, e, de acordo com esse merecimento, sobrevém a graça pelo que segue, achá-lo-ás. Esforçam-se assim para provar a concessão da graça de acordo com nossos merecimentos. Ou seja, a graça que não é graça. O que se concede a alguém pelo merecimento não se considera recompensa como graça, mas como dívida. Como diz claramente o apóstolo, RM 4,4. 12. Mérito, ou melhor, demérito teve o apóstolo Paulo porque perseguia a igreja. Ele mesmo diz, nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque perseguia a igreja de Deus. No entanto, desmerecendo, recebeu o bem pelo mal. Isso acrescentou, mas pela graça de Deus sou o que sou. Sem embargo, fazendo ver o livre-arbítrio, prosseguiu, e a sua graça a mim dispensada não foi estéreo. Ao contrário, trabalhei mais do que todos eles. 1 Cor 15, 9 a 10. Este livre-arbítrio é objeto de exortação a outros, aos quais diz, exortamos-vos ainda que não recebais a graça de Deus em vão. 2 Cor 6,1. Que exortá-los se, ao receber a graça, perdessem a liberdade da vontade. Contudo, evitando afirmar que possa fazer algum bem sem a graça de Deus, depois de ter dito, e a sua graça a mim dispensada não foi estéreo, acrescentou, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quis dizer, não eu somente, mas a graça de Deus comigo. Não somente a graça de Deus e nem ele só, mas a graça de Deus com ele. Em, no chamado do céu para a sua conversão tão decisiva, a Atinove, atuou apenas a graça, visto que não tinha méritos, mas deméritos. Finalmente, em outro lugar diz a Timóteo, participa no meu sofreimento pelo Evangelho, confiando no poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma vocação cristã, não em virtude de nossas obras, mas em virtude do seu próprio desígnio e graça. Essa graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, 2 teme 1,8 a 9, recordando seus deméritos, diz, porque também nós antigamente éramos insensatos, desobedientes, extraviados, escravos de toda sorte de paixões e de prazeres, vivendo em malícias e inveja, odiados pelos homens e odiando-nos uns aos outros. O que lhe era devido à vista desses deméritos, se não o castigo, no entanto, retribuindo o Senhor mal com o bem, pela graça que nos é concedida não pelos nossos merecimentos, aconteceu o que a seguir acrescentou. Mas quando a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, se manifestaram, ele salvou-nos, não causa dos atos justos que houvéssemos praticado, mas porque, sua misericórdia, fomos lavados pelo poder regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele ricamente derramou sobre nós, meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que fôssemos justificados pela sua graça, e nos tornássemos herdeiros da esperança da vida eterna. TT 3,3 a 7 CAPÍTULO 6 A GRAÇA PARA CONVERSÃO E A GRAÇA PARA PERSEVERANÇA Refuta a opinião Pelagiana sobre a não necessidade da graça da perseverança 13. Esses e outros testemunhos divinos demonstram a concessão da graça de Deus não em atenção aos nossos merecimentos. Às vezes verifica-se a concessão não somente faltando merecimentos, mas existindo desmerecimentos prévios. Mas, quando outorgada, começam a existir também méritos, mas em virtude da mesma graça. E quando falta, a pessoa cai, não erguida, mas despenhada a seu livre-arbítrio. Isso, o homem, também quando começar a ter merecimentos, não os deve atribuir a si, mas a Deus, ao qual se dirige o Salmo. Se a minha ajuda, não me deixes, é se ele 26,9. Ao dizer, não me deixes, revela que se for abandonado, nenhum bem pode praticar, pelo que diz o salmista em outro lugar. Eu, em, disse seguro de mim, não terei jamais mudança. Julgara que o bem lhe era próprio e estava tão seguro de si, que não poderia mudar. Mas, entendendo a quem atribuir o bem, do qual começar a gloriar-se como sendo próprio, abandonando um pouco a graça aí, tendo percebido, diz, Senhor, foi teu favor que me concedeste honra e poderio, mas apenas escondeste de mim o teu rosto. Fiquei conturbado, é se ele 29,7 a 8. Pode-se concluir que não somente o ímpio se justifica pela graça, ou seja, de ímpio se torne justo, quando recebe o bem pelo mal, mas também, quando já é justificado pela fé. A graça deve acompanhá-lo e nela se apoie para não cair. É nesse sentido o texto do Cântico dos Cânticos a respeito da igreja, quem é esta que soube do deserto toda branca, apoiada sobre seu amado. CT 8,5 Toda branca 2 é, pois, aquela que assim não podia ser si mesma. E quem a tornou branca, se não aquele que diz pelo profeta, se os vossos pecados forem como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. IS 1,18 Quando se tornou branca, não tinha méritos, mas agora que a branca, vive retamente, se com perseverança se apoia naquele que a tornou branca. Pelo qual o próprio Jesus, sobre o qual se apoia uma vez tornada branca, disse aos discípulos, sem mim, nada podeis fazer. Ju 15,5 14 Voltemos ao apóstolo Paulo, o qual vimos desprovido de merecimentos e com muitos deméritos, mas alcançando a graça de Deus que assim lhe retribuía o mal com o bem. Vejamos o que diz, ao se aproximar em seus sofrimentos, escrevendo a Timóteo, quanto a mim, já fui oferecido em libação, e chegou o tempo de minha partida. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Suas palavras demonstram que lembra seus méritos, para alcançar a coroa depois dos méritos, aquele que alcançou a graça depois dos deméritos. Mas, recordemos o que segue, desde já me está reservada a coroa da justiça, que me dará ao Senhor, justo juiz, naquele dia, 2TM 4,8. A quem daria a coroa o justo juiz, se não lhe tivesse outorgado a graça o Pai misericordioso? E que esta coroa seria de justiça, se não viesse antes a graça que justifica o ímpio. E que a coroa seria dada como devida, se antes não lhe fosse dada como gratuita. 15. Mas como os pelagianos ensinam que somente esta graça a que perdoa não é concedida de acordo com nossos merecimentos, mas a que será outorgada no fim, ou seja, a vida eterna, será concedida à força de nossos méritos anteriores, é necessária uma resposta. Se nossos merecimentos significam também dons de Deus, não há o que reprovar. Em, se os méritos humanos significam a aquisição deles nós mesmos, o apóstolo responde-lhes a altura, pois quem é que distingue? Que é que possuis que não tenhas recebido? E, se o recebeste, que haverias de te em soberbecer como se não o tivesse recebido? 1 Cor 4,7. Aquele que pensa como os pelagianos, com razão se diz, Deus coroa seus dons, não os teus merecimentos, se os tens ti mesmo e não ele, são méritos teus. Se são teus, são maus, e Deus não os coroa, em, se são bons, são dons de Deus. Assim diz o apóstolo Tiago, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descendo do pai das luzes. 3,17. Há também o dizer de João, precursor do Senhor, ninguém pode atribuir a si mesmo alguma coisa que não lhe tenha sido dada do céu. Ju 3,27, isto é, do céu, de onde veio também o Espírito Santo, depois que Jesus se elevou às alturas e levou consigo os cativos e deu dons aos homens. S.L. 67,19. F. 4,8. Portanto, se os teus méritos são dons de Deus, ele não coroa os méritos como teus, mas como dons que são dele. Capítulo 7 Comentários sobre o texto paulino Combati o bom combate Conclusão sobre a fé e a necessidade das boas obras 16. Abordemos agora o assunto dos méritos do apóstolo Paulo, nos quais se apoia para dizer que o justo juiz lhe dará a coroa da justiça. Vejamos se são merecimentos próprios ou dons de Deus. Diz ele, combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Em primeiro lugar, essas boas obras, se não são precedidas bons pensamentos, não tem valor algum. Atentai para o que diz sobre esses pensamentos, escrevendo aos coríntios, não como se fôssemos dotados de capacidade que pudéssemos atribuir a nós mesmos, mas é de Deus que vem a nossa capacidade. 2 Cor 3,5 Em seguida, examinemos cada expressão em particular. Combati o bom combate. Pergunto, de que força se valeu, da que procede de si mesmo ou da que lhe foi dada do alto? Longe de pensar que tão exímio doutor ignorasse a lei de Deus, cuja voz está no deuteronômio, para que não te cesses em teu coração. A minha força e o vigor de meu braço adquiriram-me todas estas coisas. Mas antes te lembrasses que foi o Senhor teu Deus, que te deu força para cumprir o pacto. DT 8,17 a 18 O que aproveita um bom combate, se não lhe segue a vitória. E quem dá a vitória se não aquele do qual ele mesmo diz, graças se rendam a Deus, que nos dá a vitória nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Cor 15,57 Em outro lugar, ao recordar o testemunho do Salmo, mas, tua causa, somos postos à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Acrescente diz, mas em tudo isso somos mais que vencedores. Graças àquele que nos amou. SL 43,23 RM 8,36 a 37 Portanto, não nossos próprios meios, mas aquele que nos amou. Disse em seguida, terminei a minha carreira. Quem disse isto foi o mesmo que diz em outra passagem. Não depende, portanto, daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus que faz misericórdia. RM 9,16 Esta sentença não pode ser traduzida de modo a dizer, não de Deus que faz misericórdia, mas daquele que quer e daquele que corre. Quem tiver a ousadia de assim se expressar, contradiz abertamente o apóstolo. 17 Disse o apóstolo último, guardei a fé. Quem o disse, foi o mesmo que afirmou, como o homem que alcançou misericórdia do Senhor, para ser fiel. 1 Cor 7,25 Não afirmou, alcancei misericórdia porque era fiel, mas para ser fiel, revelando que não poderia ter fé a não ser pela misericórdia de Deus, que é dom de Deus. Este é seu ensinamento bem claro ao dizer, pela graça foste salvos, meio da fé. E isso não vem de vós, é o dom de Deus. Poderiam dizer, portanto, recebemos a graça, porque cremos, atribuindo a fé a si mesmos e a graça a Deus. Mas isso mesmo, o apóstolo, depois de ter dito, meio da fé, diz, isso não vem de vós, é o dom de Deus. E impedindo que digam ter merecido o dom pelas suas obras, acrescentou em seguida, não venda as obras, para que ninguém se encha de orgulho. F 2,8 a 9 Não significa que Nagout achou de inúteis as boas obras, pois em outro lugar afirmou que Deus retribui a cada um conforme suas obras. R.M. 2,6 Mas que as obras procedem da fé e não a fé das obras. Assim as obras da justiça não as devemos atribuir a nós, mas aquele do qual procede a fé, sobre a qual está escrito, o justo vive da fé. H.B. 2,4 18 Os homens, contudo, não entendendo as palavras do apóstolo, nós sustentamos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. R.M. 3,28 Passaram a defender que ao homem é suficiente a fé, ainda que leve vida picaminosa e não pratique boas obras. De forma alguma pensava assim o vaso de eleição, o qual, depois de ter afirmado em certo lugar, em Cristo Jesus, nem a circuncisão tem valor, nem a incircuncisão. Logo acrescentou, mas a fé agindo pela caridade. G.L. 5,6 Esta é a fé que diferencia os fiéis dos espíritos imundos, pois estes, como diz o apóstolo Tiago, creem, mas as tremessem. T.G. 2,19 Mas não praticam boas obras. Portanto, eles não têm a fé pela qual vive o justo, ou seja, que age pela caridade, e assim recebem de Deus a vida eterna conforme suas obras. Mas, como as próprias boas obras vêm-nos de Deus, da qual procedem também a fé e a caridade, o mesmo doutor dos gêntios denominou graça a vida eterna. Capítulo 8 A exposição anterior dá origem a uma questão difícil. A solução tem apoio em textos paralelos 19. Daí se origina uma questão séria, para a qual, com a ajuda de Deus, encontrar-se-á a solução. Se pelas boas obras se alcança a vida eterna, como o diz claramente a Escritura, e então retribuirá a cada um de acordo com o seu comportamento. M.T. 16,27 Como dizer que a graça é a vida eterna? Se a graça é outorgada não de acordo com as obras, mas gratuitamente no dizer do mesmo apóstolo, a quem faz um trabalho, o salário não é considerado como gratificação, mas como um débito. R.M. 4,4 E novamente, no tempo atual constituiu-se um resto segundo a eleição da graça, e em seguida, se é graça, não é pelas obras. Do contrário, a graça não é mais graça. R.M. 11,5 a 6 Com a graça pode ser a vida eterna, se esta corresponde às boas obras. Acaso o apóstolo não denomina a graça a vida eterna? Denominou-a e não se pode negá-lo. E, para isso, não se exige uma inteligência extraordinária para compreendê-lo, mas tão somente alguém que ouça atentamente. Isso porque, após ter dito, o salário do pecado é a morte, acrescentou imediatamente, a graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. R.M. 6,23 20 No meu entender, para essa questão não há solução, a menos que se entenda que as próprias boas obras, que garantem a vida eterna, pertencem à graça de Deus. Pelo que disse o Senhor Jesus, sem mim, nada podeis fazer. Ju 15,5 E o próprio apóstolo, ao dizer, pela graça fostes salvos, meio da fé, e isso não vem de vós, é o dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se enche de orgulho. Percebeu que os homens poderiam interpretar que as boas obras não são necessárias, mas basta-lhes a fé, como também que os homens poderiam se orgulhar das boas obras, como se se bastassem a si mesmos. Isso acrescentou em seguida, pois somos criaturas dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus já antes tinha preparado para que nelas andássemos. F 2,8 a 10 O que quis dizer ao exaltar a graça, não vem das obras, para que ninguém se enche de orgulho. E o que pretendeu ter dito ao apresentar o motivo, somos criaturas dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Como pode dizer, não vem das obras para que ninguém se enche de orgulho. Repara e procura entender. Disse, não vem das obras, isto é, como se elas de te procedessem, mas como obras nas quais Deus te plasmou, isto é, formou e criou, pois é isto que diz. Somos criaturas dEle em Cristo Jesus para as boas obras. Não se trata da criação pela qual recebemos a vida, mas daquela a qual se refere o salmista, que já era criatura humana. Cria em mim, ó Deus, uma coração puro. É-se ele 50,12. E da qual diz o apóstolo, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se as coisas antigas. Eis que se fez uma realidade nova. 2,5,17 a 18 Portanto, somos plasmados, ou seja, formados e criados nas boas obras, que nós não propusemos, mas Deus as preparou para que nelas andássemos. Assim, caríssimos, se a nossa vida reta nada mais é que a graça de Deus, a vida eterna, recompensa da vida reta, é, sem dúvida, a graça de Deus, a qual é otorgada gratuitamente, porque é dada gratuitamente a quem é otorgada. Somente esta a quem se dá, é chamada a graça, a vida eterna, otorgada a quem viveu na graça, como a prêmio, é graça sobre graça, a modo de recompensa pela prática da justiça. Assim é para que seja verdade, porque é verdade, que Deus retribui a cada um conforme suas obras. Capítulo 9 Comentários sobre a expressão graça sobre graça As boas obras e a graça de Deus 21 Talvez sejais levados a perguntar se a expressão graça sobre graça se encontra nos livros santos. Respondo que se encontra no Evangelho de João, tão brilhante pela sua luz, onde João Batista diz a respeito de Cristo Senhor, de sua plenitude todos nós recebemos graça. Graça sobre graça 1,16 Consequentemente, de sua plenitude recebemos nossas partezinhas, conforme nossa capacidade, para viver retamente, de acordo com a medida da fé que Deus dispensou a cada um. RM 12,3 Porque cada um recebe o seu dom particular, um deste modo, outro, daquele modo, um cor 7,7. A fé é também graça, mas, além do mais, receberemos graça sobre graça, quando nos será otorgada a vida eterna. Sobre ela disse o apóstolo, a graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Após ter afirmado antes, o salário do pecado é a morte, RM 6,23. Com razão disse o salário, porque a morte eterna se dá a milícia diabólica como débito. Podendo dizer, e o diria acertadamente, o salário da justiça é a vida eterna. A graça, preferiu dizer, a graça de Deus é a vida eterna, a fim de que entendêssemos que a concessão da vida eterna a Deus não é nossos méritos, mas pela sua misericórdia. A este propósito, no salmo, diz o homem a sua alma, é ele que te coroa de misericórdia e de graça, é-se ele 104,4. A coroa não é concedida pelas boas obras, mas o salmista afirmou, é ele que te coroa de misericórdia e de graça, porque ele quem age nos bons para a prática das boas obras, pois assim está escrito, é Deus quem opera em vós o querer e operar, segundo a sua vontade, FL 2,13. Pela sua misericórdia praticamos o bem, o qual recebe a coroa, pelo fato de dizer que é Deus quem opera em vós o querer e operar, segundo sua vontade, não se há de concluir pela exclusão do livre-arbítrio. Se assim fosse, não teria dito acima, operai vossa salvação com temor e tremor, FL 2,12. Quando se ordena o trabalho, supõe-se o livre-arbítrio, mas com temor e tremor, a fim de se evitar atribuir a si mesmo a boa obra e se orgulhar de sua prática. É como se perguntasseis ao apóstolo, que disseste, com temor e tremor, e ele justificaria suas palavras dizendo, é Deus quem opera em vós. Portanto, se temeis e tremeis, não vos insoberbecereis das boas obras como se fossem vossas, porque é Deus quem opera em vós. Capítulo 10 A Justificação Pela Graça e Não Pelas Obras da Lei 22 Irmãos, é vosso dever pelo livre-arbítrio não fazer o mal, mas praticar o bem. É o que nos é preceituado nos livros santos do Antigo e do Novo Testamento. Mas leíamos e, com a ajuda de Deus, procuremos entender o apóstolo, que diz, porque diante dele ninguém será justificado pelas obras da lei, pois da lei vem só o conhecimento do pecado. RM 3,20 Ele disse, conhecimento, não a consumação. Quando um homem conhece o pecado, se faltar a graça de Deus para evitar o pecado, a lei certamente gera a ira. É o que diz o apóstolo em outro lugar e são palavras suas. A lei produz a ira. Disso porque a ira de Deus é maior no prevaricador que conhece o pecado pela lei e o pratica. Este homem é violador da lei, conforme diz logo depois, onde não há lei, não há transgressão. RM 4,15 Isso, dizendo em outra passagem, e assim podermos servir em novidade de espírito e não na caducidade da letra. E considerando a lei como caducidade da letra, o que quis significar novidade de espírito se não a graça? E para não se pensar que acusasse ou repreendesse a lei, propõe a si mesmo o problema e diz, que diremos, então, que a lei é pecado, de modo algum. Entretanto, eu não conheci o pecado se não através da lei, pois eu não teria conhecido a concupiscência se a lei não tivesse dito, não cubiçarás. Mas o pecado, aproveitando da situação, através do preceito gerou em mim toda espécie de concupiscência, pois sem a lei, os pecados estão mortos. Outrora eu vivia sem a lei, mas, sobrevindo o preceito, o pecado reviveu e eu morri. Constatou-se assim que o preceito dado para a vida produziu a morte, pois o pecado aproveitou a ocasião, e servindo-se do preceito me seduziu e meio dele me matou. De modo que a lei é santa, e santo, justo e bom é o preceito. Portanto, uma coisa boa se transformou em morte para mim, de modo algum. Mas foi o pecado que, para se revelar pecado, produziu em mim a morte através do que é bom. Para que o pecado, através do preceito, aparecesse em toda sua virulência. RM 7,7 a 13. Escrevendo aos Gálatas, afirma, sabendo, entretanto, que o homem não se justifica pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei ninguém será justificado. GL 2,16. CAPÍTULO 11 DISSERTAÇÃO SOBRE A AÇÃO DO ESPÍRITO QUE DÁ A VIDA EXORTAÇÃO OS MONJES PARA A VIDA NO ESPÍRITO 23. O que leva os pérfidos e perversos pelagianos à afirmação de que a graça de Deus é a lei, a qual nos fortalece para não pecar. O que dizem esses infelizes que claramente contradizem tão grande apóstolo? O apóstolo diz que o pecado se fortalece pela lei contra a criatura humana. Ela o mata mediante os preceitos, embora santos, justos e bons. Causa-lhe o trocinho à morte, de qual não se libertará se o espírito não lhe comunicar a vida, sempre ameaçada pela letra, conforme diz em outro lugar. A letra mata, mas o espírito comunica a vida. 2 cor 3,6. E eles, endosses, cegos à luz de Deus, surdos à sua voz, ensinam que a letra mortífera dá a vida, e contradizem o espírito que comunica a vida. Servindo-me das próprias palavras do apóstolo, advirto-vos, portanto, irmãos, somos devedores, não a carne para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. R.M. 8,12 a 13. Citei essa afirmação para, com palavras apostólicas, por a vossa liberdade a salvo do mal e vos exhortar a prática do bem. Contudo, evitai gloriar-vos no homem, ou seja, em vós mesmos. Mas gloriai-vos no Senhor, quando viveis não segundo a carne, mas com o espírito mortificais as obras da carne. A fim de refreiar o orgulho naqueles a quem se dirigia, os quais poderiam pensar serem capazes de praticar tantas boas obras com seu espírito e não com o de Deus. O apóstolo após ter dito, mas se pelo espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Acrescentou, todos os que são conduzidos pelo espírito de Deus, são filhos de Deus. R.M. 8,14 Portanto, quando pelo espírito morredes para as obras da carne e para terdes a vida, dai glória a Deus, agradecei-lhe, pois agis com seu espírito para o conseguirdes e viverdes como filhos de Deus. Todos os que são conduzidos pelo espírito de Deus, são filhos de Deus. Capítulo 12 A filiação divina procede da graça e não da lei 24. Não são, portanto, filhos de Deus os que agem pelo seu próprio espírito, apenas com a ajuda da lei, privados da ajuda da graça e confiando na sua capacidade. Com relação a eles, diz o apóstolo que, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitam à justiça de Deus. R.M. 8,12 a 14 Referia-se aos judeus que, presumindo-se de si mesmos, rejeitavam a graça e, consequentemente, não acreditavam em Cristo. E afirma que pretendiam criar sua própria justiça unicamente a partir da lei. Isso não quer dizer que criaram a lei, mas estabeleceram sua própria justiça na lei que vem de Deus. Acreditaram que podiam cumprir a lei com suas próprias forças, ignorando a justiça de Deus. Não a justiça pela qual Deus é justo, mas a justiça exigida do homem Deus. E para que saibais que era dos judeus a justiça baseada na lei e é de Deus a justiça exigida Deus ao homem. Ouvi o que o apóstolo diz em outro lugar ao falar de Cristo. Mas ainda, tudo considero perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele, eu perdi tudo e tudo tem como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a justiça que vem de Deus. Apoiada na fé, FL 3,8 a 9. O que significa não tendo a minha justiça, que vem da lei. Se a sua justiça não era a lei, mas a que vem de Deus. Não significa ter chamado sua justiça, embora se fundasse na lei. Porque considerava poder cumprir a lei tão só com os recursos de sua vontade. Sem o auxílio da graça, que se firma na fé em Cristo. Isso, após ter dito, não tendo a minha justiça, que vem da lei. Acrescentou em seguida, mas a justiça que vem de Deus. Apoiada na fé. Ignoravam essa justiça aqueles dos quais a afirma. Desconhecendo a justiça de Deus. Isto é, a que vem de Deus. E a letra mortífera não a outurga, mas sim o espírito vivificante. E procurando estabelecer a sua própria, que ele denomina a justiça da lei. Ao dizer, não tendo a minha justiça, que vem da lei. Traço. Não se sujeitam à justiça de Deus. Ou seja, não se submetem à graça de Deus. Os judeus viviam sob a lei e não sob a graça. E isso eram dominados pelo pecado. Do qual a lei não liberta, mas sim a graça. Assim diz em outro lugar. E o pecado não vos dominará, porque não estáis debaixo da lei. Mas sob a graça. R.M. 6,14 Não quis dizer que a lei fosse má. Mas lhes estão sujeitos àqueles que ela torna réus ordenando e não ajudando. A graça, pelo contrário, auxilia o cumpridor da lei. Sem ela, o que está sob a lei é apenas ouvinte da lei. A eles diz o apóstolo. Vós que buscais a justiça na lei, caístes fora da graça. G.L. 5,4 Capítulo 13 Assim como a lei, a natureza não é a graça. A graça é também necessária para o combate às tentações. 25 Quem é tão surdo às vozes apostólicas, tão falto de gosto, tão insano e chega a não saber o que diz. Que se atreva a dizer que a lei é a graça. Enquanto aquele que sabia o que estava dizendo, diz. Vós que buscais a justiça na lei, caístes fora da graça. Se a lei não é a graça, já que, para cumpri-la, a lei não pode ajudar. Mas é a graça que ajuda. Acaso a natureza será a graça? Pergunto isso porque os pelagianos ousaram dizer que a graça é a natureza na qual fomos criados. Dotados de racionalidade. A qual nos permite ter inteligência. Visto que fomos feitos a imagem de Deus para dominar os peixes do mar. As aves do céu e todos os animais que enchem a terra. Mas não é esta a graça pela fé em Jesus Cristo. Proclamada pelo apóstolo. Esta natureza é certamente comum aos ímpios e aos infiéis. Mas a graça pela fé de Jesus Cristo é a possuída somente pelos que são iluminados essa fé. Nem todos têm fé. 2 TS 3,2 Finalmente, assim como aqueles que desejam a justificação na lei e caíram da graça o apóstolo diz. Se é pela lei que vem a justiça. Então Cristo morreu em vão. GL 2,21 Com razão se pode dizer aos que consideram a natureza como a graça. A qual o apóstolo engrandece e a fé recebe. Se é pela natureza que vem a justiça. Então Cristo morreu em vão. A lei existia e não justificava. A natureza existia e não justificava. Isso Cristo não morreu em vão para cumprir a lei. Ele, que disse. Não penseis que vim revogar a lei. Mas dá-lhe pleno cumprimento. MT 5,17 Morreu para que a natureza decaída em Adão fosse restaurada a ele. Que disse ter vindo procurar e salvar o que estava perdido. MT 18,11 Ele C 19,10 Nessa vinda acreditaram os antigos padres que amavam a Deus. 26 Afirmam também os pelagianos que a graça de Deus, que vem pela fé de Jesus Cristo e que não é nem a lei nem a natureza, tem o único poder de perdoar os pecados passados. Não para evitar os futuros ou vencer as dificuldades. Se assim fosse, depois de dizermos, e perdoai-nos as nossas dívidas como também nós perdoamos aos nossos devedores, não acrescentaríamos, e não nos exponhais à tentação. MT 16,12 No primeiro pedido, suplicamos que os pecados sejam perdoados. No segundo, para nos pormos em guarda e não sermos vencidos. Não faríamos ao Pai este pedido, se pudéssemos fazê-lo pela força da vontade humana. Aconselho-lhe, com toda a minha alma, exorto a vossa caridade a ler o livro do Bem-Aventurado Cipreano sobre a oração do Senhor. Que o Senhor vos ajude a compreender e memorizar esse ensinamento. Nele tomareis conhecimento de que se dirija ao livre-arbítrio dos leitores de seu livro para mostrar a necessidade de se implorar na oração os auxílios para o cumprimento da lei. Seria uma admoestação inútil, se a vontade humana tivesse capacidade para cumpri-las sem ajuda divina. Capítulo 14 Graça não é apenas a remissão dos pecados. A validez da oração pelos não-crentes. Comentário ao texto de Ezequiel, 36,22 a 27. 27. Os que dizem que defendem o livre-arbítrio, mas apenas exageram sua importância a ponto de o destruírem, estão convencidos de que nem o conhecimento da lei divina, nem a natureza, nem tão somente a remissão dos pecados é a graça otorgada a Jesus Cristo nosso Senhor. Mas é ela que leva ao cumprimento da lei, a libertação da natureza e ao domínio sobre o pecado. Mas, convencidos desta verdade, empenham-se agora para, de qualquer modo, provar a doação da graça de Deus de acordo com o merecimento das boas obras. E dizem, embora não seja concedida em vista dos méritos das boas obras, porque pela sua virtude fazemos o bem, contudo é outorgada de acordo com os méritos da boa vontade. Isso porque a boa vontade do que ora, dizem eles, vem na frente e foi precedida pela vontade do que crê. Assim, como consequência, vem a graça de Deus, o qual houve conforme esses merecimentos. 28. Nos números 16 a 18, dissertamos sobre a fé, ou seja, sobre a vontade do que crê, demonstrando que faz referência à graça. 28. Tanto que o apóstolo não diz, alcancei misericórdia porque era fiel, mas, alcancei misericórdia para ser fiel em Cor 7,25. Há outros testemunhos, entre os quais está este, estima, ditada pela sabedoria, de acordo com a medida da fé que Deus dispensou a cada um em M12,3. E o texto antes citado, pela graça foste salvos, meio da fé, e isso não vem de vós, é o dom de Deus, f2,8. E ainda o que escreveu aos eféxios, paz, amor e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo, f6,23. E aquele outro texto onde diz, pois vos foi concedida, em relação a Cristo, a graça não só de credes nele, mas também de ele sofrer e herdes, f1,29. Conseguinte, tanto a fé dos crentes como a paciência dos que sofrem dizem respeito à graça de Deus, que ambas são outorgadas. É digno de registro principalmente aquele texto, tendo o mesmo espírito de fé, 2,4,13. Não diz, ciência da fé, mas espírito de fé, para que compreendêssemos que se concede a fé não pedida em ordem a se conceder outros bens ao que ora. Neste sentido diz o apóstolo, como poderiam invocar aquele em quem não creram. R.M. 10,14. Assim, o espírito da graça faz com que tenhamos fé, a fim de que pela fé façamos os pedidos na oração e possamos cumprir os mandamentos. Isso o apóstolo frequentemente antepõe a fé à lei, já que não podemos cumprir o ordenado pela lei a menos que com fé peçamos mediante a oração a força necessária. R.M. 29. Se a fé dependesse apenas do livre-arbítrio e não fosse dom de Deus, que rezamos pelos não-crentes para serem crentes, faloíamos em vão se não acreditássemos que mesmo as vontades mais pérfidas e refreatárias a fé pudessem se voltar para Deus Todo-Poderoso e começassem a acreditar. R.M. 10,14. 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 R.M. 11,16. a infundir-lhe esse débil amor, senão aquele que prepara a vontade e a aperfeiçoa pela cooperação. Inicia sua intervenção, quando desejamos, aquele que, aperfeiçoando a vontade, coopera com os que querem. São neste sentido as palavras do apóstolo, tenho plena certeza que aquele que começou em vós a boa obra há de levá-la à perfeição até o dia de Cristo Jesus, F.L. 1,6. Portanto, para queremos, ele age em nós, quando queremos, com vontade decidida, coopera-se a conosco. Em, quando não age para queremos ou não coopera quando queremos, somos incapazes de praticar as obras de piedade. Sobre sua ação para queremos, está escrito, é Deus que opera em nós o querer. Sobre sua cooperação quando queremos e, ao querer, praticamos, diz, e nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, R.M. 8,28. Em tudo não significa a inclusão das paixões terríveis e violentas. O fardo de Cristo, pesado para a friaqueza humana, torna-se leve com o amor. A estes o Senhor disse que seu fardo é leve. M.T. 11,30. Como foi para Pedro quando sofreu Cristo? Não. Em. Quando negou. 34. Ao encarecer essa caridade, ou seja, a vontade inflamada de amor divino, diz o apóstolo, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Segundo está escrito, tua causa somos postos à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em tudo isto somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem o presente nem o futuro, nem os poderes, nem a altura nem a profundeza, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. R.M. 8,35 a 39. Em outra passagem afirma. Passo a indicar-vos um caminho que ultrapassa todos. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como um bronze que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar os montes, se não tivesse a caridade, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo as chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. E um pouco depois, diz, agora, portanto, permanece em fé, esperança, caridade, essas três coisas. A maior delas, em, é a caridade. Procurai a caridade um cor 12,31, 13,1 a 13, 14,1. Escrevendo aos gálatas, dizia-lhes, vós fostes chamados à liberdade, irmãos. Entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas, pela caridade, ponde-vos a serviço uns dos outros. Pois toda a lei está contida numa só palavra, amarás o teu próximo como a ti mesmo. GL 5,13 a 14. Aos romanos diz o seguinte, quem ama outro, cumpriu a lei, RM 13,8. E aos colossenses, mas sobre tudo isso, revestivos da caridade, que é o vínculo da perfeição, CL 3,14. E a Timóteo, a finalidade desta demonstração é a caridade, e acrescenta que caridade se refere, que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sem hipocrisia, um teme 1,5. Quando escreve aos coríntios e exorta, fazei tudo com caridade. Um cor 16,14, revela claramente que até as próprias correções severas e dolorosas, assim consideradas pelos admoestados, devem ser feitas com caridade. Isso, depois de haver dito, admoestai os indisciplinados, reconfortai os pusilânimes, suportai os freacos, sede pacientes para com todos. Paulo logo acrescentou, vede que ninguém retribua o mal com o mal. Um TS 5,14 a 15. Portanto, quando se corrigem os indisciplinados, não se retribui o mal com o mal, mas o mal com o bem. E todo este procedimento não é freuto da caridade. 35. O apóstolo Pedro também escreveu esse respeito. Acima de tudo, cultivai com todo ardor o amor mútuo, porque o amor cobra uma multidão de pecados. Um PD 4,8. O mesmo fez o apóstolo Tiago. Assim, se cumpris a lei real segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agis bem. Tg 2,8. Da mesma forma, o apóstolo João, o que ama o seu irmão permanece na luz. Um Ju 2,10. E em outra passagem, todo o que não pratica a justiça, não é de Deus. Nem aquele que não ama seu irmão. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o início. Que nos amemos uns aos outros. E em outro lugar, este é o seu mandamento. Crer no nome do seu Filho Jesus Cristo e amar-nos uns aos outros. Um Ju 3,10 a 23. E um pouco depois, nisto reconhecemos que amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois este é o amor de Deus. Observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Um Ju 5,2 a 3. E na sua segunda carta, diz, ponto. Não como escrevendo um novo mandamento, mas o que temos desde o princípio. Amemos uns aos outros. 2 Ju 5,36. O próprio Senhor Jesus afirma também que toda a lei e os profetas dependem dos dois preceitos. O amor de Deus e o amor ao próximo. MT 22,40. A respeito dos dois mandamentos consta o seguinte no Evangelho de Marcos. Um dos escribas que ouvira a discussão, reconheceu que responderá muito bem. Então foi até ele e perguntou, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o primeiro é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e com todas as tuas forças. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior que estes. MC 12,28 a 31. E no Evangelho de João, ele diz, dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Nisso conhecerão que sois meus discípulos. Se tiver desamor uns pelos outros. Ju 13,34 a 35. Capítulo 18 A caridade nos corações é dom de Deus. Sentido do dom do temor de Deus. 37. Todos esses preceitos do amor, ou seja, da caridade, são tantos e de tal natureza que se pode concluir sobre a impossibilidade de a criatura humana fazer bem, sem a caridade, tudo o que pensar fazer. Portanto, em vão impor-se iam nesses preceitos a seres humanos despojados de liberdade. Mas como os encontramos na lei antiga e na nova, de onde procede nos homens o amor de Deus e do próximo, se não de Deus. E observe-se que com a nova lei vem o graça prometida na antiga, e que a letra sem a graça causa a morte e que na graça está o Espírito que dá a vida. Se a caridade não vem de Deus, mas dos homens, a vitória é dos pelagianos. Se vem de Deus, a vitória é nossa. Sente-se entre nós como juiz o apóstolo João e diga-nos, caríssimos, amêmo-nos uns aos outros. Como eles ameaçam se gloriar à vista destas palavras e dizer, se recebemos o preceito de nos amarmos. Nesse caso depende de nós o amor mútuo. O próprio João prossegue, pois o amor vem de Deus. 1 Ju 4,7 Portanto, não vem de nós, mas de Deus. E qual a razão para dizer, amêmo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Sem dúvida, para divertir a liberdade que se apoia e no dom de Deus. Esta advertência não teria razão de ser, se antes não recebesse algo de caridade, e assim recebesse esse reforço para cumprir o preceituado. Os termos amêmo-nos uns aos outros são a lei, pois o amor vem de Deus, são a graça. Este o sentido das palavras. A sabedoria leva na língua a lei e a misericórdia de Deus. PR 3,16 Segunda-feira LXX Daí o ter escrito salmista, dará a bênção quem deu a lei. 38 Ninguém vos engane, irmãos. Não amaríamos a Deus, se ele não nos amasse primeiro. O mesmo João assim o ensina claramente e diz, quanto a nós. Amemos, porque ele nos amou primeiro. Em Ju 4,19 A graça leva-nos a ser amantes da lei, mas a lei sem a graça conduz-nos à violação da mesma lei. É o que manifesta o Senhor aos seus discípulos ao dizer, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Ju 15,16 Se nós o tivéssemos amado primeiro para ele nos amar pelos nossos merecimentos, nós o teríamos escolhido primeiro para merecermos ser escolhidos ele. Mas ele, que é verdade, contradizendo abertamente esta pretensão vaidosa dos homens, diz outra coisa bem diferente. Não fostes vós que me escolhestes. De fato, se não escolhemos, também não o amamos. Como escolheriam os apóstolos aquele a quem não amavam? Mas fui eu, diz ele, que vos escolhi. Não o escolheram posteriormente e o preferiram a todos os bens deste mundo. Porque foram escolhidos, escolheram. E não porque escolheram, foram escolhidos. Não haveria mérito a algum parte dos que escolhem, se não os precedesse a graça de Deus. Daí o dizer do apóstolo abençoando os tessalonicenses, a vós, em, Senhor faça crescer e ser ricos em amor mútuo. 1 TS 3,12 Abençoa-nos para nos amarmos uns aos outros aquele que der a lei para nos amarmos mutuamente. Finalmente, em outra passagem dirige-se aos mesmos leitores que certamente já possuíram o que antes lhes desejara. Irmãos, vossa causa sentimos-nos obrigados a render continuamente graças a Deus. Pois a vossa fé cresce muito, e a caridade que tendes uns pelos outros aumenta em cada um de vós. 2 TS 1,3 Preveniu-os com estas palavras para evitar que se orgulhassem de ter adquirido si mesmos o que possuíam pela bondade de Deus. Porque a vossa fé cresce muito, diz ele, e a caridade de uns pelos outros aumenta em cada um de vós. Devemos dar graças a Deus vosso progresso, e não vos louvar como se o tivesses adquirido vós mesmos. 39. Na carta a Timóteo diz, pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de força, de amor e de sobriedade. 1 TM 1 Deste testemunho do apóstolo não sejamos levados a deduzir que não recebemos o espírito do temor de Deus, que é certamente um grande dom de Deus, ao qual se refere o profeta Isaías ao dizer, e repousará sobre ele o espírito do Senhor, espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de conselho e de fortaleza, espírito de ciência e de piedade, e será cheio do espírito de temor do Senhor. Is 11,2 a 3 Não recebemos o temor que levou Pedro a negar a Cristo, mas o espírito do temor ao qual se referiu o próprio Cristo, quando disse, Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar na geena. Sim, eu vos digo, a este temei. Expressou-se assim, a fim de não o negarmos com o temor que perturbou Pedro. Deste temor quis que nos livrássemos, ao dizer antes, não tenhais medo dos que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Ele c 12,5 a 4 Não recebemos o espírito desse temor, mas o espírito da virtude, da caridade e da sobriedade, a respeito do qual diz o mesmo apóstolo escrevendo aos romanos. Nós nos glumaríamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, a perseverança uma virtude comprovada. A virtude comprovada é a esperança. E a esperança não decepciona porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. RM 5,3 a 5 O fato de a tribulação não tirar a paciência, mas ser seu incentivo, dá-se pela caridade que se manifesta como o dom de Deus, o qual não devemos atribuí-lo a nós, mas ao Espírito que nos foi dado. Aos Efésios também diz, aos irmãos, paz e amor e fé, que são grandes bens. Mas ele mesmo diga de onde procedem, da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. F6,23 Portanto, esses grandes bens são bens que vêm de Deus. Capítulo 19 Insistência sobre a procedência divina da caridade 40 Não se há de admirar se a luz brilha nas trevas, mas as trevas não apreendem. A luz diz numa carta de João, vê de que prova de amor nos deu o Pai, que sejamos chamados filhos de Deus. E nós o somos. 1 Ju 3,1 E na pessoa dos Pelagianos, dizem as trevas, o amor a nós procede de nós. Se tivessem verdadeiro amor, ou seja, amor cristão, saberiam de onde procede. Como sabia o apóstolo, que afirmava, quanto a nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus. A fim de que conheçamos os dons da graça de Deus. 1 Cor 2,12 O apóstolo João diz, Deus é amor. 1 Ju 4,16 E os Pelagianos ensinam que a posse de Deus a devem, não a Deus, mas a si mesmos. Embora confessem que o conhecem pela lei que nos vem de Deus, mas afirmam que a caridade nós a possuímos nós mesmos. É sinal de que não ouvem o apóstolo, que diz, a ciência incha, é a caridade que edifica. 1 Cor 8,1 Nada mais absurdo, mais insensato e mais contrário à santidade do amor do que confessar a procedência divina da ciência, que, sem o amor, incha, e a procedência humana da caridade, que a ciência não lhe permite inchar. E se o apóstolo diz, o amor de Cristo que cede a todo o conhecimento, f 3,19 Haverá algo mais insensato que considerar como vinda de Deus a ciência, inferior à caridade, e, como vinda dos homens, a caridade, superior à ciência. A fé verdadeira e essa doutrina ensinam que ambas procedem de Deus, pois assim está escrito, da face de Deus procedem a ciência e o entendimento. PR 2 Segunda-feira LXX E lemos também, o amor é de Deus, e ainda, espírito de ciência e de predade. Além disso, espírito de força, de amor e de sobriedade. 2 TEM 1,7 Mas é maior de uma caridade do que a ciência, visto que esta, quando o homem a possui, necessita da caridade para não se inchar. A caridade não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho. 1 Cor 13,4 Capítulo 20 Deus governa os corações dos maus para a ação em favor dos bons. 41 Creio ter dissertado bastante contra os que combatem com veemência a graça de Deus, a qual não anula a vontade humana, mas faz com que, sendo má, torne-se boa, e ajuda quando já é boa. 42 Dissertei, disse eu, mas diria melhor que convosco falou a Divina Escritura com seus convincentes testemunhos. 43 O esmerado estudo da Escritura mostra que Deus não somente dirige para as boas ações e para a vida as boas vontades dos homens, que ele torna boas, embora sejam más, como também mantém sob o seu poder todas as vontades em geral. 43 Ele as inclina como quer e quando quer, seja para prestar favores a uns, seja para infligir castigos a outros, de acordo com a sua vontade, obedecendo a desígnios que são certamente ocultos, mas sempre justos. 44 Deparamos, exemplo, com alguns pecados que são castigos de outros pecados, como os vasos de ira, prontos para perdição, como diz Paulo, RM 9,22. 45 Assim foi o endurecimento do faraó, cuja razão foi a necessidade do Senhor manifestar-lhe seu poder, e 7,3, 10,1. 45 Assim foi a fuga dos israelitas da presença de seus inimigos da cidade de Ai, foram tomados pelo medo e fugiram. Isto lhes aconteceu como vingança do pecado com as circunstâncias com que merecia ser vingado. Refletem o fato as palavras do Senhor a Josué, Israel não poderá ter-se diante de seus inimigos, J7,412. O que significa, não poderá ter-se, que não puderam resistir pela força do livre-arbítrio e, com a vontade enfriaquecida, fugiram tomados de medo. Não seria porque Deus domina até as vontades humanas e deixa serem invadidos pelo temor àqueles que ele assim quer quando cheio de ira. Os inimigos de Israel não lutaram vontade própria contra o povo de Deus conduzido Josué. No entanto, diz a escritura, porque tinha sido desígnio do Senhor que os seus corações se endurecessem e que combatessem contra Israel, e que fossem derrotados. J11,28 Aquele malvado filho de Gêmeni não maldizia o rei Davi própria vontade. Contudo, o que disse Davi, cheio de verdadeira, sublime e predosa sabedoria, que importa a minha voz, filhos de Sárvia, deixa que a maldiçoe, porque o Senhor lhe permitiu que a maldiçoasse Davi. E quem se atreverá a dizer, que fez ele assim? Em seguida, a escritura, elogiando o sentimento do rei como que repetindo desde o princípio, diz, e o rei disse a Abisaí e a todos os seus servos, eis que meu filho, que eu gerei das minhas entranhas, procura tirar minha vida. Quanto mais agora um filho de Benjamim, deixai o maldizer, conforme a permissão do Senhor, talvez o Senhor olhe para minha aflição, e me dê bens pelas maldições deste dia. 2 SM 16,5 a 12 Qual a pessoa inteligente que chega a entender como o Senhor disse a esse homem que a maldiçoasse Davi? Não o disse mandando, caso em que o deveríamos louvar-lhe a obediência? Mas porque a Deus, um desígnio oculto e justo, inclinou sua vontade já dotada de maldade, está escrito, o Senhor lhe permitiu. Se Deus tivesse mandado e ele tivesse obedecido, mereceria louvor e não castigo, o qual, conforme sabemos, sobreveio-lhe posteriormente. E sabemos também a causa de o Senhor ter dito que maldicesse Davi, isto é, a causa de tê-lo feito cair nesse pecado. Talvez o Senhor olhe para minha aflição e me dê bens pelas maldições deste dia. O episódio revela que Deus se serve dos corações dos maus para louvor e ajuda os bons. Assim procedeu ao servir-se de Judas para atrair a Cristo, e dos judeus, para sua crucificação. Quantos bens proporcionou desse modo aos povos fiéis? E se utiliza também do próprio demônio, mas para o bem, a fim de exercitar e provar a fé e a piedade dos bons. Esse proceder em nada favorece o Senhor, que tudo conhece de antemão, mas a nós necessitados de que essas coisas aconteçam. Absalão não escolheu livremente o conselho que não o favoreceu, mas ele o fez porque o Senhor ouvir a oração de seu pai, que assim suplicara. Isso diz a Escritura. Disposição do Senhor foi abandonado útil o conselho de Aquitofel, para que o Senhor fizesse cair o mal sobre Absalão 2 SM 17,14. Disse conselho útil, porque no momento favorecia a causa, ou seja, a luta contra o pai, contra o qual se rebelara. Seguindo o conselho de Aquitofel, conseguiria exterminar o pai, se Deus não o tivesse inutilizado, atuando no coração de Absalão para rejeitar tal conselho e preferisse o outro que não o favorecia. Capítulo XX A Escritura acrescentou em seguida, Amazias não o quis ouvir, porque era vontade do Senhor entregá-lo nas mãos dos inimigos causa dos deuses de Edom, que ele adorava. 2 CR 25,20 Percebemos que Deus, nessa circunstância, querendo vingar o pecado de idolatria, agiu daquela forma no seu coração, merecedor de ira, para não ouvir o aviso salutar, mas, desprezando-o, empreendesse a guerra, onde cairia com seu exército. Diz o Senhor pelo profeta Ezequiel, e quando algum profeta errar e proferir um falso oráculo, fui eu, o Senhor, que permitiu que se enganasse esse profeta e estenderei a minha mão sobre ele, e o exterminarei do meio do meu povo de Israel. Ex-14,9 No livro de Esther está escrito que uma mulher do povo israelita, na terra do cativeiro, tornou-se esposa do rei estrangeiro Açoeiro. Narra o livro que, vendo-se na necessidade de interceder seu povo, ameaçado de extermínio pelo rei em todas as partes do país, dirigiu ela ao Senhor uma oração. O momento crítico obrigava a ir à presença do rei, que não havia chamado nem lhe der autorização, este 3 e 4. Vê de o que diz a escritura, dirigiu-lhe o olhar como do touro no ápice de sua raiva, encheu-se de temor a rainha, mudaram-se as cores de seu rosto pelo desmaio e caiu sobre a cabeça da serva que a acompanhava. Mas Deus mudou o ânimo do rei, e da indignação passou a mansidão, este 5 segunda-feira a ele xx. 3 No livro dos provérbios estão estas palavras, o coração do rei está na mão do Senhor como a água corrente, ele o inclinará para qualquer parte que quiser. No Salmo 104 lê-se uma referência sobre o que Deus fez aos egípcios, mudou o coração destes para que odiassem o seu povo, e usassem de enganos com os seus servos, S.E.L. 104,25. Considerai agora o que está escrito nas cartas apostólicas, na carta de Paulo aos romanos, isso Deus os entregou, segundo o desejo de seus corações, a impureza em que eles mesmos desonraram seus corpos. E um pouco depois, isso Deus os entregou a paixões aviutantes. E ainda, e como não julgaram bom ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou a sua mente incapaz de julgar, para fazerem o que não presta. RM 1,24.26.28 Escrevendo aos tessalonicenses, afirma, na segunda carta, a respeito de alguns, para aqueles que se perdem porque não acolheram o amor da verdade, a fim de serem salvos. É isso que Deus lhes manda ao poder da sedução, para acreditarem na mentira e serem condenados todos os que não creram na verdade, mas antes consentiram na injustiça. 2 T.S. 2,10 a 11. 43. Com estes e outros testemunhos das divinas escrituras que seria prolixo mencionar, fica bem patente, no meu entender, que Deus atua nos corações humanos para dispor de suas vontades conforme ele quiser. Seja em favor dos bons com sua misericórdia, seja com relação aos maus de acordo com seus merecimentos, sempre conforme seus desígnios, umas vezes evidentes, outras, ocultos, mas sempre justos. 4. Grava em vosso coração que não há injustiça a parte de Deus. R.M. 9,14 Isso, quando lhes nas palavras de verdade que Deus seduz os homens ou que embrutece ou endurece seus corações, tem de certeza de que foi em vista dos maus méritos dos homens, a fim de que sofrem sem esses males. Não incidam no que afirma o provérbio de Salomão, a estutícia do homem perverte os seus passos e fervem no seu coração contra Deus. P.R. 19,3 A graça não é otorgada de acordo com os merecimentos humanos, pois, em caso contrário, a graça não é mais graça. R.M. 11,6 Chama-se graça, porque é dada de graça. Se ele é poderoso, não se há de admirar que, meio de anjos, bons e maus, ou de qualquer outro modo, atue mesmo no coração dos maus conforme seus méritos. A maldade deles não é obra de Deus, mas procede originalmente de Adão ou aumentou pela própria vontade. Não nos deve causar admiração, se, mediante o Espírito Santo, faz o bem no coração dos seus eleitos aquele que atuou e infundiu a bondade quando eram maus. Capítulo 22 A graça não supõe méritos antecedentes 44 Os mortais podem supor a posse de alguns méritos antecedentes, aos quais siga a justificação pela graça de Deus. Mas não compreendem que com essa conjetura estão negando a graça. Pensam assim, quando a suposição refere-se aos adultos. Com relação às crianças não sabem o que responder, visto que elas não têm liberdade de vontade ao receber a graça, para cuja consecução, afirmam eles, o ser humano concorre com seus méritos antecedentes. Além disso, somos testemunhas de que, com lágrimas, elas relutam em receber o batismo e os divinos sacramentos. Esse comportamento ser-lhes ia imputado como um grave pecado de impiedade, se fossem dotadas de liberdade. Contudo, a relutância não impede que recebam a graça mesmo que não haja nenhum merecimento, visto que, em caso contrário, a graça não seria graça. Às vezes a graça é conferida a filhos de infiéis, quando disposições misteriosas de Deus vão ter a mãos piedosas. Outras vezes, em, os filhos dos fiéis não alcançam devido a algum obstáculo impedindo que lhes chegue a necessária ajuda. Estes fatos acontecem em uma oculta providência de Deus, cujos desígnios são inescrutáveis e insondáveis os caminhos. Isso dizia o apóstolo, mas atentai para o que vinha dizendo. Referia-se aos judeus e aos pagãos ao escrever aos romanos, e diz, com efeito, Como vós outrora fostes desobedientes a Deus e agora obtivestes misericórdia, graças à desobediência deles, assim também eles agora são desobedientes, graças à misericórdia exercida para convosco, a fim de que eles também obtenham misericórdia no tempo presente. Deus encerrou todos na desobediência para todos fazer misericórdia, considerando o que havia dito e admirando a verdade de sua sentença, mas principalmente sua grande profundidade. Ao concluir que Deus encerrou todos na desobediência para todos fazer misericórdia, como que fazendo o mal para resultar o bem, exclamou em seguida e disse, Ó abismo da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são insondáveis seus juízos e impenetráveis seus caminhos? RM 11,30 a 33 Pessoas perversas e propensas à crítica, tardas de compreensão, não refletindo sobre esses inescrutáveis e insondáveis caminhos, pensavam e afirmavam que o apóstolo disse, Façamos o mal para que venha o bem a RM 3,8. Esta suposição está muito longe do sentido apóstolo. Mas essas pessoas de pouca inteligência assim pensavam, quando ouviram dizer, Ora, a lei interveio para que avultassem as faltas, mas onde avultou o pecado? A graça superabundou, RM 5,20. A graça atua de modo que leva a praticar o bem os que fizeram o mal, não a perseverar no mal e julgar que isso recebem o bem. Portanto não devem dizer, façamos o mal para que venha o bem, mas, fizemos o mal e vieram o bens. Sendo assim, façamos o bem, para no mundo futuro recebermos bens pelos bens, nós que nesta vida recebemos bens pelos males. Este o sentido do que diz o Salmo, eu cantarei a graça e a justiça, S.E.L. 100,1. Antes, como freio toda misericórdia, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo ele. J. 3,17. Depois, para efeito de juízo, virá julgar os vivos e os mortos, embora neste tempo não haja salvação sem juízo, mas particular. Assim diz o Senhor, para julgamento é que vinha este mundo, para que os que não enxergam, vejam, e os que veem, tornem-se cegos. J. 9,39. Capítulo 23 Alícia não lhe mude o modo de pensar, S.B. 4,11. Não sejais tentados a atribuir injustiça ou falta de sabedoria a Deus, no qual está a fonte da justiça e da sabedoria. Pelo contrário, como vos exortei desde o princípio deste livro, ao caminho que chegastes, caminhar a ele, e Deus vô-lo revelará senão nesta vida, certamente na outra. Nada há de encoberto que não venha a ser descoberto. M.T. 10,26. Portanto, quando ouvis o Senhor dizendo, fui eu, o Senhor, que permitiu que se enganasse esse profeta. S. 14,9. E o que diz o apóstolo? Ele faz misericórdia a quem quer e endurece a quem quer. R.M. 9,18. Com relação a quem seduz ou endurece, olhai os deméritos, e naqueles a quem faz misericórdia, reconhecei, pela fé e sem duvidar, a graça de Deus, que não retribui males com males, mas bens pelos males. E não considereis o faraó despojado de liberdade, pelo fato de Deus dizer em muitos lugares, endureci o faraó, ou endureci ou endurecerei o coração do faraó. S. 4,14. Deus, que agora os libertados não retribui conforme suas obras, então retribuirá de acordo com as suas obras. Deus retribuirá o mal com o mal, porque é justo, e o bem pelo mal, porque é bom. E retribuirá o bem com o bem, porque é bom e justo, e não retribuirá o mal com o bem, somente pelo fato de que não é injusto. S. 4,14. S. 5,14. S. 5,14. S. 5,14. S. 5,14. S. 5,14. S. 6,14. S. 5,14. S. 6,14. S. 6,14. S. 6,14. S. 6,14. S. 6,14. S. 7,14. 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 8,14. 9,14. 9,14. 9,14. 10,14. 10,14. 10,14. 10,14. 10,14. 11,18. 13,14. 14,14. despótica de Deus na consciência do homem de modo que sua liberdade se converte em arbítrio escravo, joguete das forças divinas ou diabólicas. Se Agostinho realça a soberania do poder divino, que pode atrair as vontades humanas aonde lhe apraz, Calvino julga incompatível com a onipotência divina o movimento livre da criatura. A invencibilidade de que fala Agostinho não deve ser relacionada com uma presumida ação escravizadora de Deus, mas com força que o auxílio divino imprime na vontade enfrequecida para resistir aos violentos contrastes que o mundo, o demônio e a concupiscência apresentam. Se no estado de inocência o homem gozava de plena liberdade, uma vez cometido o primeiro pecado, tornou-se refém de dupla inclinação, para si mesmo e o mundo sensível. Com a repetição dos pecados, robusteceu-se nele o peso da natureza pondus naturai, o peso contrário às inclinações originais do homem. A primeira liberdade perdeu sua força original e a consciência moral a clareza de suas normas. Esta liberdade debilitada, diminuída em sua indiferença e em sua orientação aos valores supraterrenos é o livre-arbítrio subsistente no homem como faculdade para cooperar com a graça. Assim, quando Agostinho afirma que o homem perdeu a liberdade, refere-se à verdadeira liberdade. A liberdade que perdemos de modo absoluto é domínio da vontade sobre nossos sentimentos. Porque nossa vontade não mais acompanha o domínio dos sentimentos. Temos uma liberdade debilitada, diminuída. Quando Agostinho fala da perda da liberdade, deve-se ter sempre em mente esta distinção. Esta foi uma obra de muita polêmica. Segundo Charles Boyer, os discípulos de Jansen e de Baio buscaram nela o material para sustentar seu sistema pessimista e escravizador. Fenelon, ao contrário, vingou Agostinho contra os jansenistas. C.F. De Viagostini. De Correption e Etigratia. Intra. Página 9. Segundo Próspero de Aquitânia, este é um livro repleto de autoridade divina, ao tomar conhecimento do movimento reacionário que surgiu entre os monges de Lerins. C.F. Episte. 225,2. Para o Cardeal Noris, este livro apresenta toda a economia da graça divina, de tal modo que foi qualificado de livro Auro Homens Ilustres. C.F. Opera Almenia. 1. Historia e pela Janai. 1. C. 26. P. 106. Venetis. 1789. Capítulo 1. A fé ortodoxa proclama a necessidade da graça. 1. Muito amado irmão Valentim e irmãos que servis a Deus em comunidade, depois da leitura da carta que vossa caridade me enviou ao meio do irmão Flóridos que com ele vieram até nós, agradecia a Deus ao tomar conhecimento da paz que reina entre vós no Senhor, do consenso ao respeito da verdade e do ardor na caridade, conforme vossa palavra minha fiança. A dissensão desencadeada pelo inimigo para a ruína de alguns de vossos confreades, pela misericórdia de Deus e pela sua bondade em converter em proveito de seus servos as tramas diabólicas, contribuíam antes para o crescimento de alguns do que para a sua perdição. Não há necessidade de voltar ao enfoque de todos os pontos tratados com a devida profundidade no livro que vos enviamos e que vossa resposta nos revelou como acolheste. 4. Não julgueis ser suficiente uma primeira leitura para um cabal conhecimento de seu conteúdo. Se desejais obter melhores resultados, deveis dar-vos ao trabalho de atornar a ler para assimilar os ensinamentos e assim tomar conhecimentos sobre quais e quão importantes questões veio dar solução e remédio não à autoridade humana, mas à divina, da qual não podemos afastar-nos, se desejamos atingir a meta que nos propomos. 2. O Senhor não somente mostra o mal a evitar e o bem a praticar, o qual é da competência da letra da lei, mas também nos ajuda a evitar o mal e praticar o bem. S. L. 36,27 O que a ninguém é possível sem o Espírito da Graça, com cuja falta a lei tão somente conduz à culpabilidade e à morte. Isso diz o apóstolo, a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. 2. Cor 3,6 Portanto, quem de modo conveniente se serve da lei, chega ao conhecimento do mal e do bem e, não confiando na sua força, refugia-se na graça, cujo auxílio lhe dá forças para se afastar do mal e fazer o bem. E quem recorre à graça, não é aquele cujos passos são orientados pelo Senhor e escolhe seus caminhos. S. L. 36,23 Assim, o desejo da graça é início da graça, da qual fala o salmista, então eu digo, agora começo, está mudada a destra do Altíssimo. S. L. 76,11 Consequentemente, devemos confessar que temos liberdade para fazer o mal e o bem, mas para fazer o mal, é mister libertar-se da justiça e servir ao pecado, ao passo que na prática do bem, ninguém é livre, se não é libertado aquele que disse, se, pois, o Filho vos libertar, sereis, realmente, livres. J. 8,36 Mas ninguém pense que, uma vez libertado da sujeição ao pecado, não lhe é mais necessário o auxílio do libertador. Pelo contrário, ouvindo dele, sem mim nada podeis fazer. J. 15,5 Responda-lhe, tu és minha ajuda, não me deixes. S. L. 26,9 Alegro-me em saber que também nosso irmão Floro professa esta fé, que é certamente a fé verdadeira, profética, apostólica e católica. Sendo assim, devem ser corrigidos os que não entendiam desse modo, os quais julgo que já se corrigiram pela misericórdia de Deus. CAPÍTULO 2 A GRAÇA NÃO DISPENSA INICIATIVA HUMANA 3 É necessária a compreensão exata da graça a Jesus Cristo nosso Senhor. Somente ela pode libertar o homem do mal, e sem ela não pode fazer bem algum, seja em pensamento ou desejo amor, seja obra. Com ela, não somente é capaz de saber o que há de fazer, mas também, com sua ajuda, pode fazer com amor aquilo de que tem conhecimento. Esta inspiração de boa vontade e de boa ação, o apóstolo implorava em favor daqueles aos quais dizia, pedimos a Deus, não cometais mal algum. Nosso desejo não é aparecer como aprovados, mas, sim, que pratiqueis o bem, ainda que devamos passar não aprovados. 2 Cor 13,7 Ao ouvir estas palavras, quem não há de cair em si e confessar que recebemos do Senhor Deus a força para nos afastar do mal e praticar o bem. Pois, o apóstolo não diz, advertimos, ensinamos, exortamos, mas diz, pedimos a Deus, não cometais mal algum. Mas, sim, que pratiqueis o bem. Não obstante, dizia-lhes também e fazia tudo o que mencionei, advertia, ensinava, exortava, corrigia. Mas sabia que tudo isto feito eles claras não tinha valor, se não ouvisse sua oração aquele que dá o crescimento ocultamente. Pois, como diz o mesmo doutor dos gentios, assim, pois, aquele que planta, nada é, aquele que reiga, nada é, mas importa somente Deus que dá o crescimento. 1 Cor 3,7 4. Portanto, não se enganem aqueles que dizem, que nos admoestais e nos dais preceitos para nos afastarmos do mal e praticarmos o bem, se não somos autores, mas é Deus que opere em nós o querer e o agir. Pelo contrário, entendam que, se são filhos de Deus, são conduzidos pelo Espírito de Deus. RM 8,14 De modo que façam o que devem fazer e, depois de tê-lo feito, agradeçam aquele de quem recebem as forças. São movidos a agir, mas nem isso deixem de fazer sua parte. É-lhes indicado o que devem fazer e, quando fazem como devem, ou seja, com amor e gosto pela justiça, alegrem-se ter recebido a suavidade otorgada pelo Senhor, para que sua terra produzisse seu freuto. S. L. 84,13 Quando, em, não agem, seja deixando totalmente de fazer, seja fazendo-o sem amor, devem orar para receber o que ainda não tem. Mas, o que terão e que não será recebido? Ou o que tem, que não tenham recebido? 1 Cor 4,7 Capítulo 3 O Preceito A correção e a oração são complementares 5. Mas dirão, dê-nos preceitos os superiores para agirmos e rezem nós para que os compramos, mas não nos corrijam nem nos incriminem, se não os cumprirmos. Pelo contrário, façam ambas as coisas, pois assim faziam os apóstolos doutores das igrejas, os quais ordenavam o que se devia fazer, corrigiam os enfreatores e oravam para que observassem os preceitos. O apóstolo, exemplo, ordena ao dizer, fazei tudo com caridade, um cor 16,14. Corrige quando diz, já é para vós uma falta a existência de litígios entre vós. Que não preferis, antes, padecer uma injustiça. Que não vos deixais, antes, defreia o dar. Entretanto, ao contrário, sois vós que cometeis injustiça e defreia o dais, e isto contra vossos irmãos. Então não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? 1 Cor 6,7 a 9 Ouçamos também o que ora, a vós, em, o Senhor faça crescer e ser ricos em amor, e para com todos os homens. 1 TT 3,12. Ordenem que se viva o amor. Corrige, quando falta o amor e ora para que o amor seja transbordante. Oh homem, descobre nos preceitos o que deves fazer, reconhece na correção o que te falta a tua culpa e aprende na oração a fonte do que desejas possuir. Capítulo 4 1 Objeção 6. Diz ainda o refreatário a correção. Como posso ser culpável não ter que não recebi daquele que pode e daria o único de quem possa receber tão grande e precioso dom? Tenham um pouco de paciência, irmãos meus, se continuo combatendo pela verdade da divina e celestial graça, não contra vós, cujo coração é reto perante Deus, mas contra aqueles que têm sentimentos terrenos e contra os próprios pensamentos humanos. Eis o que dizem os que recusam ser corrigidos pelos pregadores desta graça no tocante às suas más obras. Ordena-me o que devo fazer, se o fizer. Agradeça a mim a Deus que me ajudou, se, em, não fizer. Não devo ser corrigido, mas a ele se deve rogar para que me outorgue o que não deu. Ou seja, o amor fiel a ele é o próximo, o qual leva ao cumprimento dos seus preceitos. Roga, portanto, mim para que o receba e possa assim cumprir de coração e com boa vontade o que me ordenou. Deveria com razão ser corrigido, se não o possuísse minha culpa, isto é, se eu mesmo me pudesse dar ou tomar e não o fizesse, ou não o quisesse receber, se mudesse. Mas, como a própria vontade é preparada pelo Senhor, PR 8, segunda-feira a ele XX, que me corriges, ao ver que não quero cumprir seus preceitos, e não lhe suplicas que me dê uma vontade decidida. CAPÍTULO 5 Resposta é objeção 7. Eis nossa resposta, quem quer que sejas e não cumpres os preceitos de conhecidos e não queres ser corrigido, justamente disto deve ser corrigido, ou seja, de não querer ser corrigido. Pois não queres que teus vícios te sejam revelados, não queres que te sejam lancetados causando uma dor salutar e te decidas procurar o médico, não queres que tu mesmo te enxergues para evitar a visão de tua deformidade, e assim possas desejar um restaurador e lhe suplicar a remoção de tua fealdade. É culpa tu seres mal, e maior culpa não desejares ser corrigido, porque és mal, como se os vícios fossem dignos de elogio ou indiferentes a ponto de não merecerem nem elogio nem recriminação, ou como se de nada avalessem o temor, a vergonha ou a dor do homem corrigido, ou como se a correção, quando aguilhou a salutarmente, não levasse a recorrer aquele que é bom e capaz de tornar bons os maus que são corrigidos, e passem a merecer ser louvados. Aquele que não quer ser corrigido e diz, ao querer que se faça em seu favor, roga, antes, mim, deve ser corrigido para que ele também o faça em seu favor. A dor, que lhe desagrada ao sentir o agulho da correção, desperto para o desejo de mais oração, a fim de que, pela misericórdia divina, ajudado pelo crescimento no amor, deixe de perpetrar o que é vergonhoso e deplorável e se entregue a obras louváveis e gratulatórias. Esta é a utilidade da correção, a qual se aplica salutarmente em graus diferentes de acordo com a diversidade de pecadores. Ela é salutar quando o médico divino lhe dirige o seu olhar. Mas de nada aproveita se não leva o pecador ao arrependimento de seu pecado. E quem pode levá-lo à contrição, se não aquele que olhou para Pedro, que o negava, e fê-lo chorar? Pelo que, o apóstolo, depois de asseverar que devem ser corrigidos com suavidade os que se afastam da verdade, acrescentou em seguida, na expectativa de que Deus lhes dará não só a conversão para o conhecimento da verdade, mas também o retorno à sensatez, libertando-os do laço do diabo. 2 TM 2,25 a 26. 8. Que dizem os refreatários a correção, só quero que me dês preceitos, e reza-me para cumpri-los. Porque, antes, não recusam ambas as coisas obedecendo a seus perversos sentimentos e digam, não me dês preceitos nem rezes-me. 5. Segundo o que está escrito, quem intercedeu Pedro despertando o arrependimento que o levou a chorar, depois que negou Cristo, quem instruiu Paulo nos preceitos divinos relativos à fé, se o ouvissem pregando o Evangelho e dizer, eu vos faço saber, irmãos, que o Evangelho minha anunciado não é segundo o homem, pois eu não o recebi nem aprendi de homem algum, mas revelação de Jesus Cristo, GL 1,11, poderiam responder-lhe, que nos incomodas e nos obrigas a receber e aprender de ti o que não recebeste nem aprendeste de homem algum. Quem te outorgou semelhante dom, tem também o poder de nulo outorgar. Se não se atrevem a responder-lhe nestes termos, mas toleram que o Evangelho lhes seja pregado um ser humano, embora possa ser pregado não um ser humano, acreditem que possam ser corrigidos seus superiores, aos quais foi confiada a pregação da graça cristã. Isto não quer dizer que se negue a Deus o poder corrigir qualquer pessoa, conforme sua vontade, mesmo não havendo correção da parte do homem, e despertá-la para o arrependimento salutar pelo poder oculto e eficaz de seu remédio. Assim como não há de deixar de rezar aqueles que desejamos converter, embora o Senhor com um olhar levou Pedro a chorar seu pecado sem haver nenhuma suplica a ele, assim também não se há de omitir a correção, embora Deus possa levar a conversão sem se valer da repreensão. Mas descobrir a razão pela qual são chamados a mudança de costumes estes de um modo, aqueles, de outro e outros ainda de modo diferente, em formas diversas e numeráveis, longe de nós pensar que pertence a nós, que somos o barro, emitir um juízo, é desígnio do oleiro. Capítulo 6 A perseverança é dom de Deus 9. Continuam a argumentar os que não se conformam com a correção. O apóstolo diz, pois quem é que te distingue? Que é que possuis que não tenhas recebido? E se o recebeste, que haverias de te ensoberbecer como se não o tivesses recebido? 1 Cor 4,7. Que então somos corrigidos, arguídos, repreendidos e acusados? O que fazer, se não recebemos? Os que têm em seus lábios esta objeção, querem parecerem culpados mesmo da desobediência a Deus. Pois, a obediência é um dom de Deus, como consequência da vivência da caridade, que, sem dúvida, procede de Deus. 1 Jú 4,7. O qual a concede a seus filhos. Continuam dizendo, não recebemos o dom da caridade. Que somos a si mesmo repreendidos, como se o pudéssemos dar a nós mesmos e livremente não no lo quiséssemos dar. Não percebem que, se ainda não estão regenerados, existe um primeiro motivo para que, ao serem repreendidos pela sua desobediência a Deus, desagradem a si mesmos. Este motivo reside no fato de Deus ter criado o homem na retidão desde o princípio da criatura humana e não existir iniquidade em Deus. RM 9,14. Isso, a primeira perversidade, ou seja, a desobediência a Deus, procede do homem, porque tornou-se perverso, desviando-se da retidão, pelo mau uso da liberdade, em que foi criado Deus. E não se há de corrigir no homem esta perversidade pelo fato de não ter sido própria do que é corrigido, mas comum a todos. Pelo contrário, deve-se corrigir em cada um o que é comum a todos. 6 Não é pelo fato de não ser de cada um que deixe de ser pessoal. Na realidade, estes pecados de origem são chamados alheios porque cada um os herda de seus pais, mas, não sem motivo, são chamados também nossos, porque, como diz o apóstolo, nele todos pecaram. RM 5,12. Portanto, merece repreensão à origem culpável, para que da dor do coração desabroche o desejo da regeneração. Isso no caso de o corrigido ser filho da promessa, de sorte que, soando externamente o ruído da correção e penitenciando-se, Deus venha infundir no seu interior, uma misteriosa inspiração, uma vontade decidida. Mas, em se tratando de alguém já regenerado e justificado e que recai na infidelidade voluntariamente, não poderá dizer, não recebi, visto que pela sua livre vontade preferiu o mal à graça de Deus recebida. E se, ferido salutarmente pela correção, chora seu pecado e retorna as boas ou melhores obras antigas, então fica evidente a utilidade da correção. Mas, para ser proveitosa, a repreensão que parte do homem, feita ou não com amor, é sempre obra de Deus. 10. Acaso o resistente à correção pode dizer, o que fiz é o que não recebi? Se consta que recebeu, mas sua culpa perdeu o que recebeu? Ele replica, posso dizer ainda, que fiz que não recebi. Quando me repreendes pelo fato de ter recaído da boa para a má vida minha vontade, recebi, sim, a fé, que age pela caridade, mas não recebi a graça da perseverança na fé até o fim. Alguém se atrever a dizer que esta perseverança não é dom de Deus e que este tão grande dom é nosso e tão nosso que, se alguém o receber, não lhe possa dizer o apóstolo, que é que possuís que não recebeste. 1. Cor 4,7. Pois o possui como se não o recebesse. Nós também não negamos que a perseverança final no bem seja um excelente dom de Deus e que sua procedência seja aquele do qual está escrito. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vendo alto, descendo do pai das luzes. 3.1,17. Mas não se conclui que não seja necessária a correção a quem não perseverar, a não ser que Deus lhe conceda o arrependimento e se esquiva dos laços diabólicos. 2.TM 2,26. Enaltecendo a utilidade da correção, o apóstolo acrescentou a sentença antes mencionada. É com suavidade que deve educar os opositores, na expectativa de que Deus dará a conversão. 2.TM 2,25. Se dissermos que esta tão elogiável e bem-aventurada perseverança procede do homem e que não tem relação com Deus, esvaziamos em primeiro lugar o que o Senhor disse a Pedro. Orei-te, a fim de que tua fé não desfaleça. Ele c. 22,32. O que pediu em seu favor, se não a perseverança até o fim? Se este dom procedesse do homem, não o pediria a Deus. Além disso, quando o apóstolo diz, pedimos a Deus, não cometais mal algum. 2.13,7. É evidente que pede para eles a Deus o dom da perseverança. Pois age mal o que renuncia ao bem e se inclina para o mal que deve evitar, não perseverando no bem. E promete-lhes a perseverança até o fim pela misericórdia de Deus. Quando diz em outra passagem, dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vós. E sempre em todas as minhas suplicas, ouro todos vós com alegria, pela vossa participação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. E tenho plena certeza que aquele que começou em vós a obra há de levá-la à perfeição até o dia de Cristo Jesus. F. L. 1,36. Suplica a mesma coisa onde diz, saúda-vos epafreias, vosso conterrâneo, servo de Cristo Jesus, que lutas sem tréguas vós nas suas orações, para que continueis perfeitos e em plena observância da vontade de Deus. C. L. 4,12. O que significa, para que continueis, se não para que persevereis. Isso está escrito a respeito do diabo. Não permaneceu na verdade, J. 8,44. Foi criado na verdade, mas nela não permaneceu. Mas os destinatários da carta de Paulo permaneciam na verdade. E quando pedimos em favor dos que permanecem na fé, pedimos que permaneçam, ou seja, que perseverem. E o apóstolo Judas mostra claramente ser dom de Deus perseverar no bem até o fim. Quando diz, aquele que pode guardar-vos da queda e apresentar-vos perante a sua glória irrepreensíveis e jubilosos. J. D. 24. Aquele que guarda da queda para apresentar perante sua glória irrepreensíveis e jubilosos. O que outorga se não a perseverança no bem? É idêntica a mensagem que lemos nos atos dos apóstolos. Muito alegres estas palavras. Os gentios glorificavam a palavra do Senhor. E todos aqueles que eram destinados à vida eterna. Abraçavam a fé. A. 13,48. E quem podia ser destinado à vida eterna, se não pelo dom da perseverança? E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. M. T. 10,22. Que salvação alcançará? Sem dúvida, a eterna. E quando na oração dominical dizemos a Deus Pai, santificado seja o teu nome. M. T. 6,9. Não pedimos que seu nome seja santificado em nós. Mas como já foram atendidos nesta petição na ablução do batismo, que os fiéis a renovam todos os dias. Não será para que permaneça em nós o que em nós já se realizou? Assim o entende o bem-aventurado Cipriano, explicando a referida oração. Dizemos, santificado seja o teu nome. Não porque desejamos a Deus que seja santificado em nossas orações. Além do mais, quem é Deus santificado? Se ele é a fonte de toda a santidade. Mas como ele disse, sede santos, porque eu sou santo. Ele vê 19,2. Pedimos e suplicamos para que, santificados no batismo, perseveremos no bem começado. Este é o pensamento do glorioso mártir sobre a petição dos fiéis cristãos, que ele significou nestas palavras, a perseverança no bem começado. É evidente que todo o que pede a Deus a perseverança no bem, confessa que o dom procede de Deus. 7,7. A falta de perseverança conduz à condenação 11. Embora sendo assim, contudo corrigimos e com justiça aqueles que, mesmo vivendo o bem, não perseveraram no bom caminho. Permutaram voluntariamente a vida no bem pela vida no pecado. E isso são dignos de repreensão. E se a repreensão for inútil e persistirem em continuar no mau caminho até a morte, são mesmo dignos da condenação eterna. Não se desculparão dizendo, como agora, que somos repreendidos. Mas dirão então, que somos condenados. Pois, para não regredir do bem para o mal, não recebemos o dom da perseverança no bem. Com esta desculpa, de modo algum se libertarão da justa condenação. A própria verdade declara que ninguém se liberta da condenação originária de Adão senão pela fé em Jesus Cristo. E nem se libertarão os que puderem dizer que não ouviram o Evangelho de Cristo, já que a fé vem da pregação. RM 10,17. Se assim é, quanto menos se verão livres os que irão dizer. Não recebemos o dom da perseverança. Parece mais razoável a desculpa dos que dirão. Não recebemos a pregação, do que dos que afirmam. Não recebemos o dom da perseverança. Isso porque a estes pode-se dizer, ó homem, se tivesses querido, terias perseverado na fé que ouviste e acolheste. De forma alguma, em, poder-se-ia dizer aos outros, se tivesses querido, terias acreditado no que não ouviste. 12. Conseguinte, não estão livres da massa condenada a oito e mereceram todos a reprovação. Os que, tendo ouvido a pregação e se convertido, não receberam o dom da perseverança. Os que, tendo ouvido o Evangelho, recusaram vir a Cristo. Ou seja, acreditar nele. Pois ele disse, ninguém pode vir a mim, se isto não for concedido pelo Pai. Jus 6,65. Os que, devido a pouca idade, nem puderam crer, mas poderiam ser purificados da mancha original só pelo banho de regeneração, mas faleceram sem o ter recebido. 9. São, em, separados da condenação não seus méritos, mas pela graça do mediador, isto é, justificados gratuitamente no sangue do segundo Adão. Ao ouvir o apóstolo, que diz, pois quem é que te distingue? Que é que possuis que não tenhas recebido? E se o recebestes, que haverias de te ensoberbecer como se não o tivesses recebido? 1. Cor 4,7. Devemos confessar que ninguém pode ser segregado daquela massa de perdição, que vem do primeiro Adão, a não ser quem tiver este dom, seja quem for, o qual o recebeu pela graça do Salvador. É tamanha a importância deste testemunho apostólico, que o bem-aventurado Cipriano, escrevendo Aquirino, colocou como título ao capítulo em que diz, não haveremos de nos gloriar ao considerar que nada é nosso livro 3 Testimon. C. 4. 13. Portanto, para todos aqueles que, pela liberalidade divina são segregados da condenação original, haverá, sem dúvida, uma maneira de ouvirem o Evangelho. E depois de ouvi-lo, acreditarão e permanecerão na fé que age pela caridade. G. L. 5,6. E quando se desviarem, emendar-se-ão uma vez corrigidos. E alguns deles, mesmo não repreendidos pelos homens, voltarão ao caminho do qual se desviaram. E outros, recebida a graça, não importa em que idade, são arrebatados desta vida pela morte prematura. Tudo isto se deve àquele que os fez vasos de misericórdia e os escolheu em seu filho antes da criação do mundo uma eleição de sua graça. Se é graça, não é pelas obras. Do contrário, a graça não é mais graça. R. M. 11,6. Foram chamados e eleitos ao mesmo tempo e, isso, está escrito, muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. M. T. 20,16. Mas porque foram chamados intencionalmente, foram também escolhidos uma eleição da graça, e não merecimento os seus anteriores, pois todo o seu mérito é para eles graça. 14. Destes eleitos fala assim o apóstolo, e nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Porque os que de antemão ele conheceu, esses também predestinou a serem conformes à imagem do seu filho, a fim de ser ele o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, também os chamou. E os que chamou, também os justificou. E os que justificou, também os glorificou. R. M. 8,28 a 30. Nenhum deles perecerá, porque todos foram escolhidos. E foram escolhidos, porque foram chamados segundo um desígnio, não o seu, mas de Deus. Deste desígnio diz o apóstolo, em outra passagem, a fim de que ficasse firme a liberdade da escolha de Deus, dependendo não das obras, mas daquele que chama. Foi-lhe dito, o maior servirá ao menor. R. M. 9,11 a 13. As palavras, e os que predestinou, também os chamou. Devemos entendê-las assim, chamados segundo o seu desígnio, conforme o início da sentença. E nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que são chamados. E depois acrescentou, porque os que de antemão ele conheceu, esses também predestinou a serem conformes à imagem de seu filho, a fim de ser ele o primogênito entre muitos irmãos. Prévias estas palavras, ajuntou, e os que predestinou, também os chamou. Estão compreendidos nestas palavras os que chamou segundo o seu desígnio, evitando-se pensar que há alguns chamados, mas não escolhidos, no sentido da sentença do Senhor. Muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. M. T. 20,6. Com efeito, os que foram escolhidos, foram também chamados, mas nem todos os chamados foram escolhidos. Portanto, aqueles eleitos, como muitas vezes dissemos, que foram chamados segundo o seu desígnio, foram também predestinados e conhecidos de antemão. Se algum deles se perde, é sinal de que Deus se engana, mas nenhum se perde, porque Deus não se engana. Se alguns deles perece, Deus é vencido pelo pecado do homem, mas nenhum deles perece, porque Deus nada pode ser vencido. São eleitos para reinar com Cristo, não como Judas foi escolhido para a obra o qual convinha. Foi escolhido aquele que sabe usar até dos maus para fazer o bem, a fim de que pela sua ação reprovável se realizasse a grandiosa obra para a qual Cristo veio ao mundo. Quando, pois, ouvirmos, não vos escolheu os doze? No entanto, um de vós é um demônio. Ju 6,7. Devemos entender que aqueles foram escolhidos desígnio de misericórdia. Este, um juízo. Aqueles para com ele reinar. Este, para o derramamento de seu sangue. 15. Com razão prossegue a voz do apóstolo dirigindo-se ao reino dos eleitos. Se Deus está conosco, quem estará contra nós? Quem não poupou seu próprio filho, e o entregou todos nós? Como não nos haverá de agraciar em tudo com ele? Quem acusará os eleitos de Deus? É Deus quem justifica? Quem condenará? Cristo Jesus, aquele que morreu, ou melhor, que ressuscitou? Aquele que está à direita de Deus e que intercede nós. RM 8,31-34. E continuem e digam quão eficaz é o dom da perseverança. Afinal, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Segundo está escrito, tua causa somos postos à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro SL 43,22. Mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundeza, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus nosso Senhor. RM 8,35-39. 16. A eles faz alusão o mesmo apóstolo escrevendo a Timóteo, onde, após afirmar que Meneu e Fileto pervertiam a fé de alguns cristãos, logo acrescentou, não obstante, o sólido fundamento posto Deus permanece, marcado pelo celo desta palavra, o Senhor conhece os que lhe pertencem 2.3.2,19. A fé deles, que age pela caridade, não decai ou, sem algum se debilita, readquirem-na antes da morte e, perdoado o pecado consequente, são agraciados com a perseverança final. Aqueles, em, que não hão de perseverar e, assim, se afastarão da fé e da conduta cristãs, surpreendidos pelo término desta vida, não serão incluídos no número dos eleitos, não se considerando sequer o tempo em que viveram uma vida santa e piedosa, pois não foram segregados da massa de perdição pela presciência e predestinação de Deus e, portanto, não foram chamados segundo seu desígnio nem eleitos. Serão incluídos entre os muitos chamados, e não entre os poucos escolhidos. Não se pode negar que são considerados eleitos pelo fato de terem fé, serem batizados e viverem conforme a vontade de Deus, mas são tidos como eleitos pelos que desconhecem seu futuro, mas não aquele que sabe que não terão perseverança, a qual conduz os eleitos à vida bem-aventurada, e sabe que agora estão de pé, assim como têm a presciência de que hão de cair. Capítulo 8 O Mistério dos Desígnios de Deus 17 Se me perguntarem a razão pela qual Deus negou a perseverança aos que otorgou caridade para viver cristalmente, respondo que ignoro, pois, reconhecendo que sois sem arrogância, apoio-me nas palavras do apóstolo, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus. RM 9,20 E também, ó abismo da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus, como são insondáveis seus juízos e impenetráveis seus caminhos. RM 11,33 Portanto, quando ele se digna dar-nos a conhecer seus desígnios, damos-lhe graças, quando, em, no luz ocultar, não murmuremos contra seus planos, mas creiamos que mesmo neste caso eles são salutares. E tu, quem quer que sejas, inimigo de sua graça, que ousas interrogá-lo, o que dizer? Já é louvável que não negas que seres cristão e te alegras pelo nome de católico. Isso, se confessas que a perseverança final é dom de Deus, creio que, como eu, ignoras a razão pela qual um recebe o dom e outro. Não, ambos não podemos penetrar nos inescrutáveis desígnios de Deus. E se afirmas que o perseverar ou não perseverar no bem depende do livre-arbítrio humano, e lutas não em defesa da graça de Deus, mas contra ela, professando que a perseverança não é dom de Deus, mas freuto da vontade do homem, o que replicarás as palavras daquele que diz, eu, em, orei-te, a fim de que a tua fé não desfaleça. Ele c. 22,32. Ou ousarás dizer que, mesmo com a súplica de Cristo para Pedro e não desfalecer na fé, esta veria a desmorecer, se Pedro assim tivesse querido, ou seja, se tivesse recusado perseverar até o fim. Seria o mesmo que dizer que a vontade de Pedro poderia se inclinar contrariamente ao sentido da prece de Cristo. Ninguém ignora que a fé de Pedro esmoreceria, se falhasse sua vontade, a qual o levava a ser fiel, e permaneceria firme, se sua vontade o inclinasse para a fidelidade. Mas porque é o Senhor que dispõe a vontade? PR 8,35 Segunda-feira Para ele xx, a oração de Cristo ele não poderia ser em vão. Portanto, quando rogou para que sua fé não desfalecesse, rogou para que ele tivesse uma vontade deveras livre, forte, invicta e perseverante. Eis como a liberdade se harmoniza com a graça de Deus e não a contaria. A vontade humana não obtém a graça pela liberdade, mas liberdade pela graça, e uma perenidade deleitável e fortaleza insuperável em ordem à perseverança. 18. Com efeito, é de admirar e muito que Deus tem outorgado a alguns de seus filhos regenerados em Cristo a fé, a esperança e a caridade, mas não lhes concede a perseverança, ao passo que aos filhos dos infiés perdoe tantos pecados e, dando-lhes a graça, adote-os como filhos. A quem não causará admiração, quem não se encherá de espanto perante este fato, não causa menos admiração, e, no entanto, é fato verdadeiro e evidente, não negado pelos próprios inimigos da graça. Que Deus permite que deixem este mundo sem receber o batismo alguns filhos de seus amigos, ou seja, de fiéis regenerados e bons, aos quais, se quisesse, não faltaria graça da regeneração, pois é todo poderoso, e os afasta do reino aonde conduz seus pais. No entanto, faz com que filhos de pagãos entrem em contato com pessoas cristãs, e pelo batismo os conduz a seu reino, do qual os pais estão excluídos, sem que haja o demérito voluntário da parte dos pais ou mérito parte dos filhos. O certo é que, neste ponto, não se podem censurar nem pretender desvendar os desígnios de Deus, mas são profundos e justos. Este fato está relacionado com o assunto da perseverança, sobre a qual discorremos. À vista de ambos os fatos devemos exclamar, ó abismo da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus, como são insondáveis seus juízos e impenetráveis seus caminhos. RM 11,33. 19. Não nos admiremos do fato de não podermos perscrutar seus impenetráveis caminhos, pois, silenciando outros inumeráveis bens otorgados a uns e negados a outros pelo Senhor Deus, que não faz acepção de pessoas. RM 2,11. Também não são concedidos merecimento próprio, entre outros, a agilidade, a saúde, a beleza corporal, a inteligência extraordinária e a aptidão para as artes. Não dependem também da pessoa, mas de Deus, os bens extrínsecos, tais como, a riqueza, a nobreza, as honras e outros semelhantes. O mito ainda é tocante ao batismo das crianças, o qual tem relação com o reino de Deus. O que não acontece com os outros bens, a cujo respeito não podemos averiguar porque uns é otorgado e a outros não, estando ambas as coisas no poder de Deus e sendo um sacramento essencial para entrar no reino de Deus. Silenciando tudo isso, consideremos as pessoas das quais se trata aqui. Tratamos daqueles que não perceberam no bem e morrem tendo-se desviado do bom para o mau caminho e uma falha de sua vontade. Respondam nossos adversários, se são capazes. Que Deus, quando esses homens levavam uma vida fiel e predosa, não os arrebatou dos perigos desta vida, evitando que a malícia lhes mudasse o modo de pensar e as aparências enganadoras seduzissem a sua alma. SB 4,11 Acaso não tinha este poder ou desconhecia seus futuros? Seria sinal de perversidade e insanidade mental abraçar uma destas afirmações. Que não fez? Respondam os que zombam de nós, quando nestes casos exclamamos, como são insondáveis seus juízos e impenetráveis seus caminhos. RM 11,33 Pois, o Deus concede este a quem quer, ou a escritura mente ao nos falar da morte prematura do homem justo, foi arrebatado para que a malícia lhe não mudasse o modo de pensar, ou para que as aparências enganadoras não seduzissem a sua alma. SB 4,11 Desque Deus, no qual não tem lugar a injustiça e para quem não há acepção de pessoas. RM 9,14 2,11 Concede a uns e nega a outros tão assinalado o benefício. Ele em cujo poder está cada pessoa durante sua vida, a qual é definida como uma guerra sobre a terra. Jó 7,1 Portanto, assim como são forçados a admitir como dom de Deus o fato de o homem terminar a vida antes de deixar o caminho do bem pelo caminho do mal, e ignoram porque se concede a uns e a outros se nega, aceitem conosco as palavras da escritura, que atestam ser dom de Deus a perseverança no bem, da qual mencionamos vários testemunhos, e sobre o motivo pelo qual a uns é concedido e a outros é negado, dignem-se ignorá-lo conosco sem murmuração contra Deus. Capítulo 9 Há chamados que não são escolhidos 20 E não nos impressiona o fato de Deus não conceder o dom da perseverança a alguns de seus filhos. É claro que isto não aconteceria, se se tratasse daqueles predestinados e chamados segundo seus desígnios, os quais são os filhos da promessa. Mas aqueles outros, enquanto vivem cristalmente, são chamados filhos de Deus, mas como hão de viver na impriedade e na impriedade morrer, não os podemos chamar filhos de Deus pela presciência divina. Pois, há filhos de Deus que ainda não são para nós, mas são para Deus. A respeito deles diz o evangelista João, Caifás, profetizou que Jesus iria morrer pela nação, e não só pela nação, mas também para congregar na unidade todos os filhos de Deus dispersos. João 11,51 a 52. A morte de Cristo reuniria os que haveriam de crer pela pregação do evangelho. No entanto, antes que acontecesse, já eram filhos de Deus registrados no pensamento de Deus com garantia indiscutível. E há outros que denominamos filhos de Deus terem recebido uma graça, embora temporamente, mas que não são para Deus. Referência a eles as palavras do mesmo João. Eles saíram de entre nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido nossos, teriam permanecido conosco, em Ju 2,19. Não diz, eles saíram de entre nós, mas porque não permaneceram conosco, já não são dos nossos, mas diz que saíram de entre nós, mas não eram dos nossos. Quis dizer, embora parecesse serem dos nossos, não eram dos nossos. E se alguém te perguntasse, como provas? Responde, se tivessem sido nossos, teriam permanecido conosco. Esta é a voz do Filho de Deus. Assim fala João, que ocupa um lugar de destaque entre os filhos de Deus. Portanto, quando os filhos de Deus dizem a respeito dos que não perseveraram, eles saíram de entre nós, mas não eram dos nossos. E acrescentam, se tivessem sido nossos, teriam permanecido conosco. Acaso não afirmam que não eram filhos? Embora declarassem selo e tivessem este nome, não, em hipocrisia, mas porque não perseveraram. O apóstolo João não diz, se tivessem sido dos nossos, teriam praticado conosco a verdadeira e não a fingida justiça. Mas diz, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Desejava, sem dúvida, que perseverassem no bem, pois certamente praticavam o bem. Mas porque nele não perseveraram até o fim, não eram dos nossos, diz ele. Em outras palavras, quando estavam conosco, não pertenciam ao número dos filhos, mesmo professando a fé dos filhos. Os que de fato são filhos. Ele os conheceu e predestinou a serem conforme a imagem de seu filho. E foram chamados segundo seus desígnios, RM 8,28 a 29, para serem escolhidos. Pois o que perece não é o filho da promessa, mas o filho da perdição. Ju 17,12,21. Estes cristãos fizeram parte do inumerável grupo dos chamados, mas não pertenceram ao pequeno número dos escolhidos. Deus não concedeu perseverança a seus filhos não predestinados, pela Eão, se fossem numerados entre os filhos, e o que possuiriam que não tivessem recebido, um cor 4,7, de conformidade com a verdadeira e apostólica sentença. E assim, tais filhos teriam sido dados ao Cristo Filho, de acordo com o que ele disse ao Pai, que eu não perca nenhum dos que me deste, Ju 6,39, mas tenha vida eterna, Ju 3,15. São considerados como dados a Cristo os que foram destinados à vida eterna. Estes são os predestinados e chamados segundo o seu desígnio, e nenhum deles perecerá. E consequentemente nenhum deles se desviará do bem para o mal antes de terminar esta vida, porque estão de tal modo destinados e dados a Cristo, que não hão de perecer, mas terão a vida eterna. Da mesma forma, aqueles que dizemos serem seus inimigos ou filhos de seus inimigos, todos eles os há de regenerar e assim terminarão esta vida na fé que opera pela caridade. Antes que isto aconteça, são filhos de Deus pela predestinação e são dados a Cristo para que não pereçam, mas alcancem a vida eterna. 22. Finalmente, o próprio Salvador diz, se permanecerdes na minha palavra, sereis, em verdade, meus discípulos. Ju 6,31. Acaso entre eles haveria de ser incluído Judas, que não permaneceu na sua palavra? Não seriam também incluídos aqueles dos quais diz o evangelista, depois que o Senhor recomendou que se comesse de sua carne e se bebesse de seu sangue? Assim falou ele, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Muitos de seus discípulos, ouvindo-o, disseram, esta palavra é dura. Quem pode escutá-la? Compreenderam que seus discípulos murmuravam causa disso. Jesus lhes disse, isto vos escandaliza. E quando virdes o Filho do Homem subir aonde estava antes, o Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Alguns de vós, em, não creem. Jesus sabia, com efeito, desde o princípio, quais eram os que não acreditavam e quem era aquele que o entregaria. E dizia, isto vos afirmei que ninguém pode vir a mim, se isto não lhe for concedido pelo Pai. A partir de então, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Jú 6,60-66 No dizer do Evangelho, não eram chamados discípulos, mas não eram, em verdade, discípulos. Porque não permaneceram na palavra, conforme diz a sentença, se permanecerdes na minha palavra, sereis, em verdade, meus discípulos. Faltando-lhes a perseverança, não eram verdadeiros discípulos de Cristo nem foram de fato filhos de Deus, embora parecessem assim tivessem sido chamados. Nós denominamos eleitos, discípulos de Cristo e filhos de Deus os que assim devem ser denominados, já que, uma vez regenerados, nós os vemos viver piedosamente. Mas serão de fato o que o nome indica, se permanecerem na forma de vida que o nome exige. Em, se não permanecerem no caminho no qual começaram, não merecem este nome com que são denominados e não são o que o nome revela. Não são perante aquele que sabe o que haverão de ser, ou seja, bons que vão se tornar maus. 23 Esta é a razão pela qual o apóstolo, após dizer, e nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, acrescentou, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio, RM 8,28, sabendo que alguns amam a Deus, mas não permanecem no bem até o fim. Os chamados segundo o seu desígnio perseveram no amor a Deus até o fim, e os que temporalmente deles se desviam, retornam para levar a termo a obra que começaram. A modo de explicação do que seja ser chamado segundo o seu desígnio, acrescentou em continuação, porque os que de antemão ele conheceu, esses também predestinou a serem conformes à imagem do seu filho, a fim de ser ele o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, também os chamou, ou segundo o seu desígnio, e os que chamam também os justificou, e os que justificou, também os glorificou, RM 8,29 a 30. Tudo isto já aconteceu, conheceu de antemão, predestinou, chamou, justificou, porque todos já foram conhecidos e predestinados, e muitos já foram chamados e predestinados. E o que afirmou no final, também os glorificou, ainda não se verificou, pois se trata daquela glória, da qual ele mesmo fala, quando Cristo, que é vossa vida, se manifestar, então vós também com ele sereis manifestados em glória, CL 3,4. Embora as duas coisas, chamou e justificou, não se tenham verificado em todos os mencionados, pois muitos deverão ser chamados e justificados até o fim dos séculos. Jesus, expressou-se mediante verbos no tempo passado significando o futuro, como se Deus já houvesse realizado o que já dispôs desde toda a eternidade. A este propósito diz o profeta Isaías, aquele que fez as coisas que existirão, is 45,11 segunda-feira LXX. Conseguinte, todos os que, na disposição providente de Deus, são conhecidos de antemão, foram chamados, justificados, glorificados, não digo antes de renascerem pelo batismo, mas mesmo ainda não nascidos, já são filhos de Deus e de forma alguma podem perecer. Estes, em verdade, vêm a Cristo e do modo como ele disse, todo aquele que o pai me der, virá a mim, e quem vem a mim, eu não o rejeitarei. E um pouco depois, e a vontade daquele que me enviou esta, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. Jú 6,37 a 38. Dá-lhe-á a perseverança no bem até o fim, a qual dará aos que não perecerão, pois hão de perecer os que não perseverarem. 24. Aos que amam a Deus, tudo contribui para o bem. Disse, tudo, de modo que, se alguns se desviam e se afastam do bom caminho, converterá esta fala em crescimento no bem, já que os torna mais humildes e experientes. 25. Aprendam que devem se alegrar com tremor no caminho da vida na justiça, não se orgulhando e sem se atribuir a si mesmo a segurança de que gozam e sem dizer na prosperidade, não terei jamais mudança. 25. S. L. 29,7. Eis que lhes é dirigida a advertência. Servi ao Senhor com temor, e louvai-o com alegria, com tremor prestar-lhe a vassalagem para que não se ire e não pereçais fora do caminho da justiça. 26. S. L. 2,11 a 12. Não adverte, não venhais ao caminho da justiça, mas, não pereçais fora do caminho da justiça. Qual a intenção do salmista, se não advertir os que já trilham o caminho da justiça a servir a Deus no temor? 27. Ou seja, não te ensoberbeças, mas teme. 27. R. M. 11,20. Quis dizer, não se ensoberbeçam, mas sejam humildes. Isso diz em outra passagem, sem pretensões de grandeza, mas sentindo-vos solidários com os mais humildes. 28. R. M. 12,16. Alegrem-se em Deus, mas com tremor, de nada se gloriando, porque nada é de nossa iniciativa. 29. E o que se gloria, gloriece no Senhor, para não se desviar do caminho da justiça, que já começaram a trilhar, atribuindo a si mesmos a graça de neles se encontrarem. 29. O apóstolo expressa-se também com estas palavras, operai vossa salvação com temor e tremor. 30. E revelando o motivo da expressão, com temor e tremor, a junta, pois há Deus quem opera em vós o querer e o operar, segundo a sua vontade. 30. F. L. 2,12 a 13. Faltavam o temor e o tremor àquele que dizia na prosperidade, não terei jamais mudança. 31. S. L. 29,7. Mas porque era filho da promessa e não da perdição, e sabendo experiência o que seria se Deus o abandonasse, diz, Senhor, foi teu favor que me concedeste honra e poderio, mas apenas escondeste de mim o teu rosto. 32. Fiquei conturbado. S. L. 29,8. Mais instruído e, isso mesmo, mais humilde, manteve-se no caminho ao ver e confessar na sua vontade que Deus fortalecera a sua honra e poderio, atribuindo a si mesmo e lisonjeando-se na prosperidade que Deus lhe outorgara, exclamava diminuindo o favor recebido, não terei jamais mudança. 33. Mas encheu-se de perturbação ao se encontrar e, conhecendo-se com humildade, aprendeu em que deveria pôr esperança não somente da vida eterna, mas também de uma predosa conduta e de perseverança no presente. 33. Esta linguagem podia ser também do apóstolo Pedro, pois dissera em sua prosperidade, darei a minha vida a ti, Ju 13,37, apressando-se em atribuir a si mesmo o que lhe seria concedido posteriormente pelo Senhor. 34. O Senhor, em, desviou dele a sua face e ficou conturbado a ponto de o negar três vezes com medo de morrer a ele. Mas o Senhor voltou-lhe novamente sua face e com a lágrima as Pedro extinguiu sua culpa. 35. O que significa? Fixou o olhar em Pedro, ele ser 22,61, senão que voltou-lhe a face que um pouco antes desviara. 36. Encheu-se de conturbação, mas como aprender a não confiar em si mesmo, a falha foi-lhe proveitosa a obra daquele que coopera em tudo para o bem dos que o amam. 37. Foi chamado segundo seu designio e, assim, ninguém poderia arrebatá-lo das mãos de Cristo, ao qual fora dado. 35. Portanto, aquele que se extravia do caminho da justiça não deve dizer que não há necessidade de correção e que basta suplica a ele ao Senhor, para que retorne e persevere, pessoa alguma prudente e fiel diga tal coisa. 36. Pois, se foi chamado segundo seu designio, a correção será um sinal de que Deus coopera para seu bem. 37. Mas como aquele que corrige, ignora se outro foi chamado, faça-o com caridade o que sabe ser preciso fazer. 38. Sabe que esse outro merece correção, deixando a Deus o mostrar sua misericórdia ou seu juízo. 39. Deus agirá com sua misericórdia. 39. Se o corrigido está afastado da massa da perdição pela liberalidade da graça e não está entre os vasos de ira destinados à perdição, mas entre os vasos de misericórdia que Deus predestinou para a glorificação. 40. E agirá com seu juízo, se está entre os condenados e não está predestinado como o outro. 40. Capítulo 10 A Graça de Adão e dos Anjos 26. Surge agora uma questão de não pequena importância que vamos enfocar e resolver, mas com a ajuda de Deus, em cujas mãos estamos nós e nossas palavras. Com relação a este dom da perseverança final no bem, perguntam-nos o que pensamos sobre o primeiro ser humano, o qual certamente foi criado sem pecado e na retidão. Eu não digo, se não perseverou no bem, como se pode dizer que esteve sem pecado, ao faltar-lhe este dom de Deus tão necessário? Respondo a esta pergunta facilmente. Não perseverou até o fim, porque não teve perseverança naquele bem que incluía a isenção de pecado. Começou a ter pecado desde o momento em que caiu. E se começou, antes de começar, não tinha pecado. Uma coisa é não ter pecado, e outra é não permanecer na retidão que supõe a ausência de pecado. Pelo fato de não se dizer que nunca teve pecado, mas dizer-se que não permaneceu sem pecado, fica demonstrado claramente que esteve sem pecado. E lamentamos não ter permanecido neste estado. Mas o que devemos investigar e tratar mais profundamente é como responder àqueles que dizem, se Adão perseverou na retidão de vida na qual foi criado, não há dúvida que a conservou. E se perseverou, então não pecou e não se desviou de Deus e da retidão. A verdade, no entanto, apregou ao contrário, ou seja, que pecou e se desviou do bem. Portanto, não perseverou no bem. E se não perseverou, não recebeu este dom. Pois, como poderia ter recebido o dom da perseverança e não perseverar? Nesse caso, se não perseverou, porque não recebeu o dom da perseverança, que foi culpado não ter perseverado. Quem não o recebeu? E não se pode dizer que não o recebeu pelo fato de não estar segregado da massa de perdição pela liberalidade da graça, visto que, antes de sua queda, não havia no gênero humano a massa de perdição, origem de todo o pecado. 27. Este motivo felizmente confessamos o que firmemente cremos, ou seja, que Deus é Senhor de tudo, que criou todas as coisas sem defeito e previu o mal que se originaria do bem e sabia que era mais próprio de sua bondade onipotente até o mal transmudarem bem antes que não permitir o mal. Deus é Senhor de tudo, repito, dispôs a vida dos homens e dos anjos de tal modo que revelasse primeiramente a liberdade e, depois, o benefício de sua graça e o rigor da justiça. Em resumo, alguns anjos, cujo líder se denomina diabo, voluntariamente se rebelaram contra Deus, recusando sua bondade que os fazia felizes, não puderam evitar seu juízo, pelo qual se tornaram infelizes. Os demais, em virtude da mesma liberdade, permaneceram na verdade e mereceram a garantia de nunca mais cair. Se temos certeza pelas santas escrituras que nenhum anjo bom há de perder a bem-aventurança, quanto mais eles a têm pela revelação mais sublime da verdade, a nós também nos é prometida a vida eterna feliz e a igualdade com os anjos. Em virtude desta promessa, temos a certeza de que jamais perderemos a felicidade quando participarmos da vida eterna depois do juízo. E se os anjos não sabem conhecimento próprio de sua segurança, seremos mais felizes que eles e não apenas iguais. A verdade prometeu-nos esta igualdade, em mt 20,30. É certo que eles sabem mediante alguma revelação que sabemos pela fé, ou seja, que jamais acontecerá aos santos anjos qualquer desgraça. Contudo, o diabo e seus acêclas, embora fossem felizes antes da queda e ignorassem sua queda na infelicidade, sua felicidade seria acrescida, se pela liberdade permanecessem na verdade até receber a plenitude da felicidade como prêmio de sua perseverança. Isto quer dizer, até receberem a copiosa abundância da caridade de Deus pelo Espírito Santo, não poderiam pecar de forma alguma, do qual teriam toda certeza. Não possuíam esta plenitude da felicidade, mas ignorando sua futura desgraça, gozavam, sem pecado, de uma felicidade embora menor. Pois, se tivessem tido conhecimento de sua futura queda e do suplício eterno, não seriam felizes, vista que medo de tão grande fatalidade acarretar-lhes e a infelicidade. 28. Deus criou o homem também com o dom da liberdade e, embora desconhecendo sua futura queda, era feliz, visto que percebia estar em suas mãos o não morrer e não se tornar infeliz. Se tivesse querido permanecer neste estado de retidão e inocência fazendo bom uso de sua liberdade, sem experimentar a morte e a desgraça, receberia a plenitude da felicidade igual a dos santos anjos. Ou seja, jamais poderia cair e disso teria absoluta certeza. E não poderia ser feliz no paraíso e nem mesmo lá estaria, pois não seria lugar para um infeliz, se o conhecimento prévio de sua queda o infelicitasse pelo temor de tão grande desgraça. 29. Em, como voluntariamente recusou a Deus, sofreu o seu justo juízo, e toda sua descendência seria condenada, já que havia participado de sua culpa estar como que nele encerrada. Todos os desta descendência, uma vez libertados pela graça de Deus, libertam-se também da condenação, a qual já estão como que acorrentados. E se ninguém alcançasse a libertação, nem isso teria direito de criticar o justo juízo de Deus. E se os que se salvam são poucos em comparação com os réprobos, mas são muitos em números absolutos, isso é dom da graça e é gratuito. Isso, graças sejam dadas a Deus para que ninguém atribua seus merecimentos. Mas toda boca se calhe a RM 3,19, e o que se gloria, glorie-se no Senhor. 1 Cor 1,31. Capítulo 11 A Graça em Adão, nos seus descendentes e nos anjos 29. O que dizer então? Adão não possuiu a graça de Deus. Pelo contrário, possuiu uma grande graça, mas de outra índole. Desfreiutava dos bens que recebera da bondade de seu Criador. Estes bens não os alcançou pelos seus méritos e neles não havia nada de mal. Mas os santos, que recebem nesta vida a graça, estão rodeados de males e isso clamam ao Senhor. Livra-nos do maligno. M.T. 6,13. Adão não necessitou da morte de Cristo para ficar isento de males. Os santos são absolvidos do reato hereditário dos pecados pessoais pelo sangue do Cordeiro. Adão não tinha necessidade do socorro espiritual implorado pelos santos. Quando dizem, percebo outra lei em meus membros, que peleje contra a lei da minha razão e que me ocorrenta a lei do pecado que existe em meus membros. Infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus. Jesus Cristo nosso Senhor. R.M. 7,23 a 25. Isso porque sua carne tem aspirações contrárias ao espírito e o espírito contrárias à carne. GL 5,17. E, no meio deste combate de perigos, imploram pela mediação de Cristo a força para lutar e vencer. Adão, em, no lugar de delícias, sem as tentações e tormentos desta luta, gozava de paz consigo mesmo. 30. Conseguinte, os santos necessitam na atual economia de uma graça mais eficaz, embora no menos ditosa. Com efeito, que graça há mais eficaz que o Filho Unigênito de Deus, igual e coeterno ao Pai, que ele se fez homem, e homens pecadores, embora isento da mancha original e de pecados pessoais. Ele, o Cristo, ainda que tenha ressuscitado ao terceiro dia para nunca mais morrer, suportou a morte pelos mortais, deu vida aos mortos, a fim de que, remidos pelo seu sangue, pudessem exclamar à vista de tão valioso penhor. Se Deus está conosco, quem estará contra nós? Quem não poupou o seu próprio Filho e o entregou a todos nós? Como não nos haverá de agraciar em tudo junto com ele? R.M. 8,31 a 32. Deus, portanto, tomou nossa natureza, ou seja, a alma racional e a carne de Cristo o homem, mediante consórcio singularmente admirável e admiravelmente singular, de modo que o Filho de Deus, sem mérito algum de sua justiça, começou a existir desde o princípio no mesmo estado do homem na sua criação, formando uma só pessoa com o verbo, que não teve princípio. Ninguém é tão cego pela ignorância deste fato e mistério que ouse dizer que o Filho do homem, embora nascido da Virgem Maria obra do Espírito Santo, vivendo na retidão e praticando boas obras sem pecado pelo bom uso da liberdade, mereceu ser filho de Deus. Contrariando assim o Evangelho que diz, o verbo se fez carne, J. 1,14. E onde se realizou o mistério? Se não no seio virginal onde teve princípio o Cristo o homem. E a pergunta da Virgem sobre se faria o que lhe era enunciado? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Isso santo que nascer de ti será chamado filho de Deus. Eleceu 1,15. Este nascimento, sem dúvida gratuito, uniu na unidade de pessoa o homem a Deus, e a carne ao verbo. A este nascimento seguiram-se boas obras, mas não foi mérito de boas obras. E nem haveria de se temer que a natureza humana, assumida deste modo inafável pelo verbo na unidade de pessoa, cometesse algum pecado pelo abuso da liberdade. Isso porque a natureza humana assumida a Deus era de tal ordem que não admitia em si nenhum movimento de vontade corrompida. Meio deste mediador, Deus mostra que os remidos seu sangue poderiam transmudá-los de maus em bons. Mas de tal modo assumiu a condição humana que ele jamais se inclinaria para o mal e ficaria sempre isento de pecado. Excluindo-se também a possibilidade de tornar-se bom depois de ter sido pecador. 31. Ao primeiro homem faltou-lhe esta graça de nunca desejar ser pecador, mas foi revestido da graça, no qual, se quisesse perseverar, nunca teria sido pecador e sem a qual, mesmo dotado de livre-arbítrio, poderia ser inocente. Esta graça, em, poderia perdê-la pelo mau uso da liberdade. Portanto, Deus não quis privá-lo de sua graça, a qual rejeitou voluntariamente. Pois a liberdade basta a si mesmo para praticar o mau, mas é insuficiente para agir bem, se não é ajudada pela bondade do Onipotente. Se o homem, com a sua liberdade, não tivesse recusado esta ajuda, teria sido sempre bom, mas recusou. Isso foi recusado. Com efeito, esta ajuda era de tal ordem que poderia recusar ou conservá-la, se quisesse, mas não era eficaz para levá-lo a querer. Esta é a graça concedida ao primeiro Adão, mas a otorgada no segundo Adão é superior. A primeira possibilita o homem a viver na justiça. A segunda, mais eficaz, leva o homem a querer a justiça e com tal intensidade amá-la que o espírito vence. Com sua vontade, a vontade da carne inclinada a contrariar o espírito. Não foi pequena a primeira, com a qual se manifestou a força da liberdade, porque prestava tal ajuda que sem ela não podia permanecer no bem, mas podia recusá-la. A segunda é maior e não apenas devolve ao homem a liberdade perdida e é tão necessária que sem ela não pode abraçar o bem ou nele permanecer, se quiser, mas é também eficaz para mover a vontade. 32. Na criação, Deus dotou o homem de vontade reta, criaram com ela aquele que tudo fez bem. 33. Prestou-lhe ajuda, sem a qual não poderia manter reta a vontade, se quisesse. Mas o querer ele deixou a liberdade do homem. Portanto, poderia permanecer, se quisesse, porque não lhe faltou o auxílio com o qual pudesse e sem o qual não teria possibilidade de aderir com perseverança ao bem oferecido à sua vontade. Mas recusando permanecer, foi culpa sua, assim como seria mérito seu, se quisesse permanecer. Assim procederam os santos anjos, pois enquanto alguns caíram pelo mau uso da liberdade, eles permaneceram pelo seu bom uso, e mereceram receber a recompensa a esta perseverança, ou seja, uma plenitude total de felicidade que lhes dá garantia de eterna perseverança. Mas se faltasse este auxílio anjo ou ao homem, quando foram criados, não lhes seria imputado o pecado, visto que sua natureza não oferecia condições para perseveranças sem a ajuda divina. Mas agora, quando falta esta ajuda devida do pecado, aos que é otorgada, é concessão gratuita e não freio do merecimento. A graça a Jesus Cristo nosso Senhor é concedida com tal liberalidade, a quem a prover a Deus concedê-la, que sem ela não podemos perseverar, ainda que quisermos, mas é tão copiosa e eficaz que nos move a querer o bem. A graça de Deus, que nos é concedida para bem agir e perseverar no bom caminho, impulsionando-nos não somente a poder o que queremos, mas também a querer o que podemos. Esta total eficácia faltou ao primeiro homem, possuiu o primeiro, não teve o segundo, pois para agir bem, não necessitava da graça, porque ainda não a perdera. Para permanecer no bem, necessitava do auxílio da graça, sem o qual não o poderia. Havia, pois, recebido a graça de poder, se quisesse, mas não teve a de querer o que podia, e, se o tivesse, perseveraria. Poderia perseverar, se quisesse. O não querer teve origem na liberdade, a qual era tão livre a ponto de poder querer o bem ou o mal. Haverá algo mais livre que a liberdade em não poder ser escravo do pecado. O que seria a recompensa do mérito para o homem, como foi para os anjos santos. Mas agora, perdido o mérito pelo pecado, naqueles que são libertados, manifestou-se o dom da graça. O qual seria a recompensa do mérito? Capítulo 12 As Duas Espécies de Ajuda Divina 33 Emister considerar com diligência e cautela a diferença entre estas duas coisas. Poder não pecar e não poder pecar. Poder não morrer e não poder morrer. Poder não deixar o bem e não poder deixar o bem. O primeiro homem podia não pecar, podia não morrer, podia não deixar o bem. Podemos dizer que não podia pecar gozando do dom da liberdade? Ou não podia morrer, se lhe foi dito, se pecares, morrerás? Ou não podia deixar o bem, se o deixou pelo pecado e isso morreu? Portanto, a primeira liberdade da vontade era poder não pecar. A última será muito mais excelente. Ou seja, não poder pecar. A primeira liberdade era poder não morrer. A última será muito mais vantajosa. A saber, não poder morrer. A primeira possibilidade da perseverança era poder não deixar o bem. A última será a felicidade da perseverança. Isto é, não poder deixar de praticar o bem. Pelo fato de serem mais excelentes e vantajosos os últimos bens. Os primeiros foram inúteis ou de pouco valor. 34. Emster distinguir também as diversas espécies de auxílios. 12.1 é o auxílio sem o qual não se pratica alguma obra, e outro auxílio com o qual se faz alguma coisa. Exemplificando, não podemos viver sem alimento. Mas, mesmo tendo, não é suficiente para que continue vivendo quem se empenha em morrer. Portanto, a ajuda do alimento é indispensável para viver, mas não faz com que vivamos. Mas quando o homem alcançar a felicidade, da qual agora não goza, imediatamente será feliz. Ajuda, portanto, é não somente uma condição sem a qual não se faz algo, mas também com a qual se faz aquilo para o qual é dada. Assim, esta ajuda é para se fazer isso sem a qual não se faz. É o caso da felicidade. Se lhe for concedida, torna-se feliz imediatamente. E se nunca lhe for concedida, nunca será feliz. O alimento, em, não faz com que o homem viva, mas sem ele não pode viver. Ao primeiro homem, que na criação recebera o dom de poder não pecar, poder não morrer, poder não se afastar do bem, foi lhe concedida a ajuda da perseverança, não para perseverar, mas sem a qual não poderia perseverar pela força do livre-arbítrio. Mas agora os santos destinados ao reino de Deus pela sua graça recebem não ajuda para a perseverança, mas um dom que lhes otorga a própria perseverança. Assim, não somente não podem perseverar sem este dom, mas com ele perseveram realmente. Pois Cristo não disse apenas, sem mim nada podeis fazer. Ju 5,15 Mas também, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designai para irdes e produzirdes freuto e para que o vosso freuto permaneça. Ju 15,16 Mediante estas palavras, revelou que não somente os havia justificado, mas também lhes concedia perseverança na justificação. Cristo, ao designá-los para irem e produzirem freuto e o freuto permanecer, quem ousará dizer, não permanecerá. Ou talvez não há de permanecer. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. R.M. 11,29 Mas vocação dos que foram chamados segundo o seu desígnio. Assim, Cristo, rogando-lhes para que sua fé não desfaleça, sem dúvida não desfaleceria jamais. Perseverarão na fé até o fim, e o fim de sua vida os encontrará firmes na fé. R.M. 35 É necessária a liberdade maior para enfrentar tantas e tão fortes tentações, as quais não houve no paraíso. E, além disso, mais protegido e mais vigorosa com o dom da perseverança, para vencer este mundo com todos os seus amores, temores e erros. Este é o ensinamento dos mártires. Numa palavra, Adão, sem nenhuma ameaça e, além disso, usando da liberdade contra a ordem ameaçadora de Deus, não permaneceu naquela felicidade tão grande, tendo tanta facilidade de não pecar. Os santos, no entanto, ficaram firmes na sua fé, não digo apesar de atemorizados pelo mundo, mas ele torturados. Adão tinha diante de seus bens que pelo pecado perderia. Os santos não gozavam dos bens futuros com que seriam agraciados. De quem demanou esta força senão daquele que os contemplou com sua misericórdia para permanecerem fiéis? De quem receberam o espírito, não de temor, que os inclinaria a ceder aos perseguidores, mas de fortaleza, de caridade e de continência, que os capacitaria a se sobreporem a todas as ameaças, seduções e tormentos. Adão foi dotado de vontade livre desde a criação, em, após ao serviço do pecado. Os mártires, sujeitos à vontade pecadora, foram libertados aquele que disse, se o Filho vos libertar, sereis, realmente, livres. Ju 8,36. A graça acompanha tal liberdade, com a qual mesmo na vida presente podem lutar contra as concupiscências dos pecados e, ainda que cometam alguns deslizes, que os leva a dizer todos os dias, Perdoa-nos as nossas dívidas, M.T. 6,12. Não mais se tornarão escravos do pecado que leva à morte, do qual fala o apóstolo João. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo que ore. 1.J. 5,16. Como não especifica de que pecado se trata, podem-se fazer muitas e diversas conjeturas. Eu, em, digo que este pecado é abandonar até a morte a fé que age pela caridade. Não são mais escravos deste pecado, mas livres não pela sua condição originária como Adão, mas libertados pela graça de Deus pelo segundo Adão. Com esta libertação, gozam da liberdade para servir a Deus e não se sujeitar ao diabo. Libertados do pecado, tornaram-se escravos da justiça. R.M. 6,16. Na qual viverão até a morte pelo dom da perseverança otorgado àquele que os conheceu de antemão, predestinou e chamou segundo o seu desígnio, justificou e glorificou. Pois as promessas a esse respeito, mesmo as futuras, já as cumpriu aquele no qual creu Abraão. Isto lhe foi levado em conta de justiça. Pois, deu glória a Deus, convencido de que ele é capaz de cumprir o que prometeu. R.M. 4,3,19 a 20,36. Deus justificou estes eleitos para que praticassem boas obras. Os termos da promessa feita em Abraão não manifestam que Deus sabia de antemão que seus descendentes se santificariam sua própria capacidade. Se assim fosse, não seria obra de Deus, mas mérito próprio. Mas não foi desse molde a fé de Abraão. Mas, não se deixou abalar pela desconfiança, mas se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, convencido de que ele era capaz de cumprir o que prometeu. R.M. 4,20 a 21. O apóstolo não diz que Deus é capaz de prometer o que soube de antemão ou manifestar o que predisse ou saber previamente o que prometeu. Mas, ele era capaz de cumprir o que prometeu. Portanto, leva a perseverar no bem os que justifica. Em, os que caem e perecem, não estavam entre os predestinados. Embora o apóstolo se referisse a todos os regenerados e aos que vivem piedosamente, ao dizer, quem é isto que julgas o ser valheio? Que ele fique de pé ou caia, e solar com seu patrão. Contudo, em seguida, ao considerar os predestinados, acrescentou, mas ele ficará em pé. E, evitando que o atribua a si mesmo, diz, porque o Senhor tem o poder de o sustentar. RM 14,4 Conseguinte, concede a perseverança aquele que é capaz de sustentar os que estão firmes para que perseverem, ou erguer os que caíram. O Senhor endireita os encorvados. S. L. 145,8 37 Como o primeiro homem não recebeu este dom de Deus, ou seja, a perseverança no bem, era livre para perseverar ou não perseverar. Sua vontade era dotada de forças para tal, pois fora criado sem nenhum pecado e não encontrava nenhum obstáculo de parte da concupiscência. Isso foi confiada a liberdade e a faculdade de continuar usufruindo dignamente desse bem inefável e da felicidade de viver na justiça. Deus certamente sabia que Adão procederia contra a sua justiça. Sabia, mas não o obrigou. E sabia também o que com ele faria com justiça. 13 Agora, em, perdida pelo pecado a preciosa liberdade, subsiste a friaqueza para ser socorrida com dons maiores. A pra ouve, portanto, a Deus eliminar completamente a altivez da presunção humana, a fim de que nenhuma criatura se possa vangloriar diante de Deus. 1 Cor 1,29 Ou seja, nenhum ser humano. E de que o homem não se pode vangloriar diante de Deus, senão de seus merecimentos que possuiu, mas perdeu. Perdeu-os devido ao que podia levá-lo a possuí-los. Isto é, a liberdade, restando agora apenas a graça do libertador aos que hão de ser libertados. Assim, nenhum ser carnal pode se gloriar diante de Deus. Não se gloriam os pecadores, porque não tem de que se gloriar. Nem se gloriam os justos, porque dele recebem tudo e não tem outra glória senão ele mesmo, ao qual dizem, Tu és minha glória, e o que exalta minha cabeça, é se ele 3,4. Portanto, a todos se refere o que está escrito, a fim de que nenhuma criatura se possa gloriar diante de Deus, e aplicam seus justos as palavras, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Este é o pensamento muito claro do apóstolo, o qual, depois de ter dito, a fim de que nenhuma criatura se possa gloriar diante de Deus, acrescentou em continuação, evitando que os santos se considerassem privados de glória. Ora, é ele que vós sois em Cristo Jesus, que se tornou para nós sabedoria proveniente de Deus, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como diz a Escritura, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor 1,31. Eis porque neste lugar de miséria, onde a vida do homem sobre a terra é uma guerra, Jó 7,1, e na friaqueza que a força manifesta todo o seu poder, 2,12,9. A que poder se refere? Ao que se refere o texto? Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, 2,10,17, 38. Esta razão, Deus não quis que os santos se gloriassem de si mesmos, mas dele, motivo de sua perseverança no bem. Não somente lhes concede a ajuda igual a do primeiro homem, sem a qual não podem perseverar, se quiserem, mas leva também a querer. E como não alcançarão a perseverança sem o poder e o querer, na liberalidade de sua graça outorga-lhes a possibilidade e a vontade de perseverar. Sua vontade encontra-se tão inflamada do fogo do Espírito Santo, que podem porque querem e querem porque Deus os leva a querer. Se nesta vida, marcada pela freiaqueza, na qual convinha que se aperfeiçoasse a virtude para reprimir a presunção, se nesta vida, repito, fossem deixados conta de sua vontade para ficar, se quisessem, com a ajuda de Deus, indispensável para a perseverança, e Deus não atuasse sobre sua vontade, esta sucumbiria devido a sua freiaqueza, situados que estão no meio de tantas e tão sedutoras tentações. Portanto, não poderiam perseverar pelo fato de não quererem, ao serem vencidos pela freiaqueza, ou não terem a vontade necessária para serem capazes. É tal o socorro oferecido à freiaqueza da vontade humana que, pela graça divina, poderia agir firme e invencivelmente. 14 I. Embora freiajo, não desfaleceria nem seria superado nenhuma adversidade. Assim o resultado foi que a vontade humana e freiajo, perseverasse no bem ainda que pequeno pelo poder de Deus, ao passo que a vontade do primeiro homem, forte e sadia, não perseverou no bem maior ao fazer uso da liberdade. É claro que não haveria de faltar a ajuda de Deus, com a qual poderia permanecer fiel, se quisesse, mas não ajuda com que Deus move a vontade para agir. Sendo o dom dotado de excepcional fortaleza, deixou e permitiu-lhe fazer o que quisesse, ao passo que protegeu os freiacos de tal modo que pelo dom da sua graça quisessem o bem com determinação invencível e se recusassem do mesmo modo a dele se afastar. As palavras de Cristo, Eu orei em ti, a fim de que a tua fé não desfaleça. Lc 22,32 Entendam-las como dirigidas àquele que é edificado sobre a pedra. Isso, aquele homem de Deus, não apenas porque alcançou misericórdia para ser fiel, mas também porque a própria fé não desfaleceu, obedeceu à exortação, aquele que se gloria, gloriece no Senhor. Capítulo 13 A misericórdia de Deus em favor dos predestinados e a sua justiça 39 O que estou dizendo refere-se aos predestinados ao reino de Deus, cujo número é tão determinado, que não é possível nenhum acréscimo ou diminuição. Não se refere àqueles que, pelo anúncio e pela pregação do evangelho, são tão numerosos para se poder contar. S. L. 39,6 Estes podem se considerar chamados, não em eleitos, porque não são segundo o seu desígnio. De fato, é determinado o número dos eleitos, não devendo haver acréscimo ou diminuição. E João Batista insinua quando diz, Produzi, então, freuto que prove a vossa conversão e não penseis que basta dizer, temos pai Abraão, pois eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos Abraão. M.T. 3,8 a 9 Revela nesta sentença que tais judeus seriam segregados, se não produzissem freuto, para completar o número prometido Abraão. Mas a afirmação é mais clara no Apocalipse, onde está escrito, Segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa Abraão 3,11. Ou seja, se outro não te receber, no caso de este não perder, conclui-se que o número é determinado. 40 Se mesmo com relação aos eleitos, as afirmações da escritura deixam a incerteza dos seus números, devem acolhê-las no seu sentido, já que não convém que sem soberbeçam, mas se encham de temor. Entre os numerosos fiéis durante esta vida mortal, quem tem a presunção de se considerar entre os predestinados? É necessário que exista o segredo neste mundo, onde se deve precaver da vanglória, evitando o que aconteceu ao apóstolo, ao qual foi dado um anjo de Satanás para espancá-lo, para que não se enchesse de soberba. 2 Cor 12,7 Isso, dizia aos apóstolos, se permanecerdes em mim, Ju 15,7, aquele que previa a sua perseverança. E o Senhor disse pelo profeta, se quiserdes e me ouvirdes, Is 1,19, conhecendo aqueles cuja vontade moveria. E há outras afirmações semelhantes, pela utilidade deste segredo, destinado a evitar que alguém se ensoberbece a fazer com que se encham de temor. Aqueles que correm no caminho certo desconheceram os que alcançarão a meta, pela vantagem deste segredo. Repito, há motivo para crer que alguns, dentre os filhos da perdição, não tendo recebido o dom da perseverança final, comecem a viver na fé, que age pela caridade, e temporariamente pratiquem a justiça e a piedade e depois desistam antes de ser arrebatados desta vida. Se tal não tivesse acontecido a ninguém, os homens viveriam no temor salutar, com que se vence o pecado, até alcançarem a graça de Cristo, alimento da vida predosa. E então estariam certos de não sofrer mais quedas. Não é conveniente esta presunção neste lugar de tentações, onde há tanta debilidade que, da segurança, pode se originar a soberba. Mas um dia haverá esta garantia. Mas isto acontecerá aos homens, como já é realidade para os anjos, quando não será possível a existência da soberba. Portanto, o número dos eleitos destinados ao reino de Deus, pela sua graça e agraciados também pelo dom da perseverança, permanecerá na sua integridade até este momento e se manterá inalterável para sempre em glória e felicidade, graças à misericórdia do Salvador, seja quando se convertem ou lutem, seja quando são coroados. 41. Com efeito, a misericórdia de Deus lhes é necessária mesmo quando são coroados, de acordo com o testemunho da Escritura, onde o eleito diz a sua alma a respeito de seu Senhor Deus, que te coroa de misericórdia e de graça, S.L. 102,4. O apóstolo Tiago também diz, o juízo será sem misericórdia para aquele que não pratica a misericórdia, Tg. 2,13, revelando que no juízo, no qual os justos receberão a coroa e os injustos, a condenação, uns serão julgados com misericórdia e outros sem misericórdia. Esta razão, a mãe dos macabeus diz a seu filho, para que o torne a receber-te com teus irmãos naquela misericórdia que nos espera. 2.MC 7,29. Pois assim está escrito, quando o rei justo se sentar no trono, nenhum mal resistirá perante ele. Quem pode gloriar-se de ter o coração casto ou quem se vangloriará de estar limpo de pecado? P.R. 20,89 Segunda-feira LXX. Eis que no juízo é necessária a misericórdia, que beatificos que o Senhor não culpa, S.L. 31,2. E nessa ocasião haverá lugar para a misericórdia, um justo juízo, de conformidade com os merecimentos das boas obras. Quando Tiago diz, o juízo será sem misericórdia para aquele que não pratica a misericórdia, dá a entender que o juízo será misericordioso para aqueles que praticaram obras de misericórdia e que a misericórdia será de acordo com os merecimentos das boas obras. Não acontece assim agora quando, sem merecimentos prévios ou até marcados pelas más obras, a misericórdia de Deus se antecipa aos homens, ajudando-os a se libertarem dos pecados que praticaram e praticariam, se a graça de Deus não os protegesse, assim como padeceriam eternamente, se não fossem arrebatados do poder das trevas e transportados para o reino de seu Filho amado. S.L. 1,13. Contudo, porque, a vida eterna, que é certamente recompensa às boas obras, o apóstolo lhe dá o nome de graça divina, R.M. 6,23, sendo ela um dom gratuito e não devido às obras, devemos confessar que a graça chama-se vida eterna pelo fato de ser recompensa dos merecimentos alcançados pelos homens com auxílio da graça. E este o sentido do que se lê no Evangelho, graça sobre graça, J. 1,16, ou seja, graça alcançada pelos méritos alcançados pela graça. 42. No entanto, serão julgados com toda a justiça de acordo com os seus merecimentos aqueles que não são deste número determinado e feliz dos predestinados, os quais a graça de Deus conduz ao reino, sejam os que não têm uso da liberdade, sejam os que dela se servem, mas liberdade livre, uma vez que foi libertada pela mesma graça. Com efeito, ou estão sujeitos ao pecado original e deixam este mundo com esta dívida hereditária, da qual não foram purificados pelo batismo, ou acrescentaram pecados pelo uso do livre-arbítrio, digo livre, não libertado, livre da justiça, mas escravo do pecado, que os enredem em desejos culpáveis, uns mais, outros menos, mas todos são pecadores e, isso, receberão castigos diversos de acordo com a diversidade de sabedoria, suas culpas, ou recebem a graça de Deus, mas estão apegados ao mundo e não perseveram, abandonam o caminho reto e isso são abandonados. 15 são, pois, entregues ao livre-arbítrio e um juízo oculto e justo de Deus, uma vez que não aceitaram o dom da perseverança. Capítulo 14 Tendo em conta esta incerteza, a correção deve revestir-se de caridade, dado que se desconhece o ser feito, e acompanhado da oração em favor do corrigido implorando-se a sua cura, em, como os homens, mediante a correção, ouvem ou retornam ao caminho da justiça, quem opera a retidão nos corações, se não Deus que dá o incremento, seja quem for o que planta ou reiga, seja quem for o que trabalha nos campos ou nos bosques, Aquele Deus a cuja vontade de salvar liberdade é humana nenhuma pode resistir, pois, o querer ou não querer depende da vontade do que quer ou não quer, mas não impede a ação da vontade divina nem supera seu poder, mesmo aqueles que fazem o que ele não quer, ele faz com que façam o que ele quer. 44 A respeito da afirmação, quer que todos os homens sejam salvos, um TM 2,4, e, não obstante, nem todos se salvem, admite várias interpretações, das quais comentamos algumas em outros escritos, aqui mencionarei apenas 1.16 está escrito, quer que todos os homens sejam salvos, abrangendo todos os predestinados, porque há no meio deles todo gênero de pessoas, tem o mesmo sentido que a afirmação de Cristo aos fariseus, pagais o dízimo de todas as hortaliças, entendendo-se todas as que colhiam, mas não pagavam o dízimo de todas as hortaliças existentes no mundo, no mesmo estilo de expressar, diz o apóstolo, assim como eu mesmo me esforço a agradar a todos em todas as coisas, um cor 10,33, será que ele agradava também a todos os seus perseguidores? Ele agradava todo o gênero de pessoas reunidas pela igreja de Cristo, tanto os já convertidos como os futuros. 45 Pode-se afirmar com certeza que a vontade de Deus, que tudo o que quer faz, no céu e na terra é se ele 134,6, e que fez mesmo as coisas futuras, e 45,11, as vontades humanas não podem impedi-la que faça o que quer, e que mesmo das vontades humanas faz o que quer e quando quer. Parece ser um exemplo contrário, para só citar um entre alguns, o caso de Saúl, quando Deus quis dar-lhe o reino, ficou a critério dos israelitas submeter-se ou não a este rei, o que significava a liberdade de resistir também a Deus. Mas não aconteceu assim, pois o Senhor contou com a vontade deles ao dispor de poder absoluto sobre os corações humanos, inclinando-os a seu bel prazer. Pois, assim está escrito, E Samuel despediu todo o povo, cada um para a sua casa. E Saúl voltou também para a sua casa em Gabá, e foi com ele uma parte do exército, a quem Deus tinha tocado o coração. Em os filhos de Belial disseram, Por ventura poderá este salvar-nos? E desprezaram-no e não lhe levaram presentes. Um SM 10,25 a 27. Alguém dirá talvez que não acompanharia Saúl algum daqueles cujo coração o Senhor tocou para irem com ele, ou que o acompanharia algum dos filhos de Belial, cujo coração o Senhor não tocou. Há também uma referência a Davi, a quem o Senhor estabeleceu no reino com absoluto êxito. Assim está escrito, E Davi fazia progressos adiantando-se e fortalecendo-se, e o Senhor dos Exércitos estava com ele. Um CR 11,9. E mais adiante esta sentença, Amazai, em 1º entre os 30, revestido do Espírito, disse, Nós somos teus, ó Davi, e estamos contigo, ó filho de Isaí. A paz, a paz seja contigo, e a paz seja com os teus defensores, porque o teu Deus te protege. Um CR 12,19. Poderia ele resistir à vontade de Deus e não obedecer àquele que lhe moveu o coração pelo seu Espírito, do qual se revestiu para isto querer, dizer e fazer. Um pouco depois diz a mesma escritura, Todos estes homens guerreiros, prontos para combater, foram com o coração sincero Hebron, para constituir Davi rei sobre todo Israel. Um CR 12,38. Escolheram Davi como rei e sua vontade. Quem não vê, quem o nega, não fizeram hipocritamente e maldosamente o que fizeram pacificamente. Contudo, agiu em seu espírito aquele que domina os corações humanos. Isso a escritura afirmou antes, e Davi fazia progressos, adiantando-se e fortalecendo-se, e o Senhor dos Exércitos era com ele. Esta razão, o Senhor Todo-Poderoso, que estava com ele, levou-os a constituírem Davi como rei. E como os levou? Acaso amarrou-os com laços materiais? Agiu internamente? Apossou-se de seus corações? Moveu-os? Induziu-os? Servindo-se de suas próprias vontades? Inspiradas ele. Se quando Deus quer constituir reis neste mundo, mantém seu poder sobre as vontades humanas, mais do que lhes as suas, quem senão ele faz com que a correção seja salutar e proceda a esta correção no coração do corrigido para que seja levado ao reino celestial. Capítulo 15 Não há direito de negligenciar a correção 46. Os superiores corrijam seus irmãos súditos com correção revestida de caridade e proporcionada à diversidade e gravidade das culpas. A própria excomunhão dada pela bispe que é a maior eclesiástica, pela vontade de Deus, pode se converter em correção salutária e ser proveitosa. Pois desconhecemos os acontecimentos do dia seguinte. Não podemos desesperar da salvação de ninguém nem impedir que Deus olhe um culpado e lhe inspire o arrependimento. Assim, aceito-lhe o sacrifício do espírito humilhado e contrito. É se ele 50,19, pode conceder-lhe a absolvição da excomunhão aplicada com justiça, e o castigado não venha a se condenar. Contudo, é próprio de seu ofício de pastor separar a ovelha doente das sedias para evitar o contágio para as outras e, sendo-lhe tudo possível, curá-las servindo-se da própria separação. Portanto, desconhecendo quem pertence ou não pertence ao número dos predestinados, devemos de tal modo deixar-nos levar pela caridade que queremos a salvação de todos. Conseguiremos isto, empenhando-nos em atrair todos aqueles com que deparamos e com os quais possamos agir assim. Deste modo, justificados pela fé, estejam em paz com Deus. RM 5,1 A qual o apóstolo proclamava ao dizer, sendo assim, em nome de Cristo exercemos a função de embaixadores e nosso intermédio a Deus mesmo que vos exorta. Em nome de Cristo, suplicamos-vos, reconciliai-vos com Deus. 2 Cor 5,20 O que é reconciliar com Deus? Não é estar em paz com Ele? O próprio Jesus fez-lhe referência, quando disse a seus discípulos, Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, paz a esta casa. E se lá houver um homem de paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, voltará a vós. Ele cê 10,5 a 6 Quando pregam esta paz àqueles de quem está escrito, que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia e prega a paz, do que anuncia o bem. E 52,7 Então cada um de nós começa a ser filho da paz, quando, obedecendo ao Evangelho nele e crendo, começará a estar em paz com Deus uma vez justificado pela fé. Mas de acordo com a predestinação divina já era filho da paz. Reparemos que o Senhor não disse que se tornará filho da paz aquele sobre o qual repousar a vossa paz. Mas, se lá houver um homem de paz, a vossa paz repousará sobre ele. Portanto, antes que a paz lhe fosse anunciada, já existia ali um filho da paz de acordo com a ciência e a presciência de Deus, não do evangelista. Nesse caso, como não sabemos se alguém é ou não filho da paz, cumpre a nós evitar qualquer exceção, não discriminar ninguém, mas desejar a salvação de todos a quem anunciamos a paz. Não devemos temer que venhamos a perdê-la no caso de desconhecermos se nosso ouvinte é filho da paz. Ela voltará a nós, ou seja, o anúncio ser-nos a útil e não a ele. E se a paz anunciada repousar sobre ele, repousará sobre nós e sobre ele. 47. Mesmo ignorando os que se salvarão, Deus nos manda querer que todos os nossos ouvintes se salvem. E ele move-nos a isto derramando seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. RM 6,5. Este ensinamento pode significar também que Deus quer que todos os homens sejam salvos. 1 TM 2,4. Porque leva-nos a este desejo. Assim como enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. GL 4,6. Ou seja, leva-nos a clamar. Refere-se ao mesmo Espírito ao dizer em outra passagem, Recebestes o Espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. RM 8,15. Portanto, se a Escritura diz-se com razão que o Espírito clama e faz com que clamemos, Com a mesma razão se pode dizer que Deus quer quando nos leva a querer. Conseguinte, como pela correção devemos apenas fazer com que alguém não se afaste desta paz, Que nos une a Deus, Ou a ela retorne o que se afastou. Não procedamos com desesperança no que fazemos. Se é filho da paz aquele que corrigimos, Nossa paz repousará sobre ele. Em caso contrário, Voltará a nós. 48. Ainda que permaneça firme o fundamento de Deus, Porque conhece os que lhe pertencem, Enquanto a fé de alguns desfalece, Não devemos isso ser negligentes e tardios em corrigir os que necessitam de correção. Com razão está escrito, As más companhias corrompem os bons costumes. E assim causa de tua ciência perecerá o freaco, Esse irmão pelo qual o Cristo morreu. Um coro 8,11. Não nos oponhamos a estes preceitos e a este temor salutar ao dizer, Que as más companhias corrompam os bons costumes e que o ímpio pereça. Que nos importa? O fundamento de Deus permanece sólido e somente perece o filho da perdição. Capítulo 16 Correção e oração Longe de nós proferirmos tais parvoices e acreditar que estamos garantidos apesar desta negligência. É verdade que somente perece o filho da perdição, Mas diz Deus pelo profeta Ezequiel, Este ímpio morrerá na sua iniquidade, Mas eu requererei de tomar o seu sangue. Eis 3,18. 49 Portanto, pelo que nos diz respeito, Incapazes que somos de distinguir os predestinados dos que não são, Devemos desejar que todos se salvem, E a nossa obrigação é pregar a correção severa, Mas medicinal a todos, Evitando que pereçam ou levem os outros a se perderem. Pertence a Deus torná-la útil àqueles que conheceu de antemão E predestinou a serem conformes à imagem de seu filho. RM 2,29 Se algumas vezes não corrigimos medo de que alguém se perca, Que não corrigimos medo de que alguém se perverta mais ainda. Não possuímos entranhas de maior amor que o apóstolo, O qual diz, Admoestai os indisciplinados, Reconfortai os pusilâmenes, Suportai os freacos, Sede pacientes para com todos. Vê de que nenhum retribua o mal com o mal. Um TS 5,14-15 Quis dizer que é retribuir o mal com o mal, Se há descuído em corrigir e se se evita a correção uma negligência culpável. Diz também o apóstolo, Repreende os que pecam, Diante de todos, Afim de que os demais temam. Um TM 5,20 Trata-se de pecadores públicos, Pois do contrário contradiria o que diz o Senhor. Se teu irmão pecar, Vai corrigi-lo a sós contigo. MT 18,15 Contudo, Mais adiante ele encarece a severidade e diz, Caso não lhes dê ouvido, Diz-lhe a igreja, Trato-o como gentil ou publicano. MT 18,17 E quem amou mais os freacos do que ele que se fez freaco todos e todos foi crucificado na sua humanidade. Sendo assim, a graça não exclui a correção, E a correção não nega a graça. Conseguinte, ao se prescrever a vivência da justiça, Com oração autêntica deve-se implorar a Deus sua graça para cumprir o preceito. Proceda-se em tudo com caridade, Pois a caridade não comete pecado e cobra uma multidão de pecados. PD 4,8 4, refere-se a obra anterior, a graça e a liberdade. 5, Agostinho considera freuto da má vontade a recusa da correção. É maldade manifesto não querer ser corrigido. A primeira medida será combater esta resistência à correção. A correção como graça externa não desperta o amor ao bem na pessoa corrigida. Assim, quem corrige deve também orar implorando a emenda do corrigido, Pois se Deus não abrando ao coração do culpado com sua misericórdia, Não se conseguirá o que se pretende. Deus, com sua graça, pode produzir a mudança à correção íntima, Afastando o corrigido do mal. 6, Agostinho investiga neste trecho a primeira fonte da perversidade Que leva o homem a se esquivar da correção e da emenda. Sua raiz esconde-se num mal hereditário e comum, Devido à prevaricação de Adão. O homem incorrigível manifesta uma secura e dureza de coração Que revela a situação pecaminosa do homem caído. Mesmo sendo uma perversidade hereditária e comum, Deveria haver correção e repreensão. 7, Ainda que Deus conceda o dom da perseverança, O homem pode perdê-lo culpa própria. A ovelha de hoje pode ser o lobo de amanhã. Isso, ninguém deve dar como garantir da sua salvação. Agostinho prova com três argumentos que a perseverança é dom de Deus. Os testemunhos da Sagrada Escritura. A autoridade dos santos aqui representada a São Cipriano e as preces da igreja. 8, A expressão massa condenada aparece também como massa da perdição Ou massa do pecado, massa danata. Edito Onis, Pecati. Agostinho a tirou do texto de RM 9,21, Onde se fala do oleiro que pode fazer qualquer uso da massa Que tem em mãos para justificar a ação de Deus na eleição para a salvação. Leia-se o segundo parágrafo do N. 13, Logo adiante. 9, Chama a atenção o rigorismo de Agostinho Sobre a condenação das crianças que morrem sem batismo. Esta opinião se deve, certamente, A sua posição radical ao pelagianismo, Que, baseando-se nas palavras de Jesus, São muitas as moradas na casa de meu pai. Admiti um lugar intermediário no reino de Deus, Onde as crianças privadas do batismo gozavam de Deus com os bem-aventurados. Agostinho, no entanto, Recusa esta exegese afirmando que as muitas moradas São os diversos graus de dignidade dos santos no céu. Recusará esse lugar intermediário fundando-se nas palavras de Jesus a Nicodemus, Se alguém não renascer. E nas que dirigirá aos eleitos e aos réprobos no juízo final Pondo-nos à direita, outros à esquerda, Isto é, só a dois lugares. Contudo, na carta 165,7, Confessa sua dificuldade neste assunto. Quando quero falar das penas devidas às crianças, Acreditem que me vejo acometido de cruéis dúvidas e não chego a encontrar o que deva responder. Hoje, a doutrina da igreja é respeito dos que morrem sem batismo e sem conhecer o evangelho É bem mais aberta e acolhedora. Todo homem que, desconhecendo o evangelho e a sua igreja, Procura a verdade e pratica a vontade de Deus seguindo o seu conhecimento dela, Pode ser salvo. Pode-se supor que tais pessoas teriam desejado explicitamente o batismo Se tivessem tido conhecimento da necessidade dele e catecismo da igreja. N. 1259 10 no tempo de Agostinho Era ainda muito discutida também entre os católicos A inspiração do livro da sabedoria Os semi-pelagianos não aceitavam a canonicidade deste livro A questão só ficou definitivamente resolvida após o concílio de Trento 11 Agostinho mostra a utilidade das quedas para a cura da soberba A queda torna a pessoa humilde Impulsiona e a estimula a sair dela O pecador pode sair de suas quedas como a flor do monte de esterco 12 Explicação da doutrina dos auxílios divinos Foi na interpretação destes auxílios que erraram os semi-pelagianos e, mais tarde, os jansenistas Os primeiros julgavam-na uma doutrina deprimente e fatalista Os segundos erraram ao considerar o auxílio mediante o qual como anulador da liberdade Julgando que tudo deve ser atribuído a Deus e nada ao homem Nem mesmo o poder de resistir à graça 13 Para Agostinho, a respeito do pecado A presciência divina do futuro é a passiva e inoperante Já a presciência com relação aos predestinados é ativa e operante Com relação aos não predestinados Deus prevê apenas sua queda e ordena as penas de que se tornaram merecedores Com relação aos predestinados Deus prepara a sua vontade e lhes confere graças e benefícios com que se hão de salvar com certeza Distingue, assim, entre presciência e predestinação Segundo esta doutrina, com relação ao mal Deus é simples espectador e permissor Em relação ao bem, é autor Porque tem parte nas obras salutares desde as primeiras iniciativas até a perseverança final 14 A edição de Lovaina do ano 1557 acrescentou esta nota Todos os manuscritos mantêm com razão o termo insuperabiliter invencivelmente Contudo, Agostinho não é de opinião que os eleitos não possam se afastar do caminho reto E ser vencidos pela tentação Ele ensina que a graça é tão potente Que, embora enfermos e débeis, não se afastam do caminho nem são vencidos E, assim, não nega a impossibilidade de pecar Mas apenas indica o resultado E o querem dizer as palavras que seguem aquele termo E, embora freajo, não desfaleceria nem seria superado nenhuma adversidade E depois, ao passo que protegeu os freacos de tal modo que pelo dom de sua graça Quisessem o bem com determinação invencível e se recusassem do mesmo modo a dele se afastar 44,940 Número 1 15 O abandono parte do homem provoca o abandono parte de Deus Deus não abandona Se não for abandonado Postula a doutrina da graça de Agostinho Trento formula o mesmo princípio 6.6 C.11 16 Agostinho interpreta em sentido restrito o texto de 1 TM 2,4 Deus poderia, certamente, converter todos os pecadores e salvar toda a humanidade Deus não o faz porque está em seu poder o não querer A expressão todos os homens limita a muitos Segundo a carta 217,6.19 A certeza da condenação de muitos e uma exegese fundada na soberania absoluta de Deus Cuja vontade absoluta não pode ser freustrada Fazem Agostinho entender todos os homens Todos os que Deus elegeu, predestinou e só eles Para os semi-pelagianos esta limitação era escandalosa A vontade de salvificar o universal era um dos postulados mais defendidos eles Para realçar a bondade e a misericórdia de Deus Deus quer a salvação de todos os homens Mas deixa a iniciativa a escolha deles Cabe aos homens receber ou recusar os dons Esta mesma razão Recusavam a opinião de Agostinho a respeito do número dos predestinados A Predestinação dos Santos de Praia Destinationi Sanctorum Introdução 1 Origem e motivação da obra A Predestinação dos Santos Juntamente com o dom da perseverança É um dos últimos escritos de Agostinho Redigido, após as retratações, em 429 Nesta obra, Agostinho defende a verdade da predestinação e da graça contra os semi-pelagianos Estes sustentavam que o início da fé se deve ao próprio crente E os outros dons eram consequências deste mérito precedente Mas Agostinho tenta desconstruir este discurso Demonstrando que Não somente os dons posteriores são dados gratuitamente a Deus Mas também o começo da fé Initium fidei É um dom de Deus Afirma que houve um tempo Como aparece em seus escritos antes de seu episcopado Que ele pensava como semi-pelagianos Mas reconhece agora que se enganara Confessa que se corrigiu deste erro Sobretudo, a partir do testemunho de Paulo Que tendes que não tenhais recebido Tenta, então Provar que esta afirmação de Paulo se aplica igualmente à fé E que a própria fé deve ser posta entre as outras graças Pois, não é em consequência das obras De fato, de início Não viu a necessidade de uma graça interior no apelo à salvação Mas desde 397 em diante C.F. Questiones a Simpliciano Corrigiu esta concepção Naquela é A maior parte dos padres teólogos Tendiam a ligar o batismo com a perseverança final De modo que todos os cristãos Exceto os heréticos Os sismáticos e os apóstatas Tinham a certeza de ser salvos Nas suas homilias em diversos tratados de Fide e Etioperibus P.E.S. Agostinho mostra que um cristão pode não alcançar a salvação Assim, o problema da predestinação foi unido ao da perseverança final Em consequência do pecado original A humanidade está consignada à condenação Mas Deus, desta massa de perdição Salva aqueles que destinou à salvação e estes serão salvos infalivelmente O número dos eleitos é afixado desde a eternidade Deus rejeita positivamente os outros Consente que, em vista de seus pecados Se entregue livremente à danação 2. A predestinação nas escrituras Agostinho não encontrou raízes desta doutrina no arte Pois dela não aparece nem mesmo a palavra A ideia mais próxima à eleição Deus, na sua benevolência Quis escolher livremente um povo Sem condicionamentos humanos A escolha dos patriarcas Assim como a do povo hebreu Subverte as categorias humanas E Deus mostra que o plano de salvação é totalmente seu e gratuito Já no NT, nos Sinóticos Imerge a ideia do reino como comunhão do homem com Deus O Pai preparou o reino aos eleitos desde toda a eternidade MT 25,34 20,23 Também João mostra o tema da predestinação em referência aos discípulos Aqueles que o Pai deu ao Filho e que ninguém os tirará 10,27 17,12 A doutrina da predestinação é desenvolvida a Paulo Particularmente em Ef 1,3 a 12 RM 8,28 30 Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e imaculados no amor E nos predestinou a adoção dos filhos seus em Cristo Ef 1,4 a 5 Aqueles que Deus predestinou a ser conforme ao seu Filho Chamou-se justificado e glorificado RM 8,28 a 30 O fundamento da predestinação Segundo Paulo É a insondável vontade de Deus Que usa de misericórdia ou aplica a sua justiça para com as pessoas que ele quer RM 9,18 O desígnio de Deus é que todos os homens se salvem e atinjam o conhecimento da verdade 1 TM 2,4 A eleição universal de Deus transcende toda a distinção dos povos e a sua misericórdia Se estende a todos aqueles que o invocam RM 10,12 a 13 E sua predestinação à salvação é universal, gratuita e eficaz 3 A predestinação nos padres entre os padres Orígenes parece ser o primeiro que distingue entre uma presciência geral divina Daquilo que, efetivamente se verifica e uma presciência amor Em seu difícil de ortodoxa a 2,30 J. Damasceno Apoiando-se em Crisóstomo Sintetiza E distingue entre a vontade divina primigênia Vontade salvífica universal Que precede nas coisas que não estão em nossos poderes E a vontade remuneradora Após rever sua posição anterior quando pensava como semi-pelagianos Agostinho atribui a onipotência da graça divina A exclusiva iniciativa primeira da salvação Segundo tal juízo O homem não está em condições de querer nada A menos que Deus assista nele este querer Ser bom ou ser mal Fé e incredulidade Beatitude e condenação são remetidos à vontade divina de tal modo que Motivo da imprescrutabilidade da eleição divina graça São salvos somente os eleitos tirados da massa da perdição Enquanto outros homens causa da permissividade de Deus Perdem-se eternamente Estes não são objetos de injustiça de Deus Porque nenhum homem, após o pecado, tem direito à redenção e salvação Com isso, Agostinho ensina uma vontade de Deus salvífica limitada Deve-se ter firme que Deus é absolutamente justo Mesmo se uma explicação desta justiça não é de fato possível Diz Agostinho Depois de 421 Ensinou que Deus destinou a salvação A apenas aqueles que efetivamente alcançam a salvação De Fide Spesete Caritate Capítulo 103 Os outros são predestinados ao eterno aniquilamento Adsempiternum interitum Seiulianum 4 Agostinho não mencionou jamais a doutrina Segundo a qual Deus quer que todos os homens se salvem Um TM 2,4 4 Consequências da doutrina agostiniana A doutrina agostiniana encontrou opositores já em seu tempo Do Mosteiro de Lerins Vicente mais 450 Adversário da doutrina agostiniana sobre a graça e a predestinação Escreveu em 434 Sob o pseudônimo de Peregrinos 2 com monitorium Memórias Vardimekum A respeito do princípio da tradição Para mostrar que a doutrina de Agostinho não era tradicional Tinha em mira a rejeitar Sem mencionar o nome do adversário Como inovação a teoria de Agostinho sobre a graça Mas aquilo que ficou conhecido como agostinismo rígido Transformou-se em agostinismo mitigado A obra, especialmente, de Próspero de Aquitânia E sobretudo pelos decretos do Sínodo de Orange Em junho de 529 Necessidade da graça em todos os níveis Predestinação universal à salvação Próspero se apartou cada vez mais das teorias agostinianas estritas Sob influência das objeções levantadas pelos semi-pelagianos Abandonou a doutrina agostiniana da vontade Salvifica a restrita de Deus e da predestinação Chegando a ser, no Divocatio Unium Nungentium Defensor inérgico da vontade Salvifica a universal de Deus Graça oferecida a todos os homens Todos são chamados à salvação Em só alcançarão a meta aqueles aos quais foi concedida uma graça particular Embora, em princípio, a doutrina agostiniana da predestinação fosse aceita pela Igreja Ocidental Ela se tornou uma fonte de constantes desentendimentos Assim, exemplo Nova controvérsia teve origem no século IX Suscitada pelo monge Godescalco Gottschalk, do Mosteiro de Fuga Nesta controvérsia estiveram envolvidos os sínodos de Mogunce em 848 E o de Kersi em 849 Que condenaram a doutrina de Godescalco Ele defendia uma dupla predestinação Tanto a salvação quanto a condenação são determinadas para cada pessoa desde o nascimento Portanto, não se pode falar de uma vontade de salvação universal parte de Deus Ainda em 860 o sínodo de Tulsi, na Lorena Tenta encerrar a discussão sobre a predestinação Afirmando que se deve ensinar que há uma vontade de salvação universal em Deus E uma redenção que atinge todos os homens No período pós-fridentino Defreontam-se sobre a predestinação duas escolas teológicas A Molinista e a de Banhes A Molinista realça a liberdade do homem E considera que a predestinação dos adultos à vida eterna Segue a previsão dos méritos Já a escola de Banhes sublinha a gratuidade absoluta da predestinação A glória e a eficácia intrínseca da graça No século XVI Lutero e Calvino também se envolvem com a questão da predestinação Para Calvino, como para Agostinho Uns são eleitos e outros rejeitados desde a eternidade Contudo, Calvino entende a predestinação e reprovação Independentemente do problema do pecado original Predestinação supralapsária O núcleo da teologia de Calvino é a doutrina da predestinação ao paraíso ou ao inferno Independentemente das boas obras De qualquer mérito que o homem possa adquirir nesta vida Nas instituciones faz um estudo vasto e minucioso sobre a predestinação Mas apresenta-se, desde o início, como totalmente óbvia É evidente que a vontade de Deus que sucede Que a salvação é concedida a alguns e negada a outros Inste 3 21,1 Para salvar os predestinados ao paraíso Deus enviou seu filho ao mundo Ordin 5 2 Página 38 Assim, a salvação é concedida a Deus a alguns e negada a outros Prescindindo do comportamento do homem Deus, Criador e Senhor soberano de suas criaturas Dispõe delas para a sua glória segundo lhe a praz Calvino supõe incompatível com a onipotência divina o livre-arbítrio da criatura 17 Agostinho também realça a soberania do poder divino Que pode inclinar as vontades humanas para onde lhe é praz Em, salva os direitos ontológicos da criatura Ajudando a produzir um movimento vital e livre Do lado católico Apareceu Cornélio Jansens 1585 a 1638 Professor de Teologia em Lovaina Depois Bispo de Hipres Convencido que a doutrina de muitos escolásticos de renome se distanciava daquela de Agostinho Sobre pontos capitais como a graça e o livre-arbítrio Tentou desenvolver a fundo as ideias de Santo Agostinho Desse empenho surgiu a obra Augustinus Na qual trabalhava ainda à véspera de sua morte Os dados fundamentais de sua doutrina podem ser pontuados nestes termos A natureza humana, depois do pecado original Ficou inteiramente despojada da graça Esta razão, era-lhe impossível observar todos os mandamentos divinos O pecado original tirou a liberdade de querer e tornou o homem incapaz de qualquer bem Inclinando-o, necessariamente, ao mal Cristo ofereceu aos homens a graça da salvação Mas não morreu todos E sim, só para uns poucos eleitos A predestinação é, pois, gratuita e precede a qualquer ato de nossa vontade O verdadeiro bem vem Portanto, da graça eficaz que Deus concede aos predestinados E mais, a total corrupção da natureza humana Opõe à irresistibilidade da graça de Deus Destas afirmações deriva a negação de uma vontade salvífica Operante e universal de Deus 18.1653 Inocêncio 10 condena sete proposições do livro Augustinus Entre as quais destacamos Que o homem não pode nunca resistir à graça de Deus Que o homem não pode cumprir certos mandamentos de Deus E que é um erro afirmar que Cristo morreu todos os homens A teologia contemporânea destaca uma dupla problemática De um lado, o erro de considerar as causalidades divina e humana Como se fossem duas forças paralelas Concorrentes Sem levar em conta que a graça não aniquila a liberdade Mas a confirma e a desenvolve De outro lado, a predestinação do homem Enquanto foi chamado antes da criação do mundo A se tornar filho de Deus em Cristo Nesta perspectiva Deve-se sublinhar a predestinação de toda a humanidade à salvação Devemos compreender as afirmações das escrituras Sobre a onipotência de Deus e sobre a eficácia da graça Num regime de equilíbrio Na ordem sobrenatural Tudo o que fazemos de bem tem o concurso da graça Hoje os teólogos reconhecem Que nem tudo o que Agostinho tirou de sua inspiração paulina se sustenta Já é um dado largamente aceito Que Agostinho exagerou em algumas afirmações Especialmente Ao que se refere à predestinação Devido a uma má compreensão dos textos paulinos Hoje, o clima eclesial e ecumênico anula a ideia de que alguns são predestinados à salvação e outros à condenação Há coliciantes a ideia de um chamado universal à salvação Todos os homens, de todas as nações, são chamados a se tornarem filhos de Deus Deus quer que todos os homens se salvem A doutrina da presciência e da predestinação não pode constituir doutrina que privilegie alguns eleitos ou paralise o dinamismo do ser humano Deve-se evitar toda e qualquer aproximação com o fatalismo histórico Com o destino que prenda os movimentos livres do espírito Que limite tanto a vontade savífica universal de Deus quanto a liberdade de sua criatura Capítulo 1 A obra é resposta às cartas de Próspero e Larum Sabemos que o apóstolo disse na carta aos filipenses Escrever-vos as mesmas coisas não me é penoso e é seguro para vós 3,1 Contudo, escrevendo aos gálatas Ao constatar que lhes transmitira pelo ministério da palavra o suficiente O que considerava essencial Diz Quanto a mais ninguém me obriga mais trabalho Ou como se lê em muitos códices Doravante ninguém mais me moleste GL 6,17 Embora confesse que me causa desagrado a falta de fé nas palavras divinas Tão numerosas e tão claras Que proclamam a graça de Deus A qual não é graça Se nos é otorgada de acordo com nossos merecimentos Traço Faltam-me palavras para mostrar minha estima a vós Filhos caríssimos Próspero e hilário À vista de vossos zelo e amor Freia ternos em não querer que continuem no erro Os que pensam de modo contrário Eis que desejais que escreva mais ainda Apesar de tantos livros e cartas publicados mim sobre o assunto E sendo o tamanho meu aprecio vós à vista de tudo isto Não ouso dizer que seja o que mereceis Assim, torno a escrever-vos E o faço não porque tendes necessidade de mais esclarecimentos Mas apenas sirvo-me de vós como intermediários Para expor o que julgava ter feito suficientemente 2 Havendo, pois, considerado vossas cartas Parece-me perceber que os irmãos Pelos quais manifestais tão piedosa solicitude Devem ser tratados como o apóstolo tratou aqueles aos quais diz Sem alguma coisa pensais diferentemente Deus vos esclarecerá Evitando, um lado, a sentença do poeta que afirmou Confie cada um em si mesmo Vire-o Eneida 1, 2, 5309 Mas acatando um outro lado o que disse o profeta Maldito homem que confia no homem J.R. 17,5 Com efeito Ainda caminham as cegas na questão sobre a predestinação dos santos Mas se a esse respeito pensam de outro modo Tem tudo para poder alcançar que Deus lhe revele a verdade Ou seja, se perseverarem no caminho ao qual chegaram Isso, apóstolo Após dizer Sem alguma coisa pensais diferentemente Deus vos esclarecerá Afirme em seguida Entretanto Qualquer que seja o ponto a que cheguemos Conservemos o rumo F.L. 3,15 a 16 Esses nossos irmãos Alvos de vossa solicitude e piedosa caridade Chegaram ao ponto de crer com a igreja de Cristo Que o gênero humano nasce sujeito ao pecado do primeiro homem E que alguém se livra deste mal somente pela justiça do segundo homem Chegaram também a confessar que a graça de Deus se antecipa às vontades humanas E que ninguém tem capacidade de começar ou terminar uma boa obra às suas próprias forças Professando estas verdades As quais chegaram Diz tão muito do erro dos pelagianos E se nelas permanecerem e suplicarem aquele que concede o dom da inteligência E se pensarem diferentemente acerca da predestinação Ele lhes revelará a verdade Mas nem isso lhes neguemos o afeto de nossa caridade e o ministério da palavra Conforme nulo conceder aquele a quem rogamos que lhes possamos dizer neste escrito o que lhes for conveniente e útil Quem sabe se nosso Deus não quer fazer-lhes o bem mediante esta nossa disponibilidade Que nos leva a servi-los na livre caridade de Cristo Capítulo 2 O princípio da fé é também dom de Deus 3 Devemos demonstrar primeiramente que a fé Que nos faz cristãos É dom de Deus E o faremos Se possível Com mais brevidade do que empregamos em tantos e volumosos livros Mas agora vejo que devo dar uma resposta aos que dizem que os testemunhos divinos Mencionados nós e concernentes ao assunto Valem apenas para provar que podemos adquirir o dom da fé nós mesmos Ficando para Deus só o seu crescimento em virtude do mérito com o qual ela começou nossa iniciativa Com esta crença não se desvia da sentença que Pelágio foi impelido a condenar no concílio da Palestina Como atestam as próprias atas A graça de Deus é nos concedida de acordo com nossos méritos Esta doutrina advoga que não se atribui à graça de Deus o começar a crer Mas ela nos é acrescentada para que acreditemos mais plena e perfeitamente Assim, primeiramente oferecemos a Deus o começo de nossa fé para receber o acréscimo E qualquer outra coisa que lhe peçamos em nossa fé 4 Mas que não ouvir as palavras do apóstolo que contrariam esta doutrina Quem primeiro lhe fez o dom para receber em troca Porque tudo é dele, ele para ele A ele a glória pelos séculos Amém RM 11,35 a 36 Portanto, o próprio início de nossa fé De quem procede senão dele E não se há de admitir que todas as coisas procedem dele exceto esta Mas, sim, tudo é dele, ele para ele E quem dirá que aquele que já começou a crer Não tem merecimento junto àquele no qual crer Daí se concluiria o poder dizer-se que as demais graças seriam acrescentadas como retribuição divina A os que já têm merecimento O que seria afirmar que a graça de Deus nos é otorgada de acordo com nossos merecimentos Evitando que esta proposição fosse condenada Ele mesmo a condenou Consequentemente, quem pretender evitar esta sentença condenável Entenda a verdade contida nas palavras do apóstolo Que diz Pois vos foi concedido, em relação a Cristo A graça de não só crerdes nele Mas também de ele sofrerdes F.L 1,29 O texto revela que ambas as coisas são dom de Deus Porque disse que ambas as coisas são concedidas Não diz A fim de que nele acrediteis mais plena e perfeitamente Mas de crerdes nele E não disse também que alcançou a misericórdia para ser mais fiel Mas para ser fiel Um cor 7,25 Porque sabia não ter oferecido a Deus o começo da fé a sua iniciativa e ter recebido dele posteriormente Como retribuição O seu crescimento Fê-lo apóstolo àquele que o fez crer Estão consignados também na escritura aos começos de sua fé e são muito conhecidos através da leitura nas igrejas Segundo estes dados Estando afastado da fé que combatia e da qual era acérrimo inimigo Converteu-se repentinamente para a mesma fé uma graça especial Converteu aquele a quem foi dito pelo profeta Porventura não nos tornarás a dar a vida S.L 84,7 Para que não apenas o que não queria crer Passasse a crer de livre vontade Mas também de perseguidor passasse a sofrer perseguição em defesa da fé Que ele perseguia Foi-lhe concedido pelo Cristo não somente que nele acreditasse Mas também que ele sofresse 5 E assim Mostrando o valor desta graça Que não é concedida de acordo com os méritos Mas é causa de todos os bons méritos Diz Não como se fôssemos dotados de capacidade que pudéssemos atribuir a nós mesmos Mas é de Deus que vem a nossa capacidade 2 Cor 3,5 Ouçam estas palavras Com atenção E reflitam sobre elas os que pensam atribuir a nós o começo da fé e a Deus o seu crescimento Quem não vê que primeiro é a pensar e depois crer Ninguém acredita em algo Se antes não pensa no que há de crer Embora certos pensamentos precedam de um modo instantâneo e rápido a vontade de crer E esta vem em seguida e é quase simultânea ao pensamento Emister que os objetos da fé recebam acolhida depois de terem sido pensados Assim acontece Embora o ato de crer nada mais seja que pensar com assentimento Pois Nem todo o que pensa Crê Havendo muitos que pensam Mas não creem Mas todo aquele que crê Pensa E pensando crê E crê pensando Portanto No tocante a religião e a piedade Do qual falava o apóstolo Se não somos idôneos para pensar coisa alguma pela nossa capacidade Mas nossa capacidade vem de Deus Consequentemente não somos capazes de crer em alguma coisa pelas nossas forças O que não é possível se não pelo pensamento Mas nossa capacidade Mesmo para o início da fé Vem de Deus Do que se conclui Portanto Que ninguém é capaz se mesmo de começar ou consumar qualquer boa obra O que aqueles nossos irmãos aceitam como vossos escritos o manifestam E que para começar e consumar toda boa obra Nossa capacidade vem de Deus Do mesmo modo Ninguém é capaz se mesmo de começar a ter fé ou de nela crescer Mas nossa capacidade vem de Deus Porque Se não existe fé Se não há pensamento Também não somos capazes de pensar algo como de nós mesmos Mas nossa capacidade vem de Deus 6 Deve-se evitar Amados irmãos no Senhor Que o homem se engrandeça contra Deus Ao dizer que é capaz de fazer o que lhe prometeu Não foi prometido a Abrão a fé dos pagãos e ele Glorificando a Deus Não acreditou plenamente porque tem o poder de cumprir o que prometeu RM 4,20 a 21 Portanto É autor da fé dos pagãos aquele que tem poder de cumprir o que prometeu Assim, se Deus é autor de nossa fé Agindo de modo maravilhoso em nossos corações para que creiamos Haverá razão para temer que ele não seja o autor de toda fé De sorte que o homem atribua a si mesmo o começo da fé Para merecer apenas receber dele o seu aumento Tende em conta que se o processo é diferente Assim a graça de Deus nos seja concedida em vista de nossos méritos Esta graça não é mais graça Com efeito, neste caso é devolvida como paga e não é dada gratuitamente Pois é devida ao crente para que sua fé cresça pelo auxílio do Senhor E a fé aumentada seja a recompensa da fé começada Não se percebe, quando se diz isto Que esta recompensa é imputada aos crentes não como uma graça Mas como uma dívida Se o homem pode criar para si o que não possuía antes E pode aumentar o que criou Não vejo outra razão para não se lhe atribuir todo o mérito da fé A não ser o não poder se opor aos testemunhos mais que evidentes Que provam ser dom de Deus a virtude da fé De onde se origina a piedade Entre outros, este De acordo com a medida da fé que Deus dispensou a cada um RM 12,3 E este outro Aos irmãos Paz, amor e fé da parte de Deus O Pai E do Senhor Jesus Cristo Efe 6,23 E outros semelhantes Não querendo opor se a testemunhos tão evidentes Mas querendo atribuir a si o fato de crer O homem quer fazer uma composição com Deus Arrogando-se uma parte da fé e deixando-lhe outra parte E o que é mais insolente Arroga para se a primeira parte atribui a Deus a seguinte E no que diz ser de ambos Em primeiro lugar e a Deus em segundo plano Capítulo 3 O autor confessa seu antigo erro sobre a graça Texto das retratações 7 Não pensava assim aquele predoso e humilde doutor Refiro-me ao bem-aventurado Cipriano Traço Que disse Não há razão para nos gloriarmos Quando nada é a nosso aquirino 1,3 E para demonstrá-lo Apresentou como testemunho ao apóstolo Que diz Que é que possuis que não tenhas recebido E Se o recebeste Que haverias de te ensoberbecer Como se não o tivesses recebido 1,4,7 Servindo-me principalmente deste testemunho Convenci-me também do erro Quando nele laborava Julgando que a fé Que nos leva a crer em Deus Não era dom de Deus Mas se originava em nós nossa iniciativa E mediante ela implorávamos os dons de Deus Para viver sóbria Justa e piedosamente neste mundo Não julgava que a fé fosse precedida pela graça de Deus De sorte que ela recebêssemos o que perdíssemos convenientemente Mas pensava que não podíamos ter fé Se não a precedesse o anúncio da verdade Em Acolhimento à fé é a iniciativa nossa Uma vez recebido o anúncio do Evangelho E julgava ser merecimento nosso Alguns opúsculos de minha lavra Escritos antes de ser ordenado bispo Revelam com clareza este erro Entre eles está o mencionado em vossas cartas Onde se encontra o comentário Sobre algumas proposições da carta aos romanos Finalmente Ao fazer a revisão de todas as minhas obras E ao consignar escrita esta revisão De cuja obra já terminara dois livros Antes que tivesse recebido Vossos escritos mais extensos E tendo chegado à revisão do referido livro No primeiro volume Assim me expressei E discutindo também sobre o que Deus elegeu No não ainda nascido Ao qual disse que serviria o maior E o que reprovou no mesmo mais idoso Também ainda não nascido Aos quais Embora escrito muito mais tarde Faz referência ao testemunho profético Amei Jacó e aborreci Isaú R.M. 9,13 M.L. 1,3 Traço Cheguei a este raciocínio e disse Deus não elegeu na sua presciência as obras de cada um Que ele mesmo haveria de realizar Mas elegeu a fé conforme a mesma presciência De modo que Conhecendo previamente o que nele havia de crer Escolheu para dar-lhe o Espírito Santo E assim pela prática das boas obras Obtivesse também a vida eterna Ainda não pesquisara com toda a diligência Nem ainda descobrir o que fosse a eleição da graça Da qual diz o mesmo apóstolo Constituiu-se um resto segundo a eleição da graça R.M. 11,5 Esta não é graça Se aprecede qualquer mérito E o que se concede não como graça Mas como dívida Concede-se como recompensa aos méritos E não é concessão Conseguinte O que disse a continuação Pois diz o mesmo apóstolo É o mesmo Deus que realiza tudo em todos 1 Cor 12,6 Nunca se disse que Deus crê todas as coisas em todos E acrescentei em seguida Porque cremos Em mérito nosso Mas fazer o bem pertence àquele que dá aos crentes o Espírito Santo No entanto Não o diria Se já soubesse que a própria fé se encontra entre os dons de Deus Outorgados no mesmo Espírito Portanto Ambas as coisas as realizamos pelo sentimento da liberdade E ambas No entanto São concedidas pelo Espírito de fé e de caridade Pois Não somente a caridade Mas como está escrito Amor e fé da parte de Deus O Pai E do Senhor Jesus Cristo F6,23 E também o que afirmei um pouco depois Pertence a nós o querer e o crer Mas a ele conceder aos que querem e creem a faculdade de praticar o bem pelo Espírito Santo Pelo qual a graça foi derramada em nossos corações É verdade Mas de acordo com o mesmo processo Ou seja Ambas são dele Porque prepara a vontade E ambas são nossas Porque não se realizam sem o nosso assentimento E também o que disse depois Não podemos nem querer Se não somos chamados e Ao queremos após ser chamados Não bastam a nossa vontade e a nossa corrida Se Deus não der forças aos que correm e os leve aonde os chama E o que acrescentei em seguida Não depende Portanto Daquele que quer Nem daquele que corre Mas de Deus Que faz misericórdia RM 9,16 Para podermos praticar o bem É verdade absoluta Mas dissertei com muita brevidade Acerca da vocação que ocorre segundo o desígnio de Deus Pois não é assim a vocação de todos Mas somente dos eleitos Isso Quando disse um pouco depois Assim como naqueles que Deus elege A fé E não as obras Dá início ao mérito A fim de que pelo dom de Deus se pratique o bem Assim naqueles que ele condena A infidelidade e a impriedade são o princípio do demérito A fim de que pelo mesmo castigo também se pratique o mal Essas palavras são expressão da verdade absoluta Mas não disse que o mérito da fé seja também um dom de Deus Nem julguei que seria um assunto averiguar E afirmei em outro lugar De modo que ele faz misericórdia a quem quer e endurece a quem ele quer RM 9,18 E deixou para que pratique o mal Mas a misericórdia é outorgada ao mérito precedente da fé E o endurecimento A iniquidade precedente Isso é indubitavelmente certo Mas devia-se investigar ainda se o mérito da fé provém da misericórdia de Deus Isto é Se esta misericórdia favorece o homem porque creu favoreceu para que cresce Pois lemos o que diz o apóstolo Como quem alcançou misericórdia para ser fiel 1 Cor 7,25 Não diz Porque era fiel Portanto A misericórdia é na verdade concedida ao que é fiel Mas foi concedida também para ser fiel E assim Com toda a verdade Afirmei em outro lugar do mesmo livro Porque se não é pelas obras Mas pela misericórdia de Deus que somos chamados para ser fiéis E Sendo fiéis É concedida para praticarmos o bem Esta misericórdia não se há de negar aos pagãos Se bem é certo que tratei ali com mais brevidade da vocação que se realiza Segundo o designio de Deus Retratações 1 Capítulo 23 NN 3 a 4 Capítulo 4 A revisão de sua doutrina pelas retratações 8 Assim tomais conhecimento sobre o que eu pensava então sobre a fé e as obras Embora me esforçassem prestigiar a graça de Deus Vejo agora que esses nossos irmãos abraçam esta opinião porque não cuidaram de progredir Comigo do mesmo modo que se interessaram em ler os meus livros Pois Se tivessem tido esta preocupação Teriam encontrado resolvida esta questão de acordo com a verdade das divinas escrituras No primeiro dos dois livros que No começo de meu episcopado Escrevi a Simpliciano De feliz memória Bispo da igreja de Milão Sucessor do bem-aventurado Ambrósio A não ser que não os conheceram e Se assim for Fazei com que os conheçam Deste primeiro dos dois livros falei primeiramente no segundo das retratações Onde me expresso nos seguintes termos Dos livros que elaborei Sendo já bispo Que tratam de diversas questões Os dois primeiros são dedicados a Simpliciano Prelado da igreja de Milão Que sucedeu ao bem-aventurado Ambrósio Duas das questões Tomadas da carta de Paulo Apóstolos Romanos Reuni no primeiro livro A primeira em foco que está escrito Que diremos Então Que a lei é pecado De modo algum Até onde diz Quem me libertará deste corpo de morte Graças sejam dadas a Deus Jesus Cristo Senhor Nosso RM 7,7 a 25 Nesta questão As palavras do apóstolo A lei é espiritual Mas eu sou carnal RM 14 E as demais onde se declara a luta da carne contra o espírito De tal modo expus Como se o ser humano estivesse sob a lei e não libertado pela graça Pois compreende muito mais tarde que tais palavras podiam se referir também ao homem espiritual O que é mais provável A segunda questão neste primeiro livro abrange a passagem onde diz E não é só Também Rebeca Que conceberá de um só Diz Aque Nosso pai Até o trecho onde afirma Se o senhor Sabaoth não nos tivesse preservado um germe Teríamos ficado como Sodoma Teríamos ficado como Gomorra RM 9,10 a 29 Na solução desta questão trabalhou-se certamente pelo triunfo do livre-arbítrio Mas a graça de Deus venceu E não se podia chegar a esta conclusão Se não entendendo corretamente o que disse o apóstolo Pois quem é que te distingue? Que é que possuís? Que não tenhas recebido? E Se o recebeste Que haverias de te ensoberbecer como se não o tivesses recebido? 1 Cor 4,7 O que o mártir Cipriano pretendia demonstrar Define-o cabalmente com este título Em nada nos devemos gloriar Porque nada é nosso Retratações 1 C.1 N 1 Eis a razão pela qual disse acima que me havia convencido desta questão Principalmente este testemunho apostólico Quando sobre ela pensava de modo diferente Deus me inspirou a solução Quando, conforme disse Escrevia ao bispo Simpliciano Portanto, este testemunho do apóstolo Onde ele disse para se refreiar o orgulho humano O que possuís que não tenhas recebido Não permite a nenhum fiel dizer Tenho a fé que não recebi Toda tentativa de soberba fica assim reprimida com as palavras desta resposta Mas o seguinte se pode dizer Ainda que não tenha fé perfeita Tenho, contudo, seu começo Pela qual primeiramente acreditei em Cristo Isso porque então não se pode responder O que possuís que não recebeste E Se o recebeste Que haverias de te ensoberbecer Como se não o tivesses recebido 1 Cor 4,7 Capítulo 5 O gratuidade refere-se também a fé Não somente aos bens da natureza 9 O que esses irmãos pensam Ou seja Quando se trata do começo da fé Não se pode dizer O que possuís que não recebeste Porque permaneceu na própria natureza Embora contaminada O que lhe foi dado Quando sangue perfeita A carta de Hilário N 4 Não deve ser entendido Para o que pretendem valorizar Se se pensa a razão Pela qual o apóstolo Fez esta afirmação Pois tratava ele De que ninguém se gloriasse no homem Já que haviam surgido Dissensões entre os cristãos de Corinto A ponto de dizerem Eu sou de Paulo Ou eu sou de Apolo Ou eu sou de Cefas E isso veio a dizer O que é loucura no mundo Deus o escolheu para confundir os sábios E o que é fraqueza no mundo Deus o escolheu para confundir o que é forte E o que no mundo é vio e desprezado O que não é Deus escolheu para reduzir a nada o que é Afim de que nenhuma criatura Se possa vangloriar diante de Deus Nestas palavras percebe-se A intenção muito clara do apóstolo Contra a soberba humana Afim de que ninguém se glorie no homem E, portanto, nem em si mesmo Finalmente Depois de dizer Afim de que nenhuma criatura Se possa gloriar diante de Deus Para mostrarem que o homem se deve gloriar Acrescentou imediatamente É ele que vós sois em Cristo Jesus Que se tornou para nós Sabedoria proveniente de Deus Justiça Santificação e redenção Afim de que Como diz a Escritura Aquele que se gloria Glorece no Senhor 1,12.27-31 Estas palavras foram o apoio Para manifestar sua intenção Para dizer em repreensão Visto que ainda sois carnais Com efeito Se há entre vós invejas e rixas Não sois carnais E não vos comportais De maneira meramente humana Quando alguém declara Eu sou de Paulo E outro diz Eu sou de Apolo Não procedeis De maneira meramente humana Quem é Portanto Apolo Quem é Paulo Servidores Pelos quais fostes levados a fé Cada um deles aqui Segundo os dons Que o Senhor lhe concedeu Eu plantei Apolo regou Mas era Deus Quem fazia crescer Assim Pois Aquele que planta Nada é Aquele que rega Nada é Mas importa somente Deus que dá o crescimento Percebeis que o apóstolo Não pretende outra coisa Senão que o homem se humilhe E apenas Deus seja exaltado Pois Ao se referir aos que são plantados Ou regados Afirma que nada são Que planta ou que rega Mas o que dá o crescimento Ou seja Deus O mesmo diz Se aquele planta e este rega Não devem atribuir a si mesmos Mas ao Senhor Ao afirmar Cada um deles agiu Segundo os dons Que o Senhor lhe concedeu Eu plantei Apolo regou Persistindo no mesmo propósito Venha dizer Conseguinte Ninguém procure nos homens Motivo de orgulho Um cor 5 a 6.21 Pois dissera antes Aquele que se gloria Gloriece no Senhor Depois destas e algumas outras palavras Que com estas se relacionam Sua intenção leva a dizer Nisso tudo Irmãos Eu me tomei como exemplo Juntamente com Apolo Causa de vós Afim de que aprendais A nosso respeito a máxima Não ir além do que está escrito E ninguém se ensoberbeça Tomando partido de um contra o outro Pois quem é que te distingue Que é que possuis Que não tenhas recebido E Se o recebeste Que haverias de te ensoberbecer Como se não o tivesses recebido Um cor 4,6 a 7 10 Conforme entendo Seria o maior absurdo Supor que Nesta mais que evidente intenção Do apóstolo De falar contra a soberba humana Para evitar que ninguém Se glorie nos homens Mas em Deus Esteja ele se referindo Aos dons naturais Seja os da natureza cabal E perfeita Outorgada na primeira condição Seja quaisquer vestígios Da natureza decaída Porventura Mediante tais dons comuns a todos Os homens se distinguem uns dos outros No referido texto O apóstolo disse primeiramente Quem é que te distingue E acrescentou a continuação Que é que possuis Que não tenhas recebido Pois uma pessoa cheia de orgulho Poderia dizer a outra Distinguem-me minha fé Minha justiça Ou coisa semelhante Vindo ao encontro De tais pensamentos O bom doutor diz O que possuís Que não recebeste E de quem recebeste Se não daquele Que te distingue do outro Ao qual não concedeu O que te concedeu E Se o recebeste Diz ele Que te glorias Como se não o tivesses recebido Pergunto eu Não insiste o apóstolo Em que alguém que se gloria Glorie-se no Senhor Mas nada tão oposto A este sentido Que o gloriar-se Alguém de seus merecimentos Como se ele mesmo Praticasse tais obras Meritórias E não pela graça de Deus Refiro-me a graça Que distingue os bons Dos maus Não a que é comum Aos bons e aos maus Portanto Se a graça Representa os atributos Da natureza Que nos faz animais Racionais e nos distingue Dos simples animais Se ela representa Os atributos da natureza Que causa diferenças Entre os homens normais E os disformes Ou entre os inteligentes E os retardados E assim outros atributos Semelhantes Aquela pessoa Repreendida pelo apóstolo Não se soberbecia Contra um animal Ou contra alguma pessoa No tocante Algum dote natural Ainda que fosse De ínfimo valor Mas orgulhava-se De algum bem referente A vida de santidade Não atribuindo a Deus Mas a si E isso mereceu ouvir Quem é que te distingue? Que é que possuis Que não tenhas recebido? Mesmo sendo dom natural O poder ter fé Acaso é também possuí-la? Pois nem todos têm fé 2 TS 3,2 Embora todos possam tê-la O apóstolo não diz O que podes ter Que não recebeste Para poder possuí-la Mas diz Que é que não possuís Que não recebeste Com o seguinte O ser capaz de ter fé Assim como ser capaz De ter caridade É próprio da natureza humana Mas ter fé Assim como ter caridade É próprio da graça Nos que creem A natureza Que nos dá a possibilidade De ter fé Não distingue um ser humano Do outro Mas a fé distingue Um crente do não-crente Isso Quando se diz Quem é que te distingue? Que é que possuís Que não recebeste? Quem ousa afirmar Tenho a fé Minha iniciativa Portanto, não a recebi Tal pessoa contradiz Esta verdade Evidente Não porque o crer Ou não-crer Não dependa do livre-arbítrio Humano Mas porque a vontade Nos eleitos É preparada pelo Senhor P.R. 8 Segunda-feira LXX Portanto, no campo da fé Que depende da vontade Procedem as palavras Quem é que te distingue? Que é que possuís Que não recebeste? Capítulo 6 Os insondáveis juízos de Deus E a predestinação dos santos 11 São muitos os que Ovem a palavra da verdade Mas uns creem Outros a contradizem Os primeiros querem crer Ao passo que os segundos Não o querem Quem ignora este fato? Mas como naqueles A vontade é preparada pelo Senhor O que não acontece com os segundos É preciso distinguir O que vem da sua misericórdia E o que vem de sua justiça Diz o apóstolo Aquilo a que tanto aspira Israel não conseguiu Conseguiram-no Em Os escolhidos E os demais ficaram endurecidos Como está escrito Deu-lhes Deus um espírito de torpor Olhos para não verem Ouvidos para não ouvirem Até o dia de hoje Diz também Davi Que sua mesa se transforme em cilada Em motivo de tropeço justa paga Que seus olhos fiquem escuros Para não verem E faze que eles tenham sempre Seu dor sem curvado Eis a misericórdia e o juízo Misericórdia para a eleição Que alcançou a justiça de Deus Juízo para os demais que ficaram cegos No entanto Os que quiseram Acreditaram Os que não quiseram Não acreditaram Portanto A misericórdia e a justiça Verificaram-se nas próprias vontades Pois esta eleição é obra da graça Não dos méritos Um pouco antes o apóstolo dissera Assim também no tempo atual Constituiu-se um resto Segundo a eleição da graça E se é graça Não é pelas obras Do contrário a graça não é mais graça RM 11,5 a 10 Portanto Gratuitamente foi alcançada Porque foi alcançada a eleição Da parte deles Não aprecedeu nenhum mérito Que pudesse ser apresentado antes E a eleição significasse uma retribuição Salvou-os a custa de nada Os outros ficaram cegos e receberam em retribuição Como o texto esclarece Todas as veredas do Senhor são graça e fidelidade SL 24,10 Pois são impenetráveis seus caminhos RM 11,33 Conseguinte São impenetráveis a misericórdia Pela qual liberta gratuitamente a verdade Pela qual julga com justiça Capítulo 7 A fé é o fundamento da vida espiritual 12 É possível que alguém diga O apóstolo faz distinção entre a fé e as obras Pois afirma que a graça não procede das obras Mas não diz que não procede da fé É verdade Mas Jesus assevera que a fé é a obra de Deus E a exige para a prática das boas obras Pois disseram-lhe os judeus Que faremos para trabalhar nas obras de Deus Respondeu-lhes Jesus A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou Jus 6,28 a 29 Neste sentido Portanto, o apóstolo faz distinção entre a fé e as obras Assim como nos dois reinos hebreus Se diferencia Judá de Israel Apesar de Judá ser Israel O apóstolo assegura que o homem se justifica pela fé E não pelas obras GL 2,16 Porque a primeira é concedida em primeiro lugar e A partir dela Alcançamos o restante que é chamado propriamente de obras Mediante as quais se vive a justiça São também palavras do apóstolo Pela graça foste salvos Meio da fé E isso não vem de vós É o dom de Deus Ou seja E o que disse Pela fé que não vem de vós Mas é dom de Deus Não vem das obras Diz ele Para que ninguém se encha de orgulho F 2,8 a 9 Costuma-se dizer Mereceu crer Porque era o homem justo mesmo antes de crer Pode dizer isto a respeito de Cornélio Cujas esmolas foram aceitas E as orações ouvidas antes de crer em Cristo Ate 10,4 Mas ele não distribuía esmolas E orava privado totalmente de fé Pois como podia invocar aquele no qual não acreditava Rm 10,14 E se pudesse obter a salvação sem a fé em Cristo Não lhe seria enviado o apóstolo Pedro como arquiteto para edificá-lo Já que se o Senhor não edificar a casa É em vão que trabalham os que a edificam S.L. 126,1 E ainda dizem A fé é obra nossa E do Senhor tudo mais que diz respeito às obras da justiça Como se a fé não fizesse parte do edifício Como se, digo eu O edifício não incluísse o alicerce Mas se antes de mais nada e principalmente o inclui Em vão trabalha pela pregação edificando a fé Se o Senhor não o edificar interiormente pela misericórdia Isso, todo o bem praticado Cornélio Antes de crer em Cristo Quando acreditou e depois de crer Tudo se há de atribuir a Deus A fim de que ninguém se encha de orgulho Capítulo 8 Comentários sobre a sentença Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende Vem a mim Mistério dos desígnios de Deus 13 Nosso único Mestre e Senhor Depois de ter proferido a sentença mencionada acima A obra de Deus é que acrediteis naquele que lhe enviou Disse depois no mesmo discurso Eu, em, afirmo Vós me vedes, mas não acreditais Todo aquele que o Pai me der vem a mim Quem é que virá a mim Se não que há de acreditar em mim Mas sua efetivação é concessão do Pai É o que diz um pouco depois Ninguém pode vir a mim Se o Pai, que me enviou, não o atrair E eu ressuscitarei no último dia Está escrito nos profetas E todos serão ensinados Deus Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende Vem a mim Ju 6,29.36.37.43-45 O que significa Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende Vem a mim Se não Não há ninguém que escute o ensinamento do Pai e dele aprende Que não vem a mim Pois Se todo aquele que escuta o Pai e dele aprende Vem Consequentemente Todo aquele que não vem Não ouviu o Pai Nem dele aprendeu Pois se tivesse ouvido e aprendido Viria E nenhum que escutou e aprendeu Deixou de vir Mas diz a verdade Vem quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende Ponto 19 A muito estranha os sentidos corporais dessa escola Em que o Pai é ouvido e ensina para que se venha o Filho Ali está também o próprio Filho Porque ele é seu Verbo Cujo intermédio ele ensina E não o faz com os ouvidos carnais Mas com os do coração Também está ali o Espírito do Pai e do Filho Pois ele não deixa de ensinar nem ensina separadamente Já que aprendemos que as obras da trindade são inseparáveis E ele é o Espírito Santo Do qual afirma o apóstolo Tendo o mesmo Espírito de fé 2 Cor 4,13 Contudo Atribui-se principalmente ao Pai Porque o unigênito é dele gerado e dele procede o Espírito Santo Mas seria prolixo discorrer a esse respeito e Outro lado Creio que chegou às vossas mãos o meu trabalho sobre a trindade Que é Deus Constando de 15 livros É muito estranha Repito Aos sentidos corporais essa escola em que Deus é ouvido e ensina Vemos muitos vir ao Filho Porque vemos muitos crer em Cristo Mas não vemos como e onde ouviram isto do Pai e aprenderam Esta graça é deveras secreta Mas quem duvida que seja uma graça Com efeito Esta graça Conferida ocultamente aos corações humanos pela divina liberalidade Não é recusada a nenhum coração mais endurecido que seja Pois é conferida para Primeiramente Destruir a dureza do coração Portanto Quando o Pai é ouvido interiormente e ensina para que se venha ao Filho Retira o coração de pedra e dá um coração de carne Como prometeu pela pregação do profeta Rez 11,19 Assim ele forma os filhos da promessa e os vasos de misericórdia que preparou para a glória 14 Portanto Que não ensina a todos para que venham a Cristo Se não porque todos os que ele ensina Ensina pela misericórdia E os que não os ensina Não os ensina a sua justiça Ele faz misericórdia a quem quer e endurece a quem ele quer Mas se compadece conferindo o bens e endurece retribuindo os pecados Ou se estas palavras Como alguns preferiram entender Referência àquele a quem o apóstolo diz Dar-me-as então Para que se entenda que foi ele que disse Do modo que ele faz misericórdia a quem quer e endurece a quem ele quer E as palavras que vem a continuação Ou seja Que ele ainda se queixa Quem Com efeito Pode resistir a sua vontade Acaso a resposta do apóstolo foi nestes termos Oh homem É falso o que disseste Não Mas foi nestes termos Quem és tu Oh homem Para discutires com Deus Vai acaso a obra dizer ao artista Que me fizeste assim O oleiro não pode formar de sua massa E o restante que bem conheceis Contudo De certo modo O pai ensina a todos a vir a seu filho Não é sem razão que está escrito nos profetas E todos serão ensinados Deus Depois de eludir a este testemunho Então acrescenta Quem escuta o ensinamento do pai e dele aprende Vem a mim Assim como Ao nos referir a um único professor de letras da cidade Dizemos corretamente Ele ensina a todos a literatura Não porque todos recebem dele o ensinamento Mas porque não aprende a não ser com ele Quem em tal cidade aprende literatura Assim digamos também com exatidão Deus ensina a todos a vir a Cristo Não porque todos venham Mas porque ninguém vem de outro modo A razão pela qual não ensina a todos O apóstolo declarou a medida que julgou o suficiente Porque Querendo manifestar sua ira e tornar conhecido o seu poder Suportou com muita longa animidade os vasos de ira Prontos para a perdição A fim de que fosse conhecida a riqueza de sua glória Para os vasos de misericórdia Preparados para a glória RM 9,18 a 23 Isso A linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem Mas para aqueles que se salvam Para nós É poder de Deus 1,18 A estes todos Deus ensina a virem a Cristo Pois a todos estes quer que se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade 1 TM 2,4 Se quisessem ensinar também a vir a Cristo aqueles para os quais a linguagem da cruz é loucura Sem dúvida eles viriam Pois não engana nem se engana aquele que diz Quem escuta o ensinamento do pai e dele aprende Vem a mim Longe de pensar que deixa de vir algum que ouviu o ensinamento e aprendeu 15 Que Perguntam eles Não ensina a todos Se dissermos assim Aqueles que ele não ensina Não querem aprender Responder-nos-ão E como entender o que está escrito Porventura não nos tornarás a dar a vida S. Ele 84,7 Ou se Deus não faz querer os que não querem Que a igreja reza pelos perseguidores conforme o preceito do Senhor MT 5,44 Pois neste sentido entendeu Cipriano as palavras que pronunciamos Seja realizada a tua vontade na terra Como é realizada nos seus MT 6,10 Ou seja Como é realizada naqueles que já creram e são como o céu Assim também se realiza naqueles que não creem Pelo qual são ainda a terra Portanto Que pedimos em favor dos que não querem crer A não ser para que Deus opere neles o querer FL 2,13 O apóstolo diz claramente a respeito dos judeus Irmãos O desejo do meu coração e a prece que faço a Deus em favor deles É que sejam salvos RM 10,1 O que pede pelos que não creem Se não que creiam De outro modo Não alcançariam a salvação Pois Se a fé dos que creem antecede a graça de Deus Acaso a fé daqueles pelos quais se pede que creiam antecede a graça de Deus Responde-se Quando se pede-lhes que não creem Isto é Não tem fé É para que lhes seja concedida a fé Disse Cristo Ninguém pode vir a mim Se o Pai Que me enviou Não o atrair Estas palavras ficam mais claras pelo que disse mais adiante Pois Ao falar um pouco depois de sua carne a ser comida e de seu sangue a ser bebido E terem dito alguns discípulos Esta palavra é dura Quem pode escutá-la Compreender o que seus discípulos murmuravam causa disso Jesus lhes disse Isto vos escandaliza E disse um pouco depois As palavras que vos disse são espírito e vida Alguns de vós Em Não creem E acrescento o evangelista Jesus sabia Com efeito Desde o princípio Quais os que não acreditavam e quem era o que o entregaria E dizia Isto vos afirmei que ninguém pode vir a mim Se isto não lhe for concedido pelo Pai C.F. Jus 6,44 a 65 Portanto Ser atraído pelo Pai a Cristo e ouvir o Pai e dele aprender para vir a Cristo É o mesmo que receber do Pai o dom para crer em Cristo Pois não distinguiu os que ouvem o evangelho dos que não o ouvem Mas os que creram dos que não creram é aquele que dizia Ninguém pode vir a mim Se isto não lhe for concedido pelo Pai 16 Assim, pois Tanto a fé inicial como a perfeita são dons de Deus E quem não quiser contradizer aos evidentes testemunhos das letras sagradas Não duvide que este dom seja concedido a uns e não concedidos a outros O motivo pelo qual não é concedido a todos Não deve inquietar aquele que crê que todos incorremos na condenação só homem Uma condenação muito justa De sorte que nenhuma reprovação contra Deus seria justa Mesmo que ninguém alcançasse a libertação Assim, fica evidente que é uma grande graça o fato de muitos se libertarem Eles percebem-nos que não são libertados o que lhes era devido Consequentemente, aquele que se gloria Gloresce no Senhor E não em seus merecimentos Que bem sabe serem iguais aos dos condenados A razão pela qual este é libertado de preferência aquele Tenha-se em conta que insondáveis são seus juízos e impenetráveis seus caminhos RM 11,33 Melhor será ouvir e dizer a esse respeito Quem és tu, ó homem Para discutires com Deus RM 9,20 Do que ousar dizer Como se soubéssemos Que quis que ficasse oculto aquele que não pode querer nenhuma injustiça Capítulo 9 O autor reassume ensinamentos desenvolvidos com brevidade em outro trabalho Deveis lembrar-vos do que eu disse na pequena obra escrita contra Porfírio sob o título O tempo da religião cristã Fiz aquelas afirmações com a finalidade de omitir uma dissertação mais diligente e mais trabalhosa Sem deixar, no entanto, de indicar o verdadeiro significado da graça Porque não queria explanar naquela obra o que podia ser explicado em outras circunstâncias ou outros autores Entre outras coisas, respondendo a pergunta que me foi formulada Que Cristo veio ao mundo depois de tantos séculos Afirmei o seguinte Como não se põem contra Cristo pelo fato de nem todos seguirem sua doutrina Pois eles mesmos percebem que não se pode argumentar legitimamente deste modo Seja contra a sabedoria dos filósofos Seja contra a divindade de seus deuses traço O que responderão se, salvaguardando a profundidade da sabedoria da ciência de Deus Na qual talvez se oculte um desígnio divino mais secreto E sem prejuízo também de outros motivos que podem ser investigados pelos entendidos Nós lhes dissessemos apenas isto Devido à brevidade na discussão deste assunto Que Cristo quis aparecer aos homens e anunciar-lhes a sua doutrina Somente quando sabia existirem os que nele haveriam de crer Pois, nos tempos e lugares, nos quais foi pregado seu evangelho Sabia sua presciência que existiriam Com relação a sua pregação Tantos homens, como existiriam nos dias de sua presença corporal Embora nem todos Mas muitos deles não quiseram acreditar nele Apesar de ter ressuscitado muitos mortos Agora também são muitos os que Apesar de se cumprirem com tanta evidência as predições dos profetas a seu respeito Não querem ainda crer e preferem resistir com a astúcia humana Em vez de se entregar em autoridade divina tão clara Tão evidente Tão sublime e tão sublimamente manifestada Enquanto a inteligência humana se revela tão freaca e limitada Para se conformar à verdade divina Que estranhar Se Cristo Que conhecia o estado do mundo nos tempos primitivos tão cheio de infiéis Não se lhes quisesse manifestar nem ser anunciado Já que sabia sua presciência que não haveriam de acreditar pela pregação nem pelos milagres E nem é incrível que todos fossem infiéis Quando vemos que Desde a sua vinda até os tempos de hoje Existiram e existem muitos também incrédulos Contudo Desde o princípio do gênero humano Umas vezes de modo mais oculto e outras vezes mais as claras Conforme parecia Deus acomodar-se aos tempos Nunca ele permitiu que faltassem profetas Nem faltassem os que nele acreditaram E isso aconteceu antes de ele se encarnar no próprio povo de Israel Que um singular mistério foi uma nação profética E também nos outros povos E como alguns são lembrados nos santos livros hebreus Mesmo desde o tempo de Abraão Mas não nascidos de sua linhagem nem do povo de Israel Nem de algum grupo agregado ao povo de Israel Os quais, no entanto, participaram deste mistério da fé em Cristo Que não acreditar que tenham existido outros crentes entre outros povos Aqui é colar Embora não sejam mencionados nos referidos livros Assim, o poder salvífico desta religião A única verdadeira Pela qual se promete em verdade a verdadeira salvação Jamais faltou a alguém que dele fosse digno E se a alguém faltou É porque não foi digno E ela é anunciada a alguns para a recompensa E a outros Para a manifestação da justiça Desde o começo das gerações humanas até o seu fim Isso Aqueles aos quais não foi absolutamente anunciada Ele sabia pela sua presciência que não haveria de crer E a quem foi anunciada Sabendo que não acreditariam Estes são revelados para exemplo dos outros Em Aqueles a quem é anunciada a poesão de crer São os que Deus prepara para o reino dos seus E a companhia dos santos Anjos Cartas 102 N.N. 14 A 15 18 Julgás que Sem prejuízo dos desígnios ocultos de Deus e de outras causas Quis dizer tudo isto sobre a presciência de Cristo Porque me parecia ser suficiente para convencer os incrédulos que me lançaram esta pergunta O que há de mais verdade que o fato de Cristo ter sabido antecipadamente quais Quando e em que lugares existiríamos que nele haveriam de crer Mas não considerei necessário investigar e discorrer naquele momento Se, depois de lhes ter sido anunciado Cristo Teriam possuído a fé a si mesmos ou a teriam recebido de Deus como um dom Ou seja, se esta fé teria sido objeto apenas da presciência de Deus ou se Deus os teria predestinado Portanto, o que afirmei Que Cristo quis aparecer aos homens e anunciar-lhes sua doutrina somente quando sabia onde sabia existirem os que nele haveriam de crer Pode-se dizer também deste modo, que Cristo quis aparecer aos homens e anunciar-lhes sua doutrina Quando sabia onde sabia existirem os que tinham sido escolhidos nele antes da criação do mundo F1,4 Mas por que, se tivesse feito estas afirmações Despertaria a atenção do leitor para a investigação dos ensinamentos que agora é mister discutir com mais extensão e esmero Devido a censura do erro pelagiano Pareceu-me que então devia fazer com brevidade o que era suficiente Só vá guardando, como disse, a profundidade da sabedoria e ciência de Deus e sem prejuízo de outras causas Considerando estas causas, julguei que devia discorrer não naquele momento, mas em outra ocasião e mais oportunamente Capítulo 10 A diferença entre graça e predestinação Sobre o que afirmei antes O poder salvifico desta religião jamais faltou alguém que dela fosse digno e Se alguém faltou, é porque não foi digno Se se discute e investiga a razão pela qual alguém é digno Não faltam os que dizem que é pela vontade humana Nós, em, dizemos que é pela graça ou predestinação divinas Todavia entre a graça e a predestinação há apenas esta diferença A predestinação é a preparação para a graça Enquanto a graça é a doação efetiva da predestinação Assim, o que diz o apóstolo Não vem das obras Para que ninguém se encha de orgulho Pois somos criaturas dele Criados em Cristo Jesus para as boas obras Significa a graça O que se lê em continuação Que Deus já antes tinha preparado para que nelas andássemos F 2,9 a 10 Indica a predestinação Que não existe sem a presciência Ao passo que a presciência se pode dar sem a predestinação Pela predestinação Deus previu o que havia de fazer Pelo que foi dito Fez as coisas do futuro E os 45 Segunda-feira Ele xx Ele tem o poder de prever mesmo o que não faz Como são quaisquer pecados Ainda que haja pecados que o são como castigo de pecados Como está escrito Deus os entregou a sua mente incapaz de julgar Para fazerem o que não presta RM 1,28 Nisto não há pecado de Deus Mas justiça de Deus Portanto A predestinação de Deus Que é prática do bem É Como disse Preparação para a graça Mas a graça é efeito da própria predestinação Isso Quando Deus prometeu a Abraão em sua descendência A fé de muitos povos Dizendo E tu serás pai de muitas gentes GN 17,4 a 5 O que levou o apóstolo a dizer A herança vem da fé Para que seja gratuita e para que a promessa fique garantida a toda a descendência Não fez a promessa em virtude do poder de nossa vontade Mas devido a sua predestinação Prometeu Pois Não o que os homens Mas o que ele havia de realizar Porque Embora os homens façam o bem relativo ao culto de Deus Ele faz com que eles façam o que ordenou E não depende deles que ele faça o que prometeu Em caso contrário Para o cumprimento da promessa de Deus Dependeria do poder dos homens e não do de Deus E o que pelo Senhor foi prometido Retribuiriam a Abraão Não foi neste sentido que Abraão acreditou Mas acreditou Dando glória a Deus Convencido de que ele é capaz de cumprir o que prometeu RM 4,16 a 21 Não diz Predizer Mas saber pela presciência Pois é capaz de também predizer e prever as ações alheias a si Mas diz É capaz de cumprir O que quer dizer Não obras estranhas a si Mas as próprias 20 Porventura Deus prometeu a Abraão na sua descendência as boas obras dos gentios Prometendo Portanto O que ele mesmo faz Não lhe prometeu a fé dos gentios Que é a obra dos homens Mas Para prometer o que ele faz Não teve presciência da fé que seria a obra dos homens Não é este o pensamento do apóstolo Pois Deus prometeu a Abraão filhos que seguissem suas pegadas na fé É o que diz com toda clareza Mas se prometeu as obras dos gentios e não a fé Sem dúvida foi porque não existem boas obras a não ser pela fé Como está escrito O justo viverá da fé Hab 2,4 E Tudo o que não procede da boa fé é pecado RM 14,23 E Sem a fé é impossível ser-lhe agradável Hb 11,6 Contudo O cumprimento do prometido Deus depende do poder humano Isso porque Se o homem não faz sem a graça de Deus o que depende de seu poder Deus não fará seu dom Ou seja Se o homem não tiver fé a si mesmo Deus não cumpre o que prometeu A fim de que as obras da justiça sejam obras de Deus Isso Fato de Deus cumprir suas promessas não depende de Deus Mas do homem Mas se a verdade e a piedade não impedem a fé Criamos com Abraão que Deus é capaz de cumprir o que prometeu Mas Deus prometeu a Abraão filhos Os quais não poderão sê-lo Se não tiverem fé Portanto Deus outorga também a fé Capítulo 11 A fé e a salvação são dons de Deus Como são a mortificação da carne e a vida eterna 21 Se o apóstolo diz A herança vem da fé Para que seja gratuita e para que a promessa fique garantida Muito me admiro que os homens prefiram confiar na sua frequeza Confiar na firmeza da promessa de Deus Mas alguém dirá Não estou certo sobre a vontade de Deus a meu respeito O que dizer Não estás certo nem sequer de tua vontade sobre ti mesmo E não temes o que está escrito Aquele que julga estar em pé Tome cuidado para não cair Um cor 10,12 Se ambas as vontades são incertas Que o homem não apoia a sua fé Esperança e caridade no mais firme e não no mais freaco 22 Replicarão Mas quando se diz Se creres Serás salvo RM 10,9 Uma das duas coisas é exigência A outra é oferecida O que se exige Depende do homem O que é oferecido Está no poder de Deus Que não dizer que ambas estão no poder de Deus O que se exige e o que se oferece Pois pede-se que conceda o que manda Os que têm fé Rougam para que lhes aumente a fé Rougam pelos que não creem Para que lhes seja concedida a fé Portanto Tanto em seu crescimento como em seu princípio A fé é dom de Deus Está escrito Se creres Serás salvo Do mesmo modo que se diz Se pelo Espírito mortificar Diz as obras da carne Vivereis Nesta passagem Também uma das duas coisas é exigida E a outra é oferecida Diz o texto Se pelo Espírito mortificar Diz as obras da carne Vivereis Portanto Exige-se a mortificação das obras da carne E nos é oferecida a vida Acaso parece bem dizer Que mortificar as obras da carne Não seja dom de Deus E que não confessemos ser dom de Deus Porque sabemos ser uma exigência Em troca da recompensa oferecida Da vida eterna Se as fizermos Não permita Deus Que esta opinião agrade Aos que participam Da verdadeira doutrina da graça E a defendem Este um erro condenável Dos pelagianos Os quais o apóstolo faz calar Quando diz Todos os que são conduzidos Pelo Espírito de Deus São filhos de Deus R.M. 8,13 a 14 O que evita acreditar Que a mortificação de nossa carne Não seja um dom de Deus Mas capacidade de nosso espírito Ao mesmo espírito de Deus Se referia ao dizer Mas isso tudo é o único e mesmo espírito Que o realiza Distribuindo a cada um Os seus dons Conforme lhe apraz 1 Cor 12,11 No conteúdo desse isso tudo Mencionou também a fé Como sabeis Portanto Assim como Embora seja de Deus O mortificar as obras da carne É a exigência Para a consecução do prêmio Da vida eterna prometida Assim também a fé Embora seja a condição indispensável Para alcançar a recompensa Da salvação prometida Quando se diz Se creres Será salvo Conseguinte Ambas as coisas São preceitos e dons de Deus Para entendermos Que as fazemos E Deus faz com que as façamos Como diz claramente Pelo profeta Ezequiel Pois nada mais claro Do que a sentença E farei com que as Minhas leis Pratiqueis Es 36,27 Prestai atenção a esta passagem Da escritura E percebereis que Deus promete Fazer o que ele manda cumprir E faz certamente a imensão Dos méritos E não dos deméritos Daqueles a quem revela Retribuir bens males Pois ele faz com que Pratiqueem depois boas obras Fazendo com que Cumpram os seus mandamentos Capítulo 12 Não há justificação Pelos méritos futuros Toda a argumentação Da qual nos servimos Para defender Que a graça de Deus Jesus Cristo Nosso Senhor É de fato graça Ou seja Não nos é concedida Em vista de nossos merecimentos Embora se confirme Claramente Pelos testemunhos Das divinas escrituras Contudo apresenta Dificuldades Para aqueles situados Na maioridade Em uso da razão Estes Se não atribuem Algo a si mesmos Que ofereçam a Deus Primeiramente Para receber a retribuição Julgam ser limitados Em todo o exercício da piedade Mas quando se trata De crianças E do mediador De Deus E dos homens O homem Cristo Jesus 1 TM 2,5 É improcedente Toda a afirmação Sobre méritos prévios A graça de Deus Pois as crianças Não se distinguem Umas das outras No tocante a méritos prévios Para pertencerem Ao libertador dos homens Nem este se tornou Libertador dos homens Algum merecimento humano Sendo ele também ser humano 24 Portanto Quem terá ouvidos Para tolerar a afirmação Segundo a qual As crianças Deixam esta vida Já batizadas Na idade infantil Em virtude De seus méritos futuros E as crianças Morrem na referida idade Sem serem batizadas Devido a seus deméritos futuros Quando não há lugar A recompensa Ou a condenação Parte de Deus Não havendo ainda Uma vida de virtudes Ou de pecados Carta próspero N 5 Col 951 a 952 O apóstolo fixou um limite O qual Expressando-me mais delicadamente A temerária conjetura humana Não pode ultrapassar Ele diz Todos nós teremos de comparecer Manifestamente Perante o tribunal de Cristo Afim de que cada um receba A retribuição do que tiver feito Durante a sua vida no corpo Seja para o bem Seja para o mal 2 cor 5,10 Ele diz Ter feito E não acrescentou Ou haveria de fazer Mas ignoro como tais homens Puderam pensar em méritos Futuros Parte de crianças Méritos que não hão de existir E que mereçam castigo Ou recompensa E que está escrito Que o homem será julgado Aquilo que praticar pelo corpo Se muitas vezes As ações são feitas Só pela alma E não pelo corpo Ou qualquer de seus membros E frequentemente São ações de tamanha importância Que apenas em pensamento São dignas de um castigo Muito justo Como é Para não mencionar outras O que o insensato diz em seu coração Não há Deus S.L. 13,1 O que significa então Do que tiver feito Durante a sua vida no corpo Se não do que tiver feito Durante o tempo Em que viveu no corpo De modo que no corpo Queria dizer O tempo do corpo Depois da morte do corpo Ninguém estará no corpo A não ser pela última ressurreição Não mais para alcançar merecimentos Mas para receber a recompensa Pelos merecimentos E penas expiatórias Pelos deméritos No intervalo entre a deposição E a recepção do corpo As almas ou são atormentadas Ou descansam De acordo com o que fizeram Durante a morada no corpo A este tempo da permanência no corpo Diz respeito também O que os pelagianos negam Mas a igreja de Cristo confessa Ou seja O pecado original Remido pela graça de Deus Este pecado Ou não remido Um juízo de Deus Quando morrem as crianças Ou passam dos males Para os bens Pelo mérito da regeneração Ou passam dos males Desta vida para os males Da outra Pelo merecimento de origem É o que ensina a fé católica E o que alguns herégeos Aceitam Sem nenhuma oposição Mas que alguém Seja julgado Não conforme os merecimentos Adquiridos Durante a vida no corpo Mas de acordo Com os merecimentos Que teria Se tivesse uma vida longa Tomado de admiração E espanto Não consigo descobrir Onde se apoia esta opinião De pessoas que Como vossas cartas revelam São dotadas de inteligência Não comum Não me atreveria a acreditar Em tal opinião Se não considerasse O ser maior Ousadia Não acreditar Em vossa informação Mas confio que o Senhor Os assistirá Para que Admoestados Percebam logo Que os chamados Futuros pecados Se pelo juízo de Deus Podem ser punidos Com relação aos não batizados Também podem ser perdoados Pela graça de Deus Com respeito aos batizados Pois todo aquele Que diz que pelo juízo de Deus Somente podem ser punidos Os pecados futuros Mas não podem ser perdoados Pela misericórdia de Deus Devem considerar A grave ofensa Que faz a Deus E a sua graça Isto supõe que Deus Pode ter presciência De um pecado futuro Mas não pode perdoá-lo Se isto é absurdo Maior ainda será dizer Que Deus deveria socorrer Pelo batismo Que apaga os pecados Os pecadores futuros Que morrem na infância Se tivessem uma vida longa Capítulo 13 A remissão dos pecados Pelo batismo Não é efeito da previsão De méritos futuros 25 É possível que eles digam Que os pecados São perdoados Aos que fazem penitência Portanto Os que morrem em idade infantil Sem o batismo Não são perdoados Porque Deus prevê que Se vivessem Não fariam penitência Ao passo que são perdoados Os que deixam esta vida Já batizados Porque Deus sabe Em sua presciência Que fariam penitência Se vivessem Que eles considerem E percebam que Se fosse assim Deus castigaria Nos não batizados Não apenas o pecado original Mas também seus pecados pessoais Se vivessem E Com relação aos batizados Ficaria remido Não somente o pecado original Mas perdoados Também os pecados Pessoais Futuros Se vivessem Isso porque Não poderiam pecar A não ser quando Atingissem a idade Da compreensão Mas haveria previsão De que uns fariam Penitência e outros Não E Portanto De que uns deixariam Esta vida Batizados E outros sem o batismo Se os pelagianos Chegassem a dizer isto Como negam O pecado original Não se empenhariam Em buscar para as crianças Não sei que lugar De felicidade Fora do reino de Deus Principalmente Porque devem ter A convicção De que não podem Obter a vida eterna Pelo fato De não terem comido A carne e bebido O sangue de Cristo Jus 6,54 Além disso Carece de validez O batismo conferido Aos que não tem Nenhum pecado Diriam talvez Que não há pecado original Mas que são Batizadas ou não Batizadas As crianças Que morrem Na infância De acordo Com os seus Merecimentos futuros Se vivessem E De acordo Com os mesmos Merecimentos Recebem ou não O corpo e o sangue De Cristo Sem o que não Podem obter A vida eterna Além disso Diriam que são Batizadas com real Remissão dos pecados Embora não tenham Pecado algum Herança de Adão Pois são-lhes Perdoados os pecados Dos quais Deus Prevê que fariam Penitência Assim Facilmente Levariam avante E provariam Sua tese Pela qual Negam o pecado Original E afirmam A concessão Da graça De Deus Em virtude De nossos Merecimentos Mas como os méritos Humanos futuros Que nunca existiram Sem dúvida Algumas são nulos E isto é facílimo Perceber É Isso Nem mesmo Os pelagianos Chegaram a dizê-lo Muito menos Deviam tê-lo dito Esses irmãos Nossos Não é fácil Descrever o desagrado Que me causa O ver que os pelagianos Consideram falsidade E absurda Uma doutrina Enquanto não o consideram Esses irmãos Que Pela autoridade Católica Condenam conosco O erro dos hereges Capítulo 14 Não há julgamento Para merecimentos futuros Comentário do texto Da sabedoria 4,11 26 São Cipriano Escreveu um livro Intitulado A mortalidade Elogiado Quase todos Os que se dedicam Às ciências Eclesiásticas No qual afirma Que a morte Não só não é inútil Mas deveras útil Para os fiéis Pois livra o homem Do perigo de pecar E lhe dá a segurança De não pecar Mas de que valeria Esta segurança Se lhe fossem punidos Os pecados futuros Que não cometeu O santo Em Prova com ótima E farta argumentação Que neste mundo Não faltam os perigos De pecar Mas não subsistirão Depois desta vida E aduz como testemunho As palavras do livro Da sabedoria Foi arrebatado Para que a malícia Não lhe mudasse O modo de pensar SB 4,11 Este argumento Aduzido também Em Nossos irmãos Não aceitaram Conforme dissestes Ter sido tomado De um livro Não canônico Como se A parte A autoridade Deste livro A doutrina Que quisemos ensinar Não fosse bastante clara Qual o cristão Que se atreve A negar Que o justo Estará em descanso SB 4,7 Quando for arrebatado Pela morte Que pessoa de fé Ortodoxa Pensaria o contrário De quem isto afirmasse Do mesmo modo Se alguém disser Que um justo Violando a santidade Na qual perseverou Longo tempo E falecendo Na impiedade Na qual viveu Não digo um ano Mas um dia Não incorreria Nas penas Devidas aos réprobos De nada Lhe aproveitando Os méritos passados Eis 18,24 Qual o fiel Que se oporia A esta verdade Tão evidente Além disso Se nos perguntassem Se este justo Falecesse Enquanto praticava A justiça Se encorreria Nas penas Devidas aos condenados Ou encontraria O descanso Não responderíamos Sem hesitação Que estaria no descanso Esta é a razão Que levou Alguém a dizer Seja quem for Foi arrebatado Para que a malícia Não lhe mudasse O modo de pensar Alguém o disse Referindo-se Aos perigos Desta vida E não de acordo Com a presciência De Deus Que previra O que aconteceria E não O que não aconteceria Quis dizer Que Deus Lhe concederia Morte prematura Para evitar A insegurança Das tentações E não porque haveria De pecar Aquele que não Permaneceria Sujeito A tentação A respeito Desta vida Lê-se no livro De Jó A vida do homem Sobre a terra É uma guerra Jó 7,1 Mas Que alguns Concede serem Libertados Dos perigos Desta vida Quando estão No caminho Da justiça E outros justos São mantidos Nos mesmos perigos Com idade Mais avançada Até que irem Do estado De justiça Quem conheceu O pensamento Do senhor RM 11,34 Contudo Aí se pode entender O referente Aqueles justos Que Vivendo com Priedade E bons costumes Até a maturidade Da velhice E até o último Dia de vida Devem se glorificar Não em seus méritos Mas no senhor Isso porque Aquele que arrebatou O justo Na sua mocidade Afim de que a malícia Não lhe mudasse O modo de pensar Ele mesmo O proteja Em qualquer fase Da vida Para que a maldade Não perverta O seu coração Mas a razão Pela qual Tenha mantido Com vida O justo Que haveria de cair E o qual Poderia ter arrebatado Desta vida Antes de cair Obedecer aos justíssimos Mas impenetráveis Desígnios E Deus 27 Sendo verdade Tudo isto Não se deveria Rechaçar a sentença Do livro da sabedoria Cujas palavras Têm merecido Ser proclamadas Na igreja de Cristo Há tantos anos Com aprovação Dos que Na mesma igreja O têm lido E serem ouvidos Com a veneração Devida a autoridade divina A tanto bispos Como pelos fiéis Leigos considerados Inferiores Como são os penitentes E os catecúmenos Baseando-me Nos tratadistas Das divinas escrituras Que nos precederam Se eu empreendesse A defesa Desta sentença Que com extraordinária Diligência e extensão Somos obrigados A defender Contra o novo erro Dos pelagianos Ou seja Que a graça de Deus Nos é concedida Não de acordo Com nossos merecimentos Mas é concedida Gratuitamente A quem é concedida Pois não depende De quem quer ou corre Mas de Deus Que tem misericórdia E não é concedida A quem não é concedida A um justo juízo divino Pois não há injustiça A parte de Deus Traço Se eu empreendesse Repito A defesa desta doutrina Sem dúvida Esses irmãos Em consideração As quais estamos escrevendo Teriam ficado satisfeitos Conforme o indicastes Em vossas cartas Mas que consultar Os escritos Daqueles que Antes do aparecimento Desta heresia Não tiveram necessidade De se enfreonhar Nesta difícil questão Na procura de solução Tê-lo iam feito Se fossem obrigados A responder a tais dificuldades Daí o terem tocado brevemente De passagem E em algumas partes De seus escritos O que pensavam Sobre a graça de Deus Estenderam-se mais Nos assuntos Que discutiam Contra os inimigos Da igreja Em exortações A prática De algumas virtudes Mediante as quais Se presta serviço A Deus Vive verdadeiro Em ordem A alcançar A vida eterna E a verdadeira felicidade Pela abundância De orações De preende-se O valor Que davam A graça de Deus Pois não pediriam A Deus o cumprimento Do que ele manda Se ele não lhes fosse Concedido Poder cumprir 28 Mas o que desejam Instruir-se Com as afirmações Dos tratadistas Convém que anteponham A todos os autores Este mesmo livro Onde se lê Foi arrebatado Para que a malícia Não lhe mudasse O modo de pensar Isso porque Deram-lhe preferência A igreja Os escritores Próximos aos tempos Dos apóstolos Os quais Apresentando-o Como testemunho Acreditaram Estar aduzindo Um testemunho divino Consta com certeza Que o mui Bem-aventurado Cipriano Exaltando a vantagem Da morte prematura Sustenta Que ficam livres Do perigo de pecar Aqueles que terminaram Esta vida Na qual se pode pecar No livro Antes citado Diz entre outras coisas Que não te apraz Estar com Cristo Seguro das promessas Do Senhor Ao seres chamado Para Cristo Que não regozijas Em te ver livre Do demônio E diz em outro lugar As crianças Livram-se Dos perigos De idade laciva E em outro Que não nos apressamos E corremos Para contemplar Nossa pátria E saudar Nossos familiares Um grande número De pais Irmãos Filhos queridos Lá nos esperam Uma multidão Numerosa Nos deseja Já tranquila Cerca de sua imortalidade E ainda solicita De nossa salvação Com estas e outras Semelhantes Sentenças Ditadas Ditadas pela esplendorosa Luz da fé Católica Aquele doutor Atesta com clareza Que se deve temer Até o momento De abandonar Este corpo Os perigos De pecado E as tentações Depois Ninguém Passará Estas dificuldades E mesmo E mesmo que ele Não atestasse Algum cristão Teria alguma dúvida Sobre esta Verdade Portanto Que razão A um homem caído Que termina Miseravelmente Esta vida Ainda pecador E destinado Ao castigo Devido aos pecados Que razão Pergunto eu Não lhe seria Deveras Vantajoso Se deste lugar De tentações Fosse arrebatado Pela morte Antes de sucumbir Ao pecado 29 Se não se trata De um temerário Empenho Pode-se dar Terminada a questão A respeito Do que foi arrebatado Para que a malícia Não lhe mudasse O modo de pensar E mais O livro da sabedoria Que mereceu ser lido Na igreja de Cristo Há tantos anos E no qual se encontra Esta sentença Não deve ser desprezado Porque contraria Aqueles que se enganam No tocantes Aos méritos humanos E se colocam Contra a manifesta Graça de Deus Percebe-se esta graça Principalmente Nas crianças As quais Como umas chegam Ao fim da vida Já batizadas E outras Não Revelam claramente A misericórdia E o juízo A misericórdia Certamente gratuita E o juízo Sem dúvida Justo Pois Se os homens Fossem julgados De acordo Com os merecimentos De sua vida Que não tiveram Terem sido Surpreendidos Pela morte Mas teriam Se vivessem De nada Aproveitaria o que foi Arrebatado Para que a malícia Não lhe mudasse o coração E nenhuma vantagem Teriam os que morrem Após terem caído Se tivessem morrido Antes Mas nenhum cristão Mas nenhum cristão Pode alimentar Esta opinião Conseguinte Nossos irmãos Que conosco Combatem o pernicioso Erro pelagiano Em favor Da fé católica Não devem favorecer Esta opinião Dos hereges Que os leva A opinar Que a graça De Deus Nos é otorgada De acordo Com nossos méritos A tal ponto Que intentam O que não Lhes é lícito Demolir A sentença Dotada De plena Veracidade E há muito Tempo A cristã Foi arrebatado Para que a malícia Não lhe mudasse O modo De pensar Não devem Outro lado Construir o que julgaríamos Não digo ser merecedor De ser crido Mas nem sequer Imaginado alguém Ou seja Que todo aquele Que morre É julgado De acordo Com o que faria Se tivesse Mais tempo De vida Assim Fica evidente Ser irretorquível Que dizemos Que a graça De Deus Não nos é concedida De acordo Com nossos merecimentos Para que os homens Talentosos Que contradigam Esta verdade Sejam obrigados A dizer Que aqueles erros Devem ser repudiados Todos os ouvidos E inteligências Capítulo 15 Jesus Cristo Exemplar perfeito Da predestinação 30 O mais preclaro Exemplar Da predestinação E da graça É o próprio Salvador O próprio mediador De Deus E dos homens O homem Cristo Jesus Para que o fosse Com que méritos Anteriores Pela fé Ou boas obras Sua natureza humana Adquiriu Tão missão Peço que me respondam Esta natureza humana Assumida pelo verbo Coeterno ao Pai Na unidade de pessoa Como mereceu Ser filho unigênito De Deus Algum merecimento Precedeu esta união O que fez antes Em quem creu O que pediu Para chegar A esta inefável Superioridade Não foi pela ação E assunção Do verbo Que a mesma humanidade Da qual teve origem Sua existência Começou a ser Filho único De Deus Aquela mulher Cheia de graça Não concebeu O filho único De Deus O filho único De Deus Não nasceu Do Espírito Santo E da Virgem Maria Não pela concupiscência Da carne Mas uma singular Graça de Deus Houve qualquer Possibilidade de este homem Pelo uso do livre-arbítrio Chegar a picar No transcorrer do tempo Não era livre Sua vontade Tanto mais livre Quanto mais impossível De que fosse dominado Pelo pecado Assim Pois A natureza humana Portanto a nossa Recebeu nele estes dotes Singularmente admiráveis E outros Se se pode dizer Que são seus Sem que houvesse Nenhum merecimento precedente Responda agora O homem a seu Deus Se assim se atrever E diga Que não eu E se ouvir Quem és tu Ó homem Para discutires com Deus RM 9,20 Não fique coibido Mas aumente sua presunção E diga O que ouço Quem és tu Ó homem Sendo que ouço Ou seja Homem O que é aquele De quem se trata Que não sou o que ele é Pela graça Ele é o que é E tão perfeito Que é diferente a graça Se a natureza É comum a ele E a mim Em Deus não há certamente Acepção de pessoas CL 3,25 Qual é o homem Não digo cristão Mas louco Que poderia proferir Palavras tão insensatas 31 Manifeste-se Pois A nós daquele Que é nossa cabeça A própria fonte da graça Da qual se difunde Todos os membros De acordo com a medida De cada um Com esta graça Qualquer homem Se torna cristão A partir do momento De sua fé Com ela Aquele homem Tornou-se Cristo Desde o seu princípio O homem O homem O homem renasce Do mesmo espírito Do qual ele nasceu Recebemos a remissão Dos pecados Pelo mesmo espírito Pelo qual ele foi isento De todo o pecado Não há dúvida Que Deus previu Na sua presciência A existência Destas maravilhosas obras Nisto consiste Portanto A predestinação Dos santos Que resplandeceu Com intenso fulgor No santo dos santos E quem a pode negar Entre os que deveras Compreendem as palavras Da verdade Pois Aprendemos que o próprio Senhor da glória Ao se fazer homem O filho de Deus Foi predestinado O doutor dos gentios Proclama no começo De suas cartas Paulo Servo de Jesus Cristo Chamado para ser apóstolo Escolhido para o evangelho De Deus Que ele já tinha escolhido Meio dos seus profetas Nas sagradas escrituras E que diz respeito A seu filho Nascido da estirpe De Davi Segundo a carne Estabelecido filho de Deus Sua ressurreição Dos mortos Segundo o espírito De santidade RM 1,1 a 4 Portanto Jesus foi predestinado Afim de que ele Que seria filho de Davi Pela carne Fosse contudo Filho de Deus Em poder pelo espírito De santificação Pois nasceu do espírito Santo e da Virgem Maria Esta é a singular Assunção da natureza Humana realizada De modo inefável Pelo verbo de Deus Para que Jesus Cristo Fosse chamado em verdade E com propriedade Filho de Deus E filho do homem Ao mesmo tempo Filho do homem Pela natureza humana Assumido E filho de Deus Devido ao Deus Unigênito Que assumiu Assim o objeto De nossa fé Repousa na trindade E não na quartenidade Divina Foi predestinado Estatão e céus E mais elevada Assunção da natureza Humana De modo que não fosse Possível existir Outra que a elevasse Tão alto Assim como a divindade Não encontrou Outro modo Mais humilde De se despojar Que este De assumir A natureza humana Com todas as consequências Da frequeza Da carne E até da morte De cruz Portanto Assim como ele O único Foi predestinado Para ser nossa cabeça Muitos somos predestinados Para ser membros De seu corpo Perante isso Emudeçam os merecimentos Humanos Que deixaram de existir Em Adão E reine a graça De Deus Que reina Jesus Cristo Nosso Senhor Filho único de Deus O único Senhor Quem encontrar Em nossa cabeça Merecimentos prévios A sua singular geração Investigue em nós Seus membros Os merecimentos Precedentes Para a regeneração Tantas vezes E terada Pois a geração Na natureza humana Não lhe foi retribuída Mas concedida A fim de que Isento de toda Sujeição ao pecado Nascesse do Espírito E da Virgem O nosso renascimento Da água e do Espírito Não é também Retribuição a algum mérito Mas concedido gratuitamente E se foi a fé Que nos levou Ao banho da regeneração Nem isso devemos pensar Que demos algo a Deus E recebemos a regeneração Salutar como retribuição Pois fez-nos crer em Cristo Aquele que fez para nós O Cristo no qual acreditamos E é autor do princípio E da perfeição da fé em Cristo Na mente dos homens Aquele que constituiu O homem Cristo Príncipe e realizador da fé Assim Ele é chamado Como sabéis Na carta aos Hebreus Hb 12,2 Capítulo 16 Entre os judeus Uns foram chamados E eleitos Outros Apenas chamados A 32 Deus chama muitos Filhos seus Como predestinados Para torná-los Membros do seu único Filho predestinado Não mediante Não mediante a vocação Com que foram chamados Os que não quiseram vir Para o banquete Inupcial Ele cê 14,16 a 20 Nem com a vocação Com que foram chamados Os judeus Para os quais Cristo crucificado É escândalo Nem com a vocação Dirigida aos pagãos Para os quais O crucificado É loucura Mas chama os predestinados Com a vocação Que o apóstolo Distinguiu ao dizer Que pregava aos judeus E gregos Que Cristo é o poder E a sabedoria De Deus Diz expressamente Para aqueles Que são chamados 1,23 a 24 Para distingui-los Dos não chamados Tendo em conta Que a vocação Segura daqueles Que são chamados Conforme o seu desígnio Os quais Conheceu de antemão E também predestinou A serem conformes A imagem de seu filho RM 8,28 a 29 Precisando esta vocação Diz Dependendo não das obras Mas daquele que chama Foi-lhe dito O maior servirá O menor RM 9,12 a 13 Acaso disse Não das obras Mas do que crê Pelo contrário Negou totalmente ao homem Para dá-lo completamente a Deus Pois disse Mas daquele que chama Não com qualquer vocação Mas com a vocação Que leva alguém a crer 33 O apóstolo considerava Também esta vocação Quando dizia Os dons e a vocação De Deus são sem arrependimento Vê de um momento Do que se tratava Neste texto Depois de haver dito Não quero que ignoreis Irmãos Este mistério Para que não vos tenhais Em conta de sábios O endurecimento Atingiu uma parte de Israel Até que chegue a plenitude Dos gentios E assim todo Israel Será salvo Conforme está escrito De Sião virá o libertador E afastará as impriedades De Jacó E esta será Minha aliança com eles Quando eu tirar seus pecados Acrescentou imediatamente Estas palavras Que necessitam De compreensão atenciosa Quanto ao Evangelho Eles são inimigos Vossa causa Mas quanto a eleição Eles são amados Causa de seus pais RM 11,25 a 29 O que significa Quanto ao Evangelho Eles são inimigos Vossa causa Senão que a sua inimizade Que os levou a matar o Cristo Sem dúvida Favoreceu o Evangelho Como é do nosso conhecimento E demonstra Que isto acontece Disposição de Deus Que sabe usar dos maus Para o bem Não porque eles sejam Vantajosos Os vasos de ira Mas porque Usando deles para o bem Favoreçam os vasos De misericórdia Não quis dizer isto Claramente Quando afirmou Quanto ao Evangelho Eles são inimigos Vossa causa Portanto Está no poder dos maus O pecar Mas Ao pecar Que façam isto Ou aquilo Pela sua maldade Não está no seu poder Mas de Deus Que divide as trevas E as dispõe De modo que fazem A sua vontade Com o que fazem Contra a sua vontade Lemos nos atos Dos apóstolos Que os apóstolos Após terem sido libertados Pelos judeus Juntaram-se aos seus E Tendo-lhes revelado O que lhes disseram Os sacerdotes e anciãos Todos clamaram A uma só voz Ao Senhor Dizendo Mestre Tu fizeste o céu A terra O mar E tudo o que eles contém Tu falaste pelo Espírito Santo Através da boca Do nosso pai Davi Teu servo Que esta arrogância Entre as nações Estes vão os projetos Entre os povos Os reis da terra Alinharam-se E campanhos magistrados Se coligaram de comum Acordo contra o Senhor E contra o seu ungido Sim Verdadeiramente Coligaram-se nesta cidade Contra o teu santo Servo Jesus Que ungiste Herodes e Pôncio Pilatos Com as nações pagãs E os povos de Israel Para executarem Tudo o que Em teu poder E em tua sabedoria Havias predeterminado Ate 4,24 a 28 Eis a razão Pela qual o apóstolo Afirmou Quanto ao Evangelho Eles são inimigos Vossa causa Com efeito O que a mão E o desígnio de Deus Predeterminaram Que os inimigos Judeus realizassem Foi proporção Do necessário Ao Evangelho Em atenção a nós E o que significa O que vem em seguida Quanto à eleição Eles são amados Causa de seus pais Significa que Aqueles inimigos Que pereceram Em seu ódio E que Pertencendo ao mesmo povo E sendo adversários De Cristo Ainda perecem São eles eleitos E amados De forma alguma Quem é tão de mente A ponto de fazer Esta afirmação Mas se ambas As coisas são contrárias Ou seja Ser inimigos E ser amados De Deus Embora não possam Coexistir Nas mesmas pessoas Contudo podem coexistir No mesmo povo judeu E na mesma raça De Israel Para uns israelitas Como perdição Para outros Como bênção Esclareceu este sentido Quando disse antes Aquilo a que tanto aspira Israel não conseguiu Conseguiram Um Em Os escolhidos E os demais Ficaram endurecidos RM 11,7 Em ambos os casos Trata-se do mesmo Povo de Israel Portanto Ao ouvirmos Israel não conseguiu Ou ficaram endurecidos Refere-se aos inimigos Vossa causa Mas ao ouvirmos Conseguiram-no Em Os escolhidos Compreendem-se os escolhidos Causa de seus pais Estes pais foram beneficiados Com estas promessas As promessas foram Asseguradas a Abraão E a sua descendência GL 3,16 Desse modo Nesta Oliveira está Enxertado o zambugeiro Dos pagãos RM 11,17 Mas eleição A que se refere Verifica-se segundo a graça E não segundo a dívida Porque constituiu-se um resto Segundo a eleição da graça RM 11,51 Esta eleição foi alcançada Ficando os demais endurecidos Segundo esta eleição Os israelitas foram amados Causa de seus pais Não foram chamados Mediante a vocação A qual o evangelho se refere Muitos são os chamados MT 20,16 Mas mediante aquela Pela a qual são chamados Os eleitos Isso também é aqui Depois de dizer Quanto a eleição Eles são amados Causa de seus pais Acrescenta em seguida Os dons e a vocação De Deus são sem arrependimento Ou seja São irrevogáveis Os incluídos Nesta vocação São todos ensinados Deus e nenhum deles Pode dizer Crie para ser chamado Pois a misericórdia De Deus se lhe antecipa Sendo chamado Para que cresce Todos os ensinados Deus vem ao filho O qual disse claramente Quem escuta O ensinamento Do pai E dele aprende Vem a mim Jus 6,45 Nenhum deles perece Porque de tudo O que lhe deu O pai Nenhum se perderá Jus 6,39 Portanto Quem quer que venha Do pai Não perece De forma alguma De modo que Não viria do pai Aquele que perece Isso está escrito Eles saíram De entre nós Mas não eram Dos nossos Se tivessem sido Dos nossos Teriam permanecido Conosco Jus 2,19 Capítulo 17 A vocação Dos eleitos A 34 Procuremos entender A vocação Própria dos eleitos Os quais não são eleitos Porque creram Mas são eleitos Para que cheguem a crer O próprio senhor Revela a existência Desta classe de vocação Ao dizer Não fostes vós Que me escolhestes Mas fui eu que vos escolhi Jus 15,16 Pois Se fossem eleitos Porque creram Tê-lo-i-o escolhido Antes ao crer nele E assim merecerem Ser eleitos Evita Em Esta interpretação Aquele que diz Não fostes vós Que me escolhestes Não há dúvida Que eles também O escolheram Quando nele acreditaram Daí o ter ele dito Não fostes vós Que me escolhestes Mas fui eu que vos escolhi Não porque não escolheram Para ser escolhidos Mas para que escolhessem Ele os escolheu Isso porque a misericórdia Se lhes antecipou É-se ele 53,11 Segundo a graça Não segundo uma dívida Portanto Retirou-os do mundo Quando ele vivia no mundo Mas já eram eleitos Em si mesmos Antes da criação do mundo Esta é a imutável verdade Da predestinação Da graça Pois O que quis dizer O apóstolo Nele ele nos escolheu Antes da fundação Do mundo Ef 1,4 Com efeito Se de fato está escrito Que Deus soube De antemão Os que haveriam de crer E não que os haveria De fazer que cressem O filho fala Contra esta presciência Ao dizer Não fostes vós Que me escolhestes Mas fui eu que vos escolhi Isto daria entender Que Deus sabia De antemão Que eles o escolheriam Para merecerem Ser escolhidos ele Consequentemente Foram escolhidos Antes da criação Do mundo Mediante a predestinação Na qual Deus sabia De antemão Todas as suas futuras obras Mas são retirados Do mundo Com a vocação Com que Deus cumpriu O que predestinou Pois Os que predestinou Também os chamou Com a vocação Segundo o seu desígnio Chamou os que predestinou E não a outros Justificou os que assim Chamou e não a outros Predestinou os que chamou Justificou e glorificou R.M. 8,30 E não a outros Com a consecução Daquele fim Que não tem fim Portanto Deus escolheu os crentes Mas para que os sejam E não porque já o eram Diz o apóstolo Tiago Não escolheu Deus Os pobres em bens Deste mundo Para serem ricos Na fé E herdeiros do reino Que prometeu Os que o amam T.G. 2,5 Portanto Ao escolher Fala os ricos na fé Assim como herdeiros Do reino Pois Com razão Se diz que Deus escolheu Nos que creem Aquilo pelo qual Os escolheu Para neles realizá-lo Pergunto Quem ouvir o Senhor Que diz Não fostes vós Que me escolhestes Mas fui eu Que vos escolhi Terá atrevimento De dizer que os homens Têm fé para ser escolhidos Quando a verdade É que são escolhidos Para crer A não ser que se ponham Contra a sentença Da verdade Digam que escolheram Antes a Cristo Aqueles aos quais Ele disse Não fostes vós Que me escolhestes Mas fui eu Que vos escolhi Capítulo 18 A eleição é meio Para a santidade E não efeito Da santidade 35 O apóstolo diz Bendito seja o Deus E Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou Com toda a sorte De bênçãos espirituais Nos céus Em Cristo Nele ele nos escolheu Antes da fundação Do mundo Para sermos santos E irrepreensíveis Diante dele no amor Ele nos predestinou Para sermos seus filhos Adotivos Jesus Cristo Conforme a decisão De sua vontade Para louvor E glória De sua graça Com a qual Ele nos agraciou No amado E é pelo sangue Deste que temos A redenção A remissão Dos pecados Segundo a riqueza Da sua graça Que ele derramou Profusamente Sobre nós Infundindo-nos Toda sabedoria E prudência Dando-nos a conhecer O mistério De sua vontade Conforme decisão Prévia Que lhe aproouve Tomar Para levar o tempo A sua plenitude A de em Cristo Recapitular Todas as coisas As que estão nos seus E as que estão na terra Nele Predestinados Pela decisão Daquele que tudo Opera Segundo o conselho De sua vontade Fomos feitos Sua herança Afim de servirmos Para o seu louvor E glória Ef 1,3 a 12 Quem Pergunto eu Ao ouvir com atenção E compreensão Este testemunho Atrever-se a duvidar Da verdade Tão evidente Que defendemos Deus escolheu em Cristo Seus membros Antes da criação Do mundo Mas como os escolheria Se não existiam A não ser Predestinando-os Portanto Escolheu-nos O que predestina Acaso escolheria Os ímpios E manchados Pois Se se pergunta A quem escolheu Se é estes Ou os santos Imaculados Aquele que investiga Sobre a resposta Da não se decidirá Imediatamente Em favor dos santos Imaculados 36 Os pelagianos Argumentam Deus sabia De antemão Os que se santificariam E permaneceriam Sem pecado Pelo uso De sua liberdade Isso escolheu-os Antes da criação Do mundo Em sua presciência Mediante a qual Previu que seriam santos Portanto Escolheu-os Antes que o fossem Predestinando Como seus filhos Aqueles que sabiam Em sua presciência Que seriam santos E irrepreensíveis Mas não foi ele Que os fez santos E irrepreensíveis E nem os faria Mas apenas previu Que seriam Consideremos as palavras Do apóstolo E vejamos Se nos escolheu Antes da criação Do mundo Porque haveríamos De ser santos E irrepreensíveis Ou para que o fôssemos Diz ele Bendito seja o Deus E Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou Com toda a sorte De bençãos espirituais Nos céus Em Cristo Nele ele nos escolheu Antes da fundação Do mundo Para sermos santos E irrepreensíveis Portanto Não porque seríamos Mas para sermos Assim Pois Isto é certo E evidente Seríamos santos E irrepreensíveis Pelo fato De nos escolher Predestinando-nos Para os sermos Pela sua graça Isso Nos abençoou Com toda a sorte De bençãos espirituais Nos céus Em Cristo Nele ele nos escolheu Antes da fundação Do mundo Para sermos santos E irrepreensíveis Diante dele no amor Ele nos predestinou Para sermos seus filhos Adutivos Jesus Cristo Prestai atenção Ao que acrescenta em seguida Conforme a decisão De sua vontade Para que então Sublime dom da graça Não nos gloriássemos Como se fosse A obra de nossa vontade E continua Com a qual nos agraciou No amado Ou seja Agraciou-nos Sua vontade Assim como disse Agraciou pela graça Do mesmo modo se diz Justificou pela justiça E prossegue E é pelo sangue Deste que temos A redenção A remissão dos pecados Segundo a riqueza De sua graça Que ele derramou Profusamente em nós Infundindo-nos Toda sabedoria E prudência Dando-nos a conhecer O mistério De sua vontade Conforme decisão Prévia que lhe A pra ouve tomar Neste mistério De sua vontade Depositou as riquezas De sua graça Segundo o seu beneplácito E não segundo A nossa vontade A qual não poderia ser boa Se ele não a socorresse Segundo o seu beneplácito Para ser boa Pois Depois de ter dito Conforme decisão prévia Acrescentou Que lhe é pra ouve tomar No filho amado Para levar o tempo A sua plenitude A de em Cristo Recapitular todas as coisas As que estão nos seus E as que estão na terra Nele Predestinados pela decisão Daquele que tudo opera Segundo o conselho De sua vontade Fomos feitos Sua herança Afim de servirmos Para o seu louvor E glória 37 Seria prolixo Discorrer sobre cada palavra Mas percebeis Sem ter nenhuma dúvida Com quanto a evidência Do testemunho apostólico A graça de Deus É defendida Esta graça Contra a qual Se levantam Os merecimentos humanos Como se o homem Desse algo primeiramente Para algo Receber em retribuição Portanto Deus nos escolheu Em Cristo Antes da fundação Do mundo Predestinando-nos Para sermos Seus filhos adotivos Não porque seríamos Santos e irrepreensíveis Nossos méritos Mas escolheu-nos E predestinou-nos Para os sermos Assim agiu Segundo o seu beneplácito Para que ninguém Se glorie em sua vontade Mas na de Deus Agiu assim Segundo as riquezas De sua graça Conforme o seu beneplácito Que se propôs Realizar em seu filho amado No qual Fomos feitos Seus herdeiros Predestinados Segundo o beneplácito E não o nosso Daquele que tudo Opera a ponto De operar em nós mesmos O querer F.L. 2,13 Mas opera Segundo o conselho De sua vontade Afim de servirmos Para o seu louvor E glória Esta é a razão Pela qual Afirmamos Que ninguém Procure nos homens Motivo de orgulho Um cor 3,21 E, portanto Nem em si mesmo Mas aquele que se gloria Se glorie no Senhor Um cor 1,31 Para servirmos Para seu louvor E glória Ele opera Conforme a decisão De sua vontade Para servirmos Para seu louvor E glória Como santos E irrepreensíveis Motivo pelo qual Nos chamou Predestinando-nos Antes da fundação Do mundo Conforme esta decisão De sua vontade Efetua-se A vocação Dos eleitos Para os quais Tudo coopera Para o bem Porque foram chamados Segundo o seu desígnio E os dons E a vocação De Deus São sem arrependimento Capítulo 19 Refuta objeções E reafirma Que mesmo a fé inicial É dom de Deus 38 Mas esses nossos irmãos Dos quais aqui tratamos E em favor Dos quais escrevemos Talvez digam Que os pelagianos Ficam refutados Este testemunho apostólico Que afirma A nossa eleição Em Cristo Antes da criação Do mundo Para sermos santos E irrepreensíveis Em sua presença No amor Eles Em Tem este raciocínio Tendo aceitado Pela uso Da liberdade Os preceitos Que nos tornam Santos e imaculados Em sua presença No amor Como Deus sabia De antemão Este futuro Escolheu-nos em Cristo Antes da criação Do mundo Mas o apóstolo Não diz que nos escolheu E predestinou Porque sabia De antemão Que seríamos Santos e irrepreensíveis Mas para que o fôssemos Pela eleição De sua graça Com a qual Ele nos agraciou No amado Portanto Ao predestinar-nos Conhecia Pela presença A sua obra Pela qual Nos torna Santos e irrepreensíveis Consequentemente Com este testemunho Fica refutado Legitimamente O erro pelagiano Eles Em Replicam Mas nós afirmamos Que Deus teve Conhecimento prévio De nossa fé inicial E isso escolheu-nos E predestinou-nos Antes da fundação Do mundo Para sermos também Santos e irrepreensíveis Sua graça e obra Mas escutem O que afirma Neste testemunho Nele Predestinados Pela decisão Daquele que tudo opera Aquele que tudo opera Também em nós O início da fé Nem a própria fé Precede a vocação Da qual está escrito Os dons e a vocação De Deus São sem arrependimento RM 11,29 E da qual se afirmou Dependendo não das obras Mas daquele que chama RM 9,12 Visto que poderia dizer Mas do que crê E nem precede a eleição Anunciada pelo Senhor Ao dizer Não fostes vós Que me escolhestes Mas fui eu Que vos escolhi Não cremos Porque nos escolheu Mas escolheu-nos Para crermos Para que não digamos Que o escolhemos antes E sejam falhas O que não é lícito dizer As palavras Não fostes vós Que me escolhestes Mas fui eu Que vos escolhi Ju 15,16 Somos chamados Para crermos E não porque cremos E com a vocação Que é irrevogável Realiza-se Se aperfeiçoa O que é mister Para crermos Não há necessidade De repetir o muito Que dissemos Sobre esta questão 39 Finalmente A continuação Do referido Testemunho O apóstolo Dá graças a Deus Aqueles que acreditaram Não porque eles Foi anunciado o evangelho Mas porque acreditaram Diz assim Nele também vós Tendo ouvido A palavra da verdade O evangelho Da vossa salvação E nela tendo crido Fosse os selados Pelo espírito da promessa O espírito santo Que é o penhor De nossa herança Para a redenção Do povo Que ele adquiriu Para o seu louvor E glória Isso também eu Tendo ouvido A respeito De vossa fé No Senhor Jesus E do vosso amor Para com todos os santos Não cesso De dar graças A Deus A vosso respeito Ef 1,13 A 16 Era nova e recente A fé dos efésios Após ter lhes sido Pregado o evangelho E Tendo ouvido A respeito Dessa fé O apóstolo Dá graças A Deus Eles Se desse graças A um homem Um favor Julgando que o favor Não foi concedido Ou reconhecido Dir-se-ia Mais uma ironia Do que um agradecimento Não vos iludais De Deus Não se zomba Gl 6,7 Pois a fé inicial É também Dom de Deus Do contrário Considerar-se-ia Com razão Falça E falaz A ação De graças Do apóstolo Que afirmamos isto Não é claramente Um começo De fé Nos tessalonicenses O que merece Do apóstolo Uma ação De graças Quando diz Esta razão E sem cessar Agradecemos A Deus Ter desacolhido A sua palavra Que vos pregamos Não como palavra humana Mas como na verdade É a palavra de Deus Que está produzindo Efeito em vós Os fiéis 1 T.S. 2,13 Que dá graças a Deus Pois é vão e inútil Agradecer alguém Se não fez nenhum favor Mas porque neste caso Não é vão e inútil Deus sem dúvida Fez a obra A qual agradece Ou seja Tendo os ouvidos Escutado do apóstolo A palavra de Deus Receberam-na Não como palavra humana Mas como na verdade É palavra divina Portanto Deus atua nos corações Humanos com a vocação Conforme o seu desígnio Da qual falamos tanto Afim de que não ouçam Debalde o evangelho Mas Tendo escutado Convertam-se E creiam Recebendo-o Não como palavra humana Mas como na verdade É palavra de Deus Capítulo 20 Deus é o Senhor Das vontades humanas 40 O apóstolo adverte Que o início da fé É também dom de Deus Pelo que quis dizer Na carta aos colossenses Perseverai na oração Vigilantes Com ação de graças Orando nós também Ao mesmo tempo Para que Deus nos abra Uma porta à palavra Para falarmos Do mistério de Cristo Pelo qual estou prisioneiro Afim de que o dele fale Como devo CL 4,2 a 4 E como se abre a porta A palavra Se não é abrindo-se O sentido do ouvinte Para crer e Dado o início da fé Acolha o que é anunciado E exposto Para edificar a doutrina Da salvação E não aconteça que Fechado o coração Pela infidelidade Desaprove ou rechace O que se prega No mesmo sentido São as palavras Que dirija aos coríntios Entre mentes Permanecerei em Éfeso Pois que se abriu Uma porta larga Cheia de perspectivas E os adversários São muitos Um cor 16,89 Que outra interpretação Se pode dar Se não que Após ter ele pregado Ali primeiramente O evangelho Muitos creram Mas muitos passaram A se opor A mesma fé Conforme as palavras Do Senhor Ninguém pode vir a mim Se isto não lhe for Concedido meu pai Jus 6,65 E A voz foi dado Conhecer os mistérios Do reino dos céus Mas a eles não MT 13,11 A porta abriu-se Para aqueles aos quais Foi concedido Mas são muitos Os adversários Aos quais não foi concedido 41 Do mesmo modo Dirigindo-se aos mesmos Na segunda carta Diz Cheguei então A Troide Para lá pregar O evangelho de Cristo E Embora o Senhor Me tivesse aberto Uma porta grande Não tive repouso De espírito Pois não encontrei Tito Meu irmão Conseguinte Despedi-me deles E parti para Macedônia De quem se despediu Se não dos que creram Em cujos corações Abrirá-se uma porta Ao evangelizador Considerai o que acrescentou Graças sejam dadas a Deus Que Cristo nos carrega Sempre em seu triunfo E Nós Expande em toda parte O perfume do seu conhecimento Em verdade Somos Deus Bom odor de Cristo Entre aqueles que se salvam E aqueles que se perdem Para uns O dor que dá morte Leva a morte Para outros O dor que dá vida Leva a vida Eis a razão Que dá graças O acérrimo Invicto Defensor da graça Eis que dá graças Porque os apóstolos São Deus Bom odor de Cristo Tanto para os que se salvam Pela graça Como para os que perecem Pelo juízo de Deus Mas Evitando que se indignem Com esta afirmação Os que pouco entendem Deste assunto Ele mesmo os adverte Ao prosseguir Dizendo E quem estaria A altura de tal missão? Dois cor 2,12 a 16 Mas voltemos A abertura da porta Símbolo do início Da fé nos ouvintes O que significa Orando também nós Ao mesmo tempo Para que Deus Nos abra uma porta A palavra Se não uma demonstração Claríssima De que o próprio início Da fé é dom de Deus Pois Não se suplicaria Deus pela oração Se não se acreditasse Vir dele a concessão Este dom da graça Celeste Descera sobre A negociante De púrpura A qual Como diz a escritura Nos atos dos apóstolos O Senhor lhe abriu o coração De sorte que ela Aderiu as palavras De Paulo Ate 16,14 Era assim chamada Para que tivesse fé Pois Deus atua Como quer nos corações humanos Ou ajudando Ou julgando Com a finalidade De executar Meio deles O que em seu poder E em sua sabedoria Havia predestinado Realizar Ate 4,28 42 Afirmaram também Em vão Que não diz respeito Ao assunto em pauta O que provamos Pelo testemunho Da escritura Nos livros Dos reis E das crônicas Ou seja Que Quando Deus Quer realizar O que é o mistério Tem a colaboração Voluntária dos homens Inclina seus corações Para que anuam A sua vontade Inclinando-os Ele que em nós Opera também O querer De um modo Admirável E inefável Supra Na carta de Hilário N 7 O que significa Esta afirmação Senão nada dizer E contudo Contradizer A não ser que Ao emitir este parecer Apresentaram-vos Algum motivo Que preferiste Escalar em vossas cartas Mas ignoro Qual possa ser Este motivo Será talvez Porque demonstramos Que Deus agiu Nos corações Dos homens E guiou As vontades De quem lhe aprove Para chegarem A constituir Rei a Saul Ou a Davi Julgam isso Que estes exemplos Nada tem que ver Com o assunto Porque reinar Temporariamente Neste mundo Não é o mesmo Que reinar Eternamente Com Deus Pensam nesse caso Que Deus inclina Os corações No tocante Aos reinos Terrenos Mas não inclina As vontades De quem ele quer Quando se trata De alcançar O reino eterno Mas eu opino Que as palavras Que seguem Foram ditas Com a referência Ao reino dos seus E não a um reino terreno Inclina meu coração Para os teus preceitos S Ele 118,36 Ou Os passos do homem São formados pelo Senhor E é-lhe grato O seu caminho S Ele 36,23 Ou O Senhor É quem dispõe As vontades BR 8 Segunda-feira Ele XX Ou O Senhor Nosso Deus Seja conosco Como foi com nossos pais Não nos desamparando Nem nos afastando De si Mas inclina os nossos corações Para andarmos em todos os seus caminhos 1rs 8,57 A 58 Ou Dá-lhes-ei um Novo Coração E entenderão Ouvidos E ouvirão BR 2,31 Ou E eu lhes darei O mesmo coração E derramarei Nas suas entranhas Um novo espírito Es 11,19 Ouçam também E porei o meu coração No meio de vós E farei que andeis Nos meus preceitos E que guardeis As minhas leis E que as pratiqueis Es 36,27 Ouçam ainda Os passos do homem São dirigidos pelo Senhor Mas que o homem Pode compreender Seu próprio destino BR 20,24 Continuem ouvindo Todo o caminho do homem Lhe parece a ele Próprio direito E o Senhor Em Pés aos corações BR 21,2 E também E todos aqueles Que eram destinados A vida eterna Abraçaram a fé Ate 13,48 Ouçam estes testemunhos E outros que não mencionei Os quais demonstram Que Deus prepara E converte As vontades dos homens Também para o reino Dos seus E a vida eterna Percebei quão absurdo É acreditar Que Deus atua Nas vontades humanas Para estabelecer Reinos temporais E que os próprios homens Governam suas vontades Quando se trata De conquistar O reino dos céus Capítulo XX E conclusão 43 Discorremos longamente E talvez já há tempo Conseguimos convencer Sobre o que queríamos Falamos tanto As inteligências esclarecidas Como as rudes Para as quais Mesmo que é demasiado Não é suficiente Mas perdoem-me Pois esta nova questão Obrigou-nos a isso Como provamos Em opúsculos anteriores Com testemunhos assais E donos Que mesmo a fé É dom de Deus Deu-se o caso De encontrar opositores A este ensinamento Os quais afirmam Que os testemunhos Têm força Para provar Ser dom de Deus O crescimento na fé O início da fé Em Dizem eles Pelo qual se chega A crer em Cristo Depende do ser humano E não é dom de Deus Deus o exige previamente Para que com seu merecimento Alcancem as demais coisas Que são dons de Deus Nenhuma delas É concessão gratuita Embora admitam neles A existência da graça de Deus Que é sempre gratuita Percebeis o absurdo Desta doutrina E isso insistimos Conforme nos foi possível Em mostrar que o próprio começo Da fé é dom de Deus Se o fizemos com mais extensão Que a desejada Aqueles para os quais escrevemos Resignamos-nos a ser repreendidos Eles contanto que confessem Que alcançamos nosso objetivo Embora tenhamos sido mais prolixos Do que desejávamos Motivando o aborrecimento E tédio aos inteligentes Isto quer dizer Que reconheçam Que ensinamos Ser também dom divino O início da fé Assim como são A continência A paciência A justiça A predade E demais virtudes Sobre as quais não há discussão com eles Dou terminado este livro Evitando agravar os leitores Com um tratado tão difuso Sobre um único assunto 17 Miguel Baio 1513 a 1589 Seguindo a doutrina da predestinação E da graça de Calvino Apresentou suas teses A respeito do estado primitivo do homem Da graça e da liberdade De acordo com Baio O homem não foi criado Em estado de perfeição sobrenatural Mas em estado de natureza Daí se segue Que o pecado original É uma corrupção Da própria natureza E não privação Dos dons sobrenaturais E preternaturais Essa razão O homem não consegue Nada sem a graça 18 Janssenio queria combater O laxismo Da teologia moral De sua é Sua visão do mundo Do homem É fundamentalmente pessimista Disso tem origem Sua intransigência A respeito da natureza humana Dominada a instintos E sentimentos perigosos E sua fuga mundir Tão radical A ponto de apresentar Em certos casos Manifestações Verdadeiramente aberrantes Outro lado A força vitoriosa Da graça Deu-lhe ocasião Para formular Uma doutrina fatalista E anti-agostiniana Segundo ele A graça Dobra a vontade É humana Força E a domina Despoticamente 19 Deus possui uma graça Que nenhum coração Pode recusar Mas esta graça Ele a doa Quem o ouve Aqui O ensinamento Saído direto Da boca do pai Torna-se mediação Para se aproximar Do filho O dom Da perseverança De Dona Perseverantiai Introdução a esta obra É Praticamente A continuação Da precedente Sobre a Perdestinação Dos santos Escrita a pedido De seus discípulos Hilário e Próspero Defensores De suas doutrinas Contra os Semipelagianos De Marcélia Quando Agostinho Terminava a redação Das retratações Pelo ano 429 É Provavelmente O último livro De Agostinho Nele Agostinho Continua estabelecendo E explicando As doutrinas Da graça Desde o início Da fé Até a perseverança Final No livro anterior Sobre a Perdestinação Dos santos Agostinho Conduzia sua Argumentação Para debelar O erro Que atribuía A iniciativa Humana O início Da fé E que os salvos E eleitos Eram predestinados Graça divina Sem que Deus Levasse em conta Seus merecimentos Enquanto os condenados Se perdiam A justiça E não desprezo Ou falta de misericórdia Da parte de Deus Neste Seu objetivo É provar Que a perseverança Até o fim É também Um dom De Deus Também esta graça Não é dada Segundo os méritos Daqueles que a recebem Mas concedida Uns pela misericórdia De Deus E recusada A outros Pela justiça divina Trata-se Como Agostinho Diz logo no primeiro capítulo Daquela perseverança Afinal Até o fim Desta vida terrestre E não daquela perseverança De certo tempo Da vida É a perseverança De MT 10,22 Aquele que perseverar Até o fim Será salvo Isso Agostinho Afirma O fim A que me refiro É o término Desta vida Na qual Somente nela Há o perigo Do pecado Isso fica sempre A incerteza Se alguém Alcançou este dom Durante sua caminhada Terrestre Se alguém Vira a cair Em pecado Antes da morte É sinal De que não Perseverou É um sinal Revestido Da maior certeza 1,1 Nos códigos Antigos Esta obra Aparece com o título Bem da perseverança Como está mencionado Remijo Bispo de Leão Floro E Enquimaro Enquanto próspero De Aquitânia Que teve em mãos Os exemplares Autênticos Nas respostas Aos presbíteros De Gênova Refere-se As duas obras Como tendo Um só título A predestinação Dos santos A obra Contém duas partes Distintas Em termos De conteúdo Na primeira parte Agostinho Procura provar Que a perseverança Até o fim É totalmente gratuita Seria Conforme começa A demonstrar A partir já Do capítulo 2 Mofar-se de Deus Ou então Um pedido Sem nenhum sentido Pedir-lhe algo Que cremos Que não nos pode dar Ilustra a sua afirmação Apelando para o testemunho De São Cipriano O qual demonstra Que na oração Do Senhor Não pedimos Outra coisa Que a perseverança E que esta Não se dá Em vista Dos merecimentos E o que está Paraivisa Merita Mas só Pela misericórdia De Deus Que a doa Quem quer E a recusa Justamente a outros Porque uns São eleitos E salvos Enquanto outros São recusados E condenados Estende-se Agostinho Especialmente No capítulo 9 Sobre esta Terrível questão Traz o exemplo Dos Tírios E dos Sidonios Que Nipotes De terem visto Os milagres De Jesus Teriam feito Penitência Enquanto os Israelitas O desprezavam Aiditi Corazim Aiditi Betsaida Porque se em Tírio E Sidonia Tivessem sido Realizados Os milagres Que em vós Se realizaram Há muito Teriam se Convertido Vestindo-se De silício E sentados Em cinzas O dia do juízo Será mais tolerável Para Tírio E Sidonia Do que para vós E a M.T. 11,21 A 22 Ele C. 10,13 A 14 Mas o que permanece Mais insondável Para Agostinho É ver que entre Dois homens Justos E predosos A um é dado Perseverar Enquanto a outro É recusado Esta mesma graça O primeiro É para Agostinho Do número Dos predestinados Enquanto o outro Não o é Mas isso Não deve ser Investigado Pelos homens Diz Agostinho Trata-se De uma disposição Dos insondáveis Juízos divinos E de seus Impenetráveis Caminhos Assim a graça Da perseverança É uma concessão De Deus Sem nenhum vínculo Com os merecimentos Humanos Mas pura dádiva De sua misericórdia A opinião Defendida Pelos monges E parte do clero Da galha Era de que Doutrina da predestinação É um verdadeiro Obstáculo A utilidade Da exortação E da correção Dos vícios E pecados Mas alguns dizem A doutrina Da predestinação É prejudicial A utilidade Da pregação 14 34 Aqui tem início Propriamente A segunda parte Do livro Na qual Agostinho Se empenha Em refutar Esta opinião Afirma Agostinho Que não entende Como eles Ademitem A presciência De Deus E a necessidade Da graça Para os demais Dons E não consideram Como dons de Deus O início da fé E a perfeição Da perseverança Final Conclui sua argumentação Afirmando que a predestinação É a presciência de Deus E a preparação Dos seus favores O grande argumento De Agostinho Nesta parte Em mostrar Jesus Cristo Como o exemplo Perfeito De predestinação Depois de confirmar Sua doutrina Com os testemunhos De Cipriano Ambrósio E Gregório Nasianzeno Não há exemplo Mais elucidativo De predestinação Que o próprio Jesus Isso já discorri Sobre este ponto No primeiro livro A Prede Dos Santos 30 a 31 E escolhi Como recomendação Final deste A mesma coisa Ou seja Não há exemplo Mais esclarecedor Da predestinação Que o próprio mediador Todo fiel Que desejar Entendê-la bem Examine este exemplar E nele encontre a si mesmo Xil 67 É preciso Segundo Agostinho Ter sempre presente Que a perseverança Final É uma graça Maior Que todas as outras Graças juntas Capítulo 1 Definição De perseverança 1 Devo agora Discorrer profundamente Sobre a perseverança Da qual tratamos Um pouco No primeiro livro Ou enfocar o problema Do começo Da fé Afirmamos então Ser dom de Deus A perseverança Com a qual se persevera No amor a Cristo Até o fim O fim a que me refiro É o término Desta vida Na qual somente Nela há o perigo De pecado Isso fica sempre A incerteza Se alguém alcançou Este dom Durante sua caminhada Terrestre Se alguém vir a cair Em pecado Antes da morte É sinal de que Não perseverou É sinal revestido Da maior certeza Portanto Não se pode afirmar Que alguém tenha recebido Ou possuído O dom da perseverança Se não perseverou Se este alguém Vive em continência E peca contra ela E se torna incontinente Se acontece o mesmo Com a justiça A própria fé Conclui-se com razão Que cultivou estas virtudes Mas não as que o tiva Foi continente Ou justo Ou paciente Ou crente Enquanto foi Mas deixando de ser Não é o que foi Do mesmo modo O que não perseverou Como se pode dizer Que foi perseverante Se é pela perseverança Que alguém se mostra Perseverante O que não aconteceu E que ninguém Contradiga o que afirmo E diga Se alguém se tornou Fiel e viveu ainda Digamos Dez anos E na metade deste Período apostatou Da fé Não perseverou Cinco anos Não discuto a respeito Do sentido material Das palavras O qual permite Denominar-se Perseverança O que viveu Naquele espaço De tempo Tratamos aqui Da perseverança Que conduz a pessoa A perseverar Até o fim No amor a Cristo E assim Não se pode dizer Que possui o dom Da perseverança Aquele que não Perseverou Até o fim Com mais razão Se pode dizer Que perseverou No dom da fé O que foi fiel Durante um ano Ou menos Se viveu na fé Até a morte E não dizer Daquele que foi fiel Durante muitos anos Mas que momentos Antes da morte Veio a perder a fé Capítulo 2 A perseverança É dom de Deus A luz da oração Do Senhor Na primeira e segunda Petições 2 Feitos estes esclarecimentos Vejamos agora Se é dom de Deus A perseverança Indicada na sentença Aquele que perseverar Até o fim Será salvo MT 10,22 Se não for Onde está a verdade Do que disse o apóstolo Pois vos foi concedido Em relação a Cristo A graça Não só de credes nele Mas também de ele Sofrer e ardes FL 1,29 Pois Uma das duas coisas Refere-se ao princípio E a outra ao fim Ambas Em São dons de Deus Visto que afirmou Que ambas são dádivas de Deus Como já dissemos anteriormente Com efeito Que início mais autêntico De um começo de vida cristã Do que a fé em Cristo Que termina o melhor Que sofreia em Cristo No tocante a fé em Cristo Surgiu uma contradição Segundo a qual O crescimento na fé Dom de Deus Mas não o seu começo Com a ajuda de Deus Vamos responder a esta opinião Com farta e adequada argumentação Como é possível dizer Que a perseverança Até o fim Não é concedida em Cristo A quem é concedido O padecer Cristo Ou falando mais claramente Morrer Cristo O apóstolo Pedro Demonstrando ser um dom de Deus O padecer Cristo Afirma Será melhor que sofreiais Se esta é a vontade de Deus Praticar diz o bem Do que praticando o mal 1 pd 3,17 Ao dizer Se esta é a vontade de Deus Revela ser dom divino O padecer Cristo Dá divã No entanto Que não é concedida A todos os santos Mas se não for vontade de Deus Que passem pela experiência Da glória dos sofrimentos Isto não quer dizer Que não alcancem O reino de Deus Se perseverarem em Cristo Até o fim Mas se alguém disser Que não é concedida A perseverança De que falamos Aos que morrem em Cristo Devido a uma enfermidade Ou a qualquer outra causa Pense que é mais difícil A morte Que é concedida Aqueles que assim A recebem Cristo Pois persevera-se Com maior dificuldade Contando-se com o inimigo Que persegue Para que não se persevere E assim se sustenta Uma luta até o fim Para alcançar a perseverança Consequentemente É mais difícil Alcançar esta última Enquanto a primeira É mais fácil Mas para aquele a quem Nada é difícil É fácil conceder ambas Refere-se a esta última Promessa de Deus Quando disse Infundirei o meu temor No seu coração Para que não se apartem De mim JR 32,40 Ou seja É tal e tamanho O meu temor Que infundirei No seu coração Que se unirão a mim Com perseverança 3 Mas Que se implora De Deus Esta perseverança Se não é Deus Quem não lhe dá Esta súplica Não seria ridícula Se se pede algo A quem se julga Que não dará E que Não sendo ele o concessor O que se pede Não está na possibilidade humana Não é também Ridícula a ação de graças Quando se agradece a Deus O que ele não concedeu Ou fez O que disse na outra obra Repito agora Não vos iludais De Deus não se zomba GL 6,7 No dizer do apóstolo Ó homem Deus é testemunho Não apenas de teus atos Mas também de teus pensamentos Se de tanta riqueza Pedes algo Com sinceridade E com fé Crê que receberás O que pedes Daquele a quem pedes Não queiras honrá-lo Com os lábios E pôr-te superior a ele No coração Ao ter certeza Que depende de ti O que finges pedir-lhe Será que não se pede A perseverança De que estamos falando Nesse caso O que isto afirmar Já não deve ser refutado Com meus argumentos Mas oprimido Com os testemunhos Dos santos Haverá algum deles Que não peça Perseverança No seu amor Visto que não pede Outra coisa Na oração Chamada dominical Senão a perseverança Assim a chamada Porque foi o Senhor Que a ensinou Para ser invocado Pelos santos 4 Lede com um pouco Mais de atenção A explicação Da referida oração Na obra do bem-aventurado Mártir Cipriano Que a compôs Sobre este tema E que intitulou A oração do Senhor E vede com quantos anos Antes foi preparado O antídoto Contra os futuros Erros dos pelagianos Como sabeis São três os pontos principais Que a igreja católica Propulga Contra eles O primeiro Refere-se A graça de Deus A qual não nos é Otorgada de acordo Com nossos merecimentos Pois todos os méritos Dos santos São dons de Deus E são conferidos Sua graça No tocante No tocante No tocante ao segundo A igreja ensina Que ninguém pode Passar a vida Neste mundo Sem pecar Com respeito Ao terceiro A igreja Defende que o ser humano Nasce sujeito ao pecado E ligado ao vínculo Da condenação E que somente Pela regeneração Se dissolve E o reato Contraído pela geração A referida obra Do glorioso mártir Não enfoca Apenas o ponto Citado em último lugar Aborda os outros dois Com tamanha perspicuidade Que os mencionados Hereges Novos inimigos Da graça de Cristo Foram refutados Em seus erros Muito antes De verem a luz do dia Ao se referir Aos méritos dos santos Que são dons de Deus Diz que a perseverança É também dom de Deus Assim se expressa Dizemos Santificado seja o teu nome MT 6,9 Não porque desejemos A Deus que seu nome Seja santificado Pelas nossas orações Mas porque dele pedimos Que seu nome Seja santo em nós De mais a mais Quem Deus é santificado Se ele é a fonte De toda a santidade Mas porque ele disse Sede santos Porque eu O vosso Deus Sou santo Ele vê 19,2 Nós que fomos Santificados no batismo Pedimos e rogamos A perseverança No caminho Que começamos a trilhar Discorrendo ainda Sobre o mesmo assunto E ensinando o que pedimos Ao Senhor A perseverança O que de modo algum Se faz se não fosse Dom de Deus Afirmo um pouco depois Pedimos que esta Santificação Permaneça em nós E Visto que o nosso Senhor E Juiz ameaçam O homem que ele curou E fortaleceu Para que não lhe suceda Algo pior Júlio 5,14 Fazemos continuamente Esta prece Em nossas orações Suplicamos-lo De dia e de noite Afim de que a santificação E o fortalecimento Recebidos da graça De Deus Conservem-se em nós Pela sua proteção Portanto Quando santificados Pelo batismo Dizemos Santificado Seja o teu nome O grande doutor Entendeu que pedimos A Deus a perseverança Na santificação Ou seja Que perceberemos Na santificação E pedir o que já recebemos O que é se não pedir Que nos conceda também O não deixar de possuí-lo Com efeito Assim como o santo Ao rogar a Deus a santidade Pede que continue santo Assim também aconteça Com o casto O continente O justo O pedoso E tudo mais Que afirmamos ser dom de Deus Contra os pelajanos Eles pedem que pratiquem As virtudes correspondentes E que prossigam Na sua vivência Deste modo Não há dúvida Que suplicam A perseverança Nos bens Que reconhecem Ter recebido E se os recebem É sinal De que recebem A perseverança O grande dom De Deus Que garante A continuidade De todas As suas dádivas 5 Além disso Quando dizemos Venha o teu reino MT 6,10 Não pedimos Que venha a nós O que não duvidamos Que virá Para todos os santos Portanto Neste pedido Os que já são santos O que imploram Se não a perseverança Na santidade Que lhes foi concedida Pois De outro modo Não lhes virá O reino de Deus Que certamente Virá não a outros Mas aos que perseverarem Até o fim Capítulo 3 Continuação do assunto Terceira petição 6 Eis a terceira petição Seja realizada Seja realizada a tua vontade Na terra Como é realizada no céu MT 6,10 Ou Conforme se lê Em muitos códices E mais de acordo Com os que rezam A oração Assim na terra Como no céu O que quer dizer Façamos a tua vontade Como os anjos A fazem O doutor e mártir Cipriano Interpreta céu e terra Nosso espírito E nosso corpo E que nós pedimos Ambos em acordo O cumprimento Da vontade de Deus Percebeu também Nestas palavras Outro sentido Muito de acordo Com a santíssima fé Do qual já falamos acima Ou seja Que os revestidos Do homem celestial São chamados Com razão Pelo nome de céus Oram pelos infiéis Que ainda estão no mundo E estão revestidos Somente do homem Terreno do primeiro nascimento Esta interpretação Revela que o início Da fé É também dom de Deus Visto que a santa igreja Ora não somente Pelos fiéis Implorando o crescimento E a perseverança na fé Mas também pelos infiéis Suplicando o começo Da fé A qual não tem E contra a qual Mantém predispostos Os seus corações Agora Em Nosso objetivo Não é o começo Da fé In iti um fidei Sobre o qual Tratamos extensamente Na obra anterior Mas a perseverança Até o fim A qual pedem Os próprios santos Que fazem a vontade De Deus E dizem na oração Seja realizada A tua vontade Se a fazem Que ainda pedem Que seja realizada A não ser Porque querem Perseverar No que começaram A realizar É verdade Que não se pode dizer Neste caso Que os santos Pedem a realização Da vontade De Deus No céu Mas Sim Que se realize Na terra Como no céu Que a terra Emite o céu Ou seja Que o homem Emite o anjo Emite o fiel Assim Assim os santos Suplicam Que aconteça O que ainda Não existe E não Que continue A ser O que existe Pois Mais santidade Que o homem Cultiva e nela Se distinga Não se equiparará A os anjos De Deus E Conseguinte Não realizam A vontade De Deus Como é feita Nos céus Conclui-se daí Que Naquele ponto Em que desejamos A conversão Dos homens De infiéis Para fiéis Não desejamos A perseverança Na fé Mas o seu começo Mas quando desejamos Que os homens Se equiparem Aos anjos De Deus No cumprimento De sua vontade Pois os santos Oram com esta intenção Fica claro Que se pede A perseverança Ninguém alcança A suma felicidade Do reino de Deus Se não perseverar Até o fim Na santidade Que alcançou Na terra Capítulo 4 Prossegue o mesmo assunto Quarta petição 7 Chegamos A quarta petição O pão nosso De cada dia Dá-nos hoje MT 6,11 O bem-aventurado Cipriano Mostra também Nesta passagem Que o objeto Do pedido É a perseverança Diz assim Entre outras coisas Pedimos Que a cada dia Nos seja concedido Pão Afim de não Nos separarmos Do corpo de Cristo Os que estamos Em Cristo E recebermos O alimento Da Eucaristia Todos os dias A não ser que Devido a algum Pecado mais grave Sejamos impedidos De comungar O pão celestial Estas palavras Do santo homem De Deus Indicam Que os santos Imploram De Deus A perseverança Quando rezam Nesta intenção O pão nosso De cada dia Dá-nos hoje E não sejam Separados Do corpo De Cristo Mas permaneçam Na santidade Mediante A qual Não cometam Algum pecado Que os torne Merecedores De tal separação Capítulo 5 Continuação Do mesmo assunto As demais Petições 8 Na quinta Petição Dizemos E perdoa-nos As nossas Dívidas Como também Nós perdoamos Aos nossos Devedores MT 6,12 Somente Nesta petição Não se encontra O pedido De perseverança Pois os pecados Para os quais Imploramos Perdão São passados Enquanto A perseverança Que nos Outurga Salvação Eterna É necessária Para o tempo Desta vida Não o passado Mas para aquele Que ainda resta Até o fim Vale observar Como os hereges Que viriam Muito tempo Depois São atravessados Nesta petição Pela boca De Cipriano Como um dardo Invencível Da verdade Pois os pelagianos Atrevem-se a dizer Que os homens Justos Não têm Pecados Nesta vida E que neles Se concretiza Já no tempo Presente A igreja Sem mancha Nem ruga Ou coisa semelhante F 5,27 A qual É a única Esposa de Cristo Como se não fosse Sua esposa Esta igreja Que suplica A todo mundo Que dele aprendeu E perdoa-nos As nossas dívidas Mas vede Como o glorioso Cipriano Destrói os hereges Ao expor A referida A petição Da oração Do Senhor Diz entre outras Coisas Quão necessária Providente E salutária A advertência De que somos Pecadores Pois leva-nos A rogar Pelos nossos pecados A fim de que Ao pedir perdão A Deus Há uma esquadrinha Sua consciência Evitando que Alguém se concedere Inocente E sua queda Seja mais Friagorosa Pelo orgulho É instruído E ensinado Que peca Cada dia Quando recebe O preceito De a cada dia Rogar pelos seus pecados Finalmente Assim também João se expressa Em sua carta Ao dizer Se dissermos Se dissermos Que não temos Pecado Enganamos Nos a nós mesmos E a verdade Não está em nós Em jun 1,8 E outras coisas Que seria longo Incluir neste comentário 9 Da mesma forma Quando os santos Dizem E não nos expõem As tentação Mas livrem-nos Do maligno MT 9,13 Não pedem a perseverança Na santidade Com efeito Concedido o dom de Deus Pois está claro Que é dom de Deus Já que implorado o traço Nenhum fiel deixa de possuir A perseverança Na santidade até o fim Visto que ninguém Deixa de perseverar No seu propósito cristão Se primeiramente Não cai em tentação Portanto Se lhe é concedido Que não caia Porque ora É porque persiste Com a ajuda de Deus No caminho da santificação Que abraçou Com auxílio divino Capítulo 6 A perseverança Até o fim Não se pode perder 10 Conforme me dizeis Nas cartas Esses irmãos Não querem Que se afirme Ser a perseverança Algo que não Se possa merecer Pelas súplicas Ou perder Pela vontade rebelde Dizendo isto Mostram que estão Desatentos Pois falamos Da perseverança Com a qual se persevera Até o fim A qual Se é concedida É sinal de que Se perseverou Até o fim Se não se perseverou Até o fim É indício de que Não foi otorgada Conforme já tratamos Assim amplamente Não se diga Que a perseverança Foi dada a alguém Até o fim A não ser Quando chegou este fim E tenha perseverado Até o fim Aquele a quem foi concedido Pois chamamos casto Aquele que sabemos Ser casto Prescindindo do fato Se vai permanecer Na castidade E se tiver alguma outra Dádiva divina Que pode conservar Ou perder Dizemos que a possuiu Enquanto a possuiu E se perder Dizemos que a teve Em A perseverança Até o fim Como ninguém a possui A não ser o que Perseverar até o fim Muitos podem tê-la Mas ninguém pode perdê-la E não há motivo Para se temer Que Perseverando alguém Até o fim Nasça nele Alguma má vontade De não perseverar Até o fim Portanto Pode-se merecer Este dom Pela súplica Mas Uma vez concedido É impossível Perdê-lo Rebeldia Pois Perseverando Até o fim Não se pode perder Este dom Nem os outros Que poderia perder Antes do fim Como se pode perder O que faz com que Não se perca Mesmo o que é possível Perder 11 Mas é possível Que alguém diga Que de fato Não se pode perder A perseverança Até o fim Quando é concedida Ou seja Quando se perseverar Até o fim Mas se pode perdê-la De certa maneira Quando se age Contumácia De modo que não Possa alcançá-la Assim como dizemos Que uma pessoa Não perseverou Até o fim Porque perde A vida eterna O reino de Deus Não porque já Receber e perder Mas porque Receberia e possuiria Se houvesse perseverado Deixemos de lado As discussões Sobre palavras E digamos Que se pode perder Algumas coisas Não possuídas Mas que esperamos possuir Mas diga-me Quem tiver atrevimento Deus não pode conceder O que mandou Que seja pedido Aquele que assim Pensa Não digo Que delira Mas que enlouqueceu Pois Deus mandou Que os fiéis Dedigam na oração E não nos exponhas A tentação MT 6,13 Assim Quem é atendido Neste pedido Não é induzido A tentação Da contumácia A qual faz com Que possuo Seja digno De não perseverar Na santidade 12 Alguém replicaria Vontade própria Abandona-se a Deus E com razão É ele abandonado E quem o nega É isso que pedimos Não ser induzidos A tentação Para que isto não aconteça Se somos ouvidos Não acontecerá Porque Deus não permite Que aconteça Ele tem o poder De desviar do mal Para o bem As vontades Converter as propensas A queda E dirigir os passos Que são de seu agrado Não é em vão Que se lhe diz Porventura não nos tornarás A dar a vida É se ele 84,7 Não se lhe diz Também inutilmente Não permitiu Que os nossos pés Vacilassem É se ele 65,9 Assim como Não cedas Senhor aos desejos Do Nico É se ele 139,9 Finalmente Evitando mais citações Visto que de muitas outras Vos possais lembrar Não se diz em vão E não nos exponhas A tentação Pois aquele que não se expõe A tentação Não é induzido A cair na tentação De sua má vontade E aquele que não cai Na tentação De sua má vontade A nenhuma é induzido Assim está escrito Cada qual é tentado Pela própria concupiscência Que o arrasta e seduz Teja 1,14 Deus a ninguém tenta Teja 1,13 Com a tentação Para o mal Pois há uma tentação útil Que não nos engana Nem oprime Mas sujeita-nos A provação Da qual está escrito Sonda-me Senhor E põe-me à prova S.E.L. 25,2 Em Com a tentação nociva Que o apóstolo indicou Ao dizer Temendo que o tentador Vos estivesse seduzido Inutilizando o nosso trabalho Um TS 3,5 Deus Como eu disse A ninguém tenta Ou seja A ninguém expõe Ou induz a tentação Ser tentado E não cair na tentação Não é um mal Pelo contrário É um bem Visto que significa Ser provado Com efeito Quando dizemos a Deus E não nos exponhas A tentação Não pedimos Que não nos deixe Cair em tentação Isso Alguns rezam E se lêem Muitos códices E assim o citou Bem-aventurado Cipriano Não permitas Que caiamos Em tentação Nipatiais Nos induz Tentationem No evangelho grego Em Sempre li Não nos exponhas A tentação Ni nos inferas Em tentationem Portanto Vivemos com maior segurança Se atribuirmos Tudo a Deus Do que se lhe dermos Uma parte E nos reservamos A outra Isto percebeu O venerável Mártir Cipriano Pois Explicando a mesma Petição De oração Do Senhor Diz entre outras coisas Quando rogamos Não cair em tentação Estamos nos precavendo De nossa freaqueza E pusilanimidade E assim pedimos Que ninguém Insolentemente Se ensoberbeça Ninguém com orgulho E arrogância Atribua algo assim Ninguém se vanglore De confessar a Cristo E ele padecer Pois o Senhor Ensinando a humildade Disse Vigiai e orai Para não cair Des em tentação Pois o Espírito Está pronto Mas a carne é freaca MT 26,41 Assim Precedendo a humilde Submissa Confissão De nossa limitação E atribuindo Tudo a Deus O que pela oração Se pedir a Deus Com temor Seja a ele concedido Na sua misericórdia Capítulo 7 A mão do Senhor E não a nossa É força para Perseverança 13 Se faltassem Outros argumentos A oração do Senhor Seria suficiente A causa da graça Que defendemos Porque nada nos deixou Em que nos possamos Gloriar como coisa nossa Na verdade Mostra que a graça De não nos afastarmos De Deus É a doação dele Pois revela Que lhe devemos pedir Aquele que não cai na tentação Não se distancia de Deus Não cair na tentação Não está no poder Das forças Da liberdade Na situação atual Estivera no poder Do homem Antes da queda Qual tenha sido A liberdade Da vontade Na primeira condição Percebe-se Percebe-se nos anjos Que caindo O diabo Com seus acéclas Permaneceram na verdade E mereceram chegar A segurança eterna De não cair Da qual agora Certamente são possuidores Contudo Depois da queda Do homem Deus quis que dependesse De sua graça A aproximação do homem A ele A mesma graça Devesse o homem O não se afastar dele 14 Deus pôs esta graça Naquele no qual Predestinados Pela decisão Daquele que tudo Opera Segundo o conselho De sua vontade Fomos feitos Sua herança F1,11 Portanto Assim como opera Para que possamos Nos aproximar Também opera Para não nos afastarmos Pelo qual o profeta A lhe disse Esteja a tua mão Sobre o homem Da tua destra E sobre o filho Do homem Que para te Fortaleceste Não nos afastaremos Mais de ti S.L. 79,18-19 Este eleito Não é certamente O primeiro Adão No qual nos afastamos De Deus Mas o novo Adão Sobre o qual Estão suas mãos Para que dele Não nos afastemos Pois o Cristo É um todo É com seus membros Que são a igreja A qual é seu corpo Sua plenitude Quando a mão de Deus Está sobre o homem Para dele Não nos afastarmos Chega até nós A obra de Deus Pois isto é a mão de Deus A qual faz com que Permaneçamos em Cristo Com Deus E não em Adão Afastados de Deus Pois em Cristo Coube-nos a sorte De sermos predestinados Segundo o conselho De vontade Daquele que faz Todas as coisas Esta é Portanto A mão de Deus Não a nossa A qual não permite Nosso afastamento dele Esta é Digo A mão daquele que disse E infundirei O meu temor No seu coração Para que não se afastem De mim J.R. 32,40 15 Esta razão Deus quis Que lhe pedíssemos Não cair em tentação Pois se não caímos De forma alguma Nos afastamos dele Ele poderia conceder-nos Esta graça Sem a pedirmos Mas quis mostrar-nos Pela nossa oração De quem recebemos Estas dádivas Com efeito De quem recebemos Se não daquele Que nos mandou pedir Consequentemente A este respeito A igreja Não é necessário Fazer investigações Cansativas Mas apenas Considerar Suas orações diárias A igreja Ora para que Os incrédulos Venham a fé E Deus Portanto Converte-os a fé Ora para que os fiéis Perseverem E Deus concede A perseverança Até o fim Deus sabia De antemão Que faria tudo isto E esta presciência É a predestinação Dos santos Os quais escolheu Antes da fundação Do mundo Para serem santos E irrepreensíveis Diante dele no amor Ele os predestinou Para ser seus filhos Adotivos Jesus Cristo Conforme a decisão De sua vontade Para louvor e glória De sua graça Com a qual Ele os agraciou No amado E é pelo sangue Deste que tem A redenção A remissão Dos pecados Segundo a riqueza De sua graça Que ele derramou Profundamente Sobre eles Infundindo-lhes Toda sabedoria E prudência Dando-lhes A conhecer O mistério De sua vontade Conforme decisão Prévia Que lhe aprovou E tomar Para levar o tempo A sua plenitude A de em Cristo Recapitular Todas as coisas As que estão Nos seus E as que estão Na terra Nele Predestinados Pela decisão Daquele que tudo Opera Segundo o conselho Da sua vontade Fomos feitos Sua herança Ef 1,4 a 11 Qual o fiel virtuoso E vigilante Que terá coragem De levar a voz Contra a tão sonora Trombeta da verdade Capítulo 8 Refutação de objeções Testemunha do Santo Cipriano e Ambrósio Apresenta-se agora Esta objeção Mas que a graça De Deus Não é concedida De acordo Com os merecimentos Humanos Respondo Porque Deus É misericordioso Volta a perguntar Que não é concedida A todos Respondo Porque Deus É juiz Isso sua graça É concedida Gratuitamente E um justo juízo De Deus Revela assim Outros O que a graça Confere a quem É concedida Com efeito Não sejamos ingratos Perante o fato De Deus misericordioso Segundo o Beneplácito De sua vontade Para o louvor Da glória De sua graça Libertar tantos Da perdição Tão merecida Considerando que Se a ninguém libertasse Não se deveria dizer Que ele é injusto Devido ao pecado De um só Todos foram julgados Dignos de uma Não injusta condenação Mas totalmente justa Portanto Quem é libertado O homem é a graça Quem não é libertado Reconhece a dívida Se no perdoar a dívida Manifesta-se a bondade E a inexigência E se revela a equidade Nunca se pode atribuir A Deus a iniquidade 17 Pergunta-se ainda Que não somente Com respeito a crianças Mas a duas gêmeas Numa mesma causa Há julgamento diverso Esta questão É semelhante Aquela Que mesmo julgamento Em causas diferentes Recordemos aqueles operários Da vinha que trabalharam o dia todo E os que trabalharam uma hora A causa de ver se era o tempo de trabalho E, no entanto Houve o mesmo julgamento Na paga do salário Os murmuradores contra o pai de família Não ouviram dizer Que era assim Manifestou liberalidade em favor de uns Sem demonstrar iniquidade contra os outros Pois havia um ajustamento entre as duas partes Contudo Em se tratando da justiça e da graça Pode-se dizer em consciência A respeito do réu que é libertado Que disse ao réu que foi condenado Toma o que é teu e vai Eu quero dar a este último o mesmo que a ti Não tenho o direito de fazer o que eu quero Com o que é meu Ou o teu olho é mau porque eu sou bom MT 20,4 ou 16 E se ele perguntar Que não a mim Ouvirá merecidamente Quem és tu Oh homem Para discutires com Deus RM 9,20 Deves perceber no que fez ao primeiro Mais liberal doador E a ti o mais justo exator E em nenhum dos dois te é lícito Enxergar um Deus injusto Ele seria justo Se a ambos castigasse O indultado deve agradecê-lhe E o condenado não deve recriminá-lo 18 Replicam ainda Se convinha que Deus manifestasse A uns condenados o que era devido a todos E assim sua graça Aparecesse mais gratuita Aos vasos de misericórdia Que na mesma causa Me castigará mais que a outro Ou a outro libertará De preferência a mim Não respondo Se perguntar o porquê Pois confesso não saber o que dizer E se insistes em perguntar o porquê Dar-te-ei a razão Porque assim como a ira de Deus é justa Assim como a misericórdia é grande Assim também são impenetráveis seus juízos 19 Prosseguem e dizem Que Deus não concedeu perseverança Afinal alguns que o honraram de boa fé Qual pensas que seja a razão? Não mente aquele que diz Eles saíram dentre nós Mas não eram dos nossos Se tivessem sido dos nossos Teriam permanecido conosco Em Ju 2,19 Acaso há duas naturezas de homens? De forma alguma Se houvesse duas naturezas Não existiria graça alguma Pois A nenhuma dar-se-ia a libertação gratuita Se fosse devolvida como débito à natureza Os homens julgam que todos os bons cristãos Deveriam receber a perseverança final Deus Em Julgou melhor misturar alguns não perseverantes Ao número de seus santos Afim de que não possam estar seguros A quem não convém a segurança Nas tentações desta vida Ele refreia muitos da perniciosa soberba Conforme diz o apóstolo Assim Pois Aquele que julga estar em pé Tome cuidado para não cair Um cor 10,12 Sua própria vontade cai àquele que cai E pela vontade de Deus permanece firme O que está em pé Porque o Senhor é poderoso para os sustentar R.M. 14,4 Portanto Não ele mesmo Mas Deus Isso É bom que não tiem soberbeças Mas teme R.M. 11,20 A queda ou a fraqueza de cada um está no pensamento De acordo com o apóstolo Que diz Eu disso me lembrei na obra anterior Não como se fôssemos dotados de capacidade Que pudéssemos atribuir a nós mesmos Mas é de Deus que vem a nossa capacidade 2,3,5 Acompanhando o pensamento do apóstolo O bem-aventurado Ambrósio também se atreve a dizer Não estão em nosso poder Nosso coração e nossos pensamentos É o que o predoso O humilde e o sincero considera a pura verdade 20 Estas palavras de Ambrósio estão relacionadas Com o que falava na obra ele escrita Com título A fuga do mundo De fuga seculi Ensinando que devemos fugir não com o corpo Mas com o coração O qual podemos conseguir somente com o auxílio de Deus Diz assim no capítulo 1 Frequentemente nós dizemos que é preciso fugir do mundo O salá fosse tão precavido e solícito o sentimento Como é fácil a palavra Mas, infelizmente As seduções dos atrativos terrenos surgem com frequência E apanham de sobressalto a mente com o brilho das vaidades De tal modo que ficas revolvendo no espírito o que desejas evitar É difícil para o ser humano precaver-se contra esta realidade Mas é impossível dela se desembaraçar Conforme atesta o profeta Tudo isto é mais um desejo do que uma realidade Inclino meu coração para os teus preceitos e não para a avareza S.L. 118,36 Não estão em nosso poder nosso coração e nossos pensamentos Os quais, de improviso Invadem e confundem a inteligência e o espírito E te levam para onde não queres Ou seja, desviam-te para as coisas terrenas Oferecem voluptuosidades Entremeiam com seduções Introduzem preocupações mundanas No momento em que procuramos elevar a mente Somos lançados muitas vezes para a terra Envolvidos devaneios vãos Portanto, não está nas mãos dos homens Mas de Deus O poder de se tornarem filhos de Deus J. 1,12 Recebem dele Que inspira ao coração humano bons pensamentos Com os quais alcança fé A qual age pela caridade GL 5,6 Para adquirir este bem Conservá-lo e nele progredir com perseverança até o fim Não somos dotados de capacidade que pudéssemos atribuir a nós mesmos Mas é de Deus Em cujo poder estão nosso coração e nossos pensamentos Que vem a nossa capacidade 2,3,5 Capítulo 9 Ninguém é julgado pelas suas ações futuras 21 Que de duas crianças Ambas sujeitas ao pecado original Uma é eleita e a outra é abandonada E que de dois ímpios adultos Este é chamado para seguir o que chama e o outro não é assim chamado Impenetráveis são os juízos de Deus Que de duas pessoas piedosas Uma recebe o dom da perseverança até o fim E a outra não o é otorgado Impenetráveis são os juízos de Deus Uma coisa os fiéis devem ter certo Este é predestinado Aquele Não Se tivessem sido dos nossos Diz um dos predestinados que a orir este segredo do peito do Senhor Teriam permanecido conosco 1 J. 2,19 O que significa? Pergunto eu Não eram dos nossos Se tivessem sido dos nossos Teriam permanecido conosco Não foram ambos criados Deus Ambos nascidos de Adão Ambos formados do limo da terra E ambos não receberam almas da mesma natureza das mãos daquele que disse Eu criei as almas E 57,16 Finalmente Ambos não foram chamados e seguiram o que chamou Ambos não foram justificados e ambos renovados pelo banho da regeneração Se ouvisse estas perguntas Aquele que sabia o que estava dizendo Poderia responder e dizer Tudo isto é verdade De acordo com o que foi dito Eram dos nossos Mas Conforme certa distinção Não eram dos nossos Mas Se tivessem sido dos nossos Teriam permanecido conosco Qual esta diferença? Abram-se os livros de Deus Não afastemos deles o olhar A escritura brada Apliquemos os ouvidos Não era deles porque não foram chamados segundo o desígnio Não foram eleitos em Cristo desde a fundação do mundo Nele não foram predestinados pela decisão daquele que tudo opera Pois Se o fossem Seriam do número deles e com eles sem dúvida teriam permanecido 22 É possível para Deus converter para a sua fé Vontades adversas e contrárias E agir em seus corações de modo a não cederem perante as dificuldades E não se afastarem dele vencidos alguma tentação Visto que ele Como diz o apóstolo Não permite que sejam tentados acima de suas forças Um cor 10,13 Mas Se quiser evitar dizer isto Direi que Deus Sabendo de antemão que haveriam de cair Poderia tirá-los desta vida Ou será que é preciso voltarmos a discorrer sobre o absurdo da afirmação Segundo a qual os falecidos serão julgados pelos pecados Que Deus sabe de antemão que haveriam de cometer Se continuassem a viver Esta opinião ofende tanto os sentimentos cristãos e mesmo humanos Que causa peju ter de refutar lá Que não afirmar também que o evangelho foi e é pregado inutilmente Com tanto trabalho e sofreimentos dos santos Já que as pessoas podiam ser julgadas Não tendo ouvido o evangelho De acordo com a recusa ou a obediência que Deus previu que manifestariam Se ouvissem Se assim fosse Tiro e Sidonia não seriam condenadas Embora com mais clemência que as cidades não crentes Onde Cristo o Senhor realizou os sinais Ele c 10,12 e seguintes MT 11,21 a 22 Isso porque Se nelas tivessem sido realizados os milagres Teriam se convertido Vestindo-se de silício e cobrindo-se de cinzas É o que nos dizem as palavras da verdade Nas quais o Senhor Jesus revelou mais profundamente o mistério da predestinação 23 Se nos perguntam Que foram feitos tantos milagres perante aqueles que Vendo-os Não haviam de crer E não foram feitos perante os que acreditariam Se os vissem O que responderemos? Diríamos talvez o que afirmei em outro livro Cartas 102 Onde respondo a seis perguntas dos pagãos Sem prejuízo Contudo De outros motivos que os eruditos possam investigar Pois Como sabeis Perguntando-me alguém que Cristo veio a este mundo depois de tanto tempo Disse isto Porque sabia que No tempo e nos lugares em que não anunciou o evangelho As pessoas seriam com relação a sua pregação Como foram muitos durante sua presença corporal Os quais recusaram crer nele apesar de ter ressuscitado vários mortos Além disso Um pouco depois na mesma carta e sobre a mesma questão Disse Que se há de admirar que Cristo Sabendo que o mundo estaria tão cheio de infiéis nos primeiros séculos Não quisesse com razão ser anunciado aos que previa que não acreditariam nem em suas palavras nem nos milagres Cartas 102 Questão 2 Não podemos certamente fazer estas afirmações sobre Tiro e Sidon e nelas reconhecemos que estes juízos divinos pertencem às referidas causas de predestinação E disse ter respondido às perguntas sem prejuízo de tais causas ocultas Pois é fácil reprovar a infidelidade dos judeus Proveniente da vontade livre Os quais não quiseram crer nos milagres tão grandes realizados em sua presença O próprio Senhor os acusa e diz censurando Aiditi, Corazin Aiditi, Betsaida Porque se em Tiro e Sidonia tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram Há muito teriam se convertido Vestindo-se de silício e sentando-se em cinzas Ele C 10,13 MT 11,21 Mas podemos afirmar que os habitantes de Tiro e Sidonia não quiseram crer à vista dos milagres realizados em seu âmbito Ou não acreditariam Se se tivessem realizado os milagres presenciados pelas outras cidades O próprio Senhor atesta que fariam penitência de muita humildade Se nela as houvessem sido feitos os milagres do poder divino Contudo, serão castigados no dia do juízo Embora com mais brandura com relação às cidades que não quiseram crer perante os sinais realizados no seu âmbito Pois Cristo continua e diz O dia do juízo será mais tolerável para Tiro e Sidonia do que para vós MT 11,22 Ele C 10,14 Consequentemente, os judeus serão castigados com mais rigor e os de Tiro e Sidonia com mais benignidade Mas serão castigados Todavia, se os falecidos são julgados considerando-se suas ações futuras Se vivessem, consequentemente os de Tiro e Sidonia não serão castigados Porque haveriam de ser crentes Se o Evangelho lhes fosse anunciado com milagres Mas serão castigados E isso é falso Na mesma causa São perdoadas no batismo pela graça gratuita de Deus E vemos algumas pessoas que Um misterioso e justo juízo Pois em Deus não há injustiça RM 9,14 Levando uma vida pecadora Depois do batismo Perecerão Mas são mantidos nesta vida até a sua ruína Não se arruinariam Se a morte corporal ocorresse antes da queda A verdade é que nenhum falecido é julgado considerando-se os bens ou males que praticariam se continuassem com vida Caso contrário Os habitantes de Tiro e Sidonia padeceriam não pelo que praticaram Mas pelo que praticariam Se neles fossem encontradas as virtudes evangélicas Alcançariam a salvação mediante rigorosa penitência a fé em Cristo Capítulo 10 Comentário A uma sentença de autor católico favorável A opinião do autor 24 Certo o polemista católico não desconhecido Explicou assim esta passagem do Evangelho Dizendo O senhor sabia de antemão que Tiro e Sidonia Renegariam posteriormente a fé Depois de crer nos milagres ali realizados E, levado pela misericórdia Não os realizou em seu meio Pois assim seriam merecedores de punição maior Se abandonassem a fé que abraçaram Do que se não a tivessem abraçado em tempo algum A vista desta sentença de autor tão douto O que se pode dizer mais com relação ao que me compete Visto que ela vem comprovar o que afirmamos Pois, se o senhor pela sua misericórdia não fez em Tiro e Sidonia Os sinais que as poderiam levar a fé Para que não sofria sem punição maior Ao se tornarem incrédulos Conforme ele previa Fica demonstrado claramente que nenhum falecido É julgado pelos pecados que ele sabia que haveria de praticar Se de algum modo não os socorresse para não cometê-los Se a sentença é verdadeira Assim aconteceu os habitantes das duas cidades que Cristo socorreu Preferindo que não abraçassem a fé Que renunciassem a fé cometendo um delito maior Conforme ele previa Se nele tivessem acreditado Se alguém perguntar Que Deus não fez que cressem e deixassem este mundo Antes de renunciarem a fé Não sei o que responder Pois o que o autor diz Ou seja, que foram favorecidos os que abandonariam a fé Deixando de começar a possuir aquilo A que renunciariam com um pecado mais grave Demonstra claramente que o ser humano Não é julgado aquilo que Deus sabe antecipadamente que faria Se ele não vem em seu auxílio com alguma graça Evitando a realidade da apostasia Recebeu este auxílio aquele que foi arrebatado Para que a malícia não lhe mudasse o modo de pensar SB 4,11 Mas, se me perguntaram que não foram ajudados os de tiro e sidone E assim crescem e fossem arrebatados Para que a malícia não lhes mudasse o modo de pensar Talvez pudesse responder o referido autor A quem aprove resolver desse modo a questão Eu, em, pelo que tange ao assunto de que a que trato Vejo ser suficiente que De acordo com a mencionada sentença Fique demonstrado que os homens não são julgados pelo que não fizeram Ainda que se preveja que fariam Contudo, como disse, no tocante a opinião dos que pensam Que os falecidos do presente e do passado São castigados pelos pecados que cometeriam Se vivessem, em vergonha-me de refutá-la Para que não pareça ter lhe dado pouca importância Preferimos tratá-la com brevidade Mediante a discussão a deixá-la passar em silêncio Capítulo 11 A sorte das crianças e a misericórdia O juízo de Deus Passagem das retratações 25 Portanto, como diz o apóstolo Não depende daquele que quer Nem daquele que corre Mas de Deus Que faz misericórdia RM 9,16 Ele socorre as crianças que lhe apraz Ainda que não queiram ou corram Ele as escolheu antes da criação do mundo Para dar-lhes gratuitamente a graça Ou seja Sem quaisquer merecimentos de sua fé ou obras A mesma coisa com relação aos adultos Também aqueles que previu que haveriam de crer em seus milagres Se os presenciassem Os que não quer socorrer Não socorre Pois em sua predestinação julgou outra coisa de modo oculto Mas justo A verdade é que não há injustiça da parte de Deus RM 9,14 Mas são insondáveis seus juízos e impenetráveis seus caminhos RM 11,37 E todas as veredas do Senhor são graça e fidelidade SL 24,10 Com efeito É insondável a sua misericórdia com a qual faz misericórdia a quem quer RM 9,18 Sem quaisquer méritos precedentes É insondável a verdade com a qual endurece a quem quer devido a seus méritos precedentes Que muitas vezes são iguais aos daqueles a quem faz misericórdia O mesmo se diga de dois gêmeos cujos méritos são iguais Mas a sorte é diferente Pois um é eleito e o outro é abandonado Contudo, um é libertado pela grande bondade de Deus e o outro é condenado sem nenhuma injustiça de sua parte Acaso há injustiça a parte de Deus? De forma alguma Mas impenetráveis são seus caminhos Criamos, portanto, sem sombra de dúvida Na sua misericórdia com relação aos que são libertados E também na verdade com relação aos que são castigados E não nos empenhemos em esquadrinhar o que é insondável nem investigar o que é impenetrável Da boca das crianças e meninos de peito fizeste sair um louvor perfeito SL 8,3 A fim de que não duvidemos nem um pouco do que vemos nas crianças cuja libertação não é precedida de quaisquer merecimentos da parte delas E nas crianças cuja condenação é precedida pelos deméritos de origem comum aos dois grupos A mesma atitude tomemos com respeito aos adultos Ou seja, não pensar que a graça é concedida a cada um de acordo com os méritos Ou que cada um é punido pelos deméritos Sejam as causas iguais ou desiguais nos que são libertados ou castigados Assim se cumpre a advertência do apóstolo Aquele que julga estar em pé Tome cuidado para não cair um cor 10,12 E aquele que se gloria Se glorie no Senhor Um cor 1,31 26 Não vejo a razão pela qual as pessoas não aceitam Conforme escreveis Que se aplique causa das crianças ao exemplo dos adultos São pessoas que, contra os pelagianos, não duvidam da existência do pecado original Que meio de um só homem entrou no mundo e assim o julgamento de um só resultou na condenação de todos RM 5,12.16 Esta verdade não é aceita pelos maniquelos Os quais não reconhecem nenhuma autoridade nas escrituras do Antigo Testamento Mas aceitam as do novo com o privilégio Ou melhor sacrilégio De aproveitar o que querem e rejeitar o que não querem Contra eles escrevi na obra de Libero Arbetrio A qual esses irmãos julgam que se opõem contra nós Na referida obra não quis apresentar soluções a questões dificílimas surgidas de passagem Para evitar ser prolixo em assuntos nos quais não me podia valer da autoridade dos testemunhos divinos contra os inimigos deles Como qualquer das soluções era verdadeira e não me decidi expressamente nenhuma Podia concluir com certa lógica Como fiz Que Deus deve ser louvado em tudo Sem necessitar crer Como eles querem Nos dois princípios coeternos reguladores do bem e do mal 27 Finalmente No primeiro livro das retratações Obra que ainda não lestes Chegando a revisão dos livros a respeito de o livre-arbítrio Assim falei Nestes livros são tratados muitos assuntos de tal modo Que algumas questões incidentais que não podia explicar ou requeriam em tão longa dissertação São diferidas para outra ocasião Mas de ambas as partes ou de todas as partes dessas questões Nas quais não aparecia o que mais estava de acordo com a verdade Nossa argumentação podia levar a concluir que Onde quer que estivesse a verdade Deus fosse considerado ou fosse mostrado como digno de louvor Empenhe-me naquela discussão devido àqueles que negam que o mal proceda do livre-arbítrio E afirmam que a Deus Se é que existe Deus Como criador de todas as naturezas Deve-se imputar a culpa Pretendem de acordo com o erro de sua impriedade Pois são maniquelos Introduzir o princípio do mal imutável e coeterno com Deus Em outra passagem um pouco posterior digo Em seguida está escrito sobre a infelicidade inflingida aos pecadores E da qual a graça de Deus liberta Pois o ser humano voluntariamente Ou seja, pelo uso da liberdade pode cair Não, em, levantar-se A esta infelicidade da justa condenação Estão relacionadas a ignorância e as necessidades De que todo homem padece desde o começo de sua vida E deste mal ninguém o livra senão a graça de Deus Os pelagianos, negando o pecado original Não querem pôr a origem da infelicidade na justa condenação Embora a ignorância e as carências humanas Fossem inerentes à primeira condição do homem Não se pode lançar a culpa em Deus O qual, pelo contrário, merece todo louvor Conforme discorremos no mesmo livro terceiro Capítulo 20 Trata-se de uma discussão contra os maniquelos Que não aceitam as santas escrituras do Antigo Testamento Em cujas páginas está a narrativa do pecado original E tudo que a esse respeito selenos escritos apostólicos Afirmam que foi interpolado corruptores das escrituras Levados detestável descaramento Como se fosse dito pelos apóstolos Contra os pelagianos Em, é preciso defender o que ambas as escrituras estabelecem Visto que professam a aceitação delas Escrevi estas coisas no primeiro livro das retratações Ao revisar os livros da obra O Livre Arbítrio E não disse somente o que transcrevia há pouco da referida obra Mas outras muitas coisas que considerei prolixo e desnecessário inserir neste escrito Como assim a vez de pensar depois de alerdes totalmente Portanto, ainda que no livro terceiro de O Livre Arbítrio Discorra sobre o assunto das crianças de tal modo que Supondo ser verdade o que dizem os pelagianos Ou seja, que a ignorância e as carências humanas Sem as quais nenhum ser humano vem a este mundo São características da natureza humana e não castigos Os maniqueus seriam refutados Pois estabelecem dois princípios coeternos O do bem e o do mal Sendo assim, será preciso pôr em dúvida ou abandonar a fé defendida Contra os pelagianos pela igreja A qual afirma a existência do pecado original Cujo reato contraído geração deve ser dissolvido pela regeneração do batismo Se esses irmãos confessam conosco esta verdade para juntos destruirmos o erro pelagiano nesta questão Que pensarem duvidar que Deus arranque do poder das trevas e transporte para o reino de seu filho amado C.L. 1,13 Também as crianças as quais outorga a sua graça pelo sacramento do batismo Ao verem que lhe dá graças a uns e a outros não Que recusam cantar ao Senhor sua graça e sua justiça S.L. 100,1 Que concede a uns e a outros não Quem conheceu o pensamento do Senhor R.M. 11,34 Quem é capaz de esquadrinhar o insondável ou investigar o impenetrável Capítulo 12 confirma a sua doutrina com alusões a sua obra e o livre-arbítrio 28 Conclui-se, portanto, que a graça de Deus é concedida não de acordo com o mérito dos favorecidos Mas de acordo com a decisão de sua vontade para louvor e glória de sua graça F. 1,5 A fim de que aquele que se gloria, se glorie no Senhor 1,31 Ele a concede aos homens conforme sua vontade Porque em misericórdia, se não a concede, não deixa de ser justo E não a concede a quem ele não quer a fim de se conhecer a riqueza de sua glória Meio dos vasos de misericórdia R.M. 9,23 Ao dá-lhe a alguns que não a merecem Portanto gratuitamente, quis isso que fosse verdadeira graça Mas não concedendo a todos Revela o que todos merecem Ele é bom nos favores concedidos e é justo no castigo aos demais É bom para com todos Porque é sinal de bondade retribuir o devido É justo para com todos Porque ele é justiça quando concede o indevido sem prejuízo para ninguém 29 Portanto, defendamos a graça de Deus sem méritos Ou seja, a verdadeira graça Embora as crianças batizadas Como pensam os pelagianos Não sejam arrancadas do poder das trevas Visto que não estão sujeitas a nenhum pecado Mas apenas transferidas para o reino do Senhor Mesmo assim, o reino é concedido sem méritos aos que é concedido E sem nenhum merecimento não é concedido aos que não é concedido Costumamos dizer isto contra os pelagianos Quando nos objetam que atribuímos a graça de Deus a fatalidade Ao afirmarmos a concessão da graça sem haver merecimentos Eles é que atribuem a fatalidade a graça de Deus e dizem Onde não há merecimento, há fatalidade Pois, como os próprios pelagianos admitem Não se encontra nas crianças nenhum merecimento Não se explicando assim que algumas são levadas para o reino E outras são excluídas do reino Com efeito, para demonstrar que a graça de Deus nos é concedida Ainda não conforme nossos merecimentos Preferi defender esta doutrina em ambos os sentidos Ou seja, no nosso sentido Que afirma a sujeição das crianças ao pecado original E no sentido dos pelagianos Que negam este pecado Sem que com isso me fique nenhuma dúvida Que as crianças têm pecado Do qual lhes perdoa aquele que salva seu povo de seus pecados Em item 1,21 Do mesmo modo, no livro terceiro da obra O livre-arbítrio opus-me aos maniqueus nos dois sentidos Ou seja, ou a ignorância e a dificuldade para o bem Sem as quais ninguém vem a este mundo São castigos, ou são características da primeira condição do homem Contudo, mantinha a primeira opção No mesmo livro ficou também bem expresso o meu pensamento Isto é, a natureza humana atual não veio da criação do ser humano Mas é castigo da condenação 30. Inutilmente alegam contra a minha antiguidade Do referido livro de minha autoria Para que não ventire a questão das crianças Como é de meu dever E convença pela luz da verdade diáfana Que a graça de Deus não é concessão Considerando nossos merecimentos Pois, se quando comecei como leigo Os livros de O Livre Arbítrio E os terminei já sacerdote Ainda tinha dúvidas sobre a condenação das crianças Não batizadas e a libertação das batizadas Ninguém, penso eu Seria tão injusto e invejoso Que me tirasse o direito de progredir E julgasse que deveria permanecer na dúvida Em pode-se perceber com mais precisão Que não é lícito considerar que eu tivesse dúvidas A esse respeito Porque pareceu-me que os maniqueus Deviam ser refutados Tanto se existe a do pecado original nas crianças O qual a verdade afirma Como se não existe O que alguns opinam erradamente Contudo, de qualquer forma O meu pensamento não implica o erro dos maniqueus Sobre a mescla dos dois princípios Ou naturezas Ou seja, do bem e do mal Longe de mim deixar de lado a questão das crianças De modo a dizer que se trata de algo incerto Ou seja, ou se Regeneradas em Cristo e morrendo na idade infantil Passam para a vida eterna Ou se Não regeneradas São vítimas da segunda morte Pois está escrito e não se pode interpretar de outro modo Meio de um só homem o pecado entrou no mundo e Pelo pecado Há morte E assim a morte passou a todos os homens RM 5,12 E da morte eterna Que é uma justa retribuição ao pecado Somente liberta Sejam crianças ou adultos Aquele que morreu pela remissão dos pecados originais E dos nossos pessoais Sem estar ele manchado com o pecado original ou pessoal Mas Que liberta uns e a outros não Já dissemos uma e outra vez E isto já nos causa aborrecimento Quem és tu Oh homem Para discutires com Deus RM 9,20 São insondáveis seus juízos e impenetráveis seus caminhos RM 11,33 E acrescentamos Não procures saber o que excede a tua capacidade E não especules o que ultrapassa as tuas forças Eculo 3,22 31 Percebeis Caríssimos Quão absurdo é e contrário a pureza e integridade da verdade O dizer que as crianças falecidas são julgadas de acordo com a previsão do que fariam Se continuassem a viver Esta opinião Em Que causa horror a todo espírito humano Principalmente cristão Dotado do mínimo de razão Foram impelidos a abraçar os que desejaram se distanciar do erro pelagiano Mas julgam que se deve crer e também divulgar pela discussão Que a graça de Deus Jesus Cristo nosso Senhor A qual é a única que nos socorre depois da queda do primeiro homem E nos concedida de acordo com nossos méritos O próprio Pelágio condenou esta doutrina perante os bispos orientais que o julgaram Mas se não se pode dizer isto Ou seja, a respeito das obras dos falecidos Boas ou mas Que haveriam de praticar se vivessem E isso se trata de obras inexistentes e não futuras na presciência divina Se não se pode dizer isto Repito Vê dizem quanto o erro está envolvido esta doutrina Neste caso Resta confessar sem nenhum sinal de contestação Que a graça de Deus é concedida não de acordo com nossos méritos O qual a igreja propugna contra a heresia pelagiana E aceitar esta doutrina com sinceridade Sem sombra de dúvida No tocante às crianças A fatalidade não obriga a Deus socorrer a umas crianças e a outras não Sendo comum a causa de ambas Não vamos pensar que as coisas humanas No que se referem as crianças Não são dirigidas pela providência divina Mas causas fortuitas Pois se trata de condenar ou salvar almas racionais E nenhum pássaro cai em terra sem o consentimento de nosso pai que está nos céus MT 10,29 Não se deve também atribuir a negligência dos pais o fato de as crianças morrerem sem o batismo Sem nenhuma intervenção dos juízos divinos Como se as crianças que morrem deste modo Tivessem escolhido deliberadamente pais descuidados dos quais viessem a nascer Neste caso O que dizer de uma criança que morre antes que possa ser socorrida pelo ministério de quem a pode batizar Pois Muitas vezes os pais se apressam e os ministros estão preparados para a administração do batismo a uma criança Mas o sacramento não é conferido porque Deus não quer Já que não lhe conservou a vida mais um pouco o suficiente para que lhe fosse conferido O que dizer também perante o fato de Deus socorrer algumas vezes os filhos menores de pagãos Evitando-lhes a condenação E não socorrer os filhos de cristãos De qualquer forma o fato demonstra que Deus não faz acepção de pessoas RM 2,11 Pois Em caso contrário Ele libertaria os filhos de seus servidores de preferência aos filhos dos inimigos Capítulo 13 A concessão da graça deve seguir a ação de graças Como estamos tratando do dom da perseverança Pergunto Que Deus socorra um moribundo não batizado Evitando que morra sem o batismo E não socorra um batizado prestes a picar retirando-o antes deste mundo A pergunta tem sentido a não ser que demos ouvidos aquele absurdo segundo o qual de nada adianta alguém morrer antes de pecar Que será julgado de acordo com os atos cuja prática Deus previu Se se tal continuasse a viver Quem é capaz de ouvir com paciência esta distorção tão contrária à pureza da fé Quem a pode suportar No entanto São constrangidos a afirmá-los que professam que a graça de Deus nos é concedida conforme nossos merecimentos Aqueles Em Que Considerando o absurdo e a falsidade da afirmação Não querem professar que os falecidos são julgados de acordo com as obras Cuja prática Deus previu Se permanecessem com vida Não lhes fica outra alternativa Se não negar o que a igreja condenou nos pelagianos e fez com que o próprio pelagio condenasse Ou seja Que a graça de Deus é concedida conforme nossos merecimentos Isso porque estão vendo algumas crianças não batizadas serem levadas desta vida para a morte eterna E outras para a vida eterna tendo sido regeneradas Estão vendo os próprios batizados Uns partirem deste mundo perseverando até o fim E outros são mantidos com vida até pecarem Os quais não teriam pecado Se fossem retirados do mundo antes de se mancharem E estão vendo Finalmente Alguns cuja vida se prolonga até se converterem Os quais certamente pereceriam Se falecessem antes de voltar para Deus 33 Todo este é razoado demonstra que tanto para começar como para perseverar A graça de Deus é concessão não de acordo com nossos merecimentos Mas ama dádiva conforme a sua oculta Justa e misericordiosa vontade Pois Os que predestinou Também os chamou RM 8,30 Com a vocação da qual está escrito Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento RM 11,29 Com relação a ninguém se pode asseverar que esteja enquadrado nesta vocação A não ser depois de deixar esta vida A vida do homem sobre a terra é uma guerra Jó 7,1 E Aquele que julga estar em pé Tome cuidado para não cair Um cor 10,12 Isso Como já dissemos anteriormente Capítulo 8 N 19 Os que perseverarão estão misturados pela vontade providente de Deus Com os que não perseverarão A fim de que aprendamos a não nos presumir Mas Sentimos-nos solidários com os mais humildes RM 12,16 Operemos nossa salvação com temor e tremor Pois é Deus quem opera em nós o querer e o operar Segundo a sua vontade FL 2,12 a 13 Portanto Nós queremos Mas é Deus quem opera em nós e nos leva a operar de acordo com sua boa vontade Emster que assim acreditemos e afirmemos Isto deve indicar piedade e sinal da verdade Tornando-se uma confissão humilde e submisse-se de tudo a Deus Pensando Cremos Pensando Falamos Pensando Fazemos o que fazemos No tocante ao caminho da piedade e ao verdadeiro culto a Deus Não somos dotados de capacidade que possamos atribuí-lo a nós mesmos Mas é a Deus Do qual vem a nossa capacidade 2 Cor 3,5 Não estão em nosso poder nosso coração e nossos pensamentos a fuga do mundo Capítulo 1 Diz Santo Ambrósio O qual diz também Quem é tão bem-aventurado que sempre esteja subindo para Deus em seu coração Mas isto pode acontecer sem o auxílio divino De forma alguma Finalmente A este mesmo respeito diz a escritura Bem-aventurado o homem que de te recebe auxílio Quando decide empreender viagens santas S.L. 83,6 Para proferir estas palavras Ambrósio não somente contava com a fonte da escritura Mas assim pensava em seu coração Como se pode deduzir sem nenhuma sombra de dúvida Portanto O que se reza na celebração da Eucaristia Corações ao alto Prefácio É dádiva do Senhor E os fiéis são convidados a agradecer ao nosso Deus Quando do sacerdote vem o convite e respondem É nosso dever e nossa salvação Pois, como nosso coração não está em nosso poder para subir a Deus Mas é ajudado pelo seu auxílio Cada um procure as coisas do alto Onde Cristo está sentado à direita de Deus C.L. 3,1 A quem devemos agradecer tão grande benefício se não ao Senhor nosso Deus Que nos escolheu mediante este benefício Libertando-nos do mar deste mundo E predestinou-nos antes da criação do mundo Capítulo 14 A doutrina da predestinação é compatível com a necessidade no ministério da pregação 20 e 34 Mas alguns dizem A doutrina da predestinação é prejudicial à utilidade da pregação Como se fosse contrária à pregação do apóstolo O doutor dos gentios não proclamou tantas vezes a predestinação na fé e na verdade E acaso desistiu de pregar a palavra de Deus Ter dito É Deus quem opera em vós o querer e o operar Segundo a sua vontade F.L. 2,13 Não exortou a queremos e a fazermos o que é do grado de Deus? Ou ter dito Aquele que começou em vós a boa obra há de levá-la à perfeição até o dia de Cristo Jesus H.B. 1,6 Deixou de aconselhar as pessoas a começar e a perseverar até o fim E o próprio Senhor ordenou aos homens que crescem Quando disse Crede em Deus Crede também em mim J. 14,1 E nem isso é falsa sentença nem vã afirmação Quando diz Ninguém pode vir a mim Ou seja Ninguém pode crer em mim Se isto não lhe for concedido pelo Pai J. 6,66 Visto ser verdadeira esta afirmação Não é vã aquele preceito Portanto Que julgamos a doutrina da predestinação Que a Escritura Divina proclama Como prejudicial à pregação Aos mandamentos A exortação e a correção Que aparecem tantas vezes na mesma escritura 35 Alguém atrever-se a dizer que Deus não sabia de antemão A quem daria a graça de crer ou os seguidores Que daria a seu filho para que nenhum deles se perdesse J. 18,9 É claro que previu Assim como previu os seus benefícios Mediante os quais se digna libertar-nos Esta é a predestinação dos santos e não outra coisa Ou seja, a presciência de Deus e a preparação dos seus favores Com os quais alcançam a libertação todos os que são libertados Os demais, em um justo juízo divino São abandonados na massa da perdição Onde foram abandonados os tírios e os sidônios Os quais também poderiam crer Se tivessem presenciado os maravilhosos sinais de Cristo Mas como não lhes foi dado crer Foi-lhes negada a motivação da fé De tudo isto se conclui que alguns têm na própria natureza A divina dádiva da inteligência Que os move a fé mediante a pregação Ou a visão de sinais adequados à sua mente Contudo, se Um mais alto juízo de Deus Não são separados da massa da perdição Pela graça da predestinação Não lhes aproveita nem a pregação Nem os sinais divinos Mediante os quais poderiam crer Se ouvissem a pregação ou presenciassem os sinais Nesta mesma massa da perdição Foram abandonados os judeus Que não chegaram a crer nos grandes e evidentes milagres Realizados em sua presença O motivo pelo qual não chegaram a crer O Evangelho não ocultou ao dizer Apesar de ter realizado tantos sinais diante deles Não creram nele Afim de se cumprir a palavra dita pelo profeta Isaías Senhor, quem acreditou em nossa palavra? E o braço do Senhor A quem foi revelado? E isso não puderam crer Pois diz Isaías novamente Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração Para que seus olhos não vejam Seu coração não compreende E não se convertam e ou não os curem Ju 12,37 a 40 Portanto, os olhos dos Tírios e Cedônios Não lhes tinham sido cegados E endurecido o coração como aos judeus Teriam crido Se tivessem visto os sinais presenciados pelos judeus Mas nem a estes aproveitou o poder crer Visto que não eram predestinados Aquele do qual são insondáveis seus juízos E impenetráveis os caminhos RM 11,33 E nem aqueles teria prejudicado o não poder crer Se tivessem sido predestinados E Deus os iluminasse na sua cegueira E quisesse retirar o coração de pedra Do seu endurecimento Não obstante O que o Senhor afirmou sobre os Tírios e Cedônios Pode-se entender talvez de outro modo Ou seja Ninguém vem a Cristo Se não aquele a quem é dado E isso é concedido àqueles que foram eleitos Desde a criação do mundo Conforme confessa quem com ouvidos não surdos do coração Ouve a palavra divina com os ouvidos corporais Contudo Esta predestinação Já explicada claramente com palavras evangélicas Não impede que as palavras do Senhor mencionadas Há poucos se refiram ao começo da fé Credes em Deus Crede também em mim Ju 14,1 E a perseverança É mister orar sempre Sem jamais os morecer Ele cê 18,1 Ouvem estas palavras e as praticam aqueles a quem é dado Não as praticam Ouçam-nas ou não Aqueles a quem não é dado Pois assim diz o Senhor A voz foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus Mas a eles não MT 13,11 A primeira parte refere-se à misericórdia E a segunda ao juízo daquele ao qual diz nossa alma Eu cantarei a graça e a justiça a ti Senhor S. A pregação da fé perseverante e crescente não é inutilizada pela pregação da predestinação Pois aqueles a quem é dado ouçam o que é mister ouvir e obedeçam E como poderão ouvir sem pregador RM 10,14 Além disso, pela pregação da fé crescente e perseverante até o fim Não será anulada a pregação da predestinação E assim, o que vive na fé e na obediência não se orgulha da mesma obediência Como se fosse um dom não recebido Mas aquele que se gloria Se gloria no Senhor 1,31 De nada nos devemos gloriar porque nada é nosso É o que deduziu com toda a fidelidade o que o esclareceu com segurança o mártir cipriano Abrangendo na afirmação a predestinação A qual tinha como certa Pois, se de nada nos devemos gloriar porque nada é nosso Consequentemente não nos devemos gloriar da obediência perseverante E não a devemos chamar nossa como se não nos fosse concedida E ela é dom de Deus O qual sabia de antemão que haveria de dar aos seus chamados com a vocação da qual está escrito Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento RM 11,29 Conforme confessa todo fiel cristão Com efeito, esta é a predestinação que nós ensinamos com fidelidade e humildade No entanto, este doutor e autor, que acreditou em Cristo e viveu com perseverança na santa obediência até o martírio Cristo Não deixou de pregar o evangelho De exaltar a fé Aos bons costumes e a própria perseverança até o fim Pois ele disse De nada nos devemos gloriar porque nada é nosso São palavras que proclamam Sem nenhuma dúvida A verdadeira graça de Deus Ou seja A que nos é concedida não de acordo com nossos merecimentos E, porque Deus sabia previamente o que daria Fica sem dúvida configurada nestas palavras a predestinação Se a predestinação não impediu a Cipriano a pregação da obediência Não há razão para que não lhe impeça 37 Portanto, embora digamos que a obediência é dom de Deus Contudo exortamos as pessoas a sua prática Mas aqueles que ouvem com espírito de obediência A exortação este dom de Deus foi otorgado Ou seja O dom de ouvir com espírito de obediência Aqueles Em Que não ouvem com este espírito Não foi concedido o dom Pois Não foi qualquer um Mas o próprio Cristo a quem disse Ninguém pode vir a mim Se isto não lhe foi concedido pelo Pai Jus 6,65 E a voz foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus Mas a eles não MT 13,11 Falando da continência Diz Nem todos são capazes de compreender essa palavra Mas só aqueles a quem é concedido MT 19,11 E o apóstolo Exortando os esposos a castidade conjugal Diz Quisera que todos os homens fossem como eu Mas cada um recebe de Deus o seu dom particular Um deste modo O outro Daquele modo Um cor 7,7 Mostrando claramente que não apenas a continência é dom de Deus Mas também é a continência dos esposos Sendo tudo isto verdade Exortamos Não obstante A prática destas virtudes De acordo com o que a cada um é dado exortar Porque são dons de Deus e estamos nas mãos dele Nós e os nossos discursos SB 7,16 Daí o dizer do apóstolo Segundo a graça que Deus me deu Como bom arquiteto Lancei o fundamento Um cor 3,10 E em outra passagem Cada um deles agiu segundo os dons que o Senhor lhe concedeu Eu plantei Apolo regou Mas era Deus quem fazia crescer Assim Pois Aquele que planta Nada é Aquele que rega Nada é Mas importa somente Deus Que dá o crescimento Um cor 3,57 Assim Como exorta e prega aquele que recebeu este dom Assim ouve com o espírito de obediência o exortador e o pregador aquele que recebeu este dom Daí que o Senhor Falando àqueles que tinham os ouvidos corporais abertos Dizia Quem tem ouvidos para ouvir Ouça Ele Seu 8,8 E ele sabia que nem todos tinham Mas de quem os recebe os que os tem O próprio Senhor mostrou quando disse Dá-lhes-ei um coração Novo E entenderão Ouvidos E ouvirão BR 2,31 Portanto Ouvidos para ouvir significam o dom de obedecer e os que os tivessem Vem assim aquele ao qual ninguém vem Se isto não lhe for concedido pelo Pai Ju 6,65 Portanto Exortamos e pregamos Mas os que têm ouvidos para ouvir Ouvem-nos com submissão Em os que não têm Acontece com eles o que está escrito Ouvem sem ouvir nem entender MT 13,13 Ou seja Ouvem com o sentido do corpo Não ouvem com o assentimento do coração Que uns têm ouvidos para ouvir e outros não os têm Isto é Que a uns foi concedido pelo Pai vir a Cristo e a outros não Quem conheceu os pensamentos do Senhor Ou quem foi seu conselheiro RM 11,34 Ou Quem és tu Ó homem Para discutires com Deus RM 9,20 Este motivo Pergunto eu Haveremos de dizer que não é assim o que reconhecemos que é assim Porque não descobrimos o porquê do que seja assim Capítulo 15 A correção pública não destrói a verdade sobre a predestinação 38 Conforme me informais na carta Esses irmãos dizem Ninguém é estimulado pela correção Se ela é feita publicamente na igreja na presença de muitos ouvintes Dizendo-se O estabelecido pela vontade de Deus a respeito da predestinação é de tal sorte que alguns De vós Recebida a vontade de obedecer Passaram da infidelidade para a fé ou permanecem na fé mediante a perseverança Mas os demais Que jazem no prazer do pecado Ainda não vos levantastes Porque não vos ergueu o socorro da graça misericordiosa Contudo Se alguns ainda não foram chamados Mas sua graça os predestinou a ser eleitos Recebe-la-eis e ela vos levará a querer e sereis eleitos E se outros Que prestam obediência Se são predestinados a ser recusados Servos são retiradas as forças para obedecer e Assim Deixareis de obedecer Esta exortação não nos deve dissuadir de confessar a verdadeira graça de Deus Ou seja A que nos foi concedida não em atenção aos nossos méritos E de professar a predestinação em conformidade com ela E não nos deve dissuadir também de confessar a presciência de Deus Se alguém dela falar ao povo Dizendo Quer vivais agora retamente ou não Sereis depois tais como Deus previu que sereis no futuro Ou bons Se sois bons Ou maus Se sois maus Estaria evada de falsidade a doutrina concernente a predestinação Se Ouvindo a última exortação Alguns se entregarem à indolência inércia E de laborioso passarem a se envolver em libertinagens Dando vazão a sua concupiscência Se Deus previu que serão bons Não serão mais pecadores que agora sejam Se Em Previu que serão maus Não serão maus Melhores que se mostrem agora Em nosso mosteiro Houve um religioso que Ao ser indagada pelos irmãos que fazia o que não devia e não fazia o que devia Tinha esta resposta O que quer que eu seja agora Serei no futuro Tal como Deus previu que serei O que dizia era verdade Mas não lhe valeu para progredir no bem Pelo contrário De tal modo avantajou-se no erro que Abandonando a comunidade Procedeu como o cão que retorna ao vômito E não sabemos o que será dele Haveremos de negar ou calar o que se deve dizer Sobre a presciência de Deus Causa de tais pessoas Principalmente se houver o perigo de queda em outros erros Omitindo-nos no ensinamento Capítulo 16 A proclamação da verdade é necessária Ainda que nem todos entendam 39 Há alguns que ou não rezam ou rezam sem fervor Porque aprenderam do Senhor que lhe sabe o que nos é necessário Antes que o peçamos MT 6,8 Neste caso Será preciso minimizar esta sentença Ou apagá-la do Evangelho Causa dos que assim procedem Pelo contrário Pois consta que Deus concede algumas coisas Como o início da fé Até os que não pedem E outorga outras aos que rogam Como é a perseverança até o fim Aquele Em Que pensar poder perseverar suas próprias forças Não reza para alcançá-la Portanto Devemos tomar cuidado para que Temor a que se arrefeça a exortação Não venha extinguir-se a oração E se acender a soberba 40 Proclamamos Portanto A verdade principalmente Quando alguma questão Luge ser proclamada E entendam os que tem capacidade Não aconteça que Ao nos calar Causa dos que não podem compreendê-la Não somente Não sejam defrealdados pela verdade Mas também Enredados pela falsidade Os que podem entender a verdade A qual os previne da falsidade É fácil e até útil Calar alguma verdade Devido aos incapazes Como se deduz das palavras do Senhor Tenho ainda muito a vos dizer Mas não podeis compreender agora Ju 16,12 E das palavras do apóstolo Não vos pude falar como a homens espirituais Mas somente como a homens carnais Como a crianças em Cristo Dei-vos a beber leite Não alimento sólido Pois não podeis suportar Mas nem mesmo agora podeis Um cor 3,1 Adotando-se certo modo de dizer as coisas Pode acontecer que as palavras sejam leite para as crianças E alimento sólido para os adultos Como Exemplo No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ju 1,1 Qual o cristão que pode calar esta verdade? Quem é capaz de compreendê-la? Ou que de mais sublime se pode encontrar na doutrina cristã? Contudo não se acala tanto as crianças como aos adultos E os adultos não a escondem das crianças Mas há razões para calar a verdade E há ocasiões em que a necessidade de dizer a verdade Investigar e enumerar todos os motivos seria prolixo Contudo um deles é evitar tornar piores os que não a entendem Ao queremos instruir os que a compreendem Os quais, ao lhes ocultar algo Não os torna mais instruídos Mas também não os fez piores Quando, em, assunto é tal que Se dissermos a verdade Prejudica os que não tem capacidade de o compreender E, calando-nos Prejudicamos os que tem capacidade O que fazer neste caso? Não é preferível dizer a verdade E quem a puder compreender A compreenda A ocultá-la de modo que ambos não a compreendam E o que tem capacidade se torne pior? Ainda mais Aquele que ouve e compreende Tem condições de ensinar a outros muitos Pois Quanto mais capaz é alguém de aprender Muito mais idônio se torna para outros ensinar Os inimigos da graça ameaçam E insistem de todos os modos No sentido de levar as pessoas A acreditar que ela nos é concedida De acordo com nossos merecimentos E assim a graça não seja mais graça RM 11,6 E não vamos dizer o que podemos dizer Com testemunhos da escritura Tememos que Ao dizê-lo Ofendamos quem não é capaz de entender a verdade E não receamos que Calando-nos Seja levado ao erro Aquele que a pode compreender 41 Ou se há de reconhecer A doutrina da predestinação Como a proclama com evidência A Santa Escritura Ou seja Nos predestinados Os dons e a vocação de Deus São irreversíveis Ou se há de confessar A concessão da graça de Deus De acordo com nossos merecimentos Como afirmam os pelagianos Esta doutrina Em Foi condenada oralmente Pelo próprio Pelagio Conforme leimos nas atas Dos bispos orientais Esses irmãos Cuja causa escrevemos Diz tão tanto do veneno herético Que Embora não queiram confessar Ainda a serem predestinados Os que se submetem A graça de Deus E perseveram Contudo Confessam que a graça Antecede a vontade Daqueles a quem é dada No entanto Não acreditam Na doação gratuita da graça Como ensina a verdade Mas professam a doação dela De acordo com os méritos Da vontade precedentes Como divulga o erro pelagiano Colocando-se contra a verdade Portanto A graça antecede a fé Em caso contrário Se a fé antecede a graça Não há dúvida de que a vontade A precede Pois a fé não pode existir Sem a vontade de crer Mas se a graça antecede a fé Porque precede a vontade Consequentemente Precede toda a obediência Precede também a caridade Mediante a qual se presta A Deus uma obediência Submissa e suave E isto é obra da graça Em quem é concedida Capítulo 17 A pregação Concernente a fé E a perseverança Nela não prejudica A pregação Sobre a predestinação Resta ainda a perseverança Até o fim Nestes bens A qual será objeto inútil Na petição ao Senhor Se não é ele Seu autor Meio da graça Em favor daquele Cujas orações Ouve Neste caso Vê de quanto Dista da verdade O negar Que a perseverança Até o fim Desta vida Seja dom de Deus Pois faz terminar Esta vida Quando quiser E se este fim Chegar antes De uma queda iminente Ele faz o homem Perseverar até o fim E quando concede Esta graça A crianças Que são incapazes De cultivar A virtude da obediência Para receber É mais admirável E evidente Para os fiéis A liberalidade de Deus Portanto Quando Deus concede Estes seus dons A quem quer que seja Sem dúvida Sabia de antemão Que os haveria de conceder E na sua presciência Os preparou Os que predestinou Também os chamou R.M. 8,30 Com a vocação Que não me canso De lembrar E da qual está escrito Os dons E vocação de Deus São sem arrependimento R.M. 11,29 Com efeito No dispor Suas obras futuras Em sua presciência Infalível e mutável Consiste a predestinação E não em outra coisa Assim com aquele Que ele previu Que viveria Na castidade Embora não o tenha certo Comporta-se Para ser casto Também aquele Que ele predestinou Para ser casto Embora não o tenha certo Nem isso deixará De se comportar Para ser casto Pelo fato de ouvir Que será o que Será um dom de Deus Além disso Sua caridade Se alegra E não se ensoberbece Como se não tivesse recebido Um cor 13,4 Consequentemente Ele não se vê Impedido De praticar a virtude Pelo fato De se ensinar A predestinação E ainda recebe Ajuda para que Quando se gloriar Glorece no Senhor 42 O que afirmei Sobre a castidade Pode-se afirmar Também com toda a verdade A respeito da fé Da predade Da caridade Da perseverança Numa palavra De toda a obediência Com que obedecemos A Deus Mas aqueles Que atribuem A nossa capacidade O início da fé E a perseverança Afinal E não os considera Dons de Deus E não admitem Que ele age Em nossos pensamentos E vontade Para os possuir E conservar Mas reconhecem Que ele concede Os demais dons Quando lhes são Impetrados Pela fé Do que já crê Que não temem A inutilidade Da exortação E da pregação Das demais virtudes Ao se ensinar A definição De predestinação Será talvez Porque não consideram Predestinada A prática Destas virtudes Se assim é Deus não sabia De antemão Que as concederia Pois Se são concedidas E Deus previu Que as concederia Consequentemente São predestinadas Portanto Se eles usortam As pessoas A vivência Da castidade Da caridade Da predade E das demais virtudes Que confessam Serem dons de Deus E são previstas Ele E isso Não podem negar Que são predestinadas Não devem dizer também Que suas exortações São inutilizadas Pelo ensinamento Da predestinação De Deus Tampouco deve ser Obstáculo A presciência De Deus No tocante A estes Seus dons Futuros Assim Percebam Que suas exortações A fé e a perseverança Não são inúteis Se consideram Estas virtudes Como dons de Deus Como de fato são E eles sabidas De antemão Ou seja Se confessam Que foram predestinadas Para ser concedidas O que pode ser anulado E revogado Este ensinamento Da predestinação É somente O pernicioso O erro segundo Qual a graça De Deus Nos é concedida De acordo Com nossos méritos Induzindo aquele Que se gloria A gloriar Se não no Senhor Mas em si mesmo 1 Cor 1,31 43 Para explicar tudo isto Com mais clareza Aos que tem mais Dificuldade de compreensão Perdoem-me a repetição Os mais dotados De inteligência Diz o apóstolo Tiago Se alguém dentre vós Tem falta de sabedoria Peça a Deus Que a concede Generosamente a todos Sem propérios E ela ser-lhe-á dada Tg 1,5 Está escrito também Nos provérbios de Salomão Porque o Senhor É quem dá sabedoria Pr 2,6 E sobre a continência Se lê no livro Da sabedoria Em cuja autoridade Se apoiaram Grandes e dotos varões Tratadistas Das escrituras divinas Muito anteriores a nós Eu sabia Que não podia Obter a sabedoria Continência Se Deus não uma desse E isto já era Um efeito da sabedoria O saber De quem vinha este dom SB 8,21 Estes dons Portanto Ou seja A sabedoria E a continência Entre outros Procedem de Deus Esses nossos irmãos Concordam com esta afirmação Pois não são Pelagianos E não contradizem Esta transparente verdade Com belicose E herética maldade Mas dizem Para recebermos estes dons Precede a súplica da fé A qual começa em nós Dizendo com isto Que tanto o começo da fé Como nela perseverar Não recebemos do Senhor Com isto fica bem caracterizada A contradição com o apóstolo Que diz Que é que possuis Que não tenhas recebido 1 Cor 4,7 Contradiz também O mártir Cipriano Que é severa De nada De nada nos devemos gloriar Porque nada é nosso Aquirino Leio 3, capítulo 4 Depois de dizer tudo isto E muitas outras coisas Que nos causa aborrecimento Ou repetir Depois de mostrar Que o início da fé E a perseverança Afinal são dons de Deus E que Deus não pode conhecer De antemão Seus dons futuros E os que há de conceder E a quem E que são predestinados Ele os que liberta e coroa Depois de dizer tudo isto Repito Esses irmãos consideram Ser uma forte objeção A esta resposta A doutrina da predestinação Prejudica a utilidade Da pregação Porque Tendo ouvido Ninguém despertará Pelos estímulos Da correção Ao dizer isto Não querem ensinar Ser dom de Deus Ou abraçar a fé E nela permanecer Evitando favorecer Nos ouvintes Mais o desespero Do que a exortação Visto que pensam Ser incerto A ignorância humana A quem Deus Outorga estes dons E a quem não outorga Que então ensinam Como nós Que a sabedoria E a continência São dons de Deus Pois Ensinando estas virtudes Como dons de Deus Não será inútil A exortação Que nos pode levar A ser sábios E continentes Qual a razão Para considerar Inútil a exortação Que nos aconselha A abraçar a fé E nela perseverar Até o fim Se estes dons Também procedem de Deus Como comprovam Suas testemunhas As escrituras 44 Deixando de lado A continência E tratando agora Apenas da sabedoria Lembramos o que diz O apóstolo Tiago A sabedoria Que vem do alto É Antes de tudo Pura Depois pacífica Indulgente Conciliadora Cheia de misericórdia E de bons freutos Isenta de parcialidade E de hipocrisia Tg 3,17 Não vejas que a sabedoria Desce do pai Das luzes Acompanhada De tão inestimáveis Bens Pois Como ele mesmo diz Todo dom perfeito E toda dádiva Perfeita Vem do alto Descendo do pai Das luzes Tg 1,17 Que Omitindo outras virtudes Corrigimos os impuros E contenciosos Aos quais pregamos Que a sabedoria Podica e pacífica É dom de Deus E não tememos que Movidos pela incerteza Da vontade divina Encontrem nesta pregação Mais desespero Que exortação E não tememos Que se voltem Contra nós E não contra si mesmos Porque corrigimos Os que não possuem Estes dons Que dizemos Não depender De nossa vontade Mas ser concessão Da divina liberalidade Que Finalmente A pregação Desta graça Não dissuadiu O apóstolo Tiago De corrigir os turbulentos E dizer Se tem desenveja Amarga E preocupações egoísticas No vosso coração Não vos orgulheis Nem mentais Contra a verdade Porque esta sabedoria Não vem do alto Antes É terrena Animal e diabólica Com efeito Onde há inveja E preocupação egoísticas Aí estão as desordens E toda sorte De más ações Tg 3,14 Portanto Assim como os turbulentos Necessitam de correção Conforme testemunho Da palavra divina E esses irmãos Fazem conosco E isto não inutiliza A correção Chamada sabedoria pacífica Pela qual os contenciosos São repreendidos E curados E que ensinamos Ser um dom de Deus Assim também necessitam De correção Os infiéis Dons que não permanecem Na fé Sem que ela seja Prejudicada Pela pregação Da graça de Deus Que estabelece Como dons de Deus Tanto a fé Como a permanência nela Isso porque Embora a sabedoria Se obtenha pela fé De acordo com as palavras Do mesmo Tiago Se alguém dentre vós Tem falta de sabedoria Peça a Deus Que a concede Generosamente A todos Sem propérios E ela ser-lhe-á dada Teja 1,5 Contudo logo acrescentou Contanto que peça com fé Sem duvidar O que não quer dizer que Se a concessão Precede o pedido Aquele que a dá Nem isso deixe de ser Dom de Deus Para ser algo nosso Pelo fato de nos ser Concedida Não a tendo implorado Pois o apóstolo Afirma com clareza Aos irmãos Paz Amor e fé Da parte de Deus O Pai E do Senhor Jesus Cristo F 6,23 Portanto De quem procedem A paz e o amor Procede também A fé E isso lhe pedimos Não somente O seu crescimento Em favor dos que a possuem Como também A imploramos Para os que não a possuem 45 Os irmãos que ocupam Nossa atenção Cujas vozes se elevam Bradando que exortação É inutilizada Pela pregação Da predestinação E da graça Limitam-se a exortar Aos dons que Segundo eles Não são concedidos Deus Mas são adquiridos Pela nossa competência Como são o início Da fé E a perseverança Nela até o fim Isto os levaria A exortar Somente os infiéis A fé E os fiéis A conservá-la Aquelas virtudes Em Que Como nós Não negam Dons de Deus E assim Destroem conosco O erro pelagiano Tais como A pureza A continência A paciência E outras que revelam A retidão de vida E são imploradas Do Senhor Dever-se E ensinar A necessidade De pedi-las E pedi-las Cada um Para si Ou para outros Mas não se deveria Exortar alguém A adquiri-las E conservá-las Contudo Ao exortar A prática delas Conforme se possa E confessar A necessidade De exortação Revelam com evidência É que nossas exortações Não são prejudicadas Pela pregação Seja para a fé Seja para a perseverança Porque ensinamos Que tais virtudes São também Dons de Deus E que são concedidas Não cada um A si mesmo Mas Deus 46 Mas dizem As pessoas Abandonam a fé A culpa própria Ao ceder A tentação E nela consentir A qual os incita A desertar Da fé Quem nega isto? Mas nem isso Se há de dizer Que a perseverança Na fé Não seja Dom de Deus Pois diariamente A pede Aquele que reza E não nos expõe As tentação M.T. 6,13 Se é ouvido Alcança-o E Ao pedir Todos os dias A perseverança É sinal de que Põe não em si mesmo Mas em Deus A esperança De sua perseverança Não quero Em Exceder-me em palavras Mas deixo Para sua reflexão As palavras De cuja verdade Se convenceram A pregação Da predestinação Traz para os ouvintes Mais desespero Que exortação Isto é o mesmo Que dizer Que nesse caso O homem desespera-se De sua salvação Quando aprende A pôr sua esperança Não em si mesmo Mas em Deus Contra isto O profeta aclama Maldito homem Que confia no homem JR 17,5 47 Estes dons de Deus Concedidos aos eleitos Chamados segundo O designo divino Que consistem Em começar a crer E perseverar na fé Até o término Desta vida Como provamos Com tantos testemunhos De razão E de autoridade Estes dons de Deus Repito Se não existe A predestinação Defendida a nós Não são conhecidos De antemão Deus Mas são conhecidos E esta é a predestinação Que ensinamos Capítulo 18 A predestinação É indicada Muitas vezes Na escritura Com o nome de presciência Eis o motivo Pelo qual a predestinação É indicada Algumas vezes Com o nome de presciência Como diz o apóstolo Não repudiou Deus O seu povo Que de antemão Que de antemão Conhecera RM 11,2 Estas palavras Conhecera de antemão Tem o significado De predestinar Conforme revela O contexto Ele falava Do resto dos judeus Que havia sido salvo Perecendo os demais Pois dissera Antes que o profeta Se referisse a Israel Ao dizer O dia todo Estende as mãos A um povo desobediente Rebelde RM 10,21 E 65,2 E Como se alguém Respondesse Onde se fizeram As promessas De Deus a Israel Acrescentou a seguir Pergunta então Não teria Deus Porventura Repudiado O seu povo De modo algum Pois eu também sou Israelita Da descendência De Abraão Da tribo de Benjamim RM 11,1 Como se dissesse Pois eu sou Do mesmo povo E acrescentou Em seguida A sentença A qual nos referimos Há pouco Não repudiu Deus Seu povo Que de antemão Conhecera RM 11,2 E revelando Que o resto Foi salvo Pela graça De Deus Disse em seguida Ou não sabeis O que diz A escritura A propósito De Elias Como ele interpela A Deus Contra Israel Mas que resposta Ele deu O oráculo divino Reservei para mim Sete mil homens Que não dobraram O joelho a Baal RM 11,4 1 IRS 19,18 Não diz Foram-me reservados Ou reservaram-me Mas reservei para mim Assim Pois Conforme a sentença Neste tempo Formou-se o resto Eleição da graça Se é pela graça Não é pelas obras Do contrário A graça Não é mais graça RM 11,5 E concluindo Depois de haver Aduzido o anterior Que concluir Aquilo a que tanto aspira Israel não conseguiu Conseguiram-no Em Os escolhidos E os demais Ficaram endurecidos RM 11,7 Essa escolha E este resto Feitos Eleição da graça O apóstolo Quis dar a entender O povo Que isso não foi Repudiado Deus Porque ele o previu Esta é a eleição Pela qual os escolheu Em Cristo Antes da fundação Do mundo Para serem santos Imaculados E irrepreensíveis Diante dele no amor Predestinando-os Para serem seus filhos Adotivos F1,4 Portanto A todo aquele Que compreende O sentido Desta afirmação Não lhe é lícito Negar ou duvidar Que o apóstolo Que significara Predestinação Onde diz Não repudiu Deus seu povo Que de antemão Conhecer Conheceu Pois Previamente O resto Que formaria Conforme a eleição Da graça Isto é Portanto O sentido De predestinou Sem dúvida Conheceu Previamente Se predestinou E ter predestinado É ter sabido De antemão O que faria Capítulo 19 Confirmação Da doutrina Pelos testemunhos Do Santo Cipriano Ambrósio E Gregório 48 Quando lemos Em alguns Comentadores Da palavra De Deus O termo Presciência Como sinônimo De vocação Dos eleitos O que nos impede De entendê-lo Como predestinação Talvez tenham Preferido Usar o termo Devido a sua Mais fácil Compreensão E Outro Não é incompatível Mas coincide Com a verdade Ensinada A respeito Da predestinação Da graça O que sei Que ninguém Conseguiu Discorrer Contra esta Predestinação Que defendemos De acordo Com as santas Escrituras A não ser Incorrendo Em erro Contudo Creio Que aos desejosos De saber A opinião Dos comentadores A respeito Da questão Deve ser suficiente Conhecer O que pensam Cipriano E Ambrósio Varões santos Pela fé E conhecidos Sobejamente Em toda a parte Pela doutrina Cristão Que professam A opinião Deles Deve ser suficiente Para ambas As coisas Ou seja Um lado Para provar A gratuidade Da graça Nos moldes Em que é objeto De fé De anúncio A fim De que assim Creiam E anunciem E Outro lado Para que opinem Que o anúncio Neste sentido Não é contrário A pregação De que nos servimos Para exortar Os indolentes E corrigir Os maus Ao anunciarem A graça De Deus Um deles Dizia De nada Nos devemos Gloriar Porque nada Nosso Cipriano Aquirino 1.3 Capítulo 4 E o outro Afirmava Nosso coração E nossos pensamentos Não estão sob O nosso poder Ambrósio A fuga do mundo Capítulo 1 Apesar de assim Pensarem Não desistiram De exortar E corrigir Os fiéis No cumprimento Dos preceitos divinos E não tinham receio De que alguém Lhes dissesse Que nos exortais Que nos corrigis Se o bem que temos Não é nosso E se o nosso coração Não está sob o nosso poder Não tenho esta objeção Pois aqueles santos Dispunham de mentalidade Que os fazia compreender Que a muito poucas pessoas Foi concedido Sem nenhuma pregação E que recebessem Em meio do próprio Deus Ou dos anjos Dos seus A doutrina Da salvação Enquanto a muitos Foi dado Crer em Deus Meio de outras pessoas Contudo De qualquer modo Que se anuncie A palavra de Deus Ao ser humano Sem nenhuma sombra De dúvida É dom de Deus Com a qual a ouve Chega a obedecer-lhe 49 Os acima mencionados Os acima mencionados Versadíssimos Comentadores Das santas letras Ensinaram a verdadeira Graça de Deus Como deve ser ensinada Ou seja A que não é precedida Nenhum merecimento humano Não cessaram de exortar Ao cumprimento Dos preceitos divinos A fim de que os possuidores Do dom da onipotência Ovissem a que preceitos Deviam obedecer Se algum merecimento Nosso antecede a graça Será merecimento De alguma ação Ou de alguma palavra Ou de algum pensamento O que implica a vontade submissa Mas com poucas palavras Abrangeu toda espécie De merecimento Aquele que disse De nada nos devemos gloriar Porque nada é nosso E aquele que disse Nosso coração E nossos pensamentos Não estão sob o nosso poder Não deixa lugar Nem as ações Nem as palavras Pois não há palavra Ou ação humanas Que não procedam Do coração e do pensamento O que mais podia fazer O glorioso mártir E brilhante doutor Cipriano Do que recomendar-nos No comentário A oração do Senhor A necessidade de orar Também pelos inimigos Da fé cristã E no mesmo comentário Mostrou o que pensar Sobre o início da fé Ele considerado Como o dom de Deus E revelou Que a igreja ora Todos os dias Pela perseverança Afinal porque somente Deus a concede Aos que perseverarem Ao explicar as palavras Do evangelho de Lucas A mim também me pareceu Ele ser 1,3 O bem-aventurado Ambrose E diz Não pareceu somente A ele o que declara Ter-lhe parecido Pois não pareceu Somente a vontade humana Mas conforme agradou Aquele que fala em mim Cristo O qual faz com que o bem Possa parecer bem também a nós Já que ele se compadece E chama E assim Quem segue Cristo Ao ser interrogado Pode responder a cerca Porque quis ser cristão A mim também me pareceu Ao se expressar assim Não nega que tenha sido Do parecer de Deus Pois a vontade dos homens É preparada a Deus PR 8 Segunda-feira LXX A honra que o santo Presta a Deus É a graça de Deus Ambos os comentários Sobre Lucas No proêmio Além disso Na mesma obra Ou seja Nos comentários Sobre o evangelho De Lucas Ao chegar aquela passagem Em que os samaritanos Não quiseram receber o Senhor Que se dirigia a Jerusalém Diz Observa que não quis ser recebido Pelos que não estavam Sinceramente convertidos Se tivessem querido Teria convertido Em seus seguidores Os não seguidores A razão pela qual Não o receberam Foi registrada Pelo evangelista Que diz Porque caminhava Para Jerusalém Elic 9,53 Mas os discípulos Desejavam ser recebidos Na Samaria Mas Deus chama Os que dignam A chamar E santifica A quem quer Ambr 7 e 27 do proêmio O que podemos pedir De mais evidência E precisão A estes comentadores Da palavra de Deus Se encontramos Prazer em ouvir deles O que está claro Nas escrituras Mas a estes dois Que deveriam ser Suficientes Acrescentamos um terceiro São Gregório Nazionzeno Que atesta Ser dom de Deus O crer em Deus E confessar o que cremos Ele diz Pessovos Confessai a trindade Em um só Deus E Se preferis Dizei trindade Em uma só natureza E rogaremos a Deus Que vos dê a voz Pelo Espírito Santo Gregório Nazionzeno Orat 44 Para o Pentecostes Quis dizer Rogaremos a Deus Que se digne Dar-vos a voz Com a qual Pusais confessar O que cretes Dará Sem dúvida Estou certo Pois o que concedeu Primeira concederá O segundo Ou seja O que outorgou a fé Outorgará o professá-la 50 Tais e tão ilustres Doutores Segundo os quais Nada há de que nos gloriarmos Com relação ao que Deus nos deu Como se fosse nosso Nosso coração E nossos pensamentos Não estão sob o nosso poder Tudo pertence a Deus Confessando que dele Recebemos tudo Para nos voltarmos Para ele E perseverando Afim de que nos pareça Bom o que é bom E honremos a Deus E recebamos a Cristo Para que de infiéis Nos tornemos devotos E religiosos E assim Criamos na trindade E confessemos com a voz O que cremos Tais e tão ilustres Doutores Repito Atribuem tudo isto A graça de Deus E o reconhecem Como dádivas divinas E atestam Que nada procede de nós Mas dele para nós Haverá alguém Que diga Que tais doutores Ao confessar assim A graça de Deus Atrevem-se a negar Sua presciência A qual professam Não somente os doutros Mas também os ignorantes Pois Se sabiam que Deus É de tal modo O autor destes dons Que não ignoravam Que Deus sabia De antemão Que os daria E a quem os daria Não há dúvida De que conheciam A predestinação Que Pregada pelos apóstolos Defendamos laboriosa E diligentemente Contra os novos hereges E aos apóstolos Que pregavam A obediência Exortavam com fervor A sua prática De acordo com A possibilidade De cada um Não se poderia dizer Se não quereis Que a obediência A cuja prática Nos entusiasmais Se esfreia Em nossos corações Não nos faleis Dessa graça de Deus Pela qual confessais Que Deus nos concede O que exortais Que pratiquemos Capítulo 20 Doutrina da graça Pelo autor anterior Ao Pelagianismo 51 Se os apóstolos E também os doutores Da igreja Que lhes sucederam E imitaram Ensinavam ambas as coisas Ou seja Pregavam a graça de Deus Que não é concedida De acordo com nossos méritos E encareciam A obediência predosa Aos preceitos da salvação Que esses nossos irmãos Apesar da força invencível Da verdade Julgam poder afirmar Se a verdade O que se ensina No tocante A predestinação Dos favores divinos Não se deve pregá-la Ao povo Deve-se pregá-la Sim E quem tem ouvidos Para ouvir Ouça E quem os tem Recebeu-os Daquele que disse Dá-lhes-ei um Novo Coração E entenderão Ouvidos E ouvirão BR 2,31 Quem não os recebeu Rechaça-os Mas o que entende Tome e beba Beba e viva Assim como é necessária A pregação Acerca da piedade Afim de que Deus Seja cultuado Como convém Aquele que tem Ouvidos para ouvir Assim é necessária A pregação No tangente A pureza Para aquele que Tendo ouvidos Para ouvir Não peque contra Esta virtude E também a respeito Da caridade Afim de que ame A Deus E o próximo Aquele que tem Ouvidos para ouvir Ensine-se também A predestinação Dos favores divinos E assim O que tem ouvidos Para ouvir Glorie-se no Senhor E não em si mesmo 52 Admiro-me Sobre a maneira Ao verificar Que esses irmãos Digam não ser necessária Uma discussão Concernente A assunto Tão incerto Que vem perturbar Tantos corações De pessoas Menos dotadas Ao considerar Que Com não menos Proveito A fé católica Foi defendida Sem este ensinamento A respeito Da predestinação Seja contra outros Hereges Seja principalmente Contra os pelagianos Em livros De tantos escritores E também nos nossos Tenho em conta Respondo eu Sem falar de obras Alheias Os nossos livros Escritos e publicados Antes que surgisse A heresia pelagiana Em suas páginas Verão muitas passagens Nas quais Sem saber Destruíamos a futura Heresia pelagiana Ao ensinar a graça Pela qual Deus Nos livra Nos livra de nossos males Erros e costumes Sem a existência De méritos anteriores Realizando-o Pela sua gratuita misericórdia O meu conhecimento Exato sobre o assunto Teve início Na dissertação Que escrevia Simpliciano Bispo de Milão De feliz memória No princípio Do meu episcopado Quando tive certeza E afirmei Que o começo Da fé É também Dom de Deus 53 Das minhas obras Qual obteve Maior divulgação E aceitação Que os livros De minhas confissões Tendo-os publicado Antes do surgimento Da heresia pelagiana Em suas páginas Com certeza E sempre Repeti A respeito De nosso Deus Concede-me Aquilo que ordenas E ordeno O que quiseres Leio 10 Capítulo 19 31 a 37 Certa vez Com um irmão E colega No episcopado Como tivesse mencionado Estas palavras Na presença De Pelagio Não pôde Suportá-las E Contradizendo-as Um tanto excitado Quase foi As vias de fato Com quem as lembrou Mas O que Deus manda Em primeiro lugar E principalmente Se não que nele Acreditemos Portanto Ele nos outurga A fé Se lhe dissermos De coração Concedem-me O que ordenais E nos mesmos livros Onde narro A minha conversão Convertendo-me Deus a fé Que combatia Com infeliz E furiosa Tagarelice Não vos lembrais Que a narrativa Mostrou o perdão Recebido Pelas sinceras E diárias Lágrimas De minha mãe Para não chegar A perder-me Desse modo Proclamei Que Deus Faz chegar A fé Pela sua graça As vontades Humanas Não somente As afastadas Da fé Virtuosa Mas também As rebeldes A essa fé Além disso Além disso Vós Vós sabeis E podeis Examinar Como roguei A Deus Para eu Crescer Na perseverança Portanto Todos os dons De Deus Que eu desejei E engrandeci Na mesma obra Quem se atreve Não digo a negar Mas pelo menos A duvidar Que Deus sabia De antemão Que os daria E não podia saber Menos a quem os daria Esta é a predestinação Dos santos Manifesta e certa A qual a necessidade Veio obrigar-me A defender Posteriormente Com empenho E diligência Contra os pelagianos Aprendemos Que cada uma Das heresias Propõe para a igreja Questões diferentes Contra as quais Ela se defende Pela escritura divina Com mais empenho Do que se nenhuma Necessidade A obrigasse Pois o que nos obrigou A defender Com mais minúcia E clareza As passagens Das escrituras Que falam Da predestinação Se não a doutrina Dos pelagianos Segundo a qual A graça Nos é concedida De acordo Com nossos méritos O que é A total negação Da graça Capítulo XX Confirma a doutrina Com alusões A obras anteriores 54 Consequentemente Para eliminar Esta doutrina Que é do desagrado De Deus Inimiga De seus favores Gratuitos Que nos libertam Defendamos Serem dons de Deus O começo da fé E a perseverança Nela até o fim Conforme as escrituras Das quais Mencionamos Muitos testemunhos Se dissermos Que o início Da fé É de nossa iniciativa E assim com ele Mereçamos receber Os demais Dons de Deus Os pelagianos Deduzem daí Que a concessão Da graça É de acordo Com nossos merecimentos Esta conclusão De tal modo A fé católica Repudia o que Receando ser condenado O próprio Pelágio A condenou Do mesmo modo Se dissermos Que a perseverança Depende de nós E não do Senhor Eles respondem que Assim como o fim O começo da fé Depende de nós E argumentam Dizendo que Com mais razão Depende de nós O início da fé Se o poder Perseverar Está em nosso poder Visto que significa Muito mais Progredir Do que começar Assim concluem Que a graça De Deus Nos é concedida De acordo Com nossos méritos Mas se ambas As coisas São dons de Deus Ele sabia Na sua presciência Que daria Estes dons Quem se atreverá A negá-lo Consequentemente Se deve pregar A predestinação E defender Com inexpugnável Fortaleza A verdadeira graça De Deus A saber A que não é Otorgada De acordo Com nossos Merecimentos 55 Na obra Intitulada A correção E a graça Que ainda não chegou Às mãos De todos Os meus leitores Creio que De tal modo Afirmei Ser dom De Deus Também A perseverança Afinal que Se a memória Não me falha Nunca ou quase nunca Escrevi sobre o assunto De modo tão expresso E com tanta clareza Mas não fui o primeiro A ensinar a doutrina O bem-aventurado Cipriano Como já demonstramos Explicou-a Nas petições Da oração Do Senhor E nos dizia Que na primeira Pedimos perseverança Pois afirma Que rezamos assim Santificado Seja o teu nome MT 6,9 Isto quer dizer Que já fomos Santificados Pelo batismo E desse modo Pedimos a perseverança No estado Em que começamos A ser dignificados Vejam esses irmãos Que me apreciam E a quem não devo Ser ingrato E que Como me comunicais Professam acolher Todos os meus ensinamentos Com exceção Da questão em pauta Veja Repito Se ficou algo Que suscita dúvidas A respeito Da concessão Da graça Não de acordo Com nossos méritos No final do primeiro livro Dentro dos dois Que escrevi no início Do meu episcopado A Simpliciano Bispo de Milão Antes de surgir A heresia pelagiana Examinem também ali Se não dei suficientes Provas de que também O início da fé É dom de Deus E se Considerando o que lá Foi dito Não está claro E se não está expressamente Afirmado Que também a perseverança Afinal nos pode ser Concedida Somente aquele Que nos predestinou A seu reino e glória E a carta Contra os pelagianos Que escrevia O bispo Paulino De Nola A qual esses irmãos Começam a contradizer Não a publiquei Muito antes Examinem também A carta dirigida A Xisto Presbítero Da igreja de Roma Quando combatíamos Contra os pelagianos Em a serra e maluta Nela encontrarão A mesma doutrina Que na carta e paulino Tudo isto Deve levá-los A se lembrarem Que todas estas Verdades ensinadas Foram escritas Contra a heresia pelagiana Há alguns anos Verdades que agora Não agradam a esses irmãos Do que muito me admiro É claro que não gostaria Que ninguém acolhesse Todos os meus escritos Como que me apoiando Em tudo A não ser naquilo Que perceber Estar isento de erro No momento estou Elaborando livros Em que me propus Revisar os meus escritos Como um sinal De que nem eu mesmo Me sigo em tudo Mas creio que Pela misericórdia de Deus Tenho escrito Fazendo progressos Embora não tenha Alcançado a perfeição Desde o começo Falaria com mais arrogância Do que com verdade Se afirmasse Na minha idade Que cheguei a perfeição Escrevendo sem nenhum erro Mas o que importa É perceber Quanto e em que se erre Com que facilidade Alguém se corrige Ou com quanta obstinação Se empenha em defender Seu erro Pois pode-se dizer Que é uma pessoa confiável Que seu último dia de vida Encontrar de tal modo Progredindo Que lhe seja crescido Que faltava E seja julgada Digna de chegar a perfeição E de não ser castigada 56 Isso Se meu trabalho Foi útil As pessoas que me amaram Porque cheguei até elas Antes que me amassem Não quero ser-lhes ingrato Em menos devemos Sê-lo a Deus A quem não amaríamos Se ele antes Não nos tivesse amado E fizesse com que o amássemos Com efeito O amor é de Deus 1 Jú 4,7 Conforme as palavras Daquele que ele fez Seu grande amante Assim como seu pregador Que ingratidão maior Pode haver do que negar A própria graça de Deus Dizendo que nos é concedida De acordo com nossos merecimentos Esta opinião A igreja católica Repudiou-a com relação Aos pelagianos Lançou-a contra a pelágio Como um delito Dos mais graves E o próprio pelágio A condenou Não amor à verdade Mas temor De sua condenação Mas todo aquele A quem repugna Dizer que a graça de Deus Nos é dada Conforme nos seus merecimentos Como acontece A todo fiel católico Não deixe de crer Na graça de Deus Pela qual alcançou Misericórdia Para chegar a crer E, consequentemente Atribua a mesma graça A perseverança final Com a qual consegue A misericórdia Suplicanda diariamente De não cair em tentação Entre o começo da fé E a perfeição da perseverança Estão aqueles meios Que nos ajudam A viver retamente Os quais esses irmãos Concordam que são concedidos Deus A quem se implora pela fé Mas tudo isto Ou seja O início da fé E os demais dons Concedidos até o final da vida Deus sabia Na sua presciência Que era destinado Aos seus chamados Portanto É manifestação De espírito rebelde Contradizer Ou pôr em dúvida A predestinação Capítulo 22 Os ensinamentos Devem se acomodar Os ouvintes 57 Esta doutrina Não deve ser ensinada De modo a oferecer Oportunidade De ser rejeitada De algum modo Devido a pregação Em se tratando De pessoas despreparadas Ou de inteligência Mais rude Assim A presciência divina Que certamente Não podem negar Parece permitir rejeição Se se diz A tais pessoas Quer corraís Quer vos entregueis Ao sono Sereis o que previamente Sabia aquele Que não se pode enganar Seria imperito Negligente O médico Que receitasse Um remédio Mesmo útil Mas que tanto Pudesse curar Como prejudicar Deve-se dizer Pelo contrário Correi Portanto De maneira consegui-lo Um cor 9,24 De modo que Na própria corrida Podeis ter certeza De que sois Previamente conhecidos E assim Correreis como se deve Pode haver também Outro processo Para ensinar A presciência de Deus E conseguir Desentorpecer A indolência humana 58 Portanto Ainda que A predestinação Seja decreto Da vontade De Deus Segundo Qual Se convertem Da infidelidade Com a disposição De obedecer A vontade divina Ou perseveram Na fé Os demais Em Que permanecem Nos prazeres De pecados Condenáveis Se são predestinados Ainda não se ergueram De suas quedas Faltar-lhes o auxílio Da graça misericordiosa E se alguns Ainda não foram chamados Mas são predestinados A eleição Pela graça divina Receberão esta graça Pela qual possam ser E sejam eleitos Se alguns Em Obedecem a Deus Mas não são predestinados Ao reino e glória De Deus Submetem-se a ele Temporariamente Mas não permanecerão Na obediência Até o fim Embora todas Estas afirmações Sejam verdadeiras Contudo Não devem ser comunicadas A muitos ouvintes Devido ao perigo De que façam Uma aplicação pessoal E devemos evitar Que cheguem A seus ouvidos As palavras Desses irmãos Que fizestes Constar Nas vossas cartas E que mencionei Anteriormente A predestinação É decreto Da vontade divina Segundo o qual Alguns de vós Chegaram a fé Saindo da infidelidade Após aceitarem A disposição De obedecer Que dizer Alguns de vós Se falamos A igreja De Deus Se falamos Aos que tem fé Qual a razão Para afirmar Que alguns deles Chegaram a fé Parecendo ofender Os demais Se podemos dizer Mais exatamente A predestinação É decreto Da vontade divina Segundo o qual Da infidelidade Chegastes a fé Após receber A disposição De obedecer E permaneçais Na fé Recebendo o dom Da perseverança 59 Deve-se evitar Dizer também O seguinte Os demais Em que permaneceis Nos prazeres Dos pecados Condenáveis Ainda não Vos erguestes Visto que vos Faltou o auxílio Da graça Misericordiosa O que se pode Dizer com verdade E adequadamente É o seguinte Se alguns de vós Permanecem Nos prazeres Dos pecados Condenáveis Abraçai a ciência Da salvação E Ao fazê-lo Não vos Insoberbeçais Como se fosse Obra vossa Ou vos Glorieis Como se não O tivesses recebido Pois a Deus Quem opere em vós O querer e o operar FL 2,13 E Os passos do homem São firmados pelo Senhor E é-lhe grato o seu caminho SL 36,23 Este novo caminhar justo e reto Ficais sabendo que estás no número dos predestinados pela graça divina 60 Do mesmo modo O que segue se diz Contudo Se alguns de vós ainda não são chamados e a graça de Deus não vos predestinou para serem eleitos Recebereis a graça de Deus que os fará querer e ser eleitos É um modo de dizer excessivamente duro Se pensamos em falar não a quaisquer pessoas Mas a igreja de Cristo Que não lhes dizer antes E se há alguns ainda não chamados Rezemos para que sejam chamados Pois talvez estejam predestinados e sejam assim considerados pelas nossas orações E recebam a graça que os leva a querer e se tornem eleitos Com efeito Deus Que sempre levou a cabo tudo o que predestinou Quis que rezássemos pelos inimigos da fé E assim compreendêssemos que Ele otorga o dom da fé também aos infiéis E faz com que queiram os que não querem 61 Com respeito à consequência das referidas palavras Dúvido que haja algum freaco na fé no meio do povo cristão Que consiga ouvir com tranquilidade esta afirmação Se alguns de vós obedecem Se são predestinados a ser rechaçados Servos são retiradas as forças que levam a obedecer E assim cessais de obedecer Falar assim não parece mais proferir maldições Ou de certo modo profetizar malhas para a pessoa Mas se aprover ou for preciso dizer algo dos que não perceberam Não é melhor dizer o que afirmei um pouco antes Evitando falar diretamente aos que ouvem no meio do povo Não é melhor falar-lhes a respeito de outros Ou seja, não dizer-lhes Se alguns de vós obedecem Se são predestinados a rejeição Mas, se alguns obedecem etc Usando a terceira pessoa em vez da segunda Algo que não é desejável Mas abominável e que se lança contra o rosto de alguém De um modo rude e odioso como o que apostrofando Acontece quando um outro lhe diz com estas palavras E se sois daqueles que obedecem Se estáis predestinados a rejeição Servos são retiradas as forças que levam a obedecer E assim deixareis de obedecer A sentença Acaso perderá sua força Se lhe dissessemos assim Se alguns obedecem Mas não estão predestinados ao reino de Deus e a sua glória São obedientes passageiros e não permanecerão na obediência até o fim A expressão deixa de ser verdadeira e adequada Se se evita parecer que lhes estamos desejando o tamanho mau Não é preferível fazer referência a outros sobre o que lhes aborrece E não julguem dizer-lhes respeito Ficando a esperança de alcançar algo melhor pela oração Outro lado Se consideram seu dever ensinar com a mesma sentença E quase com as mesmas palavras a respeito da presciência de Deus A qual certamente não podem negar O modo seria assim E se os que obedecem Se não estáis predestinados à rejeição Cessareis de obedecer Esta afirmação é a pura verdade Mas repleta de maldade Inoportunidade e inconveniência Não serem falsas as palavras Mas porque são inadequadas à fragilidade humana 62 O modo de pregar a predestinação ensinada A nós não creio ser adequado para se falar ao povo A não ser que se acrescente estas ou semelhantes palavras Assim, deveis esperar a perseverança na obediência da parte do Pai das luzes Do qual desce todo o dom precioso e toda a dádiva perfeita Teja 1,17 E implorá-la com vossas orações diárias E confiar que não sois afastados da predestinação de seu povo Pois ele concede que assim procedais Longe de vós perder a esperança em vós mesmos Pelo fato de que seu preceito é no sentido de pôr nele a vossa esperança Não em vós Maldito homem que confia no homem J.R. 17,5 E, é melhor confiar no Senhor Do que esperar no homem S.L. 117,8 Porque são bem-aventurados todos os que se abrigam nele S.L. 2,12 Alimentando esta esperança Servia o Senhor com temor e louvai-o com tremor S.L. 2,11 Pois ninguém pode estar certo da vida eterna Que o Deus não mentiroso prometeu antes de todos os tempos aos filhos da promessa Até que termine esta vida Que é uma guerra sobre a terra J.R. 7,1 Mas nos fará perseverar até o fim na fidelidade àquele a quem dizemos todos os dias E não nos exponhas a tentação M.T. 6,13 Ao fazer estas afirmações Sejam os poucos cristãos Seja o povo da igreja Que recear proclamar com a escritura a predestinação dos santos e a verdadeira graça de Deus Ou seja, a que nos é concedida não de acordo com nossos merecimentos Dever-se-á temer que a pessoa desespere de si mesma Se ficou demonstrado que deve depositar sua esperança em Deus A pessoa, cheia de muita soberba e infeliz não perderia a esperança Se a depositasse em si mesma Capítulo 23 A igreja sempre professou a fé na predestinação desde o seu início Embora algumas vezes não a encarecesse claramente pelo fato de não haver adversários Quando não se rezou na igreja pelos infiéis e pelos inimigos para que abraçassem a fé Quando um fiel cristão Ao ter um amigo Um parente Um cônjuge no paganismo Não lhe suplicou um coração obediente à fé cristã Quem deixou de implorar em sua oração a perseverança e a fidelidade ao Senhor E ao ouvir um sacerdote invocando o Senhor sobre os fiéis dizendo Concede-lhes, Senhor, que perseverem no teu serviço até o fim Quem se atreveu a criticá-lo não digo com palavras Mas com o pensamento Pelo contrário Perante esta bênção não responde a mim com o coração cheio de fé e disposto a professá-la E os fiéis Ao rezar a oração do Senhor e dizer Não nos exponhas a tentação Não estão pedindo a perseverança na santa obediência Portanto, assim como a igreja nasceu e cresceu fazendo uso destas orações Assim também nasceu e cresceu nesta fé Segundo a qual a graça de Deus é concedida não de acordo com os merecimentos A igreja não rezaria para que Deus concedesse a fé aos fiéis Se não acreditasse que Deus faz voltar para si as vontades humanas Tanto as que não conhecem como as que lhes são rebeldes A igreja não rezaria pela sua perseverança na fé de Cristo Evitando deixar-se enganar ou vencer pelas tentações do mundo Se não acreditasse que o Senhor tem sob o seu poder os nossos corações e que o bem Que não podemos possuir sem o concurso de nossa vontade Não o teríamos Se ele não operasse em nós o querer e o agir Pois, se a igreja implora de Deus estes dons e pensa que ela os dá a si mesma Suas preces não são sinceras, mas inúteis Longe de nós pensar assim Pois quem chegaria a gemer com sinceridade perante o Senhor desejando receber o que lhe pede Se está consciente de que o pode conseguir sem a ele recorrer 64 Esta afirmação adquire maior veracidade principalmente pelo que diz o apóstolo Pois não sabemos o que pedir como convém Mas o próprio Espírito intercede nós com gemidos inefáveis E aquele que perscruta os corações Sabe qual é o desejo do Espírito Pois é segundo Deus que ele intercede pelos santos RM 8,26 O próprio Espírito intercede nós Não significa que nos faz rogar com gemidos inefáveis Sinceramente Porque o Espírito é a verdade Pois é o mesmo Espírito ao qual se refere em outra passagem Ao dizer Enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho Que clama Abba, Pai Que clama não quer dizer que faz clamar Utilizando de um tropo pelo qual dizemos ser um dia alegre Aquele que nos enche a alma de alegria Deixou mais clara esta interpretação ao afirmar em outra passagem Com efeito Não recebestes um Espírito de escravos para recair no temor Mas recebestes um Espírito de filhos adotivos Pelo qual clamamos Abba, Pai No outro texto disse Que clama Neste Em Pelo qual clamamos Dando lugar ao que afirmei Ou seja Que clama é igual àquele que faz clamar RM 8,15 Os textos dão-nos a entender que se trata de dom de Deus Pelo qual podemos clamar a Deus com o coração sincero e animado o seu Espírito Vejam Portanto Como se enganam os que pensam estar em nosso poder e que não nos é concedido poder buscar e bater Assim pensam porque Segundo eles A graça é precedida de nossos merecimentos e assim como podemos receber aquele dom ao pedir Encontramos quando buscamos e se abre quando batemos Quer entender que é uma dádiva divina a oração Ou seja O pedir Buscar e bater Pois recebemos o Espírito de filhos adotivos Pelo qual clamamos Abba, Pai Percebeu-o No entanto O bem-aventurado Ambrose-o ao dizer No comentário sobre Isaías Orar a Deus é freuto da graça espiritual Como está escrito Ninguém diz Jesus é o Senhor A não ser no Espírito Santo 1 Cor 12,3 65 Todos estes dons Que a igreja pede ao Senhor e sempre pediu desde o seu princípio De tal modo Deus sabia que os concederia aos seus chamados Que já os dera na própria predestinação É o que declara o apóstolo sem ambiguidade Escrevendo a Timóteo Participa do meu sofreimento pelo Evangelho Confiando no poder de Deus Que nos salvou e nos chamou com uma vocação santa Não em virtude de nossas obras Mas em virtude de seu próprio desígnio e graça Essa graça Que nos foi dada em Cristo Jesus Antes dos tempos eternos Foi manifestada agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo 2TM 1,8 a 10 Assim Se alguém disser que a igreja não admitiu alguma vez em sua fé A verdade da predestinação e da graça Que agora defende contra os novos hereges com tanto empenho Que esse tal diga e também Se a isto se atreve Que ela alguma vez não orou com sinceridade Seja para que os infiéis abraçassem a fé Seja pela perseverança dos fiéis Se a igreja sempre implorou estes bens É porque sempre acreditou serem dons de Deus E jamais foi lícito negar que foram conhecidos Deus em sua presciência Consequentemente A igreja nunca deixou de se alimentar da fé concernente à predestinação Que agora defende com novo empenho contra os novos hereges Capítulo 24 Cristo O mais perfeito exemplar da predestinação Conclusão 66 Para que mais? Creio ter ensinado bastante Ou mais que bastante Que tanto começar a crer no Senhor Como permanecer até o fim no Senhor São dons de Deus Os demais bens relativos à vida predosa Pela qual cultuamos a Deus com a retidão Também os irmãos para os quais escrevemos admitem que são dons de Deus Mas não podem negar que Deus teve presciência de todos os seus dons Assim como de todos aos quais os concederia Portanto Assim como os demais dons devem ser ensinados E quem os prega merece ser ouvido com obediência Assim também deve ser ensinada a predestinação E aquele que a ouve com espírito de obediência gloriece não no homem E, portanto, não em si mesmo Mas no Senhor Pois isto é preceito de Deus E ouvir com espírito de submissão este preceito Ou seja Quem se gloria Se glorie no Senhor Assim como o restante É dom de Deus Quem não tem este dom Não hesite em dizer que quaisquer dons que possua Possui-os inutilmente Desejamos que os pelagianos o tenham E que esses nossos irmãos o possuam com mais abundância Assim Não sejam demasiado inclinados às discussões e remissos nas orações Rezemos Irmãos muito amados Rezemos para que o Deus da graça conceda também aos nossos inimigos E principalmente a esses nossos irmãos e os que nos querem bem entender e confessar Que, após a grave e inefável queda de que todos fomos vítimas Ninguém se liberta em não ser pela graça de Deus Além disso Entender e confessar que a graça não é concedida como uma dívida de acordo com os merecimentos dos que a recebem Mas, como graça a verdadeira É duas são divinas sem méritos precedentes 67 Não há exemplo mais elucidativo de predestinação do que o próprio Jesus Isso já discorri sobre este ponto no primeiro livro A predestinação dos santos N.N. 3031 E escolhi como recomendação final deste a mesma coisa Ou seja, não há exemplo mais esclarecedor da predestinação do que o próprio mediador Todo fiel que desejar entendê-la bem Examine este exemplar e nele encontre a si mesmo Digo fiel Ou seja, aquele que crê e confesse em Cristo uma verdadeira natureza humana Isto é, igual a nossa Embora sublimada no único Filho de Deus após a singular união com o Deus-verbo E assim quem assumiu e o que assumiu se tornou uma pessoa na trindade Assumindo a natureza humana Não passou a ver com a eternidade Mas permaneceu trindade E da assunção da mesma natureza nasceu a verdade de uma pessoa no Deus-homem Não dizemos, como os maniquelos, que Cristo é somente Deus Nem somente homem Como querem os hereges partidários de Fotino Nem o homem ao qual lhe falte algo próprio da natureza humana como a alma ou a razão na própria alma Ou o corpo não assumido de mulher Mas formado do verbo convertido e mudado em corpo Estas três opiniões falsas e inconsistentes provocaram três facções diversas entre os hereges a séclas de Apolinário Nós dizemos que Cristo é verdadeiro Deus Nascido do Pai antes de todos os séculos e verdadeiro homem Nascido de um ser humano, a mãe, na plenitude dos tempos E sua humanidade, pela qual é menor que o Pai Não diminuiu a sua divindade, pela qual é igual ao Pai A união da divindade com a humanidade é Cristo O qual com toda a verdade diz-se como Deus Eu e o Pai somos um Ju 10,30 E com toda a verdade diz-se como homem O Pai é maior do que eu 14,28 Aquele que da estirpe de Davi fez o Cristo como homem justo O qual nunca seria injusto Sem merecimento algum de sua vontade O mesmo torna justos os injustos sem nenhum mérito de sua vontade Para que lhe seja a cabeça e os justos sejam seus membros Portanto, o que fez com que aquele homem Sem merecimento algum seu Não contraísse o pecado original E não cometesse pecados pessoais Que necessitam de perdão O mesmo faz com que as pessoas acreditem nele Sem merecimentos precedentes e aos quais perdoa os pecados Aquele que fez o homem Cristo Que nunca teve ou teria a vontade pervertida Ele, em seus membros Torna a boa vontade pervertida Portanto, ele predestinou Cristo e nós Porque nele, para que fosse nossa cabeça E em nós, para que fôssemos seu corpo Ele sabia de antemão não nossos méritos precedentes à fé Mas suas obras futuras 68 Os que lerem toda esta doutrina Se entenderem Deem graças a Deus Os que não compreenderem Rezem para que Deus seja o doto interior Que é a fonte da ciência e do entendimento PR 2 Segunda-feira LXX Os que queiram atribuir merros Todos considerem-me outra vez o que eu disse Evitando que eles mesmos errem Quanto a mim Que me torno mais instruído E também mais sujeito à correção Reconheço que Deus me é propício E isto espero também dos doutores da igreja Se vierem ter as suas mãos O que escrevo e se dignarem dele Tomar conhecimento 20 racionalistas modernos Como Reuter e Arnach Dizem que a doutrina da graça E da predestinação de Agostinho Inutiliza a igreja como organismo de salvação Se Deus opera em nós o querer e o obrar O quietismo é o melhor resultado que se pode obter Lembram que Nas antigas religiões Os homens eram joguetes mecânicos dos deuses E não seres livres movidos pela liberdade O presente volume traz quatro obras fundamentais de Santo Agostinho A Graça e a Liberdade A Correção e a Graça A Predestinação dos Santos E o Dom da Perseverança Fazem parte de um conjunto de obras As que foram classificadas pela tradição teológica Como escritos sobre a graça Daí o título deste volume De fato Nestes livros e nos anteriores A Graça 1 Agostinho expõe mais uma vez sua tese fundamental A natureza humana está radicalmente corrompida Segue infeliz Incapaz-se só de um ato bom Só a graça de Deus pode torná-la capaz de bons desejos Boas ações De sair de sua enfermidade De alcançar a cura e a salvação Contrário a isso Pelágio funda seu ensinamento Numa concepção da natureza humana Assadia Vigorosa Integra Capaz de cumprir Se só Toda a lei O pecado não afetou nem afeta a natureza humana Mas o mérito Pecando O homem torna-se culpável de sua má ação Arrependido e perdoado Volta à sua perfeição Não é prisioneiro de uma inclinação Para o mal que esteja incrustado em sua própria natureza Foi contra essa doutrina de Pelágio Que Agostinho se rebelou e se pôs a combater Desta polêmica foram surgindo suas obras Todas dando primazia absoluta à graça de Deus Só ela corrige Aprefeiçoa E nobrece Cura Eleva Santifica e salva o homem Com estas obras foi lhe dado o título de doutor da graça O leitor brasileiro tem agora Pela primeira vez Uma ocasião privilegiada de conhecer na íntegra Toda esta polêmica e poder discuti-la Analisá-la e avaliá-la